Nome do livro Sob a Redoma Autor Stephen King Pasta 18 Sal 1. As policiais ao lado do H3 de Big Jim ainda conversavam. Jack agora dava baforadas nervosas num cigarro, mas cortaram o papo assim que Júlia chamou e passou por elas pisando duro. — Júlia? — chamou Linda, hesitante. — O que... — Júlia continuou andando. A última coisa que queria, enquanto ainda fervia por dentro, era conversar com mais representantes da lei e da ordem que agora parecia existir em Chester's Mill. Ela já andara meio caminho até a redação do Democrata, quando percebeu que não era só raiva que sentia. Não era nem a maior parte do que sentia. Ela parou sob a placa de livros novos e usados de Mill, fechado até segunda ordem, dizia o cartaz escrito à mão na vitrine, em parte para esperar que o coração disparado se acalmasse, principalmente para olhar dentro de si. Não demorou muito. — Eu estou mais é apavorada mesmo — disse e teve um sobressalto com o som da própria voz. Não tivera intenção de falar em voz alta. Pete Freeman a alcançou. — Você está bem? — Ótima. Era mentira, mas saiu bem firme e decidida. É claro que não sabia o que o seu rosto estava dizendo. Esticou o braço e tentou achatar o cabelo da nuca que a cama arrepiara. — Ele baixou. — Ele baixou e pulou de novo. — Como se não bastasse cabelo rebelde — pensou ela. — Que ótimo. O toque final. — Achei que o Rennie ia mesmo mandar o nosso novo chefe prender você — disse Pete. Estava de olhos arregalados e, naquele momento, parecia muito mais novo do que os seus trinta e poucos anos. — Eu tinha esperanças. Julia enquadrou com as mãos uma manchete invisível. Repórter do Democrata consegue entrevista exclusiva na cadeia com o suspeito de assassinato. — Júlia, o que está acontecendo aqui? Quer dizer, além da redoma, viu todos aqueles caras preenchendo formulários? Achei bem assustador. — Vi — respondeu Julia. — E pretendo escrever sobre isso. Pretendo escrever sobre tudo isso. E na Assembleia da Cidade, quinta-feira à noite, acho que não vou ser a única com boas perguntas para James Rennie. Ela pôs a mão no braço de Pete. — Vou ver o que consigo descobrir sobre esses assassinatos. — E aí escrevo o que tiver. Além de um editorial o mais forte possível, sem calúnias vazias. Ela deu um risinho sem humor. — No departamento calúnia, Jim Rennie é que tem um mando de campo. — Não entendi o que você... — Tudo bem, vamos trabalhar. Só preciso de alguns minutos para me recompor. Depois talvez consiga descobrir com quem falar primeiro. Porque não temos muito tempo. Se queremos imprimir hoje à noite. — Xerocar — disse ele. — Hã? Xerocar hoje à noite. Ela lhe deu um sorriso trêmulo e o enxotou para que fosse em frente. Na porta da redação, ele olhou para trás. Ela acenou para mostrar que estava bem e espiou pela vitrine empoirada da livraria. O cinema do centro da cidade estava fechado havia meia década e o drive-in fora da cidade fechara há muito tempo. No estacionamento secundário de Rennie ficava onde a tela grande se erguia acima da 119. Mas sabe-se lá como Ray Tolley conseguira manter funcionando o seu cebinho sujo. Parte da vitrine consistia em livros de autoajuda. O restante da vitrine estava atulhado de brochuras com mansões envoltas em neblina, danas angustiadas e galãs musculosos de peito nu a pé e a cavalo. Vários dos ditos galãs brandiam espadas e pareciam usar apenas roupa de baixo. Sexo e amor em histórias de terror, dizia o cartaz desse lado. Histórias de terror mesmo. Como se a redoma já não fosse ruim o bastante, estranha o bastante ainda ao vereador do inferno. Ela percebeu que o que mais a preocupava, o que mais a assustava, era a rapidez com o que estava acontecendo. Rennie se acostumara a ser o galo mais forte e malvado do galinheiro e seria de esperar que tentasse finalmente reforçar o seu domínio sobre a cidade, digamos depois de uma semana ou um mês de isolamento do mundo exterior. Mas fazia apenas três dias e pouco. Suponhamos que Cox e seus cientistas conseguissem abrir a redoma naquela noite. Suponhamos que até sumisse sozinha. Big Jim encolheria imediatamente de volta ao tamanho anterior, só que também levaria ovo na cara. — Que ovo? — ela se perguntou, ainda olhando as histórias de terror. — Ele só diria que fez o melhor possível em circunstâncias complicadas. E todos acreditariam. Provavelmente era verdade. Mas isso ainda não explicava por que o homem não esperara para fazer a sua jogada. Porque algo deu errado e ele foi obrigado. E também... — E também acho que ele não é totalmente normal — disse ela às broxuras empilhadas. — Acho que nunca foi. — Mesmo que fosse verdade, como explicar pessoas com a dispensa ainda cheia saqueando o supermercado local não fazia sentido, a menos... — A menos que ele tenha instigado. — Isso era ridículo. O especial da casa no café paranoico. Não era? Ela achou que poderia perguntar a alguns participantes do saque do Food City o que tinham visto, mas os assassinatos não seriam mais importantes? — Ela era a única repórter de verdade disponível, afinal de contas, e... — Julia? Senhorita Shumway? Julia estava tão absorta em pensamentos que quase pulou fora dos sapatos. Deu meia volta e teria caído se Jack Weddington não a segurasse. Linda Everett estava junto e fora ela quem falara. Ambas pareciam apavoradas. — Podemos conversar? — Perguntou Jack. — É claro. Escutar os outros falarem é o que eu faço. O lado ruim é que eu escrevo o que eles dizem. Vocês duas sabem disso, não sabem? — Mas você não pode usar o nosso nome — disse Linda. — Se não concordar, pode esquecer tudo. — No que me diz respeito — disse Julia sorrindo. — Vocês são apenas uma fonte próxima à investigação. Serve assim? — Se prometer responder às nossas perguntas também — disse Jack. — Concorda? — Está bem. — Você estava no supermercado, não estava? — Perguntou Linda. — Moitíssimo ou estranguíssimo? — Estava. — Vocês duas também. — Então vamos conversar. Comparar anotações. — Aqui não — disse Linda. — Na rua não. É público demais. Nem na redação do jornal. — Calma, Lynn — disse Jack pondo a mão no ombro dela. — Calma você — disse Linda. — Não é você que tem um marido que acha que você ajudou a atropelar um inocente. — Eu não tenho marido — disse Jack com bastante sensatez — pensou Julia. — E sorte dela. Muitas vezes os maridos eram um fator complicador. — Mas conheço um lugar onde a gente pode ir. É discreto e fica sempre destrancado — ela reconsiderou. — Ao menos ficava. Depois da redoma, já não sei. — Julia, que estivera pensando em quem entrevistar primeiro, não tinha a mínima intenção de deixar essas duas escapulirem. — Vamos — disse ela. — Vamos andando em calçadas opostas até passarmos da delegacia. Pode ser? — Com isso, Linda conseguiu sorrir. — Ótima ideia — disse. 2. Piper Libby se ajoelhou cuidadosamente diante do altar da primeira igreja congregacional, fazendo uma careta, mesmo tendo posto uma almofada no geno flexório para seus joelhos roxos e inchados. Segurou-se com a mão direita, mantendo junto ao corpo o braço esquerdo recentemente luxado. Parecia bem, doía menos do que os joelhos, na verdade, mas ela não tinha a mínima intenção de forçá-lo sem necessidade. Seria facílimo luxá-lo outra vez. Tinha sido informada disso severamente após a lesão de futebol no colégio. Cruzou as mãos e fechou os olhos. Sua língua foi imediatamente para o buraco onde até ontem havia um dente. Mas havia um buraco pior na sua vida. — Olá, não está — disse. — Sou eu de novo, de volta para mais uma porção do seu amor e misericórdia. Uma lágrima escorreu debaixo da pálpebra inchada e desceu pela bochecha também inchada e colorida também. — Meu cachorro está por aí? Só pergunto porque sinto muita falta dele. Se estiver, espero que o senhor lhe dê o equivalente espiritual de um bom osso. Ele merece. — Mais lágrimas agora, lentas, quentes, ardentes. — Provavelmente não está. A maioria das grandes religiões concorda que os cachorros não vão para o céu. Embora algumas seitas secundárias e a Reader's Digest, creio, discordem. — É claro que se não houvesse céu, a pergunta era irrelevante. E a ideia dessa existência sem céu, dessa cosmologia sem céu, era onde o que restava da sua fé parecia cada vez mais à vontade. — Talvez o esquecimento. — Talvez algo pior. — Digamos, uma imensa planície vazia sob céu branco. Um lugar onde a hora era sempre tempo algum, o destino lugar nenhum, e os companheiros ninguém. Em outras palavras, só um grande não está. Para os maus policiais, as mulheres que pregavam, as crianças que se matavam por acidente, e os pastores alemães idiotas que morriam tentando proteger as donas. Nenhum ser a separar o joio do trigo. Havia algo histriônico, para não dizer blasfemo, em rezar para um conceito desses, mas às vezes ajudavam. — Mas a questão não é o céu — continuou. — A questão agora é tentar entender quanto do que aconteceu com Clover foi culpa minha. Eu sei que tenho que assumir uma parte dela. Meu temperamento me dominou. De novo, o meu estudo religioso afirma que, para começar, foi você que pôs em mim esse pavio curto, e que cabe a mim lidar com ele. Mas eu detesto essa ideia. Não a rejeito completamente, mas detesto. Parece aquela coisa dos mecânicos, quando a gente leva o carro para consertar, e eles sempre acham um modo de jogar na gente a culpa do problema. Você deixou o motor ligado demais, deixou o motor ligado de menos, e esqueceu de soltar o freio de mão. Esqueceu de fechar a janela, e a chuva caiu na fiação. E sabe o que é pior? Se o senhor não está, não posso nem jogar um pouco da culpa no senhor. E o que resta? A merda da genética? Ela suspirou. Desculpe o palavrão. O senhor pode fingir que não estava? Era o que a minha mãe sempre fazia. Enquanto isso, tenho outra pergunta. O que eu faço agora? Essa cidade está numa encrenca terrível, e eu queria fazer algo para ajudar. Só que não consigo decidir o quê. Estou me sentindo tola, fraca, confusa. Acho que se eu fosse um daqueles erimitas do Antigo Testamento, diria que preciso de um sinal. Nesse momento, até ceda a vez ou reduz a velocidade em área escolar seria ótimo. Assim que ela acabou de dizer isso, a porta da rua se abriu e se fechou com um estrondo. Piper olhou por sobre o ombro, meio esperando ver um anjo com asas, túnica branca brilhante e tudo. Se ele quiser lutar, vai ter que curar o meu braço primeiro, pensou. Não era um anjo. Era Romy Burpee. Metade da camisa estava para fora das calças, pendendo sobre a perna quase até o meio da coxa. E ele parecia tão abatido quanto ela. Começou a descer pelo corredor central até que a viu e parou, tão surpreso de ver Piper quanto ela de vê-lo. — Ai, caramba! — disse ele, só que com o sotaque afrancesado de Leverstone, saiu ai, caramba. — Sinto muito. Não sabia que você estava aí. Eu volto mais tarde. — Não — disse ela e lutou para ficar em pé, usando novamente só o braço direito. — Já acabei mesmo. — Na verdade, sou católico — disse ele. — É mesmo? — pensou Piper. — Mas não há igreja católica em mil. — E é claro que você sabe, já que é pastora. E sabe o que dizem sobre qualquer porto numa tempestade. Pensei em entrar e rezar um pouco por Brenda. Eu sempre gostei daquela mulher. Ele esfregou a mão no rosto. O atrito da palma na barba mal feita parecia alto demais no silêncio vazio da igreja. O seu topete de Elvis pendia em torno das orelhas. — Amava mesmo. Nunca disse, mas acho que ela sabia. — Piper o fitou com um horror crescente. Não saíra do presbitério o dia todo. E, embora soubesse o que acontecera no Food City, vários paroquianos tinham telefonado. Não sabia de Brenda Perkins. — Brenda? O que aconteceu com ela? — Assassinada. Outros também. — Dizem que foi aquele tal de Barbie. Ele foi preso. — Piper bateu a mão sobre a boca e cambaleou. Romy correu à frente e pôs o braço firme em torno da cintura dela. E era assim que estavam diante do altar, quase como um homem e uma mulher prestes a se casar, quando a porta do vestíbulo se abriu de novo e Jackie fez Linda e Julia entrarem. — Talvez não seja um lugar tão bom assim, afinal de contas — disse Jackie. A igreja era uma caixa de ressonância, e, embora ela não tenha falado alto, Piper e Romeu Burpee ouviram-na perfeitamente. — Não vão embora — disse Piper. — Não se for sobre o que aconteceu. Eu não consigo acreditar que o Sr. Bárbara... Eu diria que ele seria incapaz. Consertou o meu braço depois da luchachã. Luchachã! Consertou o meu braço depois da luchachã. Foi muito gentil nisso. Ela parou para pensar melhor. O mais gentil possível, dadas as circunstâncias. Venham cá para frente. Por favor, venham cá para frente. Pode-se consertar uma luchachã e, ainda assim, ser capaz de matar? — disse Linda, mas mordendo o lábio e torcendo a aliança. Jackie pôs a mão no pulso dela. — Vamos manter isso em silêncio, Lynn. Está lembrada? — Tarde demais — disse Linda. — Já nos viram com a Júlia. Se ela redigir a reportagem e esses dois disserem que nos viram com ela, vão nos culpar. Piper não entendeu direito o que Linda falava, mas teve uma ideia geral. Ergueu o braço direito e o girou. — Senhora Everett, a senhora está na minha igreja. O que se diz aqui, fica aqui. — Jura? — perguntou Linda. — Juro. Então por que não conversamos? Eu orava por um sinal e eis vocês todos aqui. Não acredito nesse tipo de coisa. Retrocou Jackie. — Nem eu, na verdade. Concordou Piper e riu. — Não gosto disso — disse Jackie. Era a Júlia que se dirigia. — Não importa o que ela diga. Aqui tem gente demais. Perder o emprego, como o Marty, é uma coisa. Eu dou um jeito. O salário é uma porcaria mesmo. Mas deixar Jim Rennie tanado comigo. Ela balançou a cabeça. — Não é boa ideia. — Não tem gente demais — disse Piper. — É o número certinho. — Sr. Burpee, sabe guardar segredo? — Romy Burpee, que fizera vários negócios questionáveis no seu tempo, fez que sim e pôs o dedo sobre os lábios. — Bulk Feshad — disse ele, que soou como Bulk Feshad. — Vamos para o presbitério — disse Piper. Quando viu que Jackie parecia em dúvida, Piper estendeu para ela a mão esquerda, com todo o cuidado. — Vem, vamos pensar juntos. Talvez com uma dosezinha de uísque. Com isso, finalmente, Jackie se convenceu. 3. 31. Queimar, limpar, queimar, limpar. A besta será lançada no lago de fogo ardente. AP 19-20. Onde serão atormentados dia e noite para sempre. 20-10. Queimar os maus. Purificar os santos. Queimar, limpar, queimar, limpar. 31. 31. Jesus de fogo. Vem aí. 31. Os três homens amontoados na cabine do barulhento caminhão de obras públicas olharam essa mensagem enigmática com algum espanto. Fora pintada no depósito atrás do estúdio da WC&K em preto sobre vermelho e com letras tão grandes que cobriam quase toda a superfície. O homem do meio era Roger Killian, o criador de galinhas com a ninhada de cabeça pontuda. Virou-se para Stuart Bowie, que estava ao volante do caminhão. O que isso quer dizer, Steve? Foi Berne Bowie que respondeu. Quer dizer que o maldito Phil Bushe está mais maluco do que nunca. É isso que quer dizer. Ele abriu o porta-luvas do caminhão, tirou um par de luvas de trabalho engorduradas e revelou um revólver 38. Verificou se estava carregado, fechou o tambor de volta com um movimento do pulso e enfiou a arma no cinto. Sabe, Fernie, disse Stuart, esse é um jeito ótimo de explodir sua fábrica de bebês. Não se preocupa comigo, se preocupa com ele, disse Fern apontando o estúdio. De lá o som baixinho da música evangélica vazava até eles. Está ficando doidão com seu próprio produto já há quase um ano, e é tão confiável quanto nitro-blicerina. Agora Phil quer que chamem ele de chefe, disse Roger Killian. Tinham parado primeiro na frente do estúdio e Stuart tocara a grande buzina do caminhão, não uma, mas várias vezes. Phil Bushe não saíra. Devia estar lá dentro escondido. Podia estar perambulando pelo bosque atrás da emissora. Era possível até, pensou Stuart, que estivesse no laboratório. Paranoico, perigoso, o que ainda não transformava a arma em boa ideia. Ele se inclinou, puxou-a do cinto de Fern e a enfiou embaixo do assento do motorista. Ei! Gritou Fern. Você não vai atirar lá, disse Stuart. Pode explodir a gente até a lua. Para Roger, disse. Quando foi a última vez que você viu aquele filho da puta esquelético? Roger pensou no assunto. Faz ao menos quatro semanas, desde o último grande carregamento que saiu da cidade. Quando veio aquele grande helicóptero, o Chinook? Ele pronunciou Chinook. Romy Burpee entenderia. Stuart ponderou. Nada bom. Se Bushe estava no mato, tudo bem. Se estava escondido no estúdio, paranoico, achando que eram federais, talvez também sem problema, a não ser que resolvesse sair atirando, claro. Mas se estivesse no depósito, isso podia ser um problema. Tenho uns pedaços de madeira na carroceria do caminhão, disse Stuart ao irmão. Pega um. Se o fio aparecer e der pitinho, meta-lhe o pau na cachorra. E se estiver armado? Perguntou Roger com bastante sensatez. Não vai estar, disse Stuart. E embora na verdade não tivesse certeza disso receber as suas ordens, dois cilindros de gás a serem entregues no hospital o mais depressa possível. E vamos remover o resto de lá assim que pudermos, disser Big Jim. Oficialmente estamos fora do ramo de metanfetamina. Foi quase um alívio. Quando ficaram presos por aquela tal redoma, Stuart pretendia sair também do ramo fúnebre, mudar-se para algum lugar quente como Jamaica ou Barbados. Nunca mais queria ver um morto. Mas não queria ser ele a dar ao chefe Banshee a notícia de que iam fechar e informar a Big Jim disso. Deixa que eu me preocupo com o chefe, dissera Big Jim. Stuart levou o grande caminhão alaranjado para os fundos do prédio e estacionou junto à porta de trás. Deixou o motor em marcha lenta para usar o guincho e a cremalheira. Olha aquilo! Maravilhou-se Roger Killian. Fitava o oeste onde o sol se punha numa mancha vermelha perturbadora. Logo afundaria abaixo da grande mancha preta deixada pelo fogo no mato e se apagaria num eclipse sujo. Isso aí não é o máximo? Para de babar, disse Stuart. Eu quero terminar isso e ir embora. Fern, pega um pau aí. Escolha um bom, hein? Fern subiu no guincho e pegou um pedaço de tábua velha mais ou menos do tamanho de um taco de beisebol. Segurou-o com as duas mãos e lhe deu uma girada experimental. Hum, essa serve. Sorvete Baskin Robbins, disse Roger com voz sonhadora. Ainda protegia os olhos franzidos virado para o oeste. Franzir os olhos não lhe caía bem. Ficava parecendo um gigante malvado de conto de fadas. Stuart parou enquanto destrancava a porta dos fundos. Um processo complicado que envolvia uma senha e dois cadeados. Que bobagem é essa aí? Trinta e um sabores, disse Roger. Ele sorriu revelando um conjunto de dentes podres nunca visitado por Joey Boxer nem provavelmente por nenhum dentista. Stuart não entendeu nada do que Roger dizia, mas o irmão sim. Não tem nada a ver com o anúncio de sorvete aí do lado do prédio, disse Fern. A não ser que haja Baskin Robbins no apocalipse. Clarem a boca, vocês dois, mandou Stuart. Fern, prepare esse pau. Empurrou a porta para abri-la e espiou lá dentro. Viu? Chama ele de chefe, aconselhou Roger. Como aquele preto cozinheiro de South Park. É assim que ele gosta. Chefe? Gritou Stuart. Está aí dentro, chefe? Nenhuma resposta. Stuart entrou com cuidado no escuro como se esperasse que lhe agarrassem a mão a qualquer momento e encontrou o interruptor. Ligou-o revelando um salão que se estendia por uns três quartos do comprimento do depósito. As paredes eram de madeira nua sem acabamento, os espaços entre as ripas, tapados com espuma de isolamento cor-de-rosa. O salão estava quase cheio de cilindros e botijões de gás de todos os tamanhos e marcas. Não fazia ideia de quantos havia ali no total, mas se o obrigassem a adivinhar, diria entre quatrocentos e seiscentos. Stuart caminhou devagar pelo corredor central, espiando as letras pintadas nos cilindros. Big Jim lhe disser exatamente quais pegar. Disser que estariam perto dos fundos e, por Deus, estavam. Parou diante dos cinco cilindros tamanho municipal com um CR OSP escrito ao lado. Estavam entre cilindros que haviam sido surrupiados da agência dos Correios e outros com o Mil Milo School escrito do lado. Temos que levar dois, disse a Roger. Traz a corrente e nós prendemos eles. Fern, você vai até ali e experimenta aquela porta, que dá para o laboratório. Se não tiver tracada, traque. Jogou o chaveiro para Fern. Este preferiria não cumprir a tarefa, mas era um irmão obediente. Desceu pelo corredor entre as pilhas de cilindros de gás. Terminavam a três metros da porta. E a porta, ele viu com o coração apertado, estava entreaberta. Atrás dele, ouviu o clangor da corrente, depois o gemido do cabrestante e o barulho grave do primeiro cilindro sendo arrastado até o caminhão. Soava muito longe, ainda mais quando imaginou o chefe agachado do outro lado da porta, maluco, de olhos vermelhos, todo fumado e segurando uma Intratec 9 milímetros. — Chefe? — perguntou. — Está aí, parceiro? Tem uma resposta. E, embora não tivesse que fazer aquilo, provavelmente ele é que era louco de fazer aquilo, a curiosidade foi mais forte e ele usou o bastão improvisado para empurrar a porta. As luzes fluorescentes do laboratório estavam acesas, mas, fora isso, essa parte do depósito Cristo é Rei, parecia vazio. Os vinte e tanto fogões, grandes grelhas elétricas, cada uma ligada ao seu próprio exaustor e cilindro de gás, estavam desligados. As panelas, os vasilhames e os frascos caros estavam todos nas prateleiras. O lugar fedia, sempre federa, sempre federia, pensou Fern. Mas o chão estava varrido e não havia sinal de desordem. Numa das paredes havia um calendário dos carros usados de Rene, ainda na página de agosto. — Provavelmente quando o filho da puta perdeu o contato com a realidade, pensou Fern. Só saiu flutuando. Aventurou-se um pouco mais no laboratório. Fizera de todos eles homens ricos, mas nunca gostaram de lá. O cheiro era parecido demais com a sala de preparação do andar de baixo das capelas fúnebres. Um canto fora separado por um pesado painel de aço. Havia uma porta no meio. Era ali, Fern sabia, que ficava armazenado o produto do chefe. Cristal match para cachimbo longo, guardada não em saquinhos de quatro litros, mas em sacões de lixo. E não era material de segunda, não. Nenhum doido que vasculhasse ruas de Nova York ou Los Angeles, atrás de uma dose, conseguiria acreditar naquele estoque. Quando cheio, o lugar guardava o suficiente para abastecer todos os Estados Unidos por meses, talvez até um ano. — Por que Big Jim deixou de fazer tanto? Era o que Fern queria saber. — E por que nós fomos juntos? — O que a gente tinha na cabeça. Não conseguiu encontrar resposta para essa pergunta, a não ser a óbvia. Porque podiam. A combinação do gênio de Bushi com todos aqueles ingredientes chineses baratos, os deixara inebriados. Ela também financiava a Seika Corporation, que fazia a obra de Deus em toda a costa leste. Quando alguém o questionava, Big Jim sempre ressaltava isso. E citava as escrituras. — Pois digno é o trabalhador do seu salário, evangelho de Lucas. E não atarás a boca ao boi quando debulha. Primeira epístola a Timóteo. Fern nunca conseguiu entender direito aquilo sobre bois. — Chefe? — Avançando mais um pouquinho. — Amigo? — Nada. Olhou para cima e viu galerias de madeira nua correndo pelos dois lados do prédio. Eram usadas para armazenamento e o conteúdo das caixas de papelão ali empilhadas interessaria muito ao FBI, à FDA e à agência de álcool, fumo, armas de fogo e explosivos. Não havia ninguém ali, mas Fern espiou algo que achou que era novo. Um cabo branco que corria ao longo do corrimão de ambas as galerias preso à madeira por grampos grossos. Fio elétrico? Indo para o quê? Aquele maluco teria instalado mais fogões ali? Se assim fosse, Fern não via nenhum. O cabo parecia grosso demais para alimentar apenas um aparelho simples, como uma TV ou um RAR. — Fern! — gritou Stuart, o fazendo pular. — Se ele não está aí, vem nos ajudar, pô! — Eu quero sair daqui! — Dizem que vai ter notícias na TV às seis. — E eu quero ver se eles descobriram alguma coisa. Em Chester's Mill, eles passaram a significar cada vez mais qualquer coisa ou pessoa no mundo, além das fronteiras da cidade. Fern foi sem olhar por sobre a porta e, portanto, não vendo a que os novos cabos elétricos estavam presos, um tijolão de matéria branca parecida com argila que descansava na sua própria prateleirinha. Era explosivo. Receita pessoal do chefe. — Quatro. Enquanto voltavam para a cidade, Roger disse. — Halloween. É 31 também. — Você é uma reserva regular de informações? — disse Stuart. Roger deu um tapa no lado da cabeça de formato infeliz. — Guardo tudo — disse ele. — Eu não faço de propósito. É só um talento. Stuart pensou. — Jamaica ou Barbados. Um lugar quente, por certo. Assim que a redomba sumir. Nunca mais quero ver nenhum Killian. nem ninguém desta cidade. — Também tem 31 cartas no baralho — disse Roger. Fern o fitou. — Que merda você está só brincando, só brincando com você — disse Roger e deu um aterrorizante guincho de riso que fez a cabeça de Stuart doer. Agora estavam chegando ao hospital. Stuart viu um Ford Taurus cinzento saindo do Catherine Russell. — Ei, é o Dr. Rust — disse Fern. — Aposto que ele vai ficar contente de receber material. Buzina para ele, Steve. Stuart buzinou. — Cinco. Quando os cem deus se foram, Chef Banshee finalmente largou o controle de porta de garagem que tinha nas mãos. Ficaram observando os irmãos Bowie e Roger Killian da janela do banheiro masculino do estúdio. O polegar ficou no botão o tempo todo em que estiveram no depósito, mexendo nas suas coisas. Se saíssem com o produto, ele apertaria o botão e explodiria a fábrica toda pelos ares. — Está nas suas mãos, meu Jesus — murmurara. — Quando a gente costumava dizer quando era criança, não quero mais, vou. E Jesus cuidou de tudo. Chef teve a sensação de que ele cuidaria quando ouvisse George Downey e os gospeltones saírem pela antena cantando God How You Care For Me. E foi uma sensação verdadeira, um verdadeiro sinal do alto. Não tinham ido buscar o cristal. Só dois inúteis cilindros de gás. Observou-os indo embora e depois desceu lentamente pelo caminho entre os fundos do estúdio e as instalações combinadas de laboratório e depósito. Agora era o seu prédio, o seu cristal. Ao menos até que Jesus viesse e levasse tudo para si. Talvez no Halloween. Talvez antes. Era muito em que pensar. E naqueles dias era mais fácil pensar quando estava fumado. Muito mais fácil. 6. Julia deu um golinho na sua dose de uísque, fazendo-a durar. Mas as policiais engoliram as delas como heróis. Não foi suficiente para que ficassem bêbadas, mas Lia soltou a língua. O fato é que eu estou horrorizada, disse Jack Weddington. Ela olhava para baixo, brincando com o copo vazio. Mas quando Piper ofereceu outra dose, ela fez que não. Isso nunca aconteceria se Duke ainda estivesse vivo. É nisso que eu não paro de pensar. Mesmo que ele tivesse razões para acreditar que Bárbara assassinara a mulher dele, teria seguido o devido processo legal. Era assim que ele era. E permitir que o pai de uma vítima desça até o galinheiro para agredir o acusado? Nunca! Linda concordava com a cabeça. Fico com medo do que pode acontecer com o cara. Além disso, Se aconteceu com Bárbara, pode acontecer com qualquer um? Perguntou Júlia. Jack fez que sim. Mordendo os lábios. Brincando com o copo. Se alguma coisa acontecer a ele, não quero dizer necessariamente algo super radical, como um linchamento. Só um acidente na cela. Acho que nunca mais consigo vestir a farda. A preocupação básica de Linda era mais simples e direta. O marido acreditava que Bárbara era inocente. O calor da fúria e da repugnância pelo que tinham achado na dispensa dos McCain, ela rejeitara aquela ideia. Afinal de contas, as plaquinhas de identificação de Barbie estavam na mão cinzenta e enrijecida de Andy e McCain. Mas quanto mais pensava no caso, mais se preocupava. Em parte porque respeitava e sempre respeitara a capacidade de Rusty de avaliar as coisas, mas também por causa do que Barbie gritara pouco antes de Randolph lhe jogar gás de pimenta. Diz para o seu marido examinar os corpos. Ele tem que examinar os corpos. E outra coisa, disse Jack, ainda regirando o copo. Não se joga gás de pimenta num prisioneiro só porque ele estava errando. Já tivemos noites de sábado, principalmente depois de jogos importantes, em que aquilo lá parecia usológico na hora da comida. A gente só deixa eles gritarem. Acabam se cansando e indo dormir. Enquanto isso, Julia estudava linda. Quando Jack terminou, Julia disse, Repete de novo o que Barbie disse. Ele queria que Rusty examinasse os corpos, principalmente o de Brenda Perkins. Diz que não iriam para o hospital. Ele sabia disso. Estão na funerária Bowie. E isso não está certo. É foda mesmo, se foram assassinados, disse Romeu. Opa, desculpe a má palavra, reverenda. Piper lhe fez um gesto de tudo bem. Se foi ele quem matou, não entendo por que sua preocupação mais urgente seria mandar examinarem os corpos. Por outro lado, se não foi, talvez achasse que a autópsia o inocentaria. Brenda foi a vítima mais recente, disse Julia. É isso mesmo? É, disse Jack. Já havia rigor mortes, mas ainda não total. Ao menos foi assim que me pareceu. Ainda não era total, disse Linda. E como o rigor mortes começa umas três horas depois da morte, mais ou menos, provavelmente Brenda morreu entre quatro e oito da manhã. Eu diria mais perto das oito, mas não sou médica. Ela suspirou e passou as mãos pelo cabelo. Claro que Rusty também não é, mas ele poderia descobrir a hora da morte com mais exatidão, se tivesse sido chamado. Ninguém fez isso. Nem eu. Estava tão assustada. Tanta coisa acontecendo. Jack afastou o copo. Escuta, Julia. Você estava com Barbara no supermercado hoje de manhã, não estava? Estava. Um pouco depois das nove. Foi quando o saque começou. É. Ele chegou primeiro ou foi você? Porque eu não sei. Julia não conseguiu se lembrar, mas sua impressão era de que chegara primeiro, de que Barbie viera depois, logo após Rosie Twitchell e Anson Wheeler. Nós esfriamos a situação, disse ela. Mas foi ele que nos mostrou o jeito certo. Provavelmente salvou ainda mais gente de ficar gravemente ferida. Não consigo encaixar isso com o que você achou naquela dispensa. Tem alguma ideia de qual foi a ordem das mortes? Além de Brenda ter sido a última? Andy e Dodie primeiro, disse Jack. A decomposição de Coggins estava menos avançada. Logo, ele foi depois. Quem os encontrou? Junior Rennie. Ficou desconfiado porque viu o carro de Andy na garagem. Mas isso não importa. Bárbara é que é importante aqui. Tem certeza de que ele chegou depois de Rosie e Anson? Porque isso não soa bem. Tenho. Porque ele não estava na van de Rosie. Só os dois saíram. Então, se supusemos que ele não estava ocupado matando gente, onde estaria? Mas isso era óbvio. Piper, posso usar o seu celular? É claro. Julia consultou rapidamente o livreto da lista telefônica local e usou o aparelho de Piper para ligar para o restaurante. Rosie foi seca ao atender. Estamos fechados até segunda ordem. Um bando de escrotos prendeu o meu cozinheiro. Rosie? É Julia Chamway. Ah, Julia. Rosie sou só um tiquinho menos truculenta. O que você quer? Estou tentando verificar um possível álibi do Barbie. Está interessada em ajudar? Porra, se estou. A ideia de que Barbie assassinou aquelas pessoas é ridícula. O que você quer saber? Quero saber se ele estava no restaurante quando começou o saque do Food City. É claro. Rosie parecia perplexa. Onde mais ele estaria logo depois do café da manhã? Quando eu e Anson saímos, ele estava limpando as chapas. 7. O sol estava se pondo e conforme as sombras ficavam mais compridas, Claire Maclatchy ficava mais nervosa. Finalmente foi à cozinha fazer o que vinha adiando. Usar o celular do marido, que ele esquecera de levar na manhã de sábado. Ele vivia esquecendo o aparelho. E ligar para o dela. Estava morrendo de medo de que tocasse quatro vezes e ela ouvisse a própria voz, alegre e cantarulante, gravada antes que a cidade onde morava se tornasse uma prisão de grades invisíveis. Alô, aqui é a secretária eletrônica da Claire. Deixe a sua mensagem depois do bip. E o que ela diria? Joey, liga de volta se você não estiver morto. Estendeu a mão para os botões e hesitou. Lembre-se, se ele não atender da primeira vez é porque está de bicicleta e não pode tirar o celular da mochila antes que a secretária eletrônica atenda. Ele vai estar pronto quando você ligar pela segunda vez, porque vai saber que é você. Mas, e se a secretária atendesse pela segunda vez? E pela terceira? Por que ela o deixaria ir para início de conversa? Devia estar maluca. Ela fechou os olhos e viu uma imagem com clareza de pesadelo. Os postes telefônicos e as vitrines das lojas da rua principal cobertos de fotos de Joey, Benny e Norrie, parecendo aqueles garotos que a gente via nos quadros de aviso das paradas do pedágio, cujas legendas sempre continham as palavras Visto pela última vez, vem. Ela abriu os olhos e teclou rapidamente os números antes que perdesse a coragem. Estava preparando o recado. Ligo de novo em dez segundos e dessa vez é melhor atender, mocinho. E se espantou quando o filho atendeu, a voz alta e clara, no meio do primeiro toque. Mãe? Oi, mãe. Vivo e mais do que vivo. Fervilhante de empolgação pela voz. Cadê você? Ela tentou dizer, mas a princípio não conseguiu. Nenhuma palavra. As pernas pareciam moles e borrachosas. Encostou-se na parede para não cair no chão. Mãe? Você está aí? Ao fundo, ela ouviu um carro passar. E Benny, de longe, mas nítido, cumprimentando alguém. Doutor Rusty, fala, cara. E aí? Finalmente conseguiu engrenar a voz. Isto é o sim. Cadê você? No alto do morro da praça da cidade. Ia ligar porque está escurecendo. Para te dizer para não se preocupar. E o celular tocou na minha mão. Me deu o maior susto. Ora, isso dava um freio na velha roda das broncas maternas, não dava? No alto do morro da praça da cidade. Chegam aqui em dez minutos. Benny provavelmente querendo mais um quilo de comida. Graças a Deus. Norrie estava falando com o Joey. Soava como, conta pra ela, conta pra ela. Em seguida, era a voz do filho em seu ouvido de novo. Tão alto e exultante que ele teve que segurar o aparelho um pouco mais longe da orelha. Mãe, acho que encontramos. Eu tenho quase certeza. Está no pomar, no alto da Serra Negra. Encontraram o quê, Joey? Eu não sei com certeza. Não quero tirar conclusões apressadas, mas... Provavelmente é a coisa que gera a redoma. Só pode ser. Nós vimos uma luz piscando, como aquelas que põem nas torres de rádio para avisar os aviões. Só que no chão e roxa em vez de vermelha. A gente não chegou perto o bastante para ver mais. Desmaiamos, todos nós. Quando acordamos, a gente estava bem. Mas aí começou a ficar... Desmaiaram? Claire quase gritou. O que você quer dizer com desmaiaram? Volta pra casa. Volta imediatamente pra casa. Eu tenho que examinar você. Tudo bem, mãe. Disse Joey para acalmá-la. Acho que é tipo... Sabe como é quando a pessoa toca na redoma a primeira vez e leva um choquinho e depois não leva mais? Acho que é assim. Acho que a gente desmaia a primeira vez e depois fica assim... Vacinado. Inteiraço. É o que a Nori também acha. Eu não quero nem saber o que ela acha ou deixa de achar, mocinho. Volta pra casa agora mesmo pra eu ver se você está bem. Se não vou vacinar, é o seu traseiro. Tudo bem. Mas a gente precisa falar com aquele tal de Bárbara. Ele é que pensou no contador Jager. E caramba, ele acertou na mosca. Temos que falar com o doutor Rusty também. Ele acabou de passar por nós. Benny tentou chamar, mas ele não parou. Vamos pedir que ele e o senhor Bárbara vão até aí em casa, tudo bem? Precisamos ver o que fazer agora. Joey, o senhor Bárbara está... Claire parou. Deveria contar ao filho que o senhor Bárbara, que alguns tinham começado a chamar de coronel Bárbara, fora preso, acusado de vários assassinatos? O quê? Perguntou Joey. O que tem ele? O triunfo feliz da sua voz dera lugar à ansiedade. Ela achou que ele conseguia interpretar o estado de espírito dela tão bem quanto ela interpretava o dele. E sem dúvida ele depositara muita esperança em Bárbara. Benny e Norrie também, provavelmente. Não era uma notícia que pudesse esconder dele, por mais que preferisse, mas não precisava contar pelo telefone. Vem para casa, disse ela. Conversamos aqui. E, Joey, estou orgulhosíssima de você. Oito Jimmy e Siróis morreram no final daquela tarde enquanto Joey, espantalho e os amigos voavam rumo à cidade nas suas bicicletas. Rust ficou sentado no corredor com o braço em torno de Gina Bufalino, deixando-a chorar junto ao seu peito. Houve uma época em que ele se sentiria extremamente desconfortável sentado desse jeito com uma moça que mal tinha dezessete anos, mas os tempos tinham mudado. Só era preciso olhar aquele corredor, agora iluminado por sibilantes lampiões Coleman em vez das lâmpadas fluorescentes que brilhavam calmas no teto rebaixado, para saber que os tempos tinham mudado. O seu hospital se tornara uma galeria de sombras. Não foi culpa sua, disse. Nem sua, nem minha, nem dele. Ele não pediu para ter diabetes. Apesar de que, Deus sabia, havia quem convivesse com isso por anos. Gente que se cuidava. Jimmy, semi-eremita que morava sozinho na estrada do Riacho de Deus, não era dessas pessoas. Quando finalmente fora ao posto de saúde, quinta-feira passada foi isso, sequer conseguira sair do carro. Só ficou buzinando até Jimmy ver quem era e qual era o problema. Quando Rusty tirou as calças do velho, viu uma perna direita flácida que estava de um azul frio e morto. Ainda que tudo tivesse dado certo com Jimmy, a lesão dos nervos provavelmente teria sido irreversível. — Não dói nada, doutor, afirmara Jimmy a Ron Asker, um pouco antes de entrar em coma. Ficará perdendo e recuperando a consciência desde então, a perna piorando, Rusty adiando a amputação, muito embora soubesse que teria de ser feita para que Jimmy tivesse alguma chance. Quando a luz acabou, o soro com o antibiótico de Jimmy e dois outros pacientes continuou a pingar, mas os fluxômetros pararam, tornando impossível ajustar a dose com precisão. Pior ainda, o monitor cardíaco e o respirador de Jimmy pararam. Rusty desconectou o respirador, pôs uma máscara valvulada sobre o rosto do velho e deu a Gina um curso rápido de como usar o ventilador portátil. Ela era boa naquilo e muito confiável, mas por volta das seis horas, Jimmy acabara morrendo. Agora ela estava inconsolável. A mocinha ergueu do peito dele o rosto riscado de lágrimas e disse. — Será que eu fiz demais? De menos? Será que sufoquei e matei ele? — Não. Provavelmente Jimmy ia morrer de qualquer jeito. E assim foi poupado de uma amputação muito desagradável. — Acho que não consigo mais — disse ela, voltando a chorar. — É assustador demais. Agora é horrível. Rusty não sabia o que responder, mas nem precisou. — Você vai ficar bem — disse uma voz rascante de nariz entupido. — Tem que ficar, querida, porque nós precisamos de você. Era Gina e Tomlinson subindo devagar o corredor na direção deles. — Você não devia estar em pé — disse Rusty. — Talvez não — concordou Jimmy e se sentou do outro lado de Gina com um suspiro de alívio. O nariz coberto e o esparadrapo debaixo dos olhos a deixavam parecida com um goleiro de hóquei depois de um jogo difícil. — Mas mesmo assim estou de volta ao serviço. — Talvez amanhã — começou Rusty. — Não. Agora — ela pegou a mão de Gina. — E você está bem, querida. Na escola de enfermagem, aquela enfermeira velha e dura sempre dizia — Você pode ir embora quando o sangue secar e o rodeio acabar. — E se eu cometer um erro? Gina sussurrou. — Todo mundo coberte. O segredo é coberter o mínimo possível. E eu vou te ajudar. Você e a Herod. Então, o que me diz? Em dúvida, Gina fitou o rosto inchado de Ginny, a lesão acentuada por um velho par de óculos que Ginny achara em algum lugar. — Tem certeza de que você está em condições, senhora Tomlinson? — Você me ajuda. Eu te ajudo. Ginny e Gina, as garotas guerreiras. Ela ergueu o punho. Conseguindo dar um sorrisinho, Gina bateu os nós nos dedos contra os de Ginny. — Está tudo muito bom. Está tudo muito bem. — Disse Rusty. — Mas se começar a se sentir tonta, cata uma cama e se deita um pouco. — Ordem do doutor Rusty. Ginny fez uma careta, já que o sorriso que os lábios tentaram puxou as asas do nariz. — Nem preciso de cama. Basta me apostar no velho sofá do Ron Haskell no saguão. O celular de Rusty tocou. Ele acenou para as mulheres. Elas foram conversando, o braço de Gina na cintura de Ginny. — Alô, Eric falando — disse ele. — Aqui é a mulher do Eric — disse uma voz fraca. — Ligando para se desculpar com o Eric. Rusty foi até um consultório vazio e fechou a porta. — Não precisa te desculpar — disse ele, embora não tivesse certeza de que fosse verdade. — Foi o calor do momento. — Soltaram ele? — Parecia-lhe uma pergunta perfeitamente sensata em se tratando do Barbie que ele começava a conhecer. — Prefiro não falar sobre isso por telefone. — Pode vir até a casa, querido. Por favor. Nós precisamos conversar. Rusty achou que realmente podia. Tivera um paciente em estado grave que simplificara consideravelmente a sua vida profissional ao morrer. E embora ficasse aliviado por voltar a falar com a mulher que amava, não gostou da nova cautela que ouviu na voz dela. — Posso — disse. — Mas não por muito tempo. Gina está em pé outra vez, mas... Se eu não ficar de olho, ela vai exagerar. — Jantar? — É. Ela parecia aliviada. Rusty ficou contente. — Descongela um pouco de canja. É melhor comer o máximo possível do que estar congelado, enquanto ainda temos energia para guardar sem estragar. — Mais uma coisa. Você ainda acha que o Barbie é culpado? Não importa o que os outros pensam. Você acha? Uma longa pausa, então ela disse. — Conversamos quando você chegar. E com isso desligou. Rusty estava com a bunda encostada na mesa de exames. Ficou um instante com o celular na mão, depois apertou a tecla End. Agora não tinha certeza de muitas coisas. Sentia-se um homem nadando no mar da perplexidade. Mas de uma coisa não duvidava. A mulher achava que alguém poderia estar à escuta. Mas quem? O Exército? A Segurança Nacional? Big Jim Rennie? — Ridículo — disse Rusty à sala vazia. Depois foi procurar Tweet para lhe dizer que ia dar uma saída. Tweet concordou em ficar de olho em Jeannie e cuidar para que ela não exagerasse, mas pediu algo em troca. Antes de sair, Rusty teria de examinar Henrietta Clavart, que se ferira na confusão no supermercado. — O que houve com ela? Perguntou Rusty, temendo o pior. Para uma velha senhora, Henrietta era forte e estava em forma, mas oitenta e quatro anos eram oitenta e quatro anos. — Ela disse literalmente, uma daquelas ordinárias das irmãs, Mercier, quebrou a merda da minha bunda. — Ela acha que foi a cara da Mercier, que agora é Venziano. — Certo — disse Rusty e depois murmurou sem razão específica. — É pequena a cidade, filho. E para o time nós torcemos. Está mesmo? — Está o quê, Sensei? — Quebrada. — Não sei. Ela não quer me mostrar? — Ela disse literalmente de novo. — Só vou mostrar os meus países baixos para olhos profissionais. — Eles caíram na gargalhada, tentando sufocar o som. Do outro lado da porta fechada, a voz roufém e dolorosa de uma velha disse. — É a bunda que está quebrada, não os ouvidos. Hum, eu escutei tudo. Rusty e Tweet riram ainda mais. Tweet chegaram a um tom alarmante de vermelho. Atrás da porta, Henrietta disse. — Se a bunda fosse sua, parceiros, vocês estariam rindo pelo outro lado da cara. Rusty entrou ainda sorrindo. — Eu sinto muito, senhora Cloward. Ela estava em pé e não sentada. E para imenso alívio dele, sorria. — Não foi nada. — Respondeu ela. — Alguma coisa nessa barra funda tem que ser engraçada. Que seja eu. Ela pensou melhor. — Além disso, eu estava lá roubando junto com todo mundo. Eu o devo ter merecido. — Dez. A bunda de Henrietta estava bem machucada, mas não quebrada. Isso era bom, porque uma fratura de cócex não é motivo de risadas. Rusty lhe deu um creme para amortecer a dor, confirmou que tinha a advil em casa e a mandou embora, mancando, mas satisfeita. — Tão satisfeita, ao menos, quanto uma senhora da sua idade e temperamento poderia ficar. Na segunda tentativa de fuga, cerca de quinze minutos depois do telefonema de Linda, Harriet Beigelow o deteve quase na porta do estacionamento. — Jimmy disse que você devia saber que a Sam Brushy foi embora. — Embora para onde? Perguntou Rusty. E isso sob o velho pressuposto da escola primária de que a única pergunta estúpida era a que a gente não fazia. — Ninguém sabe. Ela simplesmente foi embora. — Vai ver, foi ao Rosa Mosqueta para ver se estão servindo ao jantar. — Eu espero que sim, porque se tentar ir a pé até em casa, vai romper os pontos. Harriet pareceu alarmada. — Será que ela pode sangrar até a morte? Sangrar até a morte pela vulvozela? Isso seria horrível. Rusty já ouviu muitos nomes para a vagina, mas este era novo. — Talvez não, mas ela acabaria voltando aqui para uma longa estada. — E o bebê? Harriet ficou chocada. Ela era uma coisinha sincera que tinha um jeito de piscar distraídamente por trás das lentes grossas dos óculos quando estava nervosa. O tipo de garota, pensou Rusty, que podia acabar com um colapso mental uns quinze anos depois de se formar com distinção em faculdades de prestígio como Smith ou Vassar. — O bebê? Ah, meu Deus, pequeno Walter! — Ela desceu às pressas do corredor antes que Rusty a detivessem e voltou parecendo aliviada. — Ah, ainda está aqui. Não é muito animado, mas parece ser da natureza dele. — Então ela provavelmente volta. Não importa quais sejam os outros problemas dela, ela ama o garoto. De um jeito meio desligado. — Hã? — Mais piscadelas furiosas. — Nada, nada. Eu volto assim que puder, Harry. Mantenha o plano de voo. — Manter que plano de voo? Agora as pálpebras pareciam a ponto de pegar fogo. Rusty quase disse e quero dizer, mantenha o mastro em pé. Mas também não daria certo. Na terminologia de Harriet, mastro provavelmente combinava com vulvozela. — Continue a trabalhar, disse ele. Harriet ficou aliviada. — Isso eu posso fazer, Dr. Rusty. Sem problemas. Rusty virou-se para ir, mas agora viu um homem ali. Magro, não era feio, descontando o nariz adunco. Um monte de cabelo grisalho amarrado atrás num rabo de cavalo. Parecia um pouco com o falecido Tymonty Leary. Rusty começava a duvidar se conseguiria ir embora. — Precisa de ajuda, senhor? — Na verdade, eu estava pensando que talvez eu pudesse ajudá-lo. — Ele estendeu a mão ossuda. — Tristan Marshall. Eu e minha parceira estávamos passando fim de semana em Chester's Pound e ficamos presos nesse sei lá o quê. — Eu sinto muito. O fato é que eu tenho alguma experiência médica. Apresentei objeção de consciência durante a bagunça do Vietnã. Pensei em ir para o Canadá, mas tinha planos. Bom, não importa. Eu registrei a objeção de consciência e servi dois anos como ordenança num hospital de veteranos em Massachusetts. — Isso era interessante. — O Edith Nourse Rogers? — Este mesmo. Talvez os meus conhecimentos estejam um pouco desatualizados, mas... — Sr. Marshall? A vaga é sua. — 11. — Quando Rustin entrou na 119, ouviu uma buzina. Olhou o espelho e viu um dos caminhões de obras públicas da cidade preparando-se para entrar no Catherine Husserl. Era difícil dizer a luz vermelha do sol poente, mas achou que Stuart Bowie estava ao volante. O que viu numa segunda olhada lhe alegrou o coração. Parecia ver dois cilindros de gás na carroceria do caminhão. Mais tarde se preocuparia em descobrir de onde tinham vindo. Talvez fizesse algumas perguntas, mas por enquanto ficou apenas aliviado ao saber que logo as luzes voltariam, com respiradores e monitores ligados. Talvez não a longo prazo, mas ele ligar o modo um dia de cada vez. — No alto do morro da praça da cidade viu Benny Drake, o seu antigo paciente skatista, e dois amigos. Um era o garoto McClatchy que passara o vídeo ao vivo do choque do míssil. Benny acenou e gritou, querendo obviamente que Rusty parasse para uma prosa. Rusty acenou de volta, mas não desacelerou. Estava ansioso para ver Linda. E também para ouvir o que ela tinha a dizer, é claro. Mas principalmente para vê-la, abraçá-la e acabar de fazer as pazes. 12. Barbie precisava mijar, mas segurou. Fizeram interrogatórios no Iraque e sabia como a coisa funcionava por lá. Ainda não sabia se ali seria igual, mas talvez fosse. Tudo avançava muito rápido e Big Jim mostraram uma capacidade implacável de acompanhar os tempos. 12. Barbie também estava com muita sede e não se surpreendeu quando um dos novos policiais apareceu com um copo d'água numa das mãos e na outra uma folha de papel com uma caneta presa. 13. É, era assim que funcionava. Era assim que funcionava em Faluja, Takrit, Hila, Mossul e Bagdá. Parecia que também era como funcionava agora em Chester's Mill. O novo policial era Junior Rennie. 14. Olha só, disse Junior. Agora você não parece muito disposto a surrar os outros com seus maravilhosos truques do exército. 15. Ergueu a mão que segurava a folha de papel e esfregou a têmpora esquerda com a ponta dos dedos. O papel farfalhou. 15. Você também não parece muito bem. Junior baixou a mão. 16. Estou estalando de folha. 16. Agora isso foi esquisito, pensou Barbie. Havia quem dissesse estalando de novo. Outros diziam novo em folha. Mas ninguém, até onde ele sabia, dizia estalando de folha. Provavelmente não era nada, mas... 17. Tem certeza? O seu olho está todo vermelho. 18. Eu estou ótimo, maravilhoso. E não estou aqui para falar de mim. 18. Barbie, que sabia por que Junior estava ali, disse. 19. É água? 19. Junior olhou o copo como se o tivesse esquecido. 20. É? O chefe disse que você podia estar com sede. Quinta-feira numa terça, sabe? 21. Ele deu uma gargalhada como se essa incoerência fosse a coisa mais engraçada que já saíra da sua boca. 21. Quê? 22. Quero, obrigado. 22. Junior estendeu o copo. Barbie estendeu a mão. 22. Junior puxou o copo de volta. É claro. Era assim que funcionava. 22. Por que você matou eles? 22. Eu estou curioso, Barbie. 23. Andy não quis mais dar para você, é? 23. Aí você tentou adorir e descobriu que ela preferia lamber racha que engolir piroca. 24. Talvez o Coggins tenha visto o que não devia. 25. E a Brenda desconfiou. 25. Por que não? Ela também era policial, né? 26. Por injeção? 26. Junior cantarolava riso, mas por trás do humor só havia uma sinistra vigilância. 26. E dor. Barbie tinha bastante certeza disso. 27. O quê? 27. Não vai dizer nada? 28. Eu já disse. 29. Eu gostaria de um copo d'água. 29. Eu estou com sede. 29. É, eu aposto que sim. 29. Aquele gás de pimenta é uma merda, não é? 30. Eu soube que você serviu no Iraque. 30. Como era por lá? 30. Quente. 30. Júnior cantarolou de novo. 31. Um pouco da água do copo respingou no seu pulso. 31. As mãos estavam tremendo um pouco, hum, e vazavam lágrimas pelo canto do olho inflamado. 31. Júnior, que diabos está errado com você? 31. Enxaqueca? 31. Outra coisa? 31. Você matou alguém? 31. Só com a minha comida. 31. Júnior sorriu como se dissesse, boa, boa. 32. Lá você não era chapeiro, Barbie. 32. Era oficial de ligação. 33. Ao menos na descrição do seu posto. 33. Meu pai procurou você na internet. 33. Não tem muita coisa, mas tem um pouco. 34. Ele acha que você era interrogador. 34. Talvez até agente secreto. 35. Você era tipo Jason Burney do exército? 35. Barbie nada disse. 35. Vamos lá. Matou alguém? 35. Eu devia perguntar quantos você matou. 36. Fora os que você apagou aqui, claro. 36. Barbie nada disse. 36. Cara, hum, eu aposto que essa água está boa. 37. Veio da geladeira lá em cima. 37. Geladinha. 37. Barbie nada disse. 37. Vocês voltam cheios de problemas. 38. Ao menos é o que eu aprendo e vejo na TV. 38. Certo ou mentira? 39. Verdade ou errado? 39. Não é enxaqueca que deixe ele assim. 39. Ao menos nenhuma enxaqueca que eu conheça. 39. Júnior, a sua cabeça dói muito? 39. Não dói nada. 40. Há quanto tempo você tem dor de cabeça? 40. Júnior pôs o copo com cuidado no chão. 41. Estava armado esta noite. 41. Puxou a arma e a apontou para Barbie entre as grades. 41. O cano tremia de leve. 41. Quer continuar brincando de médico? 41. Barbie olhou a arma. 41. Aquilo não estava no roteiro. 42. Ele tinha quase certeza. 42. Big Jim tinha planos para ele. 42. Eles provavelmente não eram agradáveis, mas não incluíam um tiro em Dale ou Bárbara dentro de uma cela, quando qualquer um lá em cima poderia descer correndo e ver que a porta da cela ainda estava trancada e a vítima desarmada. 42. Mas não confiava que Júnior seguisse o roteiro, porque Júnior estava doente. 42. Não, disse ele. 43. Nada de médico. Sinto muito. 43. Claro, você sente muito. Tá bom. Sente para baralho. 44. Mas Júnior ficou satisfeito. Pôs a arma no coldre e pegou de novo o copo da arma. 44. Minha teoria é que vocês voltam todos fudidos por causa do que viram e fizeram por lá. 45. Você sabe... TEPT, DST, TPM, um desses. A minha teoria é que você simplesmente pirou. 45. É por aí? 45. Barbie nada disse. Júnior não parecia mesmo muito interessado. Estendeu o copo entre as grades. 46. Pega, pega. 47. Barbie estendeu a mão para o copo achando que seria novamente tirado, mas não foi. Provou. Nem fria, nem boa de beber. 47. Vai, disse Júnior. 48. Só juntei meio saleno. Mas isso você consegue aguentar, não é? Você salga o seu pão, não salga? 48. Barbie só olhou para Júnior. 49. Você salga o seu pão? Você salga, seu filho da puta? Hã? 49. Barbie estendeu o copo para fora entre as grades. 49. Fica com ele. Fica, disse Júnior magnânimo. 49. E pega isso também. 50. Ele passou o papel e a caneta pelas grades. 50. Barbie os pegou e olhou o papel. Era bem o que esperava. 50. Havia um lugar para que ele assinasse o nome embaixo. 51. Ele estendeu de volta. 51. Júnior recuou com um passo quase de dança, sorrindo e fazendo que não com a cabeça. 51. Fica com isso também. O meu pai disse que você não assinaria agora, mas pensaria no caso. 52. E pensaria em receber um copo d'água sem sal dentro. 52. E comida? Um grande cheeseburger no paraíso. 53. Talvez uma Coca-Cola. 53. Tem algumas geladas lá em cima. 53. Você não gostaria de uma boa, de uma tototola? 54. Barbie nada disse. 54. Você salga o seu pão? Vamos lá, não seja tímido. Você salga, seu cara de bunda. 55. Barbie nada disse. 55. Você vai ceder. Quando tiver fome e sede suficientes, vai ceder. É o que o meu pai disse. E ele costuma acertar nessas coisas. 55. Tata Barbie. Começou a descer o corredor e se virou. 56. Você nunca devia ter posto as mãos em mim, sabe? Esse foi o seu grande erro. 56. Enquanto Junior subia as escadas, Barbie observou que o rapaz mancava um pouquinho, ou arrastava a perna. 57. Era isso. Arrastava a perna para a esquerda e puxava o corrimão com a mão direita para compensar. 58. Ficou pensando no que Rusty Everett acharia desses sintomas. 59. Ficou pensando se chegaria a ter a oportunidade de perguntar. 59. Barbie examinou a confissão não assinada. 60. Gostaria de rasgá-la e espalhar os pedacinhos no chão fora da cela, mas seria uma provocação desnecessária. 59. Agora estava entre as garras do gato, e a melhor coisa a fazer seria ficar quieto. 60. Pôs o papel no cátrio com a caneta em cima. 61. Depois pegou o copo d'água. Salgada. Cheia de sal. Conseguia sentir o cheiro. 61. O que o levou a pensar em como Chester's Mill estava agora. 62. Só que já não seria assim? 63. Mesmo antes da vedoma? 63. Big Jim e seus amigos não tinham semeado o chão de sal havia já há algum tempo? 64. Barbie achava que sim. 63. Também achava que se saísse vivo daquela delegacia seria um milagre. 64. Mesmo assim, nisso eles eram amadores. 64. Tinham se esquecido do sanitário. 64. Talvez nenhum deles jamais tivesse estado num país onde até um pouco d'água de vala pareceria ótima quando se carregava 40 quilos de equipamento e a temperatura era de 46 graus. 64. Barbie despejou a água salgada no canto da cela. 64. Depois mijou no copo e o deixou debaixo do cátrio. 64. Então ajoelhou-se diante do sanitário como um homem em oração, e bebeu até sentir o estômago inchado. 13. Linda estava sentada nos degraus da frente quando Rusty estacionou. Nos fundos, Jack Weddington a empurrava as jotinhas no balanço e as meninas insistiam para que empurrasse com mais força para balançarem mais alto. Linda foi até ele com os braços abertos. Ela o beijou na boca, se afastou para olhá-lo e o beijou de novo, com as mãos no rosto dele e a boca aberta. Ele sentiu o toque rápido e úmido da língua dela e imediatamente começou a ficar duro. Ela sentiu e pressionou o corpo contra ele. — Uau! — disse ele. — Devíamos brigar mais vezes em público. E se você não parar, vamos fazer outra coisa em público. — Vamos, mas não em público. Primeiro eu preciso dizer de novo que eu sinto muito. — Não. Ela pegou a mão dele e o levou até os degraus. — Ótimo, porque nós temos muito o que conversar. Coisa séria. Ele pôs a outra mão em cima da dela. — Soltou do ouvido. Ela lhe contou o que acontecera na delegacia. Julia mandada embora depois que Andy Sanders tivera permissão de descer para ver o prisioneiro. Contou que for à igreja para que ela e Jackie pudessem conversar em particular com Julia e depois a conversa no prebistério com Piper Libby e Romy Burpee adicionados à mistura. Quando lhe falou do início do rigor que tinham observado no corpo de Brenda Perkins, os ouvidos de Rusty se aguçaram. — Jackie! — exclamou. — Tem certeza do rigor? — Muita! — exclamou ela de volta. — Ei, papai! — gritou Johnny. — Eu e Jenny vamos dar a volta toda. — Não, não vão! — gritou Rusty de volta e se levantou para mandar beijos com a palma da mão. Cada menina pegou um. Na hora de pegar beijos, elas eram craques. — Há que horas você viu os corpos, Lynn? — Acho que eram umas dez e meia. — A confusão do supermercado já tinha acabado há muito tempo. — E se Jackie estiver certa sobre o rigor ter só começado... — Mas não podemos ter certeza absoluta disso. Podemos? — Não, mas escuta. Eu conversei com Rose e Tweetion. Bárbara foi para o Rosa Mosqueta às dez para seis. A partir daí, até a descoberta dos corpos, ele tem um álibi. Então, quando ele teria que ter matado ela? À cinco? Cinco e meia? — Qual a probabilidade disso se o rigor mal começava cinco horas depois? — Improvável, mas não impossível. O rigor mortis é afetado por muitas variáveis. A temperatura do local de armazenamento do corpo, por exemplo. — Estava quente na dispensa? — Estava — admitiu ela, depois cruzou os braços sobre os seios e segurou os ombros. — Quente e fedorinto. — Entende o que eu quero dizer. Nessas circunstâncias, ele poderia ter matado Brenda em algum lugar às quatro da manhã. E depois, levado ela para lá e deixado na... — Achei que você estava do lado dele. — Estou. E realmente não é provável, porque a dispensa estaria muito mais fria às quatro da manhã. Além disso, por que ele estaria com Brenda às quatro da manhã? O que os policiais diriam? — Que estavam trepando? Mesmo que mulheres mais velhas, muito mais velhas, fossem a preferência dele? Três dias depois da morte do marido, de um casamento de mais de trinta anos? — Diriam que não foi consensual — disse ela friamente. — Diriam que foi estupro. O mesmo que já estão dizendo daquelas duas garotas. — E o Coggins? — Se querem enquadrar ele, vão pensar em alguma coisa. — Júlia vai publicar tudo isso? — Ela vai escrever a reportagem e fazer algumas perguntas. — Mas não vai falar da história do rigor que estava começando. O Randolph pode ser estúpido demais para adivinhar de onde veio a informação. Mas o Rennie saberia. — Ainda pode ser perigoso — disse Rusty. — Se amordaçarem ela, não vai poder nem ir reclamar com a União Americana de Direitos Civis. — Acho que ela não se importa. Está danadíssima. Acho até que o saque do supermercado foi armado. — Provavelmente foi — pensou Rusty. Mas o que ele disse foi. — Droga! Eu gostaria de ter visto aqueles corpos. — Talvez ainda possa. — Eu sei o que você está pensando, querida. Mas você e Jack podem perder o emprego. Ou pior, se for este o jeito de Big Jim se livrar de problemas incômodos. — Não podemos simplesmente deixar isso. Também pode não adiantar nada. Provavelmente não vai adiantar. — Se o rigor morto de Brenda Perkins começou entre as quatro e as oito, já deve ser total agora. E eu não vou conseguir descobrir muita coisa no corpo. O médico legista do condado de Caston talvez conseguisse. Mas ele está tão fora de alcance quanto a União de Direitos Civis. — Talvez haja outra coisa. Algo no cadáver dela ou nos outros. Você sabe aquele cartaz que põe em algumas salas de autópsia? É aqui que os mortos falam com os vivos? — É um tiro no escuro. Sabe o que seria melhor? Que alguém tivesse visto a Brenda viva depois que o Barbie chegou ao trabalho hoje de manhã, às dez para as seis. Isso abriria no fundo do barco deles um buraco grande demais para taparem. Juddy e Janelle de pijama vieram correndo receber abraços. Rusty cumpriu seu dever nesse aspecto. Jack e o Eddington atrás delas ouviu o último comentário de Rusty e disse — Vou perguntar por aí. — Mas discretamente — disse ele — pode apostar. É só para registrar. — Pode apostar. E só para registrar, eu ainda não estou totalmente convencida. As plaquinhas de identificação dele estavam na mão da Andy. — E ele nem notou que tinham sumido desde que perdeu até a hora em que os corpos foram encontrados? — Que corpos, pai? — perguntou Janelle. Ele suspirou. — É complicado, querida. Não é coisa para menininhas. Os olhos dela disseram que tudo bem. Enquanto isso, a irmã mais nova foi acolher algumas flores tardias, mas voltou de mãos abanando. — Estão morrendo — relatou. — Todas marrons e nojentas nas bordas. — Provavelmente está quente demais para elas — disse Linda. E por um instante, Rusty achou que ela ia chorar. Ele aproveitou a brecha. — Meninas, vão escovar os dentes. Peguem água na jarra em cima da pia da cozinha. — Janelle, você foi nomeada enxedora de corpos. Agora vão. Ele se virou para as mulheres. Para Linda, em particular. — Você está bem? — Sim. É só que isso fica me atingindo de diversas maneiras. Penso, essas flores não tinham nada que morrer. E aí, penso, nada disso tinha que acontecer para começar. — Ficaram calados um instante pensando. Depois, Rusty falou. — Devíamos esperar para ver se o Randolph me pede para examinar os corpos. Se ele pedir, eu dou a minha olhada, sem nenhum risco de escaldar vocês duas. Caso contrário, isso já nos diz alguma coisa. — Enquanto isso, Barbie está na cadeia — disse Linda. — Podem estar tentando arrancar dele uma confissão, bem agora. — Vamos supor que vocês usem as insígnias e me levem até a funerária — perguntou Rusty. — Depois, vamos supor que eu ache alguma coisa que inocente o Barbie. Acha que eles vão dizer, ah, desculpa, foi mal, e soltar ele? E depois deixar que ele assuma o comando? — Porque é isso que o governo quer. É o que toda a cidade diz. — Acha que o Rennie deixaria — o celular tocou. — Essas coisas são a pior invenção que existe — disse, mas ao menos não era o hospital. — Sr. Everett? — Uma mulher. Ele conhecia a voz, mas não conseguia recordar o nome. — Sim, mas a menos que seja uma emergência, estou meio ocupado agora. Não sei se é uma emergência, mas é muitíssimo importante. E como o Sr. Bárbara, ou o Coronel Bárbara, acho, foi preso, é com o senhor que eu tenho que falar. — Sra. McClatchy? — Isso. Mas o senhor tem que falar com o John. Fala com ele. — Dr. Rusty? A voz era insistente, quase sem fôlego. — Oi, John. — O que é? — Acho que nós achamos o gerador. Agora a gente faz o quê? A noite escureceu tão de repente que os três levaram um susto, e Linda agarrou o braço de Rusty. Mas era só a grande mancha de fumaça no lado oeste da redoma. O sol caíra atrás dela. — Onde? Serra Negra. — Tinha radiação, filho? — Sabendo que teria de haver. De que outro jeito teriam achado? — A última leitura foi mais duzentos — disse Joy. — Abaixo da zona de perigo. O que a gente faz? — Rusty passou a mão livre pelo cabelo. — Coisa demais acontecendo. Coisa demais. Depressa demais. Principalmente para um remendador de cidade pequena que nunca se considerar um tomador de decisões, muito menos um líder. — Hoje não. Já está quase escuro. Cuidamos disso amanhã. Enquanto isso, Joy, você tem que me prometer uma coisa. Guarda isso com você. Você sabe. Danny e Norris sabem. E a sua mãe sabe. Que continue assim. — Certo. — Joy pareceu desapontado. — Temos muito para te contar, mas eu acho que dá para esperar até amanhã. Ele respirou fundo. — É meio assustador, não é? — É sim, filho. Concordou Rusty. — É meio assustador. 14. O homem encarregado do destino de Mill estava sentado no escritório comendo um sanduíche de carne enlatada com pão de centeio em grandes mordidas equinas quando Junior entrou. Antes, Big Jim deram um supercochilo de 45 minutos. Agora se sentia renovado e mais uma vez pronto para a ação. A superfície da escrivaninha estava cheia de folhas de papel ofício amarelo, anotações que mais tarde ele queimaria no incinerador lá nos fundos. Melhor prevenir do que remediar. O escritório estava iluminado com lampiões Coleman que lançavam uma luz branca e brilhante. Deus sabia que ele tinha acesso a muito gás, suficiente para iluminar a casa e fazer funcionar os aparelhos por 50 anos. Mas por enquanto os Coleman eram melhores. Quando passassem na rua, ele queria que todos vissem aquele brilho branco e soubessem que o vereador Rennie não tinha vantagens especiais. Que o vereador Rennie era igualzinho a eles, só que mais confiável. Junior mancava. O rosto estava exausto. Ele não confessou. Big Jim não esperara que Bárbara confessasse tão cedo e ignorou isso. O que você tem? Parece pálido demais. Outra dor de cabeça, mas agora já está passando. Era verdade. Embora tivesse estado péssima durante a sua conversa com Barbie. Aqueles olhos cinza-azulados viam ou pareciam ver demais. Eu sei o que você fez com elas na dispensa, eles diziam. Eu sei de tudo. Ele precisara de toda a sua força de vontade para não puxar o gatilho da arma quando a sacou e escurecer para sempre aquele maldito olhar penetrante. Você está mancando também. É por causa daqueles garotos que nós achamos perto do lago Chester. Eu levei um deles no colo e acho que estirei um músculo. Tem certeza de que é só isso? O Seite Bordô tem trabalho a fazer. Big Jim olhou o relógio. Daqui a umas três horas e meia e você não pode pôr tudo a perder. Precisa funcionar com perfeição. Por que não assim que escurecer? Porque a bruxa está preparando o jornal lá com aqueles dois duendezinhos. Freeman e o outro. O repórter esportivo que sempre malha os Wildcats. Ah, Tony Gway. Esse, eu não dou a mínima se eles se ferirem. Ela principalmente. O lábio superior de Big Jim se ergueu na imitação canina de sorriso. Mas não deve haver testemunhas. Ao menos, não testemunhas oculares. O que as pessoas escutarem é coisa bem diferente. O que você quer que escutem, pai? Tem certeza de que você está em condições? Porque eu posso mandar o Frank no seu lugar com o Carter. Não, eu te ajudei com o Cognes. Te ajudei com a velha hoje de manhã e mereço fazer isso. Big Jim pareceu avaliar o filho. Depois concordou. Ah, tudo bem. Mas não seja pego, nem visto. Fica tranquilo. O que você quer que as testemunhas auditivas escutem? Big Jim lhe contou. Big Jim lhe contou tudo. Era bom, pensou o Júnior. Ele tinha que admitir. O seu velho e querido pai não errava uma. Quinze. Quando o Júnior subiu para descansar a perna, Big Jim terminou o sanduíche, limpou a gordura do queixo e ligou para o celular de Stuart Bowie. Começou com a pergunta que todo mundo faz quando liga para um celular. Onde você está? Stuart disse que estavam a caminho da funerária para tomar um drink. Como sabia o que Big Jim achava de bebidas alcoólicas, disse isso com o jeito desafiador dos trabalhadores. Fiz o meu serviço, agora é hora do prazer. Tudo bem, tudo bem. Mas veja só, só um, hein? O serviço da noite ainda não acabou para você. Nem para o Fern e para o Roger. Stuart protestou incansavelmente. Depois que ele terminou o que tinha a dizer, Big Jim continuou. Eu quero vocês três na escola fundamental, às nove e meia. Vai haver alguns policiais novos lá, inclusive os garotos do Roger, aliás. E quero vocês lá também. Teve uma inspiração. Na verdade, eu vou tornar vocês sargentos da Força de Segurança Municipal de Chester's Mill. Stuart lembrou a Big Jim que ele e Fern tinham que cuidar de quatro novos cadáveres. Com um forte sotaque e an que a palavra saiu como cadóvis. — Esse pessoal da casa dos Mackay pode esperar — disse Big Jim. — Estão mortos. Estamos com uma situação de emergência nas mãos por aqui, caso você não tenha percebido. Até terminar, todos temos que nos esforçar. Fazer a nossa parte. Torcer para o time. Nove e meia na escola fundamental. Mas eu tenho outra coisa para fazerem antes. Não vai demorar. Chama o Fern. Stuart perguntou por que Big Jim queria falar com Fern que ele considerava, com certa justiça, o irmão burro. — Não é da sua conta. Faça o telefone para ele. Fern disse alô. Big Jim nem retribuiu. — Você foi dos voluntários, não foi? Até eles se desmobilizarem. Fern disse que realmente participara desse grupo adjunto extra-oficial do Corpo de Bombeiros de Chester's Mill, sem acrescentar que saíram um ano antes de os voluntários se desmobilizarem, depois que os vereadores recomendaram que não lhes fossem encaminhados recursos do orçamento de 2008. Também não acrescentou que as atividades de levantamento de fundos de fim de semana dos voluntários estavam reduzindo o tempo que ele tinha para beber. — Eu quero que você vá à delegacia e pegue a chave do Corpo de Bombeiros — disse Big Jim. — Veja se os extintores costais que o Burpee usou ontem estão na garagem. Disseram que foi onde ele e a mulher de Perkins deixaram. E é bom que seja verdade. Fern diz que achava que os extintores costais eram da loja de Burpee, o que meio que fazia com que pertencessem a Romy. Os voluntários tiveram alguns, mas os venderam no eBay quando o grupo se desmobilizou. — Talvez tenham sido dele, mas não são mais — disse Big Jim. — Enquanto essa crise durar, são propriedade da cidade. Vamos fazer o mesmo com tudo o que for preciso. É por bem de todos. — E se Romy e Burpee acha que vai fundar os voluntários de novo — está muito enganado. Fern disse cautelosamente que soubera que Romy fizeram um excelente trabalho ao apagar o fogo de contato na bostinha depois do choque do míssil. — Aquilo não foi mais do que guimba de cigarro fumegando no cinzeiro — zombou Big Jim. Uma veia pulsava na sua têmpora e o coração batia forte demais. Sabia que comeram muito depressa de novo, mas simplesmente não conseguia evitar. Quando tinha fome, engolia o que estivesse pela frente até que acabasse. Era sua natureza. — Qualquer um apagaria. Você apagaria. A questão é, eu sei quem votou em mim da última vez e quem não votou. Os que não votaram não ganham nenhum docinho melequento. Fern perguntou a Big Jim o que ele, Fern, deveria fazer com os extintores. — Só confirme se estão na garagem do corpo de bombeiros. Depois vai até a escola fundamental. Nós vamos estar na quadra. Fern diz que Roger Killian queria falar com ele. Big Jim ergueu os olhos, mas esperou. Roger queria saber qual dos seus filhos iria entrar para a polícia. Big Jim suspirou, remexeu a confusão de papéis sobre a escrivaninha e encontrou o que tinha à lista de novos agentes. A maioria estava no curso secundário e todos eram rapazes. O mais novo, Mickey Wardlaw, só tinha quinze anos, mas era grande e forte. No time de futebol americano, foram o pilar direito da linha ofensiva até ser expulso por bebedeira. — Ricky Reddow. Roger protestou que eram os mais velhos e os únicos em que podia confiar para as tarefas do sítio. Quem, perguntou ele, ia ajudar com as galinhas? Big Jim fechou os olhos e pediu forças a Deus. Dezesseis. Samy tinha plena consciência da dor baixa e recorrente na barriga, como cólica menstrual, e de pontadas muito mais fortes que vinham lá de baixo. Seria difícil não notar, porque sentia uma nova a cada passo. Ainda assim, continuou se arrastando pela 119 na direção da estrada de Morton. Continuaria, por mais que doesse. Tinha um destino em mente e também não era o seu trailer. O que ela queria não estava no trailer, mas ela sabia onde poderia achar. Andaria até lá, nem que levasse a noite inteira. Se a dor ficasse muito forte, havia cinco comprimidos de percocete no bolso da calça, e ela poderia mastigá-los. Funcionavam mais depressa quando a gente mastigava. Fil, lhe dissera. Fode ela. Vamos voltar e foder de verdade com você. Fode essa piranha. Você tem que aprender a ficar de boca fechada, a não ser quando estiver de joelhos. Fode ela. Fode essa piranha. Ninguém vai mesmo acreditar em você. Mas a reverenda Libia acreditara. E vejam o que aconteceu com ela. Ombro luxado, cachorro morto. Fode essa piranha. Samy achou que escutaria aquela voz de guincho de porco excitado na cabeça até morrer. Por isso ela andava. Lá em cima as primeiras estrelas cor-de-rosa faiscavam, nas fagulhas vistas por uma vidraça suja. Surgiram faróis fazendo a sua sombra pular comprida na estrada à frente. Um velho caminhão chocalhante de fazenda freou e parou. — É você. Sabe o quê? Disse o homem atrás do volante. Só que soou como — É você. Sabe o quê? Porque era Alden de Smore, pai do falecido Horry, que estava bêbado. Ainda assim Samy subiu, se movendo com cuidados de inválido. Alden nem notou. Havia uma lata de 480 ml de Budweiser entre as suas pernas e um engradado meio vazio ao lado dele. Latas vazias rolavam e chocalhavam em volta dos pés de Samy. — Aí, para onde? Perguntou Alden. — Brasília, para baixo? Ele riu para mostrar que, bêbado ou não, sabia fazer piada. — Só até a estrada de Moton, senhor. O senhor vai para lá? — Para onde você quiser, disse Alden. — Estou só dirigindo. Dirigindo e pensando no meu garoto. Morreu sábio. — Eu sinto muito pela sua perda. — Ele fez que sim e bebeu. — Meu pai morreu no inverno passado, sabia? Morreu sufocado, coitado. — É, fizemos. Passou o último ano de vida no oxigênio. Horry que trocava os cilindros. Adorava aquele velho canalha. — Sinto muito. Ela já dissera isso, mas o que mais havia para dizer? Uma lágrima se esgueirou pela bochecha dele. — Vou para onde você quiser, moça. — Eu vou dirigir até a cerveja acabar. — Quer cerveja? — Quero, obrigada. A cerveja estava quente, mas ela bebeu avidamente. Estava com muita sede. Pescou um dos percocetes do bolso e o engoliu com outro grande gole. Sentiu o barato de atingir a cabeça. Era legal. Pescou outro comprimido e o ofereceu a Alden. — Quer um? Fazem a gente se sentir melhor. Ele o pegou e o engoliu com cerveja sem se dar ao trabalho de perguntar o que era. Ali estava a estrada de Morton. Ele viu o cruzamento tarde demais e fez uma curva aberta derrubando a caixa de correio dos Crumway. Sammy não ligou. — Pega outra, moça. — Obrigada, senhor. Ela pegou outra cerveja e abriu a lata. — Quer ver, meu garoto? Com o brilho das luzes do painel, os olhos de Alden pareciam úmidos e amarelos. Eram os olhos de um cachorro que caíram num buraco e quebraram a perna. — Quer ver, meu garoto, Rory? — Quero, respondeu Sammy. — Quero, sim. Eu estava lá, sabe? — Todo mundo estava. — Luguei o pasto. Devo ter ajudado a matar ele. Não sabia. A gente nunca sabe, né? — É, disse Sammy. Alden enfiou a mão no bolso da frente do macacão e tirou uma carteira velha. Tirou as duas mãos do volante para abriu-a, franzindo os olhos e virando os bolsinhos de celuloide. — Meus filhos me deram essa carteira, disse. — Horry, Horry. Horry ainda está vivo. — Dela a carteira, disse Sammy, se inclinando para segurar o volante. Fizeram o mesmo parafio quando moravam juntos, muitas vezes. O caminhão do Sr. Dinsmore foi de um lado para o outro em arcos lentos e um tanto solenes, quase pegando outra caixa de correio. Mas tudo bem. O pobre coitado estava só a trinta e a estrada de Motown estava deserta. No rádio, a WC&K tocava baixinho o Sweet Hope of Heaven com os Blind Boys of Alabama. Alden jogou a carteira para ela. — Tá aí, meu garoto. Com a avó. — Pode dirigir enquanto eu olho? Perguntou Sammy. — Claro. Alden pegou o volante de novo. O caminhão começou a andar um pouco mais depressa e um pouco mais reto, embora estivesse mais ou menos montado na linha branca. — Era uma fotografia colorida desbotada de um menino e um velho abraçados. O velho usava um boné dos Red Sox e uma máscara de oxigênio. O menino tinha um grande sorriso no rosto. — É um menino bonito, senhor. — Disse Sammy. — É, bonito e esperto. Alden soltou um zurro de dor sem lágrimas. Parecia um asno. Voou o cuspe dos lábios. O caminhão mergulhou e se endireitou. — Eu também tenho um menino bonito. — Disse Sammy. Ela começou a chorar. Ela lembrou que antigamente adorava torturar bonecas brades. Agora sabia como era estar no microondas. Queimar no microondas. — Vou beijar ele quando o vir. Beijar de novo. — Você beija ele — disse Alden. — Beijo sim. — Beija ele, abraça ele e pega ele no colo. — Vou sim, senhor. — Eu beijaria o meu, se pudesse. Beijaria a bichechinha cuti-cuti. — Eu sei que sim, senhor. — Mas a gente enterrou ele. — Hoje de manhã. — Bem no lugar. — Sinto muito pela sua perda. — Toma outra cerveja. — Obrigada. Ela pegou outra cerveja. Estava ficando bêbada. Que delícia ficar bêbada. Desse jeito avançaram até que as estrelas cor-de-rosa ficaram mais brilhantes lá em cima, piscando, mas não caindo. Nada de chuva de meteoros hoje à noite. Passaram pelo trailer de Sammy, onde ela nunca mais iria sem desacelerar. Dezessete Eram quase dezenove e quarenta e cinco quando Rose e Twitch o bateu na vidraça da porta do democrata. Julia, Pete e Tony estavam junto a uma mesa comprida, criando cópias do mais recente número de quatro páginas do jornal. Pete e Tony as montavam. Julia as grampeava e colocava na pilha. Quando viu Rose, Julia acenou energicamente. Rose abriu a porta e titubeou um pouco. — Caramba, tá quente aqui. — Desliguei o ar-condicionado pra poupar combustível — disse Pete Freeman. E a copiadora esquenta quando é muito ousada. E hoje foi. Mas parecia orgulhoso. Rose achou que todos pareciam orgulhosos. — Achei que você estaria ocupadíssima no restaurante — disse Tony. — Bem ao contrário. Daria pra matar um veado lá hoje à noite. Acho que muita gente não quer olhar a minha... Acho que muita gente não quer olhar a minha cara porque o meu chapeiro foi preso por assassinato. E acho que muita gente não quer mostrar a cara por causa do que aconteceu no Food City hoje de manhã. — Vem cá e pega um exemplar — disse Julia. — Você está na capa, Rose. — No alto, em vermelho, estavam as palavras GRÁTIS, edição da crise da redoma GRÁTIS. Embaixo, nas letras Corpo 16, que Julia nunca usara até as duas últimas edições do Democrata. — Saque e mortes. A crise se aprofunda. A foto era da própria Rose. Estava de perfil. O megafone nos lábios. Havia um cacho de cabelo solto na testa e ela parecia lindíssima. Ao fundo, o corredor de suco e macarrão, com várias garrafas de molho de tomate quebradas no chão. A legenda dizia. Controle do saque. Rose Twitchell, dona do Rosa Mosqueta, acalma o saque ao supermercado com a ajuda de Dale Bárbara, que foi preso por assassinato. Ver reportagem abaixo e editorial na página 4. — Meu Deus! — disse Rose. — Bom, ao menos você pegou o meu melhor lado. Se é que ele existe. — Rose — disse Tony Guay solenemente. — Você está parecendo a Michelle Pfeiffer. Rose fez um muxocho e lhe deu uma banana. Já estava se voltando para o editorial. Pânico agora, vergonha depois. Por Julia Shumway. Em Chester's Mill, nem todos conhecem Dale Bárbara. É relativamente recém-chegado à nossa cidade. Mas a maioria já comeu sua comida no Rosa Mosqueta. Quem o conhece diria até hoje que ele era um verdadeiro ganho para a comunidade, fazendo a sua parte como árbitro dos jogos de softball em julho e agosto, ajudando a feira do livro da Escola Fundamental em setembro e recolhendo lixo no dia municipal da limpeza, há apenas 15 dias. Eis que hoje, Barbie, como é chamado pelos que o conhecem, foi preso por quatro assassinatos chocantes. Assassinatos de pessoas bem conhecidas e muito amadas nessa cidade. Pessoas que, ao contrário de Dale Bárbara, passaram aqui suas vidas quase inteiras. Em circunstâncias normais, Barbie teria sido levado para a cadeia em Castle County. Teria direito a um telefonema e lhe designariam um advogado, caso não pudesse pagar. Teria sido formalmente acusado e especialistas que sabem o que fazem teriam começado a investigação. Nada disso aconteceu e todos sabemos por quê. Por causa da redoma que agora isolou a nossa cidade do resto do mundo. Mas o devido processo legal e o bom senso também ficaram de fora? Por mais chocante que seja o crime, acusações sem provas não bastam para justificar o modo como Dale Bárbara foi tratado, nem para explicar a recusa do novo chefe de polícia a responder perguntas ou a permitir que esta repórter verificasse se Dale Bárbara ainda está vivo, embora o primeiro vereador, Andrew Sanders, pai de Dorothy Sanders, recebesse permissão não só de visitar esse preso sem acusação formal, como de viripendiá-lo. Uau! disse Rose erguendo os olhos. Vai mesmo imprimir isso? Com um gesto, Julie indicou os exemplares empilhados. Já está impresso. Por quê? Alguma objeção? Não, mas... Rose examinava rapidamente o resto do editorial, que era muito comprido e cada vez mais favorável a Barbie. Terminava com um apelo para que todos que tivessem informações sobre os crimes se apresentassem, e a sugestão de que, quando a crise acabasse, como certamente acabaria, o comportamento dos moradores em relação a esses assassinatos seria minuciosamente examinado, não só no Maine e nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Não tem medo de encrenca? Liberdade de expressão, Rose, disse Pete, soando bastante inseguro. É o que Horace Greeley faria, disse Julia com firmeza. E ao som do seu nome, o Corgi, que estava dormindo na sua cama, no canto, ergueu os olhos. Viu Rose e veio pedir um carinho, que Rose ficou contente em lhe dar. Tem mais do que o que está aí? Perguntou Rose, dando um tapinha no editorial. Um pouco, respondeu Julia. Um dos celulares espalhados na escrivaninha tocou. Tony o pegou. Democrata, güey, escutou e depois estendeu o telefone para Julia. Coronel Cox, para você. Não parece muito satisfeito. Cox. Julia tinha se esquecido completamente dele. Pegou o telefone. Senhorita, chamo ele. Preciso falar com Barbie e descobrir se houve progresso na tomada do controle administrativo da cidade. Acho que isso não vai acontecer tão cedo, disse Julia. Ele está preso. Preso? Acusado de quê? Assassinato. Quatro, para ser exata. Você está brincando. Parece que eu estou brincando, coronel. Houve um momento de silêncio. Dava para escutar muitas vozes ao fundo. Quando Cox voltou a falar, a voz estava baixa. Explique. Não, coronel Cox, acho que não. Fiquei escrevendo sobre isso durante as duas últimas horas. E como minha mãe costumava dizer quando eu era pequena, não mastigo o mesmo repolho duas vezes. O senhor ainda está no Maine? Em Castle Rock. A nossa base avançada é aqui. Então sugiro que o senhor me encontre onde já nos encontramos. Na estrada de Morton. Não posso lhe dar um exemplar do Democrata de amanhã, embora seja gratuito, mas posso segurar junto à redoma e o senhor pode ler. Me manda por e-mail. Não, acho o e-mail antiético no ramo jornalístico. Nisso sou muito antiquada. Minha cara, a senhora é muito irritante. Posso ser irritante, mas não sou sua cara. Me diga uma coisa, isso é armação? Tem a ver com Sanders e Rennie? Coronel, de acordo com sua experiência, o urso defeca na floresta? Silêncio, depois ele disse. Encontro a senhora daqui a uma hora. Vou levar mais gente. A patroa de Barbie. Acho que o senhor vai se interessar pelo que ela tem a dizer. Ótimo. Julia desligou. Quer dar um passeinho comigo até a redoma, Rose? Se isso pode ajudar Barbie, claro. Podemos torcer, mas estou achando que aqui estamos por nossa conta. Julia voltou a sua atenção para Pete e Tony. Vocês dois terminam de grampear aqueles? Deixem-lhe empilhados junto à porta e tranquem tudo ao sair. Dormam bem, porque amanhã nós todos vamos virar pequenos jornaleiros. Esse jornal vai receber tratamento à moda antiga. Todas as casas da cidade. As fazendas próximas. E Eastchester, é claro. Muita gente nova por lá, teoricamente menos suscetível à magia de Big Jim. Pete ergueu as sobrancelhas. O nosso senhor Rennie é o time da casa, disse Julia. Vai subir no banquinho na Assembleia de Emergência quinta-feira à noite e tentar dar coda na cidade, como se fosse um relógio. Mas os visitantes dão o pontapé inicial. Ela apontou os jornais. Esse é o nosso pontapé inicial. Se bastante gente ler, ele vai ter que responder a algumas perguntas difíceis antes de começar o discurso. Talvez a gente consiga atrapalhar um pouco o ritmo dele. Talvez muito, se descobrimos quem atirou as pedras no Fudsi, disse Pete. E sabe o que mais? Acho que a gente descobre. Acho que essa coisa toda foi improvisada. Vai haver um monte de pontas soltas. Só espero que Barbie ainda esteja vivo quando nós começarmos a puxá-las, disse Julia. Ela olhou o relógio. Vamos, Rose. Vamos dar um passeio. Quer vir, Horace? Horace quis. Dezoito. Pode me deixar aqui, senhor, disse Sammy. Era uma casa agradável, estilo rancho, em Eastchester. Embora a casa estivesse às escuras, o gramado estava iluminado. Porque agora estavam perto da Redoma, onde holofotes tinham sido instalados no limite entre Chester's Mill e Harlow. Quer outra cerveja para viagem, Mors? Não, senhor. Para mim é o fim da viagem. Embora não fosse. Ela ainda teria de voltar à cidade. No brilho amarelo lançado pela luz da Redoma, Alden Jeansmore parecia ter oitenta e cinco em vez de quarenta e cinco anos. Ela nunca vira um rosto tão triste, a não ser talvez o dela, no espelho do quarto do hospital, antes de partir nesta viagem. Ela se inclinou e beijou o rosto dele. A barba, por fazer, lhe espetou os lábios. Ele pôs a mão no lugar e chegou a sorrir um pouco. O senhor agora deve ir para casa. Tem que pensar na sua esposa e no seu outro filho para cuidar. Acho que você está certa. Estou certa. Você vai ficar bem? Vou sim, senhor. Ela desceu e depois se virou de novo para ele. E o senhor? Eu vou tentar, respondeu ele. Sammy bateu a porta e ficou na entrada da casa, vendo-o dar meia volta. Ele caiu na vala, mas estava seca, e ele conseguiu sair. Seguiu na direção da cento e dezenove, meio em zigue-zague. Depois as luzes de ré se endireitaram numa linha mais ou menos reta. Estava de novo no meio da estrada, fodendo a linha branca, como diria Phil, mas ela achou que daria tudo certo. Já eram quase oito e meia agora, totalmente escuro, e ela não achava que ele encontraria alguém. Quando as luzes de ré piscaram e sumiram, ela foi até a casa escura. Não era grande coisa se comparada a algumas casas velhas e boas, no morro da praça da cidade, mas era melhor do que tudo o que ela já tivera. Era bonita por dentro também. Já fura até lá com Phil, na época em que ele só vendia uns baseados e cozinhava um pouco de emete nos fundos do trailer, para uso pessoal. Antes que começasse a ter aquelas ideias estranhas sobre Jesus, ia frequentar aquele lixo de igreja, onde acreditavam que todo mundo ia para o inferno, menos eles. Foi na religião que os problemas de Phil começaram. Ela o levou a Coggins e Coggins, ou alguém, o transformou no chefe. As pessoas que tinham morado ali não eram doidões. Doidões não conseguiriam manter uma casa dessas por muito tempo. Fumariam as prestações. Mas Jack e Myra Evans gostavam de um bequezinho de vez em quando. E Phil Banshee tinha o máximo prazer em fornecer. Eram boa gente, e Phil os tratara bem. Naquela época ele ainda era capaz de tratar bem os outros. Myra lhe serviu refresco de café. Na época Sam estava grávida de uns sete meses do pequeno Walter, o maior barrigão. E Myra lhe perguntou se ela preferia menino ou menina. Sem olhá-la de cima nem um pouquinho. Jack levara Phil até o pequeno escritório solário para pagá-lo e Phil a chamara. — Ei, querida, você vai adorar isso? Tudo parecia ter sido há muito tempo. Ela experimentou a porta da frente. Estava trancada. Ela pegou uma das pedras decorativas que contornavam o canteiro de flores de Myra e ficou em frente à janela panorâmica, pesando-a na mão. Depois de pensar um pouco, foi até os fundos em vez de quebrá-la. Pular a janela seria difícil no seu estado atual. E mesmo que fosse capaz e cuidadosa, poderia se cortar a ponto de interferir com o resto dos seus planos para a noite. Além disso, era uma casa bonita. Não queria vandalizá-la se não precisasse. E não precisou. O corpo de Jack fora levado. A cidade ainda funcionava bem, o bastante, para isso, mas ninguém pensara em trancar a porta dos fundos. Semi entrou direto. Não havia gerador e estava mais escuro do que no cu do gambá, mas havia uma caixa de fósforos no fogão e o primeiro que ela acendeu lhe mostrou uma lanterna na mesa da cozinha. Serviu muito bem. A luz iluminou o que parecia uma mancha de sangue no chão. Ela a afastou dali depressa e correu até o solário escritório de Jack Evans. Ficava ao lado da sala de estar, um cubículo tão pequeno que na verdade só havia espaço para uma escrivaninha e um armário com portas de vidro. Ela passou o facho da lanterna pela escrivaninha e depois o ergueu para que se refletisse nos olhos vidrados do troféu mais precioso de Jack, a cabeça de um alce que ele matara no TR-90 três anos antes. Fora a cabeça de alce que Phil a chamara para ver. — Tirei a sorte grande naquele ano — contara Jack. — E derrubei ele com aquilo — apontou a espingarda de caça no armário. Era uma coisa com ira, de aparência assustadora. Mayra chegar à porta, gelo chacoalhando no copo de chá gelado, parecendo sofisticada, bonita, divertida, o tipo de mulher que Samy sabia muito bem que ela jamais seria. — Custou uma fortuna, mas eu deixei de comprar depois que prometeu me levar para passar uma semana nas Bermudas, em dezembro que vem. — Bermudas — disse Samy agora olhando a cabeça de alce. — Mas ela nunca chegou a ir. — Que coisa mais triste. Phil, pondo o envelope com o dinheiro no bolso de trás das calças, dissera. — Uma espingarda fantástica, mas não serve muito para a proteção doméstica. — Cuidei disso também — respondeu a Jack, e embora não mostrasse a Phil exatamente como, deram um tapinha significativo no tampo da escrivaninha. — Arranjei umas portáteis ótimas. Phil concordara com a mesma ênfase. Samy e Mayra trocaram um olhar de meninos, sempre meninos, em perfeita harmonia. Ela ainda se lembrava de como aquele olhar a fizesse sentir bem, se sentir incluída, e supôs que era parte da razão de ter ido até ali em vez de outro lugar, outro lugar mais perto da cidade. Parou para mastigar outro percossete e depois começou a abrir as gavetas da escrivaninha. Estavam destrancadas, assim como a caixa de madeira, na terceira que abriu. Lá dentro estava a arma extra do falecido Jack Evans, uma pistola automática Springfield XD.45. Ela a pegou e, depois de cutucar um pouco, ejetou o pente. Estava cheio e havia outro de reserva na gaveta. Ela pegou também. Depois foi até a cozinha procurar uma sacola para levar a arma. E as chaves, é claro. Do que quer que estivesse estacionado na garagem dos falecidos Jack e Myra. Não tinha a intenção de voltar a pé para a cidade. Dezenove. Julia e Rose discutiram o que o futuro poderia reservar para a cidade quando seu presente quase terminou. Teria terminado se tivessem encontrado o velho caminhão da roça em East Bend, a cerca de dois quilômetros e meio do seu destino. Mas Julia chegou à curva a tempo de ver que o caminhão estava na pista dela e vindo de frente na sua direção. Sem pensar, virou com força o volante do Prius para a esquerda, indo para outra pista, e os dois veículos escaparam um do outro por centímetros. Horace, que estava sentado no banco de trás com a costumeira expressão prazerosa de ilegal passeio, caiu no chão com um latidinho surpreso. Foi o único som. Nenhuma das mulheres berrou. Sequer gritou. Foi rápido demais para isso. A morte ou ferimentos graves passaram por elas num instante e se foram. Julia voltou para a sua pista, parou no acostamento e desligou o motor do Prius. Olhou para Rose. Esta devolveu o olhar de olhos arregalados e boca aberta. Atrás, Horace voltou ao banco e deu um único latido, como se perguntasse por que a demora. Com o som, as duas viram e Rose começou a dar tapinhas no peito, acima da prateleira substancial dos peitos. Meu coração, meu coração, disse. É, respondeu Julia. O meu também. Viu como foi por pouco? Rose riu de novo a balada. Está brincando? Querida, se eu estivesse com o braço pra fora da janela, aquele filho da puta teria me amputado o cotovelo. Julia balançou a cabeça. Bêbado, provavelmente. Bêbado, com certeza, disse Rose e fez um muxoxocho. Está bem pra continuar? Você está? Perguntou Rose. Estou, respondeu Julia. E você, Horace? Horace latiu que já nascera bem. Um quase acidente leva embora o azar, disse Rose. É o que o vovô Tite eu costumava afirmar. Espero que ele esteja certo, disse Julia, dando a partida de novo. Observou com atenção se viam mais faróis, mas a próxima luz que viram foi dos holofotes instalados em Harlow do lado de fora da redoma. Não viram Sam e Bushy. Ela as viu. Estava na frente da garagem dos Evans, com as chaves do Malibu dos Evans na mão. Depois que as duas passaram, levantou a porta da garagem, teve de fazer isso manualmente e doeu bastante, e entrou atrás do volante. 20. Havia um beco entre a loja de departamentos Burpee e o posto e mercearia Mill, que ligava a rua principal à rua Oeste. Era usado principalmente por caminhões de entrega. Às 21h15 daquela noite, Junior, Rennie e Carter Tibudô subiram o beco numa escuridão quase perfeita. Numa das mãos, Carter levava uma lata de 20 litros, vermelha com uma faixa diagonal do lado. Gasolina, dizia a palavra na faixa. Na outra mão, segurava um megafone à pilha. Este tinha sido branco, mas Carter enrolar o aparelho com fita isolante preta para que não se destacasse caso alguém olhasse na direção deles, antes que conseguissem sumir no beco. Junior usava mochila. A cabeça não doía mais e a perna praticamente parara de mancar. Tinha certeza de que o corpo estava finalmente vencendo o que quer que o fudera. Talvez um resto de algum tipo de vírus dava para pegar todo tipo de merda na faculdade. E ser expulso por surrar aquele moleque provavelmente fora uma bênção disfarçada. Do fundo do beco via um bem o democrata. A luz se derramava pela calçada vazia e dava para ver Freeman e Gway se movendo lá dentro, carregando pilhas de papel até a porta e deixando-as ali. A velha estrutura de madeira que abrigava o jornal e o apartamento de Julia ficava entre a drogaria Sanders e a livraria, mas separada das duas, por uma calçada pavimentada no lado da livraria e por um beco como aquele onde ele e Carter agora se escondiam no lado da drogaria. Era uma noite sem vento e Junior achou que se o pai mobilizasse os soldados com rapidez suficiente, não haveria efeitos colaterais. Não que ele se importasse. Se todo o lado leste da rua principal pegasse fogo, seria ótimo para ele. Só há mais problemas para Dale ou Barbara. Ainda sentia aqueles olhos frios e avaliadores sobre ele. Não era direito ser olhado daquela forma, ainda mais quando o homem que olhava estava atrás das grades. Maldito Barbie! — Eu devia ter atirado nele! — murmurou Junior. — Hã? — perguntou Carter. — Nada. — Ele limpou a testa. — Calor. — É. Frank diz que se isso continuar, nós vamos acabar ressecados como ameixas. Quando é que nós temos que agir, hein? Junior deu de ombros, mal-humorado. O pai lhe dissera, mas ele não conseguia se lembrar direito. Dez horas, talvez. Mas de que importava? Que aqueles dois lá queimassem. E se a piranha do jornal estivesse lá em cima, talvez relaxando com o seu consolo favorito depois de um dia duro, que queimasse também. Mais problemas para Barbie. — Vamos agora, disse. — Tem certeza, cara? Está vendo alguém na rua? Carter olhou. A rua principal estava deserta e quase toda escura. Os geradores atrás da redação do jornal e da drogaria eram os únicos que conseguia escutar. Deu de ombros. — Tudo bem. Por que não? Junior soltou as fivelas da mochila e abriu a tampa. No alto havia dois pares de luvas leves. Deu um par a cárter e calçou o outro. Embaixo havia um pacote enrolado numa toalha de banho. Abriu-o e pôs quatro garrafas de vinho vazias no asfalto remendado. No fundo da mochila havia um funil de lata. Junior o pôs numa das garrafas e estendeu a mão para a gasolina. — Melhor eu fazer, disse Carter. — As suas mãos estão tremendo. Junior as olhou com surpresa. Não se sentia trêmulo, mas elas estavam tremendo mesmo. — Eu não estou com medo, se é o que você está pensando. — É, eu nunca disse que você estava. Não é coisa da cabeça. Qualquer um consegue ver. Você tem que procurar o Everett, porque está com alguma coisa. E agora, na cidade, ele é o que chega mais perto de um médico. — Estou... — Cala a boca antes que alguém te escute. Pega a merda da toalha enquanto eu faço isso. Junior tirou a arma do coldre e deu um tiro no olho de Carter. A cabeça dele explodiu. Sangue e cérebro por toda parte. E Junior se inclinou sobre ele, atirando de novo, de novo, de... — Jones? Junior sacudiu a cabeça para afastar a visão. Tão viva que for, alucinatória. E percebeu que a mão realmente agarrara a coronha da pistola. Talvez aquele vírus ainda não tivesse saído do seu organismo. E talvez não fosse um vírus, afinal de contas. — Então, o quê? O quê? O cheiro fragrante de gasolina atingiu a sua narina com força suficiente para fazer os olhos arderem. Carter começara a encher a primeira garrafa. Glug, 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 glug. E lá se foi a lata de gasolina. Junior abriu o zíper do bolso lateral da mochila e tirou as tesouras de costura da mãe. Usou-as para cortar quatro tiras da toalha. Enfiou uma dentro da primeira garrafa, depois a puxou para fora e enfiou lá dentro a outra ponta, deixando pendurado um pedaço de pano encharcado de gasolina. — Repetiu o processo com as outras. Para isso, as mãos não tremiam mais. 21. O coronel Cox, de Barbie, mudara desde a última vez que Júlio o vira. Fizera a barba para ir até lá às 21h30 e o cabelo estava penteado. Mas a calça caque estava amassada e hoje a jaqueta impermeável parecia larga, como se tivesse emagrecido. Estava diante de algumas manchas de tinta e spray que restaram da experiência mal sucedida com o ácido e franzia a testa para aquela forma de parêntese, como se achasse que conseguiria atravessar, caso se concentrasse o suficiente. — Feche os olhos e bata os calcanhares três vezes, pensou Júlia. — Por que não há lugar tão bom quanto a redoma? Ela apresentou Rose a Cox e Cox a Rose. Durante o rápido olá como vai dos dois, Júlia olhou em volta, não gostando do que via. Os holofotes ainda estavam no lugar, brilhando para o céu, como se assinalassem uma faiscante estreia em Hollywood, e havia um gerador ronronante para alimentá-los, mas os caminhões tinham sumido, bem como a grande barraca verde do quartel-general, que fora armada a uns quarenta ou cinquenta metros estrada abaixo. Um pedaço de capim amassado marcava o lugar onde ficara. Havia dois soldados com Cox, mas tinham o ar de e ainda não estou pronto para o horário nobre que ela associava a assessores e adidos. Provavelmente as sentinelas não tinham ido embora, mas foram afastadas, criando um perímetro além da distância da voz de qualquer pobre coitado do lado de Mil que aparecesse e perguntasse o que estava acontecendo. — Pergunte agora e implore depois, pensou Júlia. — Me explica tudo, senhorita Chamué, disse Cox. — Primeiro me responde uma pergunta. Ele ergueu os olhos. Ela achou que lhe daria um tapa por isso, se pudesse chegar até ele. Os seus negros ainda estavam abalados depois do quase acidente na viagem até ali, mas ele lhe disse que perguntasse. — Nós fomos abandonados? — Claro que não. Ele respondeu prontamente, mas não olhou nos olhos. Ela achou que era um sinal pior do que o jeito estranhamente vazio que via agora no lado de fora da redoma. — Como se tivesse havido ali um circo que já tinha ido embora. — Leis — disse ela e encostou a primeira página do jornal do dia seguinte na superfície invisível da redoma, como uma mulher colando um cartaz de liquidação na vitrine de uma loja de departamentos. — Houve um leve tamborilar fugidio nos seus dedos, como o tipo de choque de estática que levamos ao tocar em metal numa manhã fria de inverno quando o ar está seco. Depois disso, nada. Ele leu o jornal todo dizendo a ela quando virar as páginas. Levou dez minutos. Quando terminou, ela disse. — Como o senhor provavelmente percebeu, o espaço dos anunciantes se reduziu muito. Mas eu me orgulho, porque a qualidade do texto aumentou. Sacanagem parece pôr para fora o que eu tenho de melhor. — Senhorita chama, hein? — Ah, por que não me chamam de Júlia? Já somos praticamente velhos amigos. — Tá bem. Você é Júlia e eu sou JC. — Vou tentar não confundir você com aquele que andou sobre as águas. — Você acredita que esse tal de Rennie está se transformando em ditador? Uma espécie de Manuel Noriega do Nordeste? — É a progressão rumo ao Paul Pott que me preocupa. — Acha possível? — Há dois dias eu riria da ideia. — Ele é um vendedor de carros usados quando não preside reuniões de vereadores. Mas há dois dias nós não havíamos tido um saque de supermercado. Nem sabíamos desses assassinatos. — Barbie não — disse Rose, sacudindo a cabeça com um cansaço teimoso. — Nunca. Cox não deu atenção a isso, não porque ignorasse Rose, sentiu Júlia, mas porque achava a ideia ridícula demais para valer a atenção. Isso melhorou a imagem que ela fazia dele, ao menos um pouco. — Você acha que o Rennie cometeu os assassinatos, Júlia? — Andei pensando nisso. Tudo o que ele fez desde que a redoma apareceu, de proibir a venda de bebida alcoólica, a nomear chefe de polícia, um rematado imbecil, foi político, visando aumentar o poder dele. — Você está dizendo que assassinato não faz parte do repertório dele? — Não necessariamente. Quando a mulher dele morreu, houve boatos de que ele havia dado uma... uma ajudinha. Não digo que fossem verdadeiros, mas o fato de surgirem boatos desse tipo diz alguma coisa sobre como o povo vê o homem em questão. Cox gruniu em concordância. — Mas por mais que eu tente, eu não consigo ver o que haveria de político em... em assassinar e abusar sexualmente de duas adolescentes. — Barbie nunca faria — disse Rose de novo. — Ou mesmo com o Coggins, embora aquele ministério dele, ainda mais na estação de rádio, seja meio suspeito, com recursos demais. Mas prenda a Perkins. Essa pode ter sido política. — E você não pode mandar os fuzileiros navais deter, não é? — perguntou Rose. — Vocês aí só podem observar. Como garotos olhando um aquário onde o peixe maior fica com toda a comida e depois começa a comer os pequenos. — Eu posso derrubar as ligações de celular — meditou Cox. — A internet também. Isso eu posso fazer. — A polícia tem um alquitalques — disse Júlia. — Ele vai passar a adotá-los. E na assembleia de quinta-feira à noite, quando o povo se queixar da perda dos vínculos com o mundo exterior, vai pôr a culpa em você. — Estamos planejando uma entrevista coletiva na sexta-feira. Eu posso cancelar. Júlia gelou com a ideia. — Nem Rose. Aí ele não teria que se explicar para o mundo exterior. — Além disso — disse Rose — se o senhor derrubar os telefones e a internet, ninguém vai poder dizer ao senhor, nem a mais ninguém, o que ele está fazendo. Cox ficou em silêncio um instante, olhando o chão. Depois ergueu a cabeça. — E o gerador hipotético que está mantendo a redoma? Alguma sorte? Júlia não tinha certeza de que queria dizer a Cox que tinha um encarregado da procura, um garoto de escola. No fim das contas, nem precisou, porque foi então que o apito de incêndio da cidade começou a tocar. 22. Pete Freeman largou a última pilha de papéis junto à porta. Depois se endireitou, pôs as mãos na nuca e alongou a espinha. Tony Gale ouviu o estalo do outro lado da sala. — Isso aí parece ter doído, hein? — Nada. É ótimo. — A minha mulher já está dormindo a essa hora — disse Tony. — E eu tenho uma garrafa escondida na garagem. Quer tomar um trago no caminho de casa? — Não, não. Eu acho que eu só vou — começou o Pete e foi então que a primeira garrafa quebrou a janela. Ele viu o pavio em chamas com o canto do olho e deu um passo atrás. Um só, mas o salvou de ficar gravemente queimado, talvez até de cozinhar vivo. A janela e a garrafa se estilhaçaram. A gasolina se incendiou e criou uma chama brilhante em formato de arraia. Pete se abaixou e virou o corpo ao mesmo tempo. A arraia de fogo voou por ele, inflamando uma manga da camisa antes de cair no tapete diante da mesa de Júlia. — Que né? — começou Tony e então outra garrafa veio em arco pelo buraco. Esta bateu no tampo da mesa de Júlia e rolou por ela, espalhando fogo entre os papéis ali jogados e pingando mais fogo pela frente. O cheiro de gasolina queimada era quente e forte. Pete correu para o bebedor no canto, batendo contra o corpo a manga da camisa. Meio sem jeito, ergueu o garrafão d'água contra o corpo e segurou a camisa em chamas, o braço por baixo agora ardendo como se queimado de sol debaixo do gargalo que cuspia. Outro coquetel molotov veio voando da noite. Errou o alvo, se estilhaçou na calçada e acendeu uma fogueirinha no concreto. Tentáculos de gasolina em chamas correram para a sarjeta e foram embora. — Joga água no carpete! — berrou Tony. — Joga antes que tudo pede fogo! Pete só o olhou ofegante e estonteado. A água do garrafão do bebedor continuou a se derramar numa parte do carpete, que infelizmente não precisava se molhar. Embora suas reportagens sempre fossem estritamente sobre esporte juvenil estudantil, Tony Guay foi atleta poliesportivo no secundário. Dez anos depois, os reflexos ainda estavam praticamente intactos. Tomou o garrafão de Pete e o segurou primeiro sobre a mesa de Júlia e depois sobre o fogo do carpete. O fogo já estava se espalhando, mas talvez, se fosse rápido, e se houvesse mais um ou dois garrafões no corredor que dava para o depósito de material. — Mais! — gritou para Pete, que olhava boquiaberto os restos fumegantes da manga da camisa. — No corredor dos fundos! Por um instante, Pete não entendeu. Então percebeu e disparou para o corredor. Tony deu a volta na mesa de Júlia, deixando os últimos litros d'água caírem nas chamas, tentando abrir um espaço ali. Nisso, o último coquetel molotov veio voando do escuro e foi ele que realmente causou danos. Caiu diretamente sobre as pilhas de jornais que os homens tinham colocado perto da porta da frente. A gasolina em chamas correu pelas tábuas do assoalho na frente da redação e ardeu. Vista através das labaredas, a rua principal era uma miragem ondulante. Do outro lado da miragem, na calçada oposta, Tony conseguiu ver duas figuras indistintas. O calor crescente fazia parecer que estavam dançando. — Libertem, Deil, Bárbara, ou isso vai ser só o começo! Murgiu uma voz amplificada. — Somos muitos e vamos pôr fogo nessa maldita cidade inteira! Libertem, Deil, Bárbara, ou paguem o preço! Tony olhou para baixo e viu um riacho quente de fogo correr entre seus pés. Não tinha mais água para apagá-lo. Logo, acabaria de comer o carpete e provaria a madeira velha e seca por baixo. Enquanto isso, toda a frente da redação estava em chamas. Tony largou o garrafão vazio e recuou. O calor já era intenso. Conseguia sentir que lhe esticava a pele. Se não fossem os malditos jornais, eu poderia... Mas era tarde demais para poderias. Virou-se e viu Pete junto à porta dos fundos com outro garrafão de Pollen Spring nos braços. A maior parte da manga carbonizada da camisa caíra. A pele embaixo estava muito vermelha. — Tarde demais! — berrou Tony. Ele se pôs a boa distância da mesa de Júlia, que agora era um pilar de fogo indo até o teto, e ergueu o braço para proteger o rosto do calor. — Tarde demais! Sai pelos fundos! Pete Freeman não precisou de nova ordem. Jogou o garrafão no fogo cada vez maior e correu. 23. Carrie Carver raramente tinha algo a ver com o posto de mercearia Mil. Embora a lojinha tivesse permitido a ela e ao marido uma vida bastante boa no decorrer dos anos, ela se considerava acima disso tudo. Mas, quando Johnny sugeriu que fossem até lá na van e levassem os enlatados que restavam para casa, para guardar em segurança, foi o jeito delicado como ele explicou, ela concordou na mesma hora. E embora em geral não fosse muito trabalhadora, assistir a programas de tribunal era mais adequado à sua velocidade, ela se voluntariou para ajudar. Não estivera no Food City, mas quando foi até lá mais tarde para inspecionar os danos com a amiga Lea Anderson, as vitrines estilhaçadas e o sangue, ainda na calçada, a deixaram muito assustada. Essas coisas a deixaram com medo do futuro. Johnny carregou para fora as caixas de latas de sopa, picadinho, feijão e molho. Carrie as colocou na carroceria do Dodge Ram. Estava na metade do serviço quando o incêndio começou na rua. Ambos ouviram a voz amplificada. Carrie achou ter visto duas ou três pessoas correndo pelo beco ao lado do burpee, mas não tinha certeza. Mais tarde ela teria certeza, e aumentaria o número de pessoas sombrias para ao menos quatro, talvez cinco. — O que isso significa? — perguntou ela. — Querido, o que isso significa? — Que o maldito canalha assassino não está sozinho — disse Johnny. — Quer dizer que ele tem uma quadrilha? — A mão de Carrie estava no seu braço e agora ela lhe enfiou as unhas. Johnny soltou o braço e correu para a delegacia berrando fogo a plenos pulmões. Em vez de ir atrás, Carrie Carver continuou carregando a picape. Estava com mais medo do futuro do que nunca. 24. Além de Roger Killian e dos irmãos Bowie, havia dez novos policiais da nova Força de Segurança Municipal de Chester's Mill sentados nas arquibancadas na quadra da Escola Fundamental. E Big Jim mal começava o seu discurso sobre a responsabilidade deles quando o apito de incêndio disparou. O moleque se adiantou — pensou. — Não posso confiar nele nem para salvar a minha alma. Nunca pude, mas agora ele está muito pior. — Bom, rapaz — disse ele, voltando a atenção especialmente para o jovem Mickey Wardwell — que brutamontes. — Eu tinha muito mais a dizer, mas parece que nós vamos ter um pouco mais de emoção. Fern Bowie, você sabe se temos extintores costais na garagem do corpo de bombeiros? Fern disse que deram uma olhada lá mais cedo, só para ver de que tipo de equipamento dispunham, e que havia quase uma dúzia de extintores costais. Todos cheios d'água também, o que era ótimo. — Big Jim, para quem o sarcasmo deveria ser reservado aos que tinham inteligência suficiente para entender, disse que era o bom Deus cuidando deles. Disse também que se não fosse alarme falso, ele assumiria o comando com Stuart Bowie como vice. — Pronto, sua bruxa intrometida — pensou enquanto os novos policiais, ansiosos e de olhos brilhantes, se levantavam das arquibancadas. — Vamos ver agora se você gosta de se meter no que é meu. — 25. — Aonde você vai? — perguntou Carter. — Ele levara o carro com os faróis apagados até onde a Rua Oeste entroncava na rodovia 117. O prédio que havia ali era um posto texaco que fechara em 2007. Ficava perto da cidade, mas dava boa cobertura, o que o tornava conveniente. No caminho por onde tinham vindo, o apito de incêndio buzinava enlouquecido e as primeiras luzes do fogo, mais rosadas do que alaranjadas, subiam no céu. — É? Junior olhava o brilho cada vez mais forte. Aquilo lhe dava tesão. Dava vontade de ainda ter uma namorada. — Perguntei aonde você vai. O seu pai disse para arranjar um álibi. Deixei a unidade 2 atrás do correio. Disse Junior, tirando os olhos do fogo com relutância. — Eu e Fred Denton juntos. E ele vai dizer que estávamos juntos, a noite inteira. Eu passo a ir daqui. Talvez voltar pela Rua Oeste. Dar uma olhada para ver como está indo. Ele deu uma risadinha aguda, quase uma risadinha de menina, que fez Carter lhe lançar um olhar estranho. — Não dá uma olhada muito demorada. Vivem prendendo incendiários porque voltam para olhar o fogo. Eu vi isso no Mais Procurados da América. — Só que quem vai levar a culpa dessa merda é o Barbie — disse Junior. — E você? Para onde vai? — Para casa. A mamãe vai dizer que fiquei lá a noite toda. Ela tem que trocar o curativo do meu ombro. Essa maldita mordida dói como um diabo. Tomaram uma aspirina. Depois eu vou ajudar a apagar o incêndio. Eles têm coisa mais forte do que aspirina no posto de saúde e no hospital. Na drogaria também. Precisamos cuidar dessa merda. — Sem dúvida — disse Carter. — Ou você fuma? Eu acho que posso arranjar um pouco. — Matt? Eu nunca mexi com isso. Mas até que gostaria de um oxi. — Oxi — exclamou Junior. — Por que nunca pensara nisso? Provavelmente cuidaria muito melhor da dor de cabeça do que Zomig e Emitrix. — É isso aí, cara. — Falou e disse. Ele ergueu o punho. Carter bateu o seu no dele, mas não tinha a mínima intenção de ficar doidão com Junior. Agora Junior estava esquisito. — É melhor ir andando, Jones. — Eu estou indo. Junior abriu a porta e saiu andando, ainda mancando um pouco. Carter se surpreendeu ao ver como ficar aliviado quando Junior foi embora. 26. Barbie acordou com o som do apito de incêndio e viu Melvin Searles em pé na frente da cela. O zíper do rapaz estava aberto e ele segurava na mão o pinto considerável. Quando viu que tinha a atenção de Barbie, começou a mijar. A meta claramente era atingir o Carter. Não conseguiu e se contentou com um S respingado no concreto. — Vai, Barbie, bebe — disse. — Você deve estar com sede. — É, é meio salgado, mas e daí? — O que é que está queimando? — Ah, como se você não soubesse — disse Mel sorrindo. Ainda estava pálido, devia ter perdido um bom volume de sangue, mas a atadura em volta da cabeça estava firme e sem manchas. — Veja que eu não sei. — Os seus amiguinhos queimaram o jornal — disse Mel, e agora o sorriso mostrou os dentes. Barbie percebeu que o garoto estava furioso, assustado também. — Tentando nos amedrontar para soltarmos você, só que nós não temos medo. — Por que eu queimaria o jornal? — Por que não a Câmara de Vereadores? — E quem seriam esses amiguinhos meus? Mel enfiava o pinto de volta nas calças. — Amanhã você não vai estar com sede, Barbie. Não se preocupa com isso. Temos um balde d'água cheinho preparado para você. E uma esponja junto. — Barbie ficou calado. — Viu aquela merda sobre afogamento simulado no Iraque? Mel fez que sim, como se soubesse que Barbie vira. — Agora você vai experimentar em primeira mão — apontou o dedo entre as grades. — Vamos descobrir quem são os seus confederados, seu bosta. E vamos descobrir o que você fez para isolar essa cidade. Aquela merda de afogamento simulado? Aquilo ninguém aguenta. Ele começou a ir embora e se virou. — E nada de água doce também. — Salgada. — Sempre. — Pensa só. Mel saiu descendo o corredor do porão com a cabeça ferida abaixada. Barbie sentou-se no cátrio e olhou a cobra de urina de mel que secava no chão e escutou o apito de incêndio. Pensou na garota da picape. A loura que quase lhe deu carona e depois mudou de ideia. Fechou os olhos. Pasta 19 Cinzas 1 Rusty estava parado no retorno diante do hospital observando as chamas subirem em algum ponto da rua principal quando o celular preso ao cinto tocou a sua musiquinha. Tweet e Gina estavam com ele. Gina segurando o braço de Tweet como se buscasse proteção. Gina e Tom Linson e Harriet Bygelow estavam ambas dormindo na sala de pessoal. Thurston Marshall, o velho que se voluntariara, fazia a ronda da medicação. Surpreendentemente, ele era ótimo. As luzes e o equipamento tinham voltado a funcionar e, por enquanto, tudo estava tranquilo. Até o apito disparar, Rusty chegara mesmo a ousar se sentir bem. Viu Linda na tela e disse O nome, embora conhecido, não evocou imediatamente um rosto na cabeça de Rusty. E o que retumbou foi estar conosco. Estava mesmo começando a haver lados. Começando a haver conosco e com eles. Len, me encontra lá. Dez minutos. É seguro enquanto estiverem apagando o incêndio. Porque os irmãos Balli estão no grupo. Foi o que a Stacy disse. Como é que eles reuniram um grupo tão de... Não sei. Que não me interessa. Você vem? Vou, vou. Ótimo. Não uso estacionamento ao lado. Dá a volta pelos fundos até o menor. Então a voz sumiu. O que está pegando fogo? Perguntou Gina. Você sabe? Não. Disse Rusty. Porque ninguém ligou. Ele olhou os dois com intensidade. Gina não entendeu mais tweet sim. Ninguém mesmo. Eu só saí. Talvez seja um chamado. Mas vocês não sabem para onde. Eu não disse. Certo? Gina ainda parecia perplexa, mas fez que sim. Porque agora esse pessoal era o seu pessoal. Ela não questionava esse fato. Por que questionaria? Só tinha 17 anos. Nós e eles, pensou Rusty. Péssima receita em geral. Ainda mais para quem tem 17 anos. Provavelmente foi um chamado, disse ela. Não sabemos para onde. Não mesmo, concordou o tweet. Você é gafanhoto, nós formiguinhas. Não deem muita importância a isso, vocês dois, disse Rusty. Mas era importante, ele já sabia. Era encrenca. Gina não era a única criança no rolo. Ele e Linda tinham duas, agora profundamente adormecidas, e sem saber que mamãe e papai poderiam estar navegando numa tempestade forte demais para o barquinho deles. Ainda assim... Eu já volto, disse Rusty e torceu para que não fosse só pensamento positivo. 2. Sam e Bushey entrou no estacionamento do Catherine Russell com o Malibu dos Evans, pouco depois de Rusty seguir para a funerária Bowie. Os dois se cruzaram em sentidos opostos no morro da praça da cidade. Tweet e Gina tinham ido para dentro e o retorno diante da porta principal do hospital estava deserto, mas ela não parou ali. Com uma arma no banco ao lado, a gente fica cuidadoso. Fio diria, paranoico. Foi até os fundos e estacionou numa vaga para funcionários. Agarrou o 45, enfiou-o na cintura do jeans e cobriu-o com a camiseta. Atravessou o terreno e parou na porta da lavanderia, lendo o cartaz que dizia Fumar aqui será proibido a partir de 1º de janeiro. Olhou a maçaneta e soube que, se ela não girasse, desistiria. Seria um sinal de Deus. Por outro lado, se a porta estivesse destrancada, estava. Ela se esgueirou, um fantasma pálido que mancava. 3. Thurston Marshall estava cansado. Exausto seria mais exato, mas mais feliz do que se sentia há anos. Era perverso, sem dúvida. Ele era um catedrático, um poeta publicado, o editor de uma revista literária de prestígio. Tinha uma mulher jovem e linda para dividir a cama. Mulher essa que era inteligente e achava ele maravilhoso. Que dar comprimidos, passar pomada e esvaziar comadres, sem falar em limpar a bunda cagada do garoto Bushey, uma hora atrás, o deixasse mais feliz do que essas coisas, quase tinha que ser perverso. E, no entanto, era isso mesmo. Os corredores de hospital, com cheiro de desinfetante e ilustrador de piso, o conectavam à sua juventude. As lembranças tinham sido muito nítidas naquela noite, desde o aroma generalizado de óleo de Pat Shulley, no apartamento de David Perna, até o lenço de cabeça com desenho indiano, que Terce usara à luz de velas, na cerimônia fúnebre de Bob Kennedy. Fez a ronda cantarolando Big Leg Woman bem baixinho entre os dentes. Deu uma espiada na sala dos médicos e viu a enfermeira de nariz quebrado e a auxiliar de enfermagem bonitinha, Harriet era o nome dela, dormindo nas camas de armar que tinham sido levadas para lá. O sofá estava vazio e logo ele recuperaria algumas horas de sono ali ou voltaria à casa na avenida Highland, que agora era o seu lar. Provavelmente voltaria. Acontecimentos estranhos. Mundo estranho. Mas antes, mais uma olhada naqueles em quem já pensava como seus pacientes. Não demoraria muito naquele hospital minúsculo. A maioria dos quartos estava vazia mesmo. Bill Walnut, que fora obrigado a ficar acordado até às nove por causa do ferimento sofrido na confusão do Food City, agora dormia profundamente e roncava, deitado de lado para tirar a pressão do grande corte atrás da cabeça. Wanda Crumley estava duas portas mais além. Wanda Crumley estava duas portas mais além. O monitor cardíaco bipava e a pressão estava um pouco melhor, mas ela recebia cinco litros de oxigênio e Terce temia que fosse um caso perdido. Gordura demais. Cigarro demais. O marido e a filha caçula estavam com ela. Terce fez para Wanda Crumley o V da vitória, que no seu tempo foi o sinal da paz. E Wanda, sorrindo com coragem, fez o mesmo. Tense Freeman, da apendicectomia, lia uma revista. Por que o apito de incêndio está tocando? Perguntou ela. Eu não sei, querida. Como está a dor? Nota três. Disse ela objetivamente. Talvez dois. Ainda posso ir para casa amanhã? O Dr. Rusty é que resolve, mas a minha bola de cristal diz que sim. E sem nenhuma razão que conseguisse entender o jeito como o rosto dela se alegrou com isso, lhe deu vontade de chorar. A mãe do bebê voltou, disse Tense. Eu a vi passar. Ótimo, disse Terce. Embora o bebê não fosse um problema tão grande. Chorara uma ou duas vezes, mas principalmente dormia, comia ou ficava no berço, apático, fitando o teto. O nome dele era Walter. Terce não sabia que o pequeno, que o precedia no cartão da porta, também era nome próprio. Mas Thurston Marshall o chamava de Garoto Clorpromazina. Então abriu a porta do quarto 23, que tinha a plaquinha amarela bebê a bordo, presa com uma ventosa plástica, e viu que a moça, vítima de estupro, Gina de Cochichara, estava sentada na cadeira ao lado da cama. Estava com o bebê no colo e lhe dava uma mamadeira. — E está tudo bem? Terce deu uma olhada no outro nome no cartão da porta. — Ah, senhora Bolches. Ele pronunciou Bolches, mas Sammy não se deu ao trabalho de corrigir nem lhe dizer que, na escola, os meninos a chamavam rimando de Banshee de Tushy, Banshee a bunduda. — Está sim, doutor, respondeu ela. Terce também não se deu ao trabalho de corrigir a imprecisão dela. Aquela alegria indefinida, o tipo que vem com lágrimas escondidas, inchou um pouco mais. Quando pensou em como chegar a perto de não se voluntariar, se Caro não o tivesse estimulado, ele perderia isso. — O doutor Rush vai ficar contente com a sua volta. — E Walter também. — Precisa de analgésico? — Não. Era verdade. As partes privadas ainda doriam e impulsavam, mas isso estava muito longe. Ela se sentia flutuando acima de si mesma, presa à terra pelo mais fino dos fios. — Ótimo. Isso significa que você está melhorando. — Isso, disse Sammy. Logo eu fico boa. — Quando terminar de dar a mamadeira para ele, deite-se, está bem? O doutor Rush vai vir examiná-la pela manhã. — Está bem. — Boa noite, senhora Bolches. — Boa noite, doutor. Terce fechou a porta com cuidado e prosseguiu pelo corredor. No final ficava o quarto da moça Rooks. Uma olhada ali e ele encerrava o serviço. Ela estava apática, mas acordada. O rapaz que a visitava, não. Estava sentado no canto, dormindo na única cadeira do quarto com uma revista esportiva no colo e as pernas compridas estendidas à frente. George a chamou Terce e, quando ele se curvou sobre ela, cochichou alguma coisa. Devido à voz baixa e à boca ferida, quase sem dentes, ele só entendeu uma ou duas palavras. — Chegou mais perto. — De acordo. Para Terce, ela falava como Homer Simpson. — Foi o único que fez me visitar. Terce concordou. O horário de visita já passara há muito tempo, é claro, e dada a camisa azul e a arma, o rapaz provavelmente seria chamado à atenção por não atender a um apito de incêndio, mas mesmo assim, que mal havia. Um bombeiro a mais ou a menos provavelmente não faria a mínima diferença, e se o sujeito estava tão adormecido a ponto de o apito não o acordar, era bem provável que não ajudasse muito mesmo. Terce pôs o dedo sobre os lábios e soprou um shhh para mostrar à moça que eram conspiradores. Ela tentou sorrir e fez uma careta. Apesar disso, não lhe ofereceu analgésicos. De acordo com a ficha no pé da cama, a dose máxima que recebera iria até às duas da manhã. Em vez disso, só saiu, fechou a porta com cuidado e voltou pelo corredor adormecido. Não notou que a porta do quarto bebê a bordo estava novamente escancarada. O sofá do saguão o chamou sedutor quando passou, mas Thurston, afinal, decidira voltar à avenida Highland e dar uma olhada nas crianças. 4. Sammy ficou sentada na cama com o pequeno Walter no colo até o novo médico ir embora. Depois, beijou o filho nas duas bochechas e na boca. Você é um bebê bonzinho, disse ela. Mamãe vai te ver no céu, se deixarem ela entrar. Acho que deixam. Ela já cumpriu a pena dela no inferno. Ela o deitou no berço e abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Puseram a arma lá dentro para que o pequeno Walter não mexesse nela quando o pegasse no colo e lhe desse de mamar pela última vez. Agora tirou-a de lá. 5. A parte baixa da rua principal estava bloqueada por carros de polícia parados de frente um para o outro, com as luzes do teto piscando. Uma multidão silenciosa e desanimada, quase deprimida, estava atrás deles observando. Normalmente, Horace e o Corgi eram um cão silencioso que limitava o seu repertório vocal a uma sareivada de latidos de boas-vindas ou um latidinho ocasional para lembrar a Júlia que ainda estava presente e operante. Mas quando ela estacionou no meio fio da Maison de Flair e ele soltou um rugido baixo no banco de trás, Júlia estendeu a mão cegamente para trás para lhe acariciar a cabeça, consolando-se ao consolar. — Júlia, meu Deus! disse Rose. Saíram do carro. A intenção original de Júlia era deixar Horace lá dentro, mas quando ele deu outro daqueles uivos pequenos e desolados, como se soubesse, como se realmente soubesse, ela pescou a guia no banco do passageiro, abriu a porta de trás para que ele saísse e prendeu a guia à acordeira. Pegou a sua câmera pessoal, um acássio de bolso, no compartimento da porta antes de fechá-la. Abriram caminho pela multidão de transeuntes na calçada, Horace à frente, puxando a guia. Lupe, primo de Piper Libby, policial em meio ao expediente que fora para mil, havia cinco anos, tentou detê-las. — Ninguém além deste ponto, senhoras! — É minha casa! disse Júlia. — Lá em cima está tudo o que eu tenho no mundo. Roupas, livros, objetos pessoais, tudo. Embaixo fica o jornal que o meu bisavô fundou. Só deixou de sair quatro vezes em mais de cento e vinte anos. Agora está virando fumaça. Se você quer me impedir de ver isso acontecer, que ver de perto, vai ter que atirar em mim. Lupe pareceu hesitar, mas quando ela avançou de novo, Horace agora junto ao joelho dela, erguendo a cabeça desconfiado para o careca, Lupe saiu da frente. Mas só momentaneamente. — Você não! disse a Rose. — Eu sim. A menos que você queira laxante no próximo milkshake de chocolate que pedir. — Senhora, Rose, eu estou cumprindo ordens. — Que o diabo leve as suas ordens! disse Júlia com mais cansaço do que desafio. Pegou Rose pelo braço e a levou pela calçada, só parando quando sentiu o brilho contra o rosto aumentar de pré-aquecer para assar. O democrata estava um inferno. Os policiais, cerca de uma dúzia, nem tentavam apagar o fogo, mas tinham muitos extintores costais, alguns ainda com adesivos que conseguia ler com facilidade à luz do fogo, mas uma promoção especial burpee, e molhavam a drogaria e a livraria. Dada a falta de vento, Júlia achou que poderiam salvar as duas, e portanto o resto dos prédios comerciais no lado leste da rua. — Maravilhoso terem chegado tão depressa! disse Rose. Júlia nada disse, só observou as chamas rugirem para a escuridão, tapando as estrelas cor-de-rosa. Estava chocada demais para chorar. Tudo, pensou. Tudo. Então se lembrou do fardo de jornais que jogara no carro antes de sair para se encontrar com Cox e corrigiu para quase tudo. Pete Freeman passou pelo anel de policiais que banhava à frente e o lado norte da drogaria Sanders. Os únicos lugares limpos no seu rosto eram onde as lágrimas tinham cortado a fuligem. — Júlia, sinto muito! Ele quase chorava. — Nós quase conseguimos apagar. Íamos apagar, mas aí a última... a última garrafa que os canalhas jogaram caiu nos papéis junto da porta e... Ele passou no rosto a manga que restava na camisa espalhando ali a fuligem. — Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Ela o abraçou como se ele fosse um bebê, embora Pete fosse quinze centímetros mais alto e quase cinquenta quilos mais pesado do que ela. Ela o abraçou tentando tomar cuidado com o braço ferido dele e perguntou. — O que aconteceu? — Bombas incendiárias — soluçou ele. — Aquela porra daquele bárbara... — Ele está na cadeia, Pete. — Os amigos dele. Os malditos amigos dele. Foram eles que fizeram isso. — O quê? Você viu eles? — Ouvi — respondeu o outro, afastando-se para olhá-la. — Teria sido difícil não ouvir. Estavam de megafone. Disseram que se não libertassem o Day ou Bárbara, queimariam a cidade inteira. Ele deu um sorriso amargo. — Libertar? A gente devia enforcar ele. Se me derem uma corda, eu mesmo faço isso. Big Jim veio andando devagar. O fogo pintava suas bochechas de laranja. Os olhos cintilavam. O sorriso era tão aberto que chegava quase ao lóbulo das orelhas. — O que você pensa do seu amigo Barbie agora, Júlia? Júlia deu um passo na direção dele e devia haver algo no seu rosto, porque Big Jim deu um passo atrás, como se temesse apanhar dela. — Isso não faz sentido. Nenhum. E você sabe disso? — Ah, eu acho que faz. Se conseguir se obrigar a pensar na ideia de que foram Day ou Bárbara e os amigos dele, que criaram a Redoma, eu acho que faz muito sentido. Foi um ato de terrorismo, puro e simples. — Bobagem. Eu estava do lado dele. O que significa que o jornal estava do lado dele. Ele sabia disso. — Mas eles disseram... — Começou Pitt. — Claro — disse ela, mas não olhou para ele. Os seus olhos ainda estavam fixos no rosto de Rennie, iluminado pelo fogo. — Eles disseram. Eles disseram. Mas quem diabos são eles? — Pergunte a si mesmo, Pitt. Pergunte o seguinte a si mesmo. Se não foi Barbie, que não tinha motivos, então quem tinha motivos? Quem se beneficia ao fechar a boca em tranqueira de Julia Shumway? Big Jim virou-se e acenou para dois policiais novos, só identificáveis como policiais pelos lenços azuis amarrados no bíceps. Um era um brutamontes alto, cujo rosto indicava que mal passava de uma criança, fosse qual fosse o seu tamanho. O outro só podia ser um Killian. Aquela cabeça pontuda era tão identificável quanto um selo comemorativo. — Mickey, Rich, tirem essas duas mulheres do local. Horace estava sentado na ponta da guia, rugindo para Big Jim. Este deu ao cachorrinho um olhar de desprezo. — E se não forem voluntariamente, tenha minha permissão de pegá-las e jogá-las no capô do carro de polícia mais próximo. — Isso não vai ficar assim, disse Julia, apontando o dedo para ele. Agora ela começava a chorar, mas as lágrimas eram quentes e dolorosas demais para serem de tristeza. — Isso não vai ficar assim, seu filho da puta. O sorriso de Big Jim reapareceu. Era tão brilhante quanto o acabamento do seu Hammer, e igualmente negro. — Vai sim, disse ele. — Já está. 6. Big Jim começou a andar na direção do fogo. Queria observar até que não restasse mais nada do jornal da intrometida, a não ser uma pilha de cinzas, e engoliu uma porção de fumaça. De repente, o coração parou no peito e o mundo pareceu passar flutuando por ele como um tipo de efeito especial. Depois o coração voltou a funcionar, mas numa azáfama de batidas irregulares que o fizeram ofegar. Ele deu um soco no lado esquerdo do peito e tossiu com força, macete para melhorar a arritmia que o doutor Haskell lhe ensinara. A princípio, o coração continuou com o galope irregular. Toque, pausa. Toque, 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 pausa. Mas aí se acomodou no ritmo normal. Por um instante apenas ele o viu encaixado num denso glóbulo de gordura amarela, como uma coisa que tivesse sido enterrada viva e que lutasse para se libertar antes que o ar acabasse. Depois mandou a imagem ir embora. — Estou bem. É só excesso de trabalho. Nada que sete horas de sono não o curem. O chefe Randolph se aproximou, um extintor pendurado nas costas largas. O rosto estava coberto de suor. — Jim, você está bem? — Ótimo — disse Big Jim. — E estava. — Estava. Era o ponto alto da sua vida, a oportunidade de obter a grandeza de que sempre soubera que era capaz. Nenhum coração fracote ia lhe tirar aquilo. — Só cansado. Eu venho trabalhando praticamente sem parar. — Vai para casa — reconciliou Randolph. — Nunca achei que agradeceria a Deus pela redoma. E não estou agradecendo agora. Mas ao menos serve de quebra-vento. Tudo vai dar certo. Eu tenho homens no telhado da drogaria e da livraria, por causa de cair alguma fagulha. Pode ir e... Que homens? O coração se acalmando, se acalmando. Ótimo. — Henry Morrison e Toby Willow na livraria. — George Frederick e um dos garotos novos na drogaria. — Um dos Kieran, acho. — Romy Burpee se apresentou para subir com eles. — Você está com o Walkie Talk? — É claro que estou. — E Frederick com o dele? — Todos os regulares estão. — Bom, diga ao Frederick que fique de olho no Burpee. — Romy? — Por quê, pelo amor de Deus? — Eu não confio nele. Pode ser amigo de Bárbara. Embora não fosse com Bárbara que Big Jim se preocupava no caso de Burpee, o sujeito tinha sido amigo de Brenda e era esperto. O rosto suado de Randolph se franziu. — Quantos você acha que são? Quantos do lado do filho da puta? Big Jim balançou a cabeça. — Ah, é difícil dizer, Pete. Mas a coisa é grande. Deve ter sido planejada por muito tempo. Não se pode só olhar os novatos da cidade e dizer que tem que ser eles. Algumas pessoas nisso podem estar aqui há anos, décadas até. É o que chamam de disfarce perfeito. — Jesus? Mas por quê, Jim? Por quê, em nome de Deus? — Eu não sei. Algum teste, talvez. E nós como cobaias. Ou talvez seja uma luta pelo poder. — Para mim, aquele bandido da Casa Branca seria bem capaz disso. O importante é que vai ser preciso reforçar a segurança e ficar de olho nos mentirosos que tentarem sabotar a nossa tentativa de manter a ordem. — Você acha que ela... Ele inclinou a cabeça na direção de Júlia, que observava sua empresa subir como fumaça, com o cão sentado ao lado, ofegando com o calor. — Eu não sei com certeza, mas... Do jeito que ela estava hoje à tarde? Invadindo a delegacia, berrando que queria falar com ele? O que te parece? — É, disse Randolph. Olhava Júlia Shumway com atenção de olhos vazios. — E por fogo na própria casa? Quer disfarce melhor? Big Jim lhe apontou o dedo como se dissesse, pode ter acertado na mosca. — Bom, eu tenho que ir dormir. Passe a mensagem ao George Frederick. Diga a ele para ficar bem de olho naquele canadense de Levinstown. — Está bem. Randolph resgatou o walkie-talkie. Atrás deles, Fernald Bowie berrou. — O telhado vai cair. Vocês vêm na rua, para trás. Homens em cima dos outros prédios. Atenção, atenção. Big Jim, com uma das mãos na porta do motorista do Hummer, assistiu ao telhado do democrata afundar, soltando um jorro de fagulhas direto para o céu negro. Os homens postados nos prédios adjacentes verificaram se os extintores costais dos parceiros estavam prontos e ficaram em posição de sentido, aguardando as fagulhas de mangueira na mão. A expressão no rosto de Júlia Shumway quando o telhado do democrata caiu fez mais bem ao coração de Big Jim do que todos os medicamentos e marcapassos melequentos do mundo. Por anos, fora forçado a aguentar a arenga semanal dela, e embora não admitisse que sentira medo dela, com certeza se incomodara. — Mas olha ela agora, pensou. Parece que voltou para casa e achou a mãe morta no pinico. — Você parece melhor, disse Randolph. — As suas cores estão voltando. — Estou me sentindo melhor, disse Big Jim. — Mesmo assim eu vou para casa. Tirar uma soneca. — Boa ideia, disse Randolph. — Precisamos de você, meu amigo. — Agora mais do que nunca. E se essa tal redoma não sumir... Ele balançou a cabeça, os olhos de Bacê nunca saindo do rosto de Big Jim. — Não sei como conseguiríamos sobreviver sem você, por assim dizer. Eu amo Andy Sanders como se fosse meu irmão, mas ele não tem muito miolo. — E Andréa Grinnell não tem valido um tostão desde que caiu e machucou as costas. Você é a cola que mantém Chester's Mill inteira. Big Jim ficou comovido com isso. Agarrou o braço de Randolph e apertou. — Eu daria a minha vida por esta cidade. De tanto que eu a amo. — Eu sei disso. Eu também. E ninguém vai roubá-la de nós. — Acertou em cheio, disse Big Jim. Ele foi embora, subindo na calçada para contornar o bloqueio posto na parte norte do bairro comercial. O coração estava firme no peito outra vez. Bem, quase. Mas ainda assim ele estava preocupado. Teria de consultar Everett. Não gostava da ideia. Everett era outro intrometido, disposto a causar problemas numa hora em que a cidade tinha que se unir. Além disso, nem era médico. Big Jim quase se sentiria melhor se confiasse seus problemas médicos a um veterinário. Só que não havia nenhum na cidade. — Teria de torcer para que, se precisasse de remédios, algo para regularizar os batimentos cardíacos, Everett soubesse qual o tipo, certo? — Bom, pensou. Seja o que for que ele me receitar, eu posso conferir com o Andy. Claro, mas não era isso o que mais o perturbava. Era outra coisa que Pete dissera. Se essa tal redoma não sumir... Pig Jim não estava preocupado com isso. Bem ao contrário. Se a redoma sumisse, isto é, cedo demais, estaria numa boa encrenca? Mesmo que o laboratório de metanfetamina não fosse descoberto. Sem dúvida haveria melequentos que questionariam as suas decisões. Uma das regras da vida política que ele aprendera bem cedo era os que podem, fazem. Os que não podem, questionam as decisões dos que podem. Talvez não entendessem que tudo o que fazia ou mandava fazer, até a pedra atirada no mercado naquela manhã, era com a intenção de cuidar da cidade. Os amigos de Bárbara no lado de fora teriam uma tendência especial a entender tudo errado, porque não quereriam entender. O fato de que Bárbara tinha amigos, amigos poderosos, no lado de fora, era algo que Pig Jim não questionava desde que vira a carta do presidente. Mas por enquanto eles não podiam fazer nada. E era assim que Pig Jim queria que tudo continuasse por ao menos mais quinze dias. Talvez até um ou dois meses. A verdade era que ele gostava da redoma. Não a longo prazo, é claro. Mas até que o gás lá na emissora de rádio fosse redistribuído? Até que o laboratório fosse desmontado e o depósito que o abrigava fossem queimados? Outro crime é jogar na porta dos amigos conspiradores de Day ou Bárbara? Até que a culpa pelo que fora feito durante a crise pudesse ser repartida pelo máximo possível de pessoas e o crédito atribuído a uma só, ou seja, a ele? Até então, a redoma era uma boa. Big Jim decidiu que se ajoelharia para orar por isso antes de dormir. Sete Sammy mancou pelo corredor do hospital olhando o nome nas portas e abrindo as que não tinham nomes só para ter certeza. Começava a temer que a piranha não estivesse ali quando chegou àquela última porta e viu o cartão desejando melhoras ali pregado. Mostrava um cachorro de desenho animado, dizendo, soube que você não estava se sentindo muito bem. Sammy tirou a arma de Jack Evans da cintura da calça, que agora estava um pouco mais frouxa, ela finalmente conseguiu emagrecer um pouco, antes tarde do que nunca, e usou o cano da automática para abrir o cartão. Dentro, o cachorro desenhado lambia os testículos e dizia, Precisa de uma lambidinha? Estava assinado Mel, Jim Jr., Carter e Frank, e era exatamente o tipo de cartão de mau gosto que Sammy esperaria deles. Ela empurrou a porta com o cano da arma. Georgia não estava sozinha. Isso não perturbou a profunda calma que Sammy sentia, a sensação de paz quase atingida. Teria perturbado se o homem que dormia no canto fosse um inocente, o pai ou o tio da piranha, digamos, mas era Frank, o agarrador de tetas, o que a estuprara primeiro, dizendo-lhe que era melhor aprender a guardar a boca para quando estivesse de joelhos. O fato de estar dormindo não mudava nada, porque caras como ele sempre acordam e recomeçam a foder tudo. Georgia não estava dormindo. Senteia dor demais, e o cabeludo que fora ver como ela estava não lhe oferecera mais sedativos. Viu Sammy e os seus olhos se arregalaram. Você, disse ela, sai do que? Sammy sorriu. Ah, você está falando igual ao Homer Simpson, disse. Georgia viu a arma e os seus olhos se arregalaram. Abriu a boca, agora quase desdentada, e gritou. Sammy continuou a sorrir. O sorriso aumentou, na verdade. O grito era música para os seus ouvidos e bálsamo para as suas feridas. Fode aquela piranha, disse. Certo, Georgia. Não foi o que você disse, sua arrombada sem coração. Frank acordou e olhou em volta com um fuso de olhos arregalados. A bunda escorregar até a borda da cadeira, e quando Georgia guinchou de novo, ele se mexeu e caiu no chão. Agora estava armado, todos estavam, e procurou a arma, dizendo. Larga isso, Sammy. Larga isso. Somos todos amigos aqui. Vamos ser amigos aqui. Você tem mais é que calar essa boca. E só abrir quando estiver ajoelhado, chupando o pau do seu amiguinho júnior, disse Sammy. Então puxou o gatilho da Springfield. A explosão da automática foi ensurdecedora no quarto pequeno. O primeiro tiro passou por cima da cabeça de Frank e estilhaçou a janela. Georgia gritou de novo. Agora tentava sair da cama, o tubo de soro e os fios do monitor soltos. Sammy a empurrou e ela caiu de costas meio torta. Frank ainda não conseguira sacar a arma. Com o medo e a confusão, seguraram o coldre em vez da arma e só conseguira puxar o cinto para a direita. Sammy deu dois passos na direção dele e segurou a pistola com ambas as mãos, como vir as pessoas fazerem na TV, e atirou de novo. O lado esquerdo da cabeça de Frank saiu. Uma aba de couro cabeludo bateu na parede e ficou ali grudada. Ele bateu a mão na ferida. O sangue jorrou entre os dedos. Então os dedos sumiram, mergulhando na esponja que escorria de onde ficar o crânio. — Chega! — gritou. Os olhos dele estavam imensos e mergulhados em lágrimas. — Chega! Chega! Não me machuque! E depois... — Mãe! Mamãe! — Não adianta. A sua mãe não criou você direito — disse Sammy e atirou de novo, desta vez no peito. Ele pulou contra a parede. A mão largou a cabeça destroçada e bateu no chão, respingando na poça de sangue que já se formava ali. Ela deu um terceiro tiro no lugar que a ferira. Depois se virou para a que estava na cama. Georgia se encolhera numa bola. O monitor acima dela bipava feito doido, provavelmente porque ela puxara os fios ligados a ele. O cabelo caía nos olhos. Não parava de gritar. — Não foi o que você disse? — Perguntou Sammy. — Fode essa piranha. Não foi? — Desculpa. — Hã? Georgia tentou de novo. — Desculpa. Desculpa, Rami. — Então o supremo absurdo. — Eu retiro tudo. Você não pode. Samy deu um tiro na cara de Georgia e outro no pescoço. Ela pulou do mesmo jeito que Frank e depois ficou parada. Samy ouviu o barulho de gente correndo e gritos do lado de fora do quarto. Gritos sonolentos de preocupação de alguns quartos também. Sentia muito causar tanta confusão, mas às vezes não havia outro jeito. Às vezes certas coisas tinham de ser feitas. E depois de feitas, haveria paz. Erin encostou a arma na têmpora. — Eu te amo, pequeno Walter. — Mamãe ama o filhinho dela. E puxou o gatilho. Oito. Rusty usou a rua oeste para contornar o incêndio e depois entrou na parte baixa da rua principal, no cruzamento com a 117. A funerária estava às escuras, a não ser por pequenas velas elétricas nas janelas da frente. Deu a volta até o estacionamento menor, como a esposa instruíra, e parou o carro ao lado do comprido cadilá que fúnebre cinzento. Em algum lugar ali perto, um gerador estrepitava. Estendia a mão para a maçaneta da porta quando o celular cantarulou. Desligou-o sem olhar quem estaria ligando e, quando ergueu os olhos de novo, havia um policial em pé ao lado da janela do carro. Um policial de arma na mão. Era uma mulher. Quando ela se abaixou, Rusty viu uma nuvem de cabelo louro e crespo e finalmente teve um rosto para juntar ao nome que a esposa mencionara. A despachante recepcionista do turno da manhã. Rusty supôs que tinha assumido o horário integral no dia da redoma ou logo depois. Também supôs que se autodesignara para aquela missão. Ela pôs a pistola no coldre. — Oi, doutor Rusty. Stacy Moggin. O senhor me tratou quando me queimei com um sumagre dois anos atrás. Sabe, na minha... Ela deu uns tapinhos no traseiro. — Ah, eu me lembro. É bom ver você com as calças vestidas, senhorita Moggin. Ela riu como falara, baixinho. — Espero não ter assustado, senhor. — Um pouco. Estava desligando o celular e, de repente, você estava aí. — Desculpe. Pode entrar. Linda está esperando. Não temos muito tempo. Eu vou ficar de vigia na frente. Dou dois toques no walkie-talkie de Linda se vier alguém. Se forem os Bowie vão estacionar na lateral e nós podemos ir embora pela Rua Leste sem ninguém ver. Ela inclinou a cabeça um pouco e sorriu. — Quer dizer, é meio otimista demais, mas ao menos, sem sermos identificados. Se tivermos sorte... Rusty a seguiu se orientando pelo facho nebuloso do cabelo dela. — Teve que arrombar, Stacy. — Claro que não. Tinha uma chave lá na delegacia. A maioria das lojas da Rua Principal nos dá as chaves. — E por que você sabe disso? — Porque tudo isso é uma bobagem causada pelo medo. Duke Perkins teria acabado com isso há muito tempo. Agora vamos. E seja rápido. — Isso eu não posso prometer. Aliás, eu não posso prometer nada. Eu não sou legista. — O mais depressa possível, então. Rusty entrou atrás dela. Um instante depois, os braços de Linda estavam em torno dele. 9. Harriet Bygelow gritou duas vezes e desmaiou. Gina Bufalino só ficou olhando, vidrada pelo choque. — Tirem, Gina, daqui. — Disse Tercy com rispidez. Chegar ao estacionamento, ouvir os tiros e voltar a correndo, para encontrar isso. Esse massacre. Gina pôs o braço nos ombros de Gina e a levou de volta para o corredor, onde os pacientes ambulatórios, como Bill Almut e Tansy Freeman, estavam em pé assustados de olhos arregalados. — Tire essa aqui do caminho, disse Tercy a Twitch, apontando Harriet. — E baixa a saia dela. Dá um pouco de decência à coitada da moça. Twitch fez o que lhe mandavam. Quando ele e Jeannie voltaram ao quarto, Tercy estava ajoelhado ao lado do corpo de Frank de Lesseps, que morrera porque foi representar o namorado de George e ficara até depois da hora. Tercy puxaram o lençol sobre George, que já floria para pulos de sangue. — Há algo que nós possamos fazer, doutor? Perguntou Jeannie. Ela sabia que ele não era médico, mas com o choque a palavra saiu automaticamente. Olhava o corpo esparramado de Frank e a mão cobria a boca. — Ha! Tercy se levantou e os joelhos ossudos estalaram como tiros de pistola. — Chamar a polícia. Isso é uma cena de crime. — Todos os que estão de serviço devem estar apagando o incêndio lá embaixo, disse Twitch. — Os que não estão devem estar a caminho de lá ou dormindo com o telefone desligado. — Então chama alguém, pelo amor de Jesus, e descubra se temos que fazer alguma coisa antes de limpar a bagunça. Tirar fotos ou sei lá o quê. Não que haja muita dúvida sobre o que aconteceu. E me dê licença um minuto. Eu vou vomitar. Jeannie ficou de lado para que Thurston pudesse entrar no minúsculo banheiro anexo ao quarto. Fechou a porta, mas o som do vômito ainda foi alto. O som da partida de um motor com sujeira presa em algum lugar. Jeannie sentiu correr pela cabeça uma onda de desmaio que pareceu erguê-la e deixá-la leve. Ela a combateu. Quando olhou o tweet outra vez, ele acabava de fechar o celular. — Rusty não atende, disse. Deixei recado. Mais alguém? Que tal Randy? — Não. Ela quase tremeu. — Ele não. — A minha irmã? Quero dizer Randy? Jeannie só olhou. Tweet afitou um momento e depois baixou os olhos. — Talvez não. Murmurou. Jeannie o tocou acima do pulso. A pele dele estava fria com o choque. Achou que a dela também estaria. — Se te serve de consolo, disse. Acho que ela está tentando largar. Veio falar com Rusty e tenho quase certeza de que era por isso. Tweet passou as mãos pelos lados do rosto, transformando-o por um instante numa máscara de tristeza de ópera bufa. — Isso é um pesadelo. — É, respondeu Jeannie simplesmente. Então pegou o celular de novo. — Para quem você vai ligar? Tweet conseguiu dar um sorrisinho. — Caça fantasmas? — Não. Se Andy e Big Dean estão fora, quem sobrou? — Sanders. Mas ele é mais inútil do que bosta e você sabe disso muito bem. Por que simplesmente não arrumamos a bagunça? — Trunstan está certo. O que aconteceu aqui é óbvio. Trunstan saiu do banheiro. Limpava a boca com uma toalha de papel. — Porque há regras, rapaz. E nessas circunstâncias é mais importante do que nunca segui-las. Ou ao menos fazer aquele velho último esforço. Tweet ergueu os olhos e viu o cérebro de Sammy Bushey secando no alto de uma parede. O que ela usara para pensar agora parecia uma massa de aveia. Ele caiu em lágrimas. 10. Andy Sanders estava sentado no apartamento de Dale Barbara, ao lado da cama de Dale Barbara. A janela estava cheia, com o brilho alaranjado do prédio do Democrata, em chamas ao lado. Acima dele ouvia passos e vozes abafadas. Homens no telhado, supunha. Levará consigo um saco de papel pardo quando subiu da farmácia lá embaixo, pela escada interna. Agora tirou o conteúdo. Um copo, uma garrafa de água da Sunny e um vidro de comprimidos. Os comprimidos eram de oxi-contin. O rótulo dizia guardar para A. Greennell. Era um cor de rosa. Os 20. Tirou alguns, contou, tirou mais. 20. 400 miligramas. Talvez não fosse suficiente para matar André, que tivera tempo de desenvolver tolerância, mas ele tinha certeza de que serviriam para ele. O calor do fogo ao lado vinha assando pela parede. A pele estava molhada de suor. Tinha que haver ao menos 100 ali. Talvez mais. Limpou o rosto com a colcha. Essa sensação não vai durar muito tempo. Haverá brisa fresca no paraíso e todos nós nos sentaremos para jantar juntos à mesa do senhor. Usou o fundo do copo para moer os comprimidos cor-de-rosa até virarem pó, para garantir que o narcótico agisse todo de uma vez. Como um martelo na cabeça de um touro. Basta deitar-se na cama, fechar os olhos e então... Boa noite, doce farmacêutico. Que os anjos com seu canto ao repouso te acompanhem. Eu e Cláudio e Dodi. Juntos pela eternidade. Acho que não, irmão. Era a voz de Coggins. Coggins com o seu jeito mais austero e declamatório. Andy parou no ato de esmagar as pílulas. Suicidas não seiam com seus entes queridos, meu amigo. Vão para o inferno e jantam carvões em brasa, que queimam para sempre na barriga. Consegue me dar uma aleluia a isso? Consegue dizer amém? Bobajada, sussurrou Andy e voltou a morrer as pílulas. Você caiu de focinha no coxo, como todos nós. Por que eu acreditaria em você? Porque eu falo a verdade. A sua mulher e a sua filha estão lá em cima, olhando você agora, implorando que não faça isso. Não consegue ouvi-las? Não, respondeu Andy. E isso também não é você. É só a parte covarde da minha cabeça. Andou comigo a vida inteira. Foi assim que Big Jim conseguiu me dominar. Foi assim que entrei nessa furada de metanfetamina. Não precisava do dinheiro. Sequer entendi todo aquele dinheiro. Só não sabia dizer não. Mas dessa vez consigo. Não, senhor. Não tenho mais nenhuma razão para viver e vou embora. Tem mais alguma coisa a dizer? Parecia que Lester Coggins não tinha mais nada. Andy terminou de reduzir as pílulas a pó e encheu o copo d'água. Pôs o pó cordirosa no copo usando o lado da mão e depois mexeu com o dedo. Os únicos sons eram o fogo e os gritos indistintos dos homens que o combatiam. E em cima o tump-tump-tump de outros homens andando no seu telhado. Goela abaixo, disse ele, mas não bebeu. A mão estava no copo, mas aquela sua parte covarde, aquela parte que não queria morrer, muito embora toda a vida que importava tivesse acabado, ficou onde estava. Não, você não vai ganhar dessa vez, disse ele, mas largou o copo para que pudesse limpar o rosto suado com a coxa outra vez. Não sempre e não dessa vez. Ele levou o copo aos lábios. O doce esquecimento rosado nadava lá dentro, mas o pôs de novo sobre a mesinha de cabeceira. A parte covarde ainda dominando. Maldita parte covarde. — Senhor, me mande um sinal — murmurou. — Me mande um sinal de que tomar isso está certo, mesmo que a única razão seja não haver outro jeito de eu sair dessa cidade. Ao lado, o telhado do democrata caiu com uma algazarra de fagulhas. Acima dele, alguém, parecia Romeu Burpee, berrou. — Prontos, rapazes! Mais prontos do que nunca! — Prontos. Era o sinal, com certeza. Andy Sanders ergueu de novo o copo cheio de morte e, dessa vez, a parte covarde não lhe baixou o braço. A parte covarde parecia ter desistido. No bolso, o celular tocou as notas de abertura de You're Beautiful, um lixo sentimental que for a escolha de Cláudia. Por um instante, ele quase bebeu assim mesmo, mas aí, uma voz sussurrou que este também poderia ser um sinal. Não sabia dizer se era a voz da parte covarde, de Coggins ou do fundo do seu coração. E, como não sabia, atendeu ao telefone. — Senhor Sanders — uma voz de mulher, cansada, infeliz, assustada. Andy sentiu a empatia. — Aqui é Virginia Tomlinson, do hospital. — Virginia? Claro. Parecendo seu antigo eu, alegre e prestativo. Era esquisitíssimo. — Acho que temos um problema aqui. O senhor pode vir para cá? A luz perfurou a escuridão confusa na cabeça de Andy. Encheu-o de espanto e gratidão. — Ouvir alguém dizer, pode vir? Será que esquecera como isso era bom? Achava que sim. Embora fosse por isso que se candidatara a vereador pela primeira vez. Não para exercer o poder. Isso era coisa de Big Jim. Só para estender a mão, amiga. Fora assim que começara. Talvez fosse como poderia acabar. — Senhor Sanders, o senhor está ouvindo? — Estou. Espera aí, Gene. Eu vou agora mesmo. Ele fez uma pausa. — E nada disso de senhor Sanders. É Andy. Estamos nisso juntos, sabe? Ele desligou, levou o copo até o banheiro e despejou o conteúdo cor-de-rosa no vaso. A sensação boa, aquela sensação de luz e espanto, durou até que apertou o botão da descarga. Então a depressão caiu sobre ele de novo como um casaco velho e fedorento. Necessário? Isso era bem engraçado. Ele era apenas o velho e estúpido Andy Sanders, o boneco sentado no colo de Big Jim. O megafone, o tagarela, o homem que lia as moções e propostas de Big Jim como se fossem suas. O homem que era útil de dois em dois anos, fazendo campanha e espalhando o encanto velho e batido. Coisas de que Big Jim era incapaz ou não gostava de fazer. Havia mais comprimidos no vidro. Havia mais da Sunny na geladeira, lá embaixo. Mas Andy não pensou a sério nisso. Fizeram uma promessa a Gene Tomlinson e era homem de palavra. Mas o suicídio não fora rejeitado. Só aguardado para mais tarde. Engavetado, como diziam na política das cidades pequenas. E seria bom sair desse quarto, que quase fora sua câmara mortuária. Estava se enchendo de fumaça. Onze A sala de trabalho mortuário da funerária Bowie ficava no subsolo, e Linda se sentiu segura para acender a luz. Rusty precisaria dela para o exame. Olha essa bagunça, disse ele, mostrando com o braço o chão azulejado, sujo e com marcas de pés, as latas de cerveja e refrigerante nos balcões, uma lata de lixo aberta num canto com algumas moscas zumbindo em cima. Se o Conselho Estatal de Serviços Fúnebres visse isso, ou o Departamento de Saúde, isso aqui seria fechado num minuto. Minuto de Nova York, onde tudo é rápido. Aqui não é Nova York, lembrou-lhe Linda. Ela olhava a mesa de aço inoxidável no meio da sala. A superfície estava embaçada por substâncias que provavelmente era melhor nem identificar. E havia um papel de chocolate amassado num dos drenos. — Acho que não estamos mais nem no Maine. Depressa, Eric. Esse lugar fede. — É, de vários jeitos, disse Rusty. A bagunça o incomodava. Inferno! Ela o ofendia. Daria um soco na boca de Stuart Bowie só por causa do papel de chocolate, descartado na mesa onde os mortos da cidade tinham o sangue drenado do corpo. Do outro lado da sala havia seis gavetas de aço inoxidável. Vindo de algum lugar atrás deles, Rusty conseguiu ouvir o ronco constante do equipamento de refrigeração. — Aqui não falta gás — murmurou. — Os irmãos Bowie estão vivendo à larga no aconchego. Não havia nomes no lugar para cartões na frente das gavetas. Outro sinal de desleixo. E Rusty abriu todas. As duas primeiras estavam vazias, o que não o surpreendeu. A maioria dos que tinham movido até agora debaixo da redoma, como Ron Haskell e os Devons, tinha sido enterrada depressa. Jamie Ciroys, sem parentes próximos, ainda estava no pequeno necrotério do Catty Russell. As outras quatro continham os corpos que ele vier examinar. O cheiro de decomposição se espalhou assim que puxou as gavetas rolantes. Cobriu o cheiro desagradável, mas menos agressivo, dos conservantes e ungüentos fúnebres. Linda se afastou mais com ânsia de vômito. — Não vomita, Aline — disse Rusty, indo até os armários do outro lado da sala. A primeira gaveta só continha números antigos da revista Field & Stream, e ele soltou uma praga. Mas a de baixo tinha o que ele precisava. Enfiou a mão debaixo de um trocarte que parecia nunca ter sido lavado e puxou um par de máscaras de plástico verde ainda na embalagem. Entregou uma a Linda e vestiu a outra. Olhou a gaveta seguinte e se apropriou de um par de luvas de borracha. Eram de um amarelo vivo e infernalmente vistosas. — Se você acha que vai vomitar apesar da máscara, sobe e fica com Stacey. — Eu vou ficar bem. Eu tenho que testemunhar. — Eu não sei até que ponto seu testemunho serviria. Afinal de contas, você é minha mulher. — Eu tenho que testemunhar — repetiu ela. — Só seja o mais rápido possível. As gavetas estavam imundas. Isso não o surpreendeu depois de ver o resto da área de preparação. Mas ainda assim lhe deu nojo. Linda lembrá-la de trazer um velho gravador cassete que achara na garagem. Rusty apertou o record, testou o som e ficou levemente surpreso ao perceber que não era muito ruim. Pôs o pequeno Panasonic numa das gavetas vazias e calçou as luvas. Levou mais tempo do que deveria. As mãos suavam. Provavelmente haveria talco ou polvilho Johnson para bebês em algum lugar, mas ele não pretendia perder tempo procurando. Já se sentia um ladrão. Diabos, ele era um ladrão. — Certo, vamos lá. São 22h45, 24 de outubro. Esse exame está sendo realizado na sala de preparação da funerária Bowie, que está imunda, aliás. Uma vergonha. Vejo quatro corpos, três mulheres e um homem. Duas mulheres são jovens, tem por volta de vinte anos. São Angela McCain e Dodie Sanders. — Dorothy, disse Linda no outro lado da mesa de preparação. O nome dela era Dorothy. Corrigindo, Dorothy Sanders. A terceira mulher está no final da minha idade. Brenda Perkins. O homem tem uns quarenta anos. É o reverendo Lester Coggins. Que fique registrado que posso identificar todos eles. Ele acenou para a esposa e apontou os corpos. Ela olhou e os olhos se encheram de lágrimas. Ela ergueu a máscara tempo suficiente para dizer. — Sou Linda Everett, do departamento de polícia de Chester's Mill. O número de meu emblema é 775. Também reconheço os quatro corpos. Ela pôs a máscara de volta no lugar. Mais acima, os olhos imploravam. Rusty lhe fez um sinal para se afastar. Afinal de contas, era tudo uma farsa. Sabia disso e apostava que Linda também. Mas não se sentia deprimido. Quisera seguir a carreira médica desde menino. Sem dúvida seria médico se não tivesse tido de largar a escola para cuidar dos pais. E o que o impulsionara a dissecar rãs e olhos de vaca quando estava nas aulas de biologia do segundo ano secundário era o que o impulsionava agora. Pura curiosidade. A necessidade de saber. Que ele saberia. Talvez não tudo, mas ao menos algumas coisas. É aqui que os mortos ajudam os vivos. Linda não disse isso? Não importava. Tinha certeza de que ajudariam se pudessem. Não houve maquiagem dos corpos, pelo que posso ver. Mas os quatro foram embalsamados. Não sei se o processo foi terminado, mas desconfio que não. Porque os tampões da artéria efemoral ainda estão no lugar. Angela e Dodie... Desculpe, Dorothy... Apanharam muito e estão em estado avançado de decomposição. Coggins também apanhou. Muito, ao que parece. E também está em decomposição, mas não tanto. A musculatura do rosto e dos braços mal começou a amolecer. Brenda... Brenda Perkins, quero dizer. Ele se calou e se curvou sobre ela. Rusty? Perguntou Linda, nervosa. Querido? Ele esticou a mão enluvada, pensou melhor, descalçou a luva e pôs a mão sobre a garganta dela. Então ergueu a cabeça de Brenda e tateou o nó grande e grotesco logo abaixo da nuca. Baixou a cabeça e depois virou o corpo sobre o quadril para olhar as costas e as nádegas. — Jesus! — disse. — Rusty! O que foi? — Para começar, ela ainda está coberta de merda, pensou. Mas isso não ficaria registrado. Nem mesmo se Randolph ou Ranny só ouvissem os primeiros sessenta segundos antes de esmagar a fita sobre o calcanhar do sapato e queimassem os restos. Não acrescentaria aquele detalhe à aprofanação de Brenda, mas se lembraria. — O quê? Ele emudeceu os lábios e disse. — Brenda Perkins mostra a Livor Mortis nas nádegas e coxas, indicando que está morta há pelo menos doze horas, mais provavelmente quatorze. Há hematomas importantes nas duas faces. São marcas de mão. Disso não tenho dúvida alguma. Alguém lhe segurou o rosto e virou a cabeça com força para a esquerda, fraturando as vértebras Atlas e Axis, C1 e C2. Provavelmente também fraturou a coluna. — Ai, Rusty! — gemeu linda. Rusty ergueu primeiro uma das pálpebras de Brenda, depois a outra. Viu o que temia. O hematoma das faces e as petequias na esclera, ou manchas de sangue no branco dos olhos, indicam que a morte não foi instantânea. Ela não conseguiu respirar e se asfixiou. Pode ou não ter ficado consciente. Esperemos que não. Infelizmente, é só o que posso dizer. As moças Angela e Dorothy estão mortas há mais tempo. O estado de decomposição indica que ficaram guardadas em lugar quente. Ele desligou o gravador. — Em outras palavras, eu não vejo nada que inocente totalmente Barbie e nada que já não soubéssemos. E se as mãos dele não combinarem com os hematomas no rosto de Brenda? As marcas são difusas demais para ter certeza. Lynn, eu me sinto o homem mais estúpido da Terra. Ele empurrou as duas moças que deveriam estar passeando pelo Alburn Mall, vendo o preço dos brincos, comprando roupas na Debe, comparando namorados, de volta à escuridão. Depois virou-se para Brenda. — Me arranja um pano. Eu vi alguns empilhados ao lado da pia. Até pareciam limpos, o que é quase um milagre nessa pocilca. — O que você... — Só me dá um pano. — Melhor dois. Molhados. — Não temos tempo para... Arranjamos tempo. Linda observou em silêncio o marido limpar cuidadosamente as nádegas e as costas das coxas de Brenda Perkins. Quando terminou, jogou os trapos sujos no canto, achando que, se os irmãos Bowie estivessem ali, enfiaria um na boca de Stuart e o outro na do filho da puta do Fernald. Beijou a testa fria de Brenda e a empurrou de volta para o refrigerador. Começou a fazer o mesmo com Collins e parou. O rosto do reverendo recebera só uma limpeza muito superficial. Ainda havia sangue nas orelhas, nas narinas e entranhado na testa. — Linda, molha outro pano. — Querido, já se passaram quase dez minutos. Amo você por demonstrar respeito aos mortos, mas temos os vivos para... Acho que nós temos algo aqui. Não foi o mesmo tipo de surf. Consigo ver mesmo sem... Molha um pano. Ela não discutiu mais. Só molhou outro pano, torceu e o entregou. Então observou o marido limpar o resto de sangue do rosto do morto, trabalhando com gentileza, mas sem o amor que mostrara por Brenda. Ela não gostava muito de Lester Coggins, que certa vez afirmara no seu programa de rádio semanal que os garotos que fossem assistir ao show de Miley Cyrus se arriscavam a ir para o inferno, mas ainda assim o que Rusty descobria lhe machucava o coração. — Meu Deus! Ele parece um espantalho depois de usado por um monte de garotos para treinar pontaria com pedras. — Eu disse. Não é o mesmo tipo de surf. Essa não foi com punhos nem com pés. Linda apontou. — O que é aquilo na têmpora? Rusty não respondeu. Acima da máscara, os olhos brilhavam de espanto. Mais uma coisa também. Compreensão que começava a nascer. — O que é, Eric? Parecem... não sei... uma costura. Pode apostar. A máscara balançou quando a boca por trás dela abriu um sorriso. Não de felicidade, de satisfação e do tipo mais sinistro. — E na testa também. — Tá vendo? — E no maxilar. — E na testa também. — Tá vendo? — E no maxilar. Esse aqui quebrou o maxilar. — Que tipo de arma deixa marcas assim? — Uma bola de beisebol. — Disse Rusty, fechando a gaveta. — Não uma bola comum, mas uma banhada a ouro, sim. Se girada com força suficiente, acho que deixaria. Acho que deixou. Ele baixou a testa até a dela. As máscaras se chocaram. Ele a olhou nos olhos. — Jim Rennie tem uma. Vi na escrivaninha dele quando fui reclamar com ele do sumiço do gás. Não sei dos outros. Mas acho que sabemos onde Lester Coggins morreu. E quem o matou. Doze. Depois que o telhado desmoronou, Julia não aguentou mais olhar. — Venha pra casa comigo. Disse Rusty. O quarto de hóspedes é seu enquanto quiser. Obrigada, mas não. Agora eu preciso ficar sozinha, Rusty. Quer dizer, com Horace, sabe? Eu preciso pensar... Onde você vai ficar? Vai ficar bem? Eu vou. Sem saber se ficaria ou não. A cabeça parecia bem. Processos de pensamento, todos em ordem. Mas ela se sentia como se alguém desse uma baita injeção de novo caína na sua emoção. Talvez eu apareça mais tarde. Quando Rosie foi embora, andando pelo outro lado da rua, e se virando para lhe dar um último aceno preocupado, Julia voltou ao Pryos, pôs Horace no banco da frente e sentou-se atrás do volante. Procurou Pete Freeman e Tony Guay e não os viu em lugar algum. Talvez Tony tivesse levado Pete até o hospital para fazer um curativo no braço. Era um milagre que nenhum deles tivesse se ferido gravemente. E se ela não tivesse levado Horace consigo, quando foi se encontrar com Cox, o cão teria sido incinerado junto com todo o resto. Quando essa ideia lhe veio, ela percebeu que as suas emoções não estavam dormentes, afinal de contas. Apenas escondidas. Um som, um tipo de lamento, começou a sair dela. Horace espetou as orelhas consideráveis e a olhou ansioso. Ela tentou parar e não conseguiu. O jornal do seu pai. O jornal do seu avô. Do seu bisavô. Cinzas. Ela desceu até a rua oeste e, quando chegou ao estacionamento abandonado ao lado do globe, entrou. Desligou o motor, puxou Horace para perto dela e chorou por cinco minutos, encostada num ombro peludo e musculoso. É louvável que Horace tenha suportado isso com paciência. Depois de chorar até acabar, ela se sentiu melhor. Mas calma. Talvez fosse a calma do choque, mas ao menos conseguia pensar de novo. E o que pensou foi no último fardo de jornais que restava no bagageiro. Ela se inclinou por cima de Horace, que lhe deu uma lambida amistosa no pescoço, e abriu o porta-luvas. Horace estava cheia de tralha, mas ela achou que ia em algum lugar, quem sabe. E, como um dom de Deus, lá estava. Uma caixinha de plástico cheia de marcadores de mapas, elásticos, taxinhas e clipes de papel. Os elásticos e clipes não serviriam para o que ela tinha em mente, mas as taxinhas e marcadores de mapas... Horace, disse ela, quer dar um passeio? Horace latiu que queria mesmo dar um passeio. Ótimo, disse. Eu também. Ela pegou os jornais e voltou a pé para a rua principal. Agora o prédio do democrata era apenas um monte fumegante de escombros, com policiais despejando água. Daqueles extintores costais tão convenientes, pensou ela, todos cheios e prontos para usar. Olhar aquilo feriu o coração de Julia, claro que sim, mas não tanto agora que tinha algo a fazer. Ela desceu a rua com Horace andando ao seu lado com toda a pompa, e em cada poste telefônico prendeu um exemplar do último número do democrata. A manchete, saque e mortes, a crise se aprofunda, parecia brilhar à luz do fogo. Agora preferiria ter optado por uma única palavra. Cuidado. Continuou até que os jornais acabaram. Treze. Do outro lado da rua, o walkie-talkie de Peter Randolph estalou três vezes. Breck, breck, breck. Urgente. Temendo o que ouviria, ele apertou o botão de transmitir e disse. Chefe Randolph, câmbio? Era Fred Denton, que como oficial comandante do turno da noite, era agora na prática o chefe assistente. Pete, acabei de receber um telefonema do hospital. Duplo assassinato. O quê? Gritou Randolph. Mickey Wardlow, um dos novos policiais, o fitava como um caipira da Mongólia na primeira vez que vai à feira na cidade. Denton continuou, parecendo calmo ou cheio de si. Se fosse o segundo, Deus o ajudasse. E um suicídio. Quem atirou foi aquela moça que fez a acusação de estupro. As vítimas são nossas, chefe. Rooks e Dilesseves. Você está de sacanagem? Eu mandei Rook e Mel Cirlis para lá, disse Fred. O lado bom é que tudo acabou. E não vamos ter que enquadrá-la no galinheiro junto com o barb. Você mesmo devia ter ido, Fred. Você é o oficial superior. E quem iria ficar na mesa, então? Randolph não tinha resposta para essa pergunta. Era inteligente ou estúpida demais. Achou melhor ir para o Cat e o Russell. Não quero mais esse emprego. Não. Nem um tiquinho. Mas era tarde demais. E com Big Jim para ajudá-lo ele conseguiria. Era nisso que tinha que se concentrar. Big Jim o ajudaria a aguentar. Marty e Arsenault lhe deu um tapinha no ombro. Randolph quase pulou para lhe bater. Arsenault não notou. Olhava o outro lado da rua onde Julia Shumway estava passeando com o cachorro. Passeando com o cachorro e... O quê? Distribuindo jornais. Era isso. Prendendo-os no diabo dos malditos postes telefônicos. Aquela puta não para. Disse entre dentes. Quer que eu vá até lá e obrigue ela a parar? Perguntou Arsenault. Marty parecia ansioso para cumprir a tarefa e Randolph quase a concedeu. Depois fez que não. Ela só vai começar a fazer um discurso sobre os malditos direitos civis. Como se não notasse que deixar todo mundo apavorado não traz nenhum benefício à cidade. Ele balançou a cabeça. Provavelmente não nota. Ela é incrivelmente... Havia uma palavra para o que ela era. Uma palavra esquisita que lera no curso secundário. Não esperava se lembrar, mas conseguiu. Incrivelmente ingênua. Eu vou dar um jeito nela, chefe. Vou sim. O que ela vai fazer? Chamar o advogado? Deixa ela se divertir. Ao menos assim ela não pega no nosso pé. É melhor eu ir para o hospital. O Denton disse que aquela tal Bushing assassinou Frank de Lesseps e George Arrokes. E depois se matou. Jesus! Sussurrou Marty, o rosto perdendo a cor. O senhor acha que isso também é coisa do Bárbara? Randolph começou a dizer que não e aí pensou melhor. E pensou na acusação de estupro da moça. O suicídio lhe dava ares de verdade. E os boatos de que policiais de mil tivessem feito uma coisa daquelas seriam ruins para o moral do departamento. E, portanto, para a cidade. Não precisava que Jim Branny lhe dissesse isso. Não sei, respondeu. Mas é possível. Os olhos de Marty se enchiam d'água devido à fumaça ou à tristeza. Talvez ambas. Temos que deixar Big Jim a par disso, Pete. Eu deixo. Enquanto isso, Randolph mostrou Julia com o queixo. Ica de olho nela. E quando ela finalmente se cansar e for embora, arranca tudo aquilo e joga no lugar certo. Ele indicou à tocha que antes for um jornal. Põe o lixo no lixo. Marty deu uma risadinha. Entendido, chefe. E foi exatamente o que o policial Arsenault fez. Mas não antes que outros moradores da cidade pegassem alguns para examinar sob luz mais forte. Meia dúzia. Talvez dez. Foram passados de mão em mão nos dois ou três dias seguintes e lidos até quase literalmente se desfazer. 14. Quando Andy chegou ao hospital, Piper Libby já estava lá. Sentada num banco do saguão conversando com duas moças que usavam as calças e os blusões de nylon branco das enfermeiras. Embora para Andy parecessem jovens demais para serem enfermeiras de verdade. Ambas tinham chorado e pareciam a ponto de chorar de novo. Mas Andy pôde ver que a reverenda Libby tinha sobre elas um efeito calmante. Uma coisa que nunca fora difícil para ele era avaliar as emoções humanas. Às vezes gostaria de ser melhor na parte do raciocínio. Ginny Tomlinson estava ali perto conversando baixinho com um sujeito de aparência mais idosa. Ambos pareciam abalados e estupefatos. Ginny viu Andy e se aproximou dele. O sujeito mais idoso veio atrás. Ela o apresentou como Thurston Marshall e disse que estava ajudando. Andy deu ao novo conhecido um grande sorriso e um aperto de mão caloroso. Prazer em conhecê-lo, Thurston. Eu sou Andy Sanders, primeiro vereador. Piper olhou lá do banco e disse. Andy, se você fosse mesmo o primeiro vereador, ponha um freio no segundo. Entendo que você teve uns dias difíceis, disse Andy ainda sorrindo. Todos nós tivemos. Piper lhe deu um olhar de especial frieza e depois perguntou às mocinhas se não gostariam de ir com ela até o refeitório tomar um chá. Uma xícara cairia bem mesmo, disse ela. Eu chamei ela depois de te chamar, disse Ginny como se pedisse desculpas depois que Piper levou embora as duas auxiliares de enfermagem. E liguei pra delegacia. Falei com Fred Denton. Ela franzia o nariz como quem sente um cheiro ruim. Ora, Fred é um bom rapaz, disse Andy sincero. Seu coração não estava em nada daquilo. Seu coração tinha vontade de ainda estar na cama de Dale Bárbara, planejando tomar a água cor-de-rosa envenenada. Mas ainda assim os velhos hábitos entraram em ação facilmente. Acabava que a ânsia de deixar tudo bem, de acalmar águas revoltas, era como andar de bicicleta. Vem conte o que aconteceu aqui. Foi o que ela fez. Andy escutou com calma surpreendente, considerando que conhecia a família de Lesseps desde sempre, e que no secundário saíram uma vez com a mãe de Georgia Hooks. Ela embeijava com a boca aberta, o que era legal, mas tinha mau hálito, o que não era. Achou que a sua atual planura emocional tinha tudo a ver com a consciência de que se o telefone não tivesse tocado naquele momento, agora ele estaria inconsciente. Talvez morto. Uma coisa dessas muda o jeito de ver o mundo. Dois dos nossos mais novos policiais, disse ele. Suava para si próprio como a gravação que a gente escuta quando liga para o cinema para saber os horários. Uma já muito ferida, quando tentava acalmar aquela confusão no supermercado. Meu Deus, meu Deus. Provavelmente não é a melhor hora para dizer isso, mas eu não gosto muito do seu departamento de polícia, disse Thurston. Só que, como agora o policial que realmente me socou está morto, registrar queixa seria irrelevante. Qual policial? Frank ou a moça Hooks? O rapaz. Eu o reconheci, apesar do... do desfiguramento fatal. Frank de Lesseps socou você? Andy simplesmente não acreditava nisso. Frank lhe entregar o jornal Leroy Stansan por quatro anos, sem nunca falhar um dia. Bom, pensando melhor um ou dois, mas foi por grandes tempestades de neve. E uma vez teve sarampo. Ou foi cachumba? Se era esse o nome dele... Bom, uau. Isso é... Era o quê? E que importância tinha? O que tinha importância? Mas Andy avançou com heroísmo. Isso é lamentável, senhor. Em Chester's Mill, acreditamos em cumprir com as nossas responsabilidades, em fazer o que é certo. Só que agora estamos meio que na mira das armas. Circunstâncias fora do nosso controle, o senhor sabe. E como sei? Disse Tercy. O que me diz respeito já são águas passadas. Mas, senhor, aqueles policiais eram absurdamente jovens. E muito mal comportados. Ele fez uma pausa. A senhorita que me acompanha também foi atacada. Andy simplesmente não conseguia acreditar que esse sujeito dissesse a verdade. Policiais de Chester's Mill não machucavam ninguém. A menos que provocados. Gravemente provocados. Isso era coisa de cidade grande, onde ninguém sabe se relacionar direito. É claro que ele diria que uma moça matar dois policiais e depois tirar a própria vida também era o tipo de coisa que não aconteceria em Mill. Não adianta, pensou Andy. Além de fora da cidade, ele é fora do estado. É por isso. Agora que você está aqui, Andy, eu não sei direito o que pode fazer. Disse Jimmy. Tweet está cuidando dos corpos e... Antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu. Uma moça entrou, trazendo pela mão duas crianças de aparência sonolenta. O sujeito mais velho, Thurston, abraçou-a enquanto as crianças, uma menina e um menino, olhavam. Ambos estavam descalços e usavam camisetas como camisolas. A do menino, que lhe chegava aos tornozelos, dizia prisioneiro 9091 e propriedade da penitenciária estadual de Shawshank. A filha e os netos de Thurston, supôs Andy, e isso fez sentir de novo saudades de Claudette e Dodie. Afastou a imagem delas. Jimmy o chamara para ajudar, e era óbvio que ela precisava de ajuda. Que sem dúvida seria escutar enquanto ela contasse toda a história outra vez. Não para o bem dele, mas dela. Assim poderia entender a verdade e começar a aceitá-la em paz. Andy não se incomodava. Sempre fora bom ouvinte, e seria melhor do que olhar três cadáveres, um deles a casca descartada do seu antigo entregador de jornais. Escutar era simples quando a gente se dedicava a isso. Até um imbecil saberia escutar. Mas Big Jim nunca tivera jeito para a coisa. Big Jim era melhor para falar. E planejar. Isso também. Tinha o sorte de tê-lo ali numa época daquelas. Enquanto Jim desenrolava o segundo recitativo, um pensamento ocorreu a Andy. Um pensamento importante, possivelmente. Alguém aqui... Thurston voltou com os recém-chegados atrás. Vereador Sanders, Andy, esta é a minha parceira, Carolyn Sturges. E essas são as crianças de que estamos tomando conta. Alice e Aidan. Eu quero a minha chupeta. Queixou-se Aidan. Você é velho demais para usar chupeta. Disse Alice e lhe deu uma cotovelada. O rosto de Aidan se amassou, mas ele não chegou a chorar. Alice, disse Carolyn Sturges. Isso é maldade. O que nós sabemos sobre gente malvada? Hã? Alice se animou. Gente malvada é uma merda. Gritou ela e caiu na gargalhada. Depois de pensar um instante, Aidan a imitou. Eu sinto muito. Disse Carolyn a Andy. Não tinha ninguém para cuidar deles. E Terce parecia tão atormentado quando ligou. Era difícil acreditar, mas parecia possível que o velho estivesse de amassos com a moça. Para Andy, a ideia tinha interesse apenas passageiro. Embora em outras circunstâncias, ele pudesse ter ponderado profundamente a respeito. Sobrepes... Sopesando. Sopesando posições, imaginando se ela dava beijos de língua com aquela boca úmida, etc, etc. Agora, entretanto, ele tinha outras coisas a pensar. Alguém contou ao marido de Sammy que ela morreu? Perguntou. Phil Banshee? Era Doug e Twitchel descendo o corredor e chegando à recepção. Os ombros estavam caídos e a pele acinzentada. O filho da puta abandonou ela e saiu da cidade. Meses atrás... Os seus olhos caíram sobre Alice e Aidan Appleton. Desculpem, crianças. Tudo bem. Disse Carolyn. Na nossa casa, a linguagem é livre. Assim, é muito mais verdadeiro. É verdade. Disse Alice, elevando a voz. Podemos dizer merda e mijo quando a gente quiser. Ao menos até a mamãe voltar. Mas piranha não. Amplificou Aidan. Piranha é ex-cista. Caro não deu atenção ao jogo paralelo. Terce, o que aconteceu? Não na frente das crianças. Respondeu ele. Com ou sem liberdade de linguagem? Os pais do Frank estão fora da cidade. Disse Tweet. Mas entrei em contato com Ellen Hooks. Ela aceitou a notícia com bastante calma. Bêbada? Perguntou Andy. Como um gambá. Andy se afastou um pouco o corredor acima. Alguns pacientes vestidos de pijama e com chinelos do hospital estavam de costas para ele. Supôs que olhando a cena do massacre. Não tinha vontade de fazer o mesmo e ficou contente por Doug e Twitchell ter cuidado do que precisava ser cuidado. Ele era político e farmacêutico. O seu trabalho era ajudar os vivos, não processar os mortos. E ele sabia algo que aquelas pessoas não sabiam. Não podia lhes contar que Phil Banshee ainda estava na cidade, vivendo como eremita na emissora de rádio. Mas podia contar a Phil que a esposa de quem se separara estava morta. Podia e devia. É claro que era impossível prever qual seria a reação de Phil. Ele não estava bem esses dias. Poderia explodir. Poderia até matar o portador de más notícias. Mas isso seria tão horrível assim? Os suicídios podiam ir para o inferno e jantar carvões em brasa por toda a eternidade. Mas as vítimas de assassinato, Andy tinha bastante certeza, iam para o céu e comiam rosbife e torta de pêssego à mesa do senhor por toda a eternidade. Com os seus entes queridos. 15 Apesar do cochilo que dera mais cedo, Julia estava mais cansada do que nunca. Ou assim parecia. E a menos que aceitasse o oferecimento de Rosie, não tinha para onde ir. A não ser o carro, é claro. Ela voltou a ele e soltou a guia de Horace para que ele pudesse pular no banco do passageiro e depois se sentou atrás do volante tentando pensar. Gostava bastante de Rosie Tweeton, mas Rosie ia querer revisar todo aquele dia longo e angustiante. E ia querer saber no mínimo o que fazer com Bale ou Barbara. Esperaria ideias de Julia e Julia não tinha nenhuma. Enquanto isso, Horace a encarava, perguntando com orelhas inclinadas e olhos brilhantes o que viria agora. Ele a fez pensar na mulher que perder o cachorro dela, Piper Libby. Piper a receberia e lhe daria uma cama sem encher os ouvidos. E depois de uma noite de sono, Julia talvez conseguisse pensar de novo. Até planejar um pouco. Ela ligou o Pryos e subiu até a congregacional. Mas o presbitério estava às escuras, com um bilhete preso na porta. Julia tirou a taxinha, levou o bilhete até o carro e o leu junto à luz da redoma. — Fui até o hospital. Houve um tiroteio por lá. Julia começou a fazer de novo aquele som de lamento. E quando Horace começou a gemer, como se tentasse harmonizar, ela se obrigou a parar. Deu marcha a rei e depois deixou o Pryos em ponto morto o tempo bastante para devolver o bilhete ao lugar onde o achara, caso outro paroquiano ou paroquiana, com o peso do mundo nas costas, aparecesse à procura do conselheiro espiritual que restava em mil. — E agora, onde? — Rose, afinal? — Mas talvez Rose já estivesse dormindo. — O hospital? Julia se obrigaria a ir para lá, apesar do choque e do cansaço, se tivesse alguma utilidade. Mas já não havia mais jornal para noticiar o que ocorrer, e sem isso não havia porquê se expor a novos horrores. Saiu de ré pela entrada de automóveis e entrou na ladeira da praça da cidade, sem ideia de aonde ia até que chegou à rua Prestile. Dali a três minutos estacionava na entrada da casa de Andrea Grinell. Mas essa casa também estava às escuras. Ninguém atendeu quando bateu a porta. Sem ter como saber que Andrea estava na cama do andar de cima, profundamente adormecida pela primeira vez desde que largaram os comprimidos, Julia supôs que tivesse ido para a casa do irmão Dougie ou que estivesse com algum amigo. Enquanto isso, Orris, sentado no capacho, a olhava, à espera de que, como sempre, ela assumisse o comando. Mas Julia estava vazia demais para assumir o comando e cansada demais para ir mais longe. Estava mais do que meio convencida de que faria o carro sair da estrada e mataria os dois se tentasse ir a algum lugar. O que não lhe saía da cabeça não era o prédio em chamas onde armazenara a sua vida, mas o modo como o coronel Cox olhara quando ela lhe perguntou se tinham sido abandonados. Negativo, dissera ele. Claro que não. Mas não conseguiram olhá-la nos olhos ao dizer isso. Havia um balanço na varanda. Se necessário, ela poderia se deitar ali. Mas talvez... Ela experimentou a porta e viu que estava destrancada. Hesitou. Orris, não. Firme na crença de que era bem-vindo em toda parte, ele entrou na mesma hora. Julia o seguiu na outra ponta da guia pensando. Agora o meu cachorro toma as decisões. Esse é o ponto a que cheguei. André? Chamou ela baixinho. Andy, você está aí? Sou eu, Julia. Lá em cima, deitada de costas e roncando como um motorista de caminhão, depois de uma viagem de quatro dias, só uma parte de André se mexeu. O pé esquerdo, que ainda não abandonaram os solavancos e batucadas da crise de abstinência. Havia penumbra na sala, mas não estava totalmente escuro. Andy deixara na cozinha uma lâmpada à pilha. E havia um cheiro. As janelas estavam abertas, mas sem brisa, o cheiro de vômito não saíra completamente. Tinham lhe dito que André estava doente? Gripe, talvez? Talvez seja gripe, mas também pode ser crise de abstinência se aqueles comprimidos que ela toma acabaram. Fosse o que fosse, doença era doença, e pessoas doentes não costumam gostar de ficar sozinhas. O que significava que a casa estava vazia. E ela estava tão cansada. Do outro lado da sala havia um belo sofá comprido a chamá-la. Se chegasse no dia seguinte e encontrasse Julia ali, Andy a entenderia. Ela pode até me preparar uma xícara de chá, disse ela. E vamos rir disso tudo. Embora a ideia de algum dia rir de alguma coisa parecesse totalmente inviável para ela agora. Vem, Horace. Ela soltou a guia e cruzou a sala. Horace a observou até que ela se deitou e pôs uma almofada no sofá debaixo da cabeça. Então ele se deitou e pôs o focinho na pata. — Bom, menino — disse ela e fechou os olhos. O que viu nesse momento foram os olhos de Cox sem encontrar os dela. Porque Cox achava que estavam debaixo da redoma a longo prazo. Mas o corpo conhece graças das quais o cérebro não tem consciência. Julia adormeceu com a cabeça a menos de um metro do envelope pardo que Brenda tentara lhe entregar naquela manhã. Em algum momento Horace pulou no sofá e se enrolou entre os joelhos dela. E foi assim que André os encontrou quando desceu na manhã do dia 25 de outubro. Sentindo-se como era de verdade. Como não se sentia havia anos. 16. Havia quatro pessoas na sala de Rusty. Linda, Jack, Stacy, Marlon e o próprio Rusty. Ele serviu copos de chá gelado e resumiu o que encontraram no porão da funerária Bowie. A primeira pergunta veio de Stacy e era puramente prática. — Vocês se lembraram de trancar tudo? — Claro — respondeu Linda. — Então me deem a chave. Tenho que pôr de volta no lugar. — Nós e eles — pensou Rusty de novo. — Esse vai ser o tema dessa conversa. Já é o tema dela. Os nossos segredos, o poder deles, os nossos planos, os interesses deles. Linda entregou a chave e perguntou a Jack se as meninas tinham dado trabalho. — Nenhuma convulsão, se é isso que te preocupa. Dormiram feito cordeirinhos durante o tempo todo em que vocês estiveram fora. — O que nós vamos fazer agora? — perguntou Stacy. Era pequenina, mas decidida. — Se quiserem prender Rennie, nós quatro vamos ter que convencer o Randolph a fazer isso. Nós três como policiais, Rusty como legista em exercício. — Não — disseram Jack e Linda juntas. Jack com determinação, Linda com medo. — Nós temos uma hipótese, mas nenhuma prova verdadeira — disse Jack. — Duvido que Pete e Randolph acreditem em nós. Mesmo que tivéssemos fotografias do Big Jim quebrando o pescoço da Brenda, agora ele e Rennie estão juntos, pro bem e pro mal. E a maioria dos policiais vai ficar do lado de Pete. — Principalmente os novos — disse Stacy e ajeitou a nuvem de cabelo louro. — Muitos não são lá muito inteligentes, mas são dedicados. E gostam de andar armados. Além disso — ela se inclinou à frente — hoje tem mais uns seis ou oito. Todo garoto de escola. Grandes, estúpidos e entusiasmados. Eles me deixam apavorada. E mais uma coisa. Chibador, Siris e Junior Rennie estão pedindo aos novatos que indiquem ainda mais. — Mas daqui a um ou dois dias não vai ser mais uma força policial. Vai ser um exército de adolescentes. — Nenhum nos daria ouvidos — perguntou Rusty. Não com descrença, exatamente. Simplesmente tentava conferir a situação. — Nenhum mesmo? — Hum, Henry Morrison, talvez — disse Jack. — Ele já percebeu o que está acontecendo e não gosta. Mas os outros? — Eles vão na onda. Em parte por estarem com medo, em parte porque gostam do poder. — Caras como Toby Whelan e George Frederick nunca tiveram poder. Caras como Fred Denton são só maus. — E isso significa o quê? — perguntou Linda. — Significa que por enquanto guardamos isso em segredo. Se o Rennie matou quatro pessoas, ele é muito, muito perigoso. — Esperar vai torná-lo mais e não menos perigoso — foi a objeção de Rusty. — Temos que pensar na Juddy e na janela, Rusty — disse Linda. Ela roia as unhas, coisa que Rusty não havia a fazer havia anos. — Não podemos correr o risco de acontecer alguma coisa a elas. Não quero pensar nisso. E não quero que você pense nisso. — Eu também tenho um filho — disse Stacy. — Calvin, só tem cinco anos. Tive que juntar toda a minha coragem para ficar de guarda na funerária agora à noite. — A ideia de contar isso àquele idiota do Randolph... Ela não precisou terminar. A palidez do rosto era eloquente. — Ninguém está te pedindo isso — disse Jackie. — Até agora eu só posso provar que a bola de beisebol foi usada no Cogniz — disse Rusty. — Pode ter sido usada por qualquer um. — Droga! Até o filho dele poderia usá-la. — Na verdade, isso não seria um choque para mim — comentou Stacy. — Junior tem andado esquisito ultimamente. Foi expulso da Boldoin por brigar. — Não sei se o pai dele sabe, mas a polícia ligou para o ginásio onde aconteceu. E eu vi o relatório dos telefonemas. — E as duas moças, se foram crimes sexuais... — Foram — disse Rusty. — Muito asqueroso. É melhor nem saber. — Mas Brenda não foi atacada sexualmente — disse Jackie. — Para mim, isso indica que Cogniz e Brenda foram diferentes das moças. — Talvez o Júlio tenha matado as moças. — E o velho, Brenda e Cogniz — disse Rusty, — à espera de que alguém risse. Ninguém riu. — Se for isso, por quê? — Todos balançaram a cabeça. — Tem que haver um motivo — disse Rusty. — Mas duvido que tenha sido sexo. — Você acha que ele tem algo a esconder? — palpitou Jackie. — Acho, sim. E tenho uma ideia de alguém que talvez saiba o que é. Está trancado no subsolo da delegacia de polícia. — Bárbara? — Perguntou Jackie. — Por que o Bárbara saberia? — Porque andou conversando com a Brenda. Tiveram um pequeno tete-a-tete no quintal dela, um dia depois de a redoma cair. — Como é que você sabe disso? — Perguntou Stacy. — É que os Bufalino moram ao lado dos Perkins, e a janela do quarto da Gina dá para o quintal do vizinho. Ela viu e me contou. Ele viu Linda olhado e deu de ombros. — O que você quer que eu diga? É uma cidade pequena. Pro time, nós todos torcemos. — Espero que você tenha dito a ela que ficasse de boca fechada — disse Linda. — Não disse, porque quando ela me contou não havia nenhuma razão para desconfiar que Big Jim poderia ter matado Brenda. Nem batido na cabeça do Lester com um souvenir em forma de bola de beisebol. Eu nem sabia que eles estavam mortos. — Ainda não sabemos se o Barbie sabe alguma coisa. — Retrocou Stacy. — Além da receita de um omelete maravilhoso de queijo com champignon. — Alguém vai ter que perguntar a ele — disse Jack. — Eu sou voluntária. — Mesmo que ele saiba alguma coisa, de que adianta? — Perguntou Linda. — Agora isso aqui é quase uma ditadura. Estou me dando conta agora. Acho que isso prova que sou meio lerda. — Prova mais que você confia nos outros do que é lerda — disse Jack. — E normalmente confiar é uma boa coisa. Quanto ao coronel Barbara, só vamos saber se vai adiantar depois que nós perguntarmos. Ela fez uma pausa. — E a questão não é nem essa, sabe? Ele é inocente. Essa é a questão. — E se matarem ele? — Perguntou Rusty sem rodeios. — Um tiro quando tentava fugir. — Tenho bastante certeza de que isso não vai acontecer — respondeu Jack. — Big Jim quer fazer um julgamento espetáculo. É só o que se fala na delegacia. Stacy concordou. — Querem fazer com que todos acreditem que o Barbara é uma aranha que teste uma imensa teia de conspirações. Aí vão executá-lo. Mas mesmo que avancem à velocidade máxima, isso ainda leva alguns dias. Semanas, se tivermos sorte. — Não vamos ter essa sorte — afirmou Linda. — Se o Renny quiser andar depressa. — Talvez você tenha razão. Mas primeiro o Renny tem que encarar a Assembleia Especial da Cidade na quinta-feira. E vai querer interrogar o Barbara. Se o Rusty sabe que ele esteve com a Brenda, então o Renny sabe. — É claro que sabe — disse Stacy, com voz impaciente. Estavam juntos quando o Barbara mostrou ao Jim a carta do presidente. Todos pensaram nisso por um minuto em silêncio. — Se o Renny está escondendo alguma coisa — ponderou Linda — vai precisar de tempo para se livrar dela. Jack irriu. Naquela sala tensa, o som foi quase um choque. — Boa sorte com isso. Seja lá o que for, ele não pode pôr nada na carroceria de um caminhão e sair da cidade. — Algo a ver com o gás? — perguntou Linda. — Talvez — disse Rusty. — Jack, você serviu, não foi? — No Exército. Dois períodos. Polícia do Exército. Nunca estive em combate, embora tenha visto muitas baixas. Principalmente no segundo período. Wiesburg, Alemanha. Primeira Divisão de Infantaria. — Sabe a vermelhona? — A maior parte do tempo interrompi brigas de bar e fiquei de guarda na frente do hospital de lá. Conheci caras como Barbie. E daria tudo para que ele estivesse fora daquela sala. Aqui do nosso lado. — Há razões para o presidente pôr ele no comando. — Ou tentar. — Ela fez uma pausa. — Talvez seja possível tirar ele de lá. Vale a pena pensar. As duas outras mulheres, policiais que por acaso também eram mães, nada disseram. Mas Linda mordiscava as unhas de novo e Stacy torturava o capelo. — Eu sei — disse Jack. Linda fez que não. — Se você não tem filhos dormindo lá em cima que dependem de você para fazer o café da manhã, não sabe não. — Talvez não. Mas perguntem o seguinte a si mesmas. — Se nós estivermos isolados do mundo exterior, e estamos, e se o homem no comando é um maluco assassino, e talvez seja, a situação vai melhorar se a gente simplesmente ficar aqui sentada sem fazer nada? — Se tirarem ele de lá, perguntou Rusty, o que vão fazer com ele? Não podem, digamos, colocá-lo no programa de proteção aos testemunhas? — Não sei — respondeu Jack com um suspiro. — Só sei que o presidente ordenou que ele assumisse o comando, e que Big Jim Bostalhão Rennie prendeu ele por assassinato para que isso não acontecesse. — Vocês não vão fazer nada agora, disse Rusty, nem mesmo tentar conversar com ele. Há outra coisa em andamento aqui que pode mudar tudo. Ele lhes falou do contador Jager, de como chegar às suas mãos, a quem ele o passara, e o que Joey McClatchy afirmava ter encontrado com ele. — Não sei — disse Stacy em dúvida. — Parece bom demais para ser verdade. O garoto McClatchy tem quanto? Quatorze anos? — Treze, acho. — Mas é um menino inteligente. E se ele diz que encontraram um pico de radiação na estrada da Serra Negra, eu acredito. Se acharam a coisa que gera redoma, e se nós conseguirmos desligá-la. — Então isso acaba — gritou Linda. Os olhos dela brilhavam. — E Jim Rennie desmorona que nem um balão de ação de graças furado. — Não seria bom — perguntou Jack Weddington. — Se passasse na TV, talvez até eu acreditasse. — Dezessete. — Viu? — chamou Andy. — Viu? Teve de elevar a voz para ser ouvido. Bonnie Landela e The Redemption levavam My Soul is a Witness a todo volume. Todos aqueles o-o-o-os e o-o-yes eram meio desnorteantes, até a luz forte dentro da sala de transmissão da WC&K era desnorteante. Antes de ficar embaixo daquelas lâmpadas fluorescentes, Andy não percebeu como o resto de mil estava escuro e como ele tinha se adaptado. — Chefe? — Nenhuma resposta. Ele deu uma olhada na TV, CNN com o som desligado, e depois espiou dentro do estúdio pela janela comprida. As lâmpadas também estavam acesas ali e todo o equipamento funcionava. Isso lhe dava arrepios, embora Lester Coggins tivesse explicado com grande orgulho como o computador gerenciava tudo, mas não havia sinal de fio. De repente sentiu cheiro de suor, velho e azedo. Virou-se e o fio estava bem atrás dele, como se tivesse surgido do chão. Segurava numa das mãos um objeto que parecia um controle de porta de garagem. Na outra havia uma pistola. A pistola estava apontada para o peito de Andy. O dedo curvado em torno do gatilho tinha os nós brancos e o cano tremia de leve. — Oi, Phil — disse Andy. — Chefe, quero dizer. — O que você está fazendo aqui? — perguntou o chefe Bashi. O cheiro de seu suor era fermentado, esmagador. Os jeans e a camiseta da WC&K estavam imundos. Os pés estavam descalços, talvez responsáveis pela chegada em silêncio e cobertos de terra. O cabelo devia ter sido lavado um ano antes. Ou não. O pior eram os olhos, injetados e aflitos. — É melhor falar depressa, velhote. Senão nunca mais fala nada. Andy, que havia pouco tempo brincara com a morte na água rosa, recebeu com equanimidade a ameaça do chefe, para não dizer com alegria. — Faça o que tiver que fazer, Phil. Chefe, quero dizer. Chefe ergueu as sobrancelhas com surpresa. Era turva, mas genuína. — É? É claro. Por que você veio aqui? Eu vim trazer mais notícias. Sinto muitíssimo. Chefe pensou no caso, depois sorriu, revelando os poucos dentes que restavam. — Não há más notícias. Cristo está voltando. E essa é a boa notícia que engole todas as más notícias. É a faixa bônus das boas notícias. Não concorda? — Concordo e digo aleluia. Infelizmente, ou felizmente, acho, teríamos que dizer, felizmente, a sua mulher já está com ele. — Como é? Andy estendeu a mão e empurrou o cano da arma para o chão. Chefe não tentou impedi-lo. — Samantha está morta, chefe. Sinto dizer que ela tirou a própria vida hoje à noite. — Sammy? Morta? Chefe largou a arma na caixa de saída de uma escrivaninha próxima. Também baixou o controle de porta de garagem, mas não o largou. Nos dois últimos dias não saíra da sua mão, nem durante os períodos de sono cada vez menos frequentes. — Sinto muito, Phil. Chefe. Andy explicou as circunstâncias da morte de Sammy e do modo como as entendia, concluindo com a notícia confortadora de que a criança estava bem. Mesmo no seu desespero, Andy Sanders era do tipo que vê o copo meio cheio. Chefe fez um gesto com o controle da porta da garagem, espantando para longe o bem-estar do pequeno Walter. — Ela detonou dois macacos? — Com isso, Andy se enrijeceu. — Eram policiais, Phil. — Bons seres humanos. — Ela estava atormentada, tenho certeza. Mas ainda assim foi uma coisa muito ruim. — Você precisa retirar isso. — Como é? — Eu não gostei de você chamar os policiais de macacos. Chefe reconsiderou. — Tá, tá. — Ah, ok, ok. Eu retiro isso. — Obrigado. Chefe se curvou com a sua altura nada desprezível. Era como receber a reverência de um esqueleto. E espiou o rosto de Andy. — Filho da puta corajoso, você, hein? — Não, disse Andy com franqueza. — É só que eu não me importo. Chefe pareceu ver algo que o preocupou. Segurou o ombro de Andy. — Irmão? Você tá bem? Andy caiu em prantos e despencou numa cadeira de escritório debaixo de um cartaz, anunciando que Cristo assiste a todos os canais, Cristo escuta todas as frequências. Descansou a cabeça na parede abaixo desse lema estranhamente sinistro, chorando como uma criança castigada por roubar geleia. Fora o irmão que causara aquilo. Aquele irmão totalmente inesperado. Chefe puxou uma cadeira de trás da escrivaninha do gerente da emissora e estudou Andy com a expressão do naturalista que observa algum animal raro no ambiente selvagem. Dali a pouco disse. — Sanders, você veio aqui para que eu te matasse? — Não, disse Andy entre soluços. — Talvez. É, eu não sei. — Mas tudo na minha vida deu errado. A minha mulher e a minha filha estão mortas. Acho que Deus pode estar me punindo por vender essa merda. Chefe concordou. — Pode ser. — E eu estou procurando respostas. Ou uma conclusão. Ou alguma coisa. Claro que também queria te contar da sua esposa. É importante fazer o que é certo. — Chefe lhe deu um tapinha no ombro. — Você fez, cara. — Agradeço. Ela não era grande coisa na cozinha e cuidava da casa como um porco num monte de esterro. Mas sabia dar uma trepada sobrenatural quando estava doidona. Qual era o problema dela com aqueles dois meganhas? Mesmo na sua tristeza, Andy não tinha a intenção de citar a acusação de estupro. — Acho que estava nervosa com a redoma. — Sabe da redoma, filho. — Chefe. — Chefe acenou com a mão de novo, aparentemente na afirmativa. — O que você diz sobre a match está certo. Vander é errado. Uma afronta. Mas fazer... É a vontade de Deus. Andy deixou as mãos caírem e espiou o chefe com os olhos inchados. — Acha mesmo? — Porque não tenho certeza de que isso está certo. — Já experimentou? — Não — gritou Andy. Era como se o chefe lhe perguntasse se já tiveram relações sexuais com um cocker spaniel. — Você tomaria remédio se o médico mandasse? — Claro. — Claro, mas... — Match é remédio. — O chefe o olhou solenemente e bateu com o dedo no peito de Andy para dar ênfase. Ele roer a unha até o sabugo ensanguentado. — Match é remédio. — Repete. — Match é remédio. — Repetiu Andy com bastante boa vontade. — Isso mesmo. O chefe se levantou. — É remédio para melancolia. Quem disse foi Ray Bradbury. — Já leu Ray Bradbury? — Não. — Ah, era uma puta cabeça. Ele sabia. Descreveu a foda do barato. Aleluia. Vem comigo. Eu vou mudar a sua vida. Dezoito. O primeiro vereador de Chester's Mill se afeiçoou a metanfetamina como uma rã às moscas. Havia um sofá velho e puído atrás dos fogões enfileirados. E ali Andy e chefe Bushey se acomodaram sob uma imagem de Cristo de motocicleta. Título? Seu parceiro de estrada invisível. Passando o cachimbo de lá para cá. Quando queima, a met tem cheiro de mijo de três dias num penico descoberto. Mas depois da primeira baforada hesitante, Andy sentiu com firmeza que o chefe estava certo. Vender aquilo poderia ser obra de Satã, mas a coisa em si tinha que ser de Deus. O mundo entrou num foco maravilhoso e delicadamente trêmulo como nunca vira antes. O coração disparou, os vasos sanguíneos do pescoço incharam como cabos pulsantes. As gengivas comicharam e as bolas se contraíram do jeito mais deliciosamente adolescente. Melhor do que tudo isso, o cansaço que caíra sobre os seus ombros e em lamear o seu pensamento sumiu. Sentiu que conseguiria remover montanhas com um carrinho de mão. — No jardim do Éden havia uma árvore — disse chefe, passando-lhe o cachimbo. Tentáculos de fumaça verde saíam de ambas as pontas. — A árvore do bem e do mal. — Saca essa? — Claro. Está na Bíblia. — Pode crer. — E naquela árvore havia uma maçã. — Isso, isso. Andy deu uma baforada tão pequena que na verdade era um golinho. Queria mais, queria tudo, mas temia que, caso se servisse de uma tragada de encher o pulmão, a cabeça explodiria para fora do pescoço e voaria pelo laboratório como um foguete, soltando labaredas de exaustão pelo toco. — A polpa daquela maçã é a verdade. E a casca daquela maçã é net, disse o chefe. Andy o olhou. — Isso é fantástico. O chefe concordou. — Isso, Sanders, é mesmo. Pegou o cachimbo de volta. — Essa porra é boa ou o quê? — É sensacional. — Cristo vai voltar no Halloween, afirmou o chefe. — Talvez alguns dias antes, não sei direito. Já é a temporada de Halloween, sabe? Temporada da bruxa filha da mãe. Entregou o cachimbo a Andy e depois apontou com a mão que segurava o controle de porta de garagem. — Está vendo aquilo? — No final do corredor. — Em cima da porta do depósito. Andy olhou. — O quê? — Aquela massa branca? — Que parece barro? — Não é barro, explicou o chefe. — Aquilo é o corpo de Cristo, Sanders. — E aqueles fios que saem dele? — Veias com o sangue de Cristo correndo por elas. Andy pensou na ideia e a achou brilhante. — Ótimo — pensou mais um pouco. — Amo você, fio. Chefe, quer dizer. Estou contente de ter vindo aqui. — Eu também — disse o chefe. — Escuta, quer dar um passeio? Eu tenho um carro em algum lugar, acho. Mas estou tremendo um pouco. — Claro — disse Andy. Ele se levantou. O mundo oscilou um ou dois instantes e se firmou. — Aonde você quer ir? O chefe lhe disse. Dezenove Gillie Thompson estava adormecida na mesa da recepção com a cabeça sobre a capa de uma revista People. Brad Pitt e Angelina Jolie pulando na espuma de alguma ilhota sensual, onde os garçons traziam drinks com guarda-soizinhos de papel. Quando algo a acordou às duas e quinze da madrugada de quarta-feira, havia uma aparição diante dela. Um homem alto e esqualido, de olhos fundos e cabelo espetado em todas as direções. Usava uma camiseta da WCIK e jeans que flutuavam baixos nos quadris magros. A princípio ela achou que era um pesadelo com cadáveres ambulantes, mas depois sentiu o cheiro dele. Nenhum sonho poderia feder tanto. — Sou Phil Banshee — disse a aparição. — Vim buscar o corpo da minha mulher. Vou enterrar ela. Me mostra onde ela está. Gillie não discutiu. Ela lhe daria todos os corpos só para se livrar dele. Passou com ele por Gina Bufalino, que estava em pé junto a uma maca, observando o chefe com apreensão pálida. Quando se virou para olhá-la, ela se encolheu. — Já arranjou a fantasia de Halloween, criança? — indagou o chefe. — Já. Quem você vai ser? — Glinda — disse a moça baixinho. — Mas acho que não vou mesmo à festa. É em motão. — Eu vou de Jesus — disse o chefe. Ele seguiu Ginny, um fantasma sujo com all-stars sujos de cano alto. Depois se virou. Sorria. Os olhos estavam vazios. — E estou puto. 20. Dez minutos depois, chefe Bushey saiu do hospital levando nos braços o corpo de Sam enrolado num lençol. Um pé descalço com as unhas pintadas de esmalte pink lascado balançava. Ginny segurou a porta para ele. Não olhou para ver quem estava atrás do volante do carro em marcha lenta no retorno, e por isso Andy ficou vagamente agradecido. Esperou até ela entrar de volta. Depois saiu e abriu uma das portas de trás para o chefe, que depositou o seu fardo com facilidade para um homem que agora não parecia mais do que pele enrolada numa estrutura de osso. — Talvez — pensou Andy — a Amete também dê forças. — Se assim fosse, as ruas afrouxavam. A depressão vinha voltando. O cansaço também. — Tudo bem — disse o chefe. — Dirija. Mas primeiro me passe isso aí. Ele entregar o controle de porta de garagem para Andy guardar. Andy o devolveu. — Até a funerária? Chefe olhou como se estivesse maluco. — De volta para a estação da rádio. É lá que Cristo vai primeiro quando voltar. — No Halloween. — Isso mesmo — disse o chefe. — Ou talvez antes. — Enquanto isso, você me ajuda a enterrar essa filha de Deus? — É claro — disse Andy. Depois, timidamente. — Talvez antes a gente pudesse fumar um pouco mais. Chefe riu e deu um tapinha no ombro de Andy. — Gostou, não foi? Eu sabia que você ia gostar. — Remédio para melancorrir — disse Andy. — Verdade, irmão. Verdade. 21 Barbie ficou deitado no cátrio esperando a aurora e o que viesse depois. Na época do Iraque, ele se treinara para não se preocupar com o que viesse depois. E, embora na melhor das hipóteses, essa habilidade fosse imperfeita, até certo ponto ele conseguia. Afinal, havia apenas duas regras para conviver com o medo. Ele passara a acreditar que vencer o medo era mito. E agora as repetia para si enquanto esperava. Tenho que aceitar as coisas que não controlo. Tenho que transformar a diversidade em vantagem. A segunda regra envolvia preservar cuidadosamente todos os recursos e planejar sem se esquecer deles. Ele tinha um recurso enfiado no colchão. O seu canivete suíço do exército era dos pequenos, com apenas duas lâminas, mas até a menor delas era capaz de cortar a garganta de um homem. Era uma sorte incrível estar com ele e Barbie sabia disso. Qualquer que fosse, a rotina imposta por Howard Perkins se esfarelara depois da sua morte e da ascensão de Peter Randolph. Barbie achava que os choques sofridos pela cidade nos últimos quatro dias abalariam qualquer departamento de polícia. Mas não era só isso. Em resumo, Randolph era estúpido e preguiçoso. E em qualquer burocracia, os subalternos tendiam a seguir o exemplo de quem estivesse por cima. Tinham tirado fotos suas e tomado as impressões digitais, mas levaram cinco horas até que Henry Morrison, com cara de cansaço e nojo, descesse e parasse a quase dois metros na cela de Barbie, bem longe para não ser agarrado. — Esqueceu alguma coisa, não foi? — perguntou Barbie. — Esvazia os bolsos e joga tudo no corredor — disse Henry. — Depois tira as calças e passa pela grade. — Se eu obedecer, pode me dar algo para beber para eu não ter que tomar água no vaso sanitário. — Do que você está falando? Júnior trouxe água para você. Eu vi. Ele jogou sal dentro. — Isso. Com certeza. Mas Henry parecia um pouco inseguro. Talvez ainda houvesse um ser humano pensante em algum lugar lá dentro. — Faz o que eu estou mandando, Barbie. — Bárbara, quer dizer. Barbie esvaziou os bolsos. Carteiras, chaves, moedas, algumas notas, a medalha de São Cristóvão que usava como talismã de boa sorte. Nisso o canivete suíço já tinha sumido há muito tempo dentro do colchão. — Pode continuar me chamando de Barbie quando puser a corda no meu pescoço, se quiser. — É nisso que o Rainey está pensando? Forca? Ou pelotão de fuzilamento? — Só cala a boca e joga as calças pela grade. A camisa também. Henry soava igualzinho a um durão de cidade pequena, mas Barbie achou que parecia mais inseguro do que nunca. Isso era bom. Isso era um começo. Dois dos novos policiais garotos tinham descido. Um segurava uma lata de gás de pimenta, o outro uma arma de eletrochoque. — Precisa de ajuda, policial Morrison? Perguntou um deles. — Não, mas vocês podem parar aí no pé da escada e ficar de olho até eu terminar aqui. Respondera Henry. — Não matei ninguém. Disse Barbie baixinho, mas com toda a sinceridade genuína que conseguiu arranjar. — E acho que você sabe disso. O que eu sei é que é melhor você calar a boca, a menos que queira levar um choque. — Henry vasculhou as roupas, mas não mandou Barbie tirar a cueca nem abrir a boca. Uma revista tardia e mal feita, mas Barbie lhe deu alguns pontos por ter se lembrado. Ninguém mais pensara naquilo. Quando terminou, Henry chutou os jeans, agora de bolsos vazios e sem cinto, de volta por entre as grades. — Pode me devolver a medalha? — Não. — Henry, pensa bem. O que eu faria? — Cala a boca! De cabeça baixa, com os pertences pessoais de Barbie nas mãos, Henry passou entre os dois policiais garotos. Os policiais garotos foram atrás, um parando tempo suficiente para sorrir para Barbie e passar o dedo no pescoço. Desde então, ficara sozinho, sem nada para fazer a não ser deitar no cátere e olhar a pequena fenda da janela, vidro corrugado, opaco, reforçado com arame, esperando nascer do sol e se perguntando se realmente tentariam usar nele o afogamento simulado, ou se Sirius só estava arrotando vantagens. Se tentassem e fossem tão ruins naquilo quanto em revista de prisioneiros, havia uma boa probabilidade de o afogarem. Ele também se perguntou se alguém não desceria antes do amanhecer. Alguém com uma chave. Alguém que poderia ficar um pouco perto demais da porta. Com o canivete, a fuga não era completamente impossível. Mas assim que o sol nascesse, provavelmente seria. Talvez devesse ter tentado em Junior quando este lhe passara o copo d'água salgada pela grade. Só que Junior estava com muita vontade de usar a arma. A probabilidade seria pequena e Barbie não estava tão desesperado assim. Ao menos ainda não. Além disso, para onde eu iria? Mesmo que fugisse e sumisse, podia estar deixando para os amigos um mundo de dor. Depois de exaustivo interrogatório por policiais como Melvin e Junior, talvez eles viessem a considerar a redoma o menor dos seus problemas. Agora era Big Jim que estava na cela. E gente como ele, quando chegava lá, tendia a esporear com força. Às vezes até o cavalo cair. Ele caiu num sono leve e perturbado. Sonhou com a loura na velha picape Ford. Sonhou que ela parava para ele e os dois saiam de Chester's Mill bem a tempo. Ela desabotoava a blusa para mostrar os bojos de um sutiã violeta rendado quando uma voz disse É você, babacão. Hora de acordar. Jack Weddington passou a noite na casa dos Everett. E embora as crianças estivessem tranquilas e a cama do quarto de hóspedes fosse confortável, não conseguiu dormir. Às quatro horas da manhã decidiu o que precisava fazer. Entendia os riscos. Também entendia que não conseguiria descansar com Barbie numa cela do porão da delegacia. Se fosse capaz de se adiantar e organizar algum tipo de resistência, ou apenas uma investigação a série dos assassinatos, achava que já teria começado. Mas se conhecia bem demais para sequer pensar no caso. Fora bastante boa no que fizeram em Guam e na Alemanha. Quase tudo se resumia a enxotar soldados bêbados dos bares, perseguir desertores e arrumar a bagunça depois de acidentes de carro na base. Mas o que acontecia em Chester's Mill estava bem além das atribuições de um primeiro sargento. E da única policial de rua que trabalhava em horário integral com um monte de homens de cidade pequena que a chamavam pelas costas de policial peitola. Achavam que ela não sabia, mas sabia sim. E agora um pouco de sexismo ginasial era a sua menor preocupação. Isso tinha que acabar. E Dale Bárbara era o homem que o presidente dos Estados Unidos escolhera para dar fim àquilo. O prazer do comandante em chefe não era sequer o mais importante. A primeira regra era não deixar o seu pessoal para trás. E isso era sagrado. O famoso automático. Tinha que começar fazendo Barbie saber que não estava sozinho. Então ele poderia planejar as suas ações com isso em mente. Às cinco da manhã, quando Linda desceu de camisola, as primeiras luzes tinham começado a se esgueirar pelas janelas, revelando árvores e arbustos perfeitamente imóveis. Nem um sopro de brisa. Preciso de um tupperware, disse Jack. Uma vasilha. Tem que ser pequeno e precisa ser opaco. Você tem algo assim? Claro. Mas por quê? Porque nós vamos levar café da manhã para o Dale Bárbara, disse Jack. Flocos de cereais. E vamos pôr um bilhete no fundo. Do que você está falando? Jack, eu não posso fazer isso. Eu tenho filhos. Eu sei. Mas não posso fazer sozinha. Porque senão não me deixam descer lá. Talvez se eu fosse homem, mas não equipada com isso. Ela apontou o seis. Preciso de você. Que tipo de bilhete? Eu vou soltá-lo amanhã à noite. Disse Jack com mais calma do que sentia. Durante a grande assembleia da cidade. Não vou precisar de você nessa parte. Você não vai me envolver nessa parte. Linda segurava com força o decote da camisola. Fala baixo. Estou pensando talvez em Romeu Burpee. Supondo que consiga convencer-o de que o Barbie não matou a prenda. Vamos usar toucas ninjas ou coisa parecida para ninguém nos identificar. Ninguém vai ficar surpreso. Todo mundo da cidade já acha que ele tem cúmplices. Você está maluca? Não. Na delegacia só vai ficar um mínimo de pessoal durante a assembleia. Três, quatro pessoas. Talvez só dois. Eu tenho certeza disso. Eu não. Mas a noite de amanhã ainda está longe. Ele vai ter que aguentar ao menos até lá. Agora me arranja o pote. Jack, não posso fazer isso. Pode sim. Era Rusty parado na porta e parecendo relativamente enorme, com shorts de ginástica e uma camiseta dos New England Patriots. É hora de começarmos a correr riscos, com ou sem filhos. Estamos por nossa conta aqui. E isso tem que parar. Lindo olhou um instante, mordendo os lábios. Depois se abaixou até um dos armários de baixo. Os tupperwares estão aqui. Vinte e três. Quando chegaram à delegacia, a recepção estava vazia. Fred Denton fora para casa dormir, mas havia meia dúzia de policiais mais jovens por ali, tomando café e conversando, empolgados o suficiente para se levantarem, num horário que a maioria deles não experimentava de forma consciente e havia muito tempo. Entre eles, Jack viu dois dos múltiplos irmãos Killian, uma frequentadora do Dippers e motoqueira de cidade pequena, chamada Lauren Conry e Carter Tibutó. Os outros não conhecia pelo nome, mas reconheceu dois como gazeteiros crônicos do colégio, que já tinham várias pequenas infrações de trânsito e registros de porte de drogas no currículo. Os novos policiais, os mais novos dentre os novos, não estavam fardados, mas usavam retalhos de pano azul amarrados no alto do braço. Todos estavam armados, menos um. — O que vocês duas estão fazendo aqui tão cedo, hein? Perguntou Tibutó, vindo na direção delas. — Eu tenho uma desculpa. Os analgésicos acabaram. Os outros gargalharam como ogros. — Trouxemos o café da manhã do Bárbara, disse Jack. Ela teve medo de olhar para Linda, medo da expressão que veria no rosto de Linda. Tibutó espiou dentro do pote. — Sem leite? — Ele não precisa de leite, disse Jack, e cuspiu no pote de flocos de milho. — Eu dou uma molhadinha para ele. Os outros deram vivas, vários bateram palmas. Jack e Linda chegaram até a escada e Tibutó disse. — Me dá isso. Por um instante, Jack ficou paralisada. Ela se viu jogando o pote nele e depois saiu correndo. O que a impediu foi um fato bem simples. Não tinham para onde fugir. Mesmo que conseguissem sair da delegacia, seriam agarradas antes de chegar ao memorial de guerra. Linda pegou o tupperware da mão de Jack e o estendeu. Tibutó espiou lá dentro. Depois, em vez de investigar os flocos para ver se havia prêmios escondidos, também cuspiu. — Minha contribuição, disse ele. — Espera um instante, espera um instante, disse a garota Conway. Era uma ruiva alta e magra, com o corpo de modelo e o rosto furado de acne. A voz estava um pouco fanhosa porque o dedo estava enfiado no nariz até a segunda falange. — Tem uma coisa aqui também. O dedo saiu com uma meleca enorme na ponta. A senhorita Conway depositou-a em cima dos flocos com mais aplausos e o grito de alguém. — Lá unicava ouro verde! — Todas as caixas de flocos de milho vêm com um brinquedinho surpresa, disse ela sorrindo vagamente. Soltou a mão na coronha do 45 que levava. Magra como era, Jack achou que o recuo provavelmente a jogaria longe se ela tivesse a ocasião de atirar. — Tudo pronto, disse Tibodô. — Eu vou com vocês. — Ótimo, disse Jack, e quando pensou em como chegar a perto de apenas pôr o bilhete no bolso e tentar entregá-lo a Barbie, sentiu um arrepio. De repente o risco que corriam parecia loucura, mas agora era tarde demais. — Mas fica atrás na escada. — E, linda, fica atrás de mim. Não vamos correr riscos. — Ela achou que talvez ele achasse ruim, mas ele não disse nada. 24 Barbie sentou-se no catre. Do outro lado da grade estava Jack Weddington com um pote de plástico branco numa das mãos. Atrás dela, linda Everett segurava com as duas mãos a arma desembanhada e apontada para o chão. Carter Tibodô era o último da fila, no pé da escada, com o cabelo despenteado e a camisa azul da farda desabotoada para mostrar a atadura que cobria a mordida de cachorro no ombro. — Olá, policial Weddington, disse Barbie. Uma luz branca e tênue se esgueirava pela fenda da sua janela. Era o tipo de primeira luz que faz a vida parecer a maior das piadas. — Sou inocente de tudo o que me acusam. Não posso falar em indiciamento porque não fui... — Cala a boca, disse linda atrás dela. — Não estamos interessados. — É isso aí, Laurinha, disse Carter. — Manda ver, garota. Ele bocejou e coçou a atadura. — Fica aí sentado, disse Jack. — Não movam músculo. Barbie sentou-se. Ela empurrou o pote plástico por entre as grades. Era pequeno e passou. Ele pegou o pote. Estava cheio de flocos de milho. O cuspe brilhava em cima dos flocos secos. Havia outra coisa também. Uma melecona verde, úmida e riscada de sangue. Mesmo assim a barriga roncou. Estava com muita fome. Também estava ferido, apesar de tudo. Porque achara que Jack Weddington, que reconhecera como ex-militar da primeira vez que a viu, em parte era o corte de cabelo, mas principalmente a postura dela, era uma pessoa melhor. Fora fácil lidar com o nojo de Henry Morrison. Aquilo era mais difícil. E a outra policial, casada com Rusty Everett, o olhava como se ele fosse uma espécie rara de inseto perigoso. Ele tivera esperanças de que ao menos alguns policiais regulares do departamento... — Come! — mandou Tibodô do seu lugar nos degraus. — Preparamos direitinho para você. — Não foi, garotas? — Foi! — concordou Linda. Os cantos da sua boca abaixaram. Foi pouco mais do que um tique, mas o coração de Barbie se alegrou. Achou que ela estava fingindo. Talvez fosse excesso de esperança, mas... Ela se moveu de leve, bloqueando com o corpo a linha de visão entre Tibodô e Jack. Embora não houvesse necessidade. Tibodô estava mais ocupado tentando espiar pela borda da atadura. Jack deu uma olhada para trás para se assegurar que estava tudo bem. Depois apontou o pote, abriu as mãos e ergueu as sobrancelhas. — Desculpe. Depois disso, apontou dois dedos para Barbie. — Presta atenção. Ele fez que sim. — Aproveita, babacão — disse Jack. — Ao meio-dia a gente traz coisa melhor. Que tal um cocô-burger? — Na escada onde agora puxava as bordas da atadura, Tibodô deu uma gargalhada. — Se te sobrarem dentes para mastigar — disse Linda. Barbie preferiu que ela tivesse ficado calada. Não soou sádica nem sequer zangada. Só soou assustada. Uma mulher que gostaria de estar em qualquer lugar, menos ali. Mas Tibodô não deu mostras de perceber. Ainda examinava o estado do seu ombro. — Vamos — disse Jack. — Não quero ver ele comer. — Está bem molhadinho? — Perguntou Tibodô. Endireitou-se quando as mulheres desceram o corredor entre as celas até a escada, com Linda recolocando a arma no colden. — Porque se não tiver... — Ele soltou o pigarro. — Eu dou um jeito — disse Barbie. — Claro que dá — disse Tibodô. — Por enquanto. Depois eu quero ver. Eles subiram a escada. Tibodô foi por último e deu uma palmada no traseiro de Jack. Ela riu e lhe deu um tapa. Era boa. Muito melhor que a mulher de Everett. Mas ambas tinham demonstrado muita coragem. Coragem assustadora. Barbie tirou a meleca dos flocos e a jogou no canto onde mijara. Limpou as mãos na camisa. Então começou a remexer os flocos. No fundo, os dedos encontraram uma tirinha de papel. — Tente aguentar até amanhã à noite. Se conseguirmos tirar você daí, pense num lugar seguro. Você sabe o que fazer com isso. Barbie fez. Uma hora depois de ele comer o bilhete e depois dos flocos de milho, passos pesados desceram a escada devagar. Era Big Jim Rennie, já vestido de terno e gravata para outro dia de governo debaixo da redoma. Atrás dele vinha um cárter Tibodô e outro sujeito, um Killian, a julgar pelo formato da cabeça. Este trazia uma cadeira e tinha dificuldade com ela. Era o que os antigos Yankees chamariam de rapaz estouvado. Entregou a cadeira a Tibodô, que a colocou diante da cela no final do corredor. Rennie sentou-se, puxando delicadamente as pernas das calças para conservar o vinco. — Bom dia, Sr. Bárbara. Havia uma leve ênfase satisfeita no título educado. — Vereador Rennie — disse Barbie — o que posso fazer pelo senhor, além de revelar o meu nome, posto e número de série, que nem sei se eu consigo me lembrar. — Confessar. Nos poupar de problemas e aliviar a sua alma. — O Sr. Sirlis mencionou algo ontem à noite sobre afogamento simulado — disse Barbie. — Ele me perguntou se eu já vi no Iraque. A boca de Rennie estava franzida num leve sorriso que parecia dizer — fala mais, animais falantes são tão interessantes. — Na verdade, eu vi. Eu não faço ideia da frequência com que a técnica foi realmente usada em campo. Os relatórios variavam. Mas eu vi duas vezes. Um dos homens confessou, embora a confissão fosse inútil. O homem que ele citou como fabricante de bombas da Al-Qaeda era um professor de escola que fora embora do Iraque para o Kuwait, catorze meses antes. O outro teve uma convulsão e sofreu danos cerebrais. Então, dele não saiu confissão nenhuma. Todo mundo confessa no afogamento simulado, geralmente em questão de minutos. Tenho certeza de que eu confessaria também. — Então, poup-se do sofrimento — disse Big Jim. — O Sr. parece cansado. — Está tudo bem? O sorrisinho foi substituído por um minúsculo desdém. Emanava da profunda ruga entre as sobrancelhas de Rennie. — O meu estado atual não é da sua conta. Uma palavra de conselho, Sr. Bárbara. Não tente me enrolar, que eu não tento enrolar o senhor. O senhor deveria se preocupar com o seu próprio estado. Talvez esteja bem agora. Mas isso pode mudar. Em questão de minutos. Veja bem, eu estou mesmo pensando em experimentar o afogamento simulado. Na verdade, estou considerando isso a sério. Assim, confesse os assassinatos. — Poup-se de muita dor e sofrimento? — Acho melhor não. E se o senhor usar o afogamento simulado? Eu sou capaz de falar todo tipo de coisa. Talvez seja bom ter isso em mente quando o senhor decidir... decidir quem quer que esteja na sala quando eu começar a falar. Rennie pensou melhor. Embora estivesse bem vestido, ainda mais para de manhã tão cedo, seu rosto estava pálido e os olhos pequenos, contornados por carne roxa, como hematomas, não parecia mesmo bem. Se Big Jim caísse morto, Barbie imaginava dois resultados possíveis. Um deles, que o mau tempo político de Mills limparia sem gerar mais nenhum tornado. O outro, um caótico banho de sangue no qual a morte do próprio Barbie, provavelmente por linchamento, não por pelotão de fuzilamento, seria seguida pelo expurgo dos suspeitos de serem seus parceiros. Júlia talvez fosse a primeira da lista, e Rose poderia ser a segunda. Gente assustada acredita fervorosamente em culpa por associação. Rennie se virou para Tibudô. — Afaste-se, Carter. Até a escada, por favor. — Mas se ele tentar agarrar o senhor, aí você mata ele. E ele sabe disso. — Não sabe, Sr. Barbar? Barbie fez que sim. — Parei disso. Eu não vou me aproximar mais do que isso. Essa é a razão de eu querer que você se afaste. Temos aqui uma conversa particular. Tibudô recuou. — Agora, Sr. Barbar, de que coisas o senhor falaria? — Eu sei tudo sobre o laboratório de Matt. Barbie manteve a voz bem baixa. — O chefe Peckin sabia. E estava prestes a prender você. Brenda achou o arquivo no computador. Por isso você a matou. — Rennie sorriu. — Essa é uma fantasia ambiciosa. — O procurador-geral do estado não vai pensar assim. Dados os seus motivos. Não estamos falando de uma fabriqueta improvisada no trailer. Essa é a General Motors da metanfetamina. — Até o fim do dia, disse Rennie. O computador de Peckins vai ser destruído. Ou dela também. Suponho que deva haver cópias de certos documentos no cofre da casa de Duke. Coisa sem sentido, é claro. Lixo cruel com motivação política, saído da mente de um homem que sempre me detestou. E se assim for, o cofre vai ser aberto e os documentos queimados. Pelo bem da cidade, não pelo meu. Essa é uma situação de crise. Todos precisamos nos unir. Brenda passou adiante uma cópia daquele arquivo antes de morrer. Big Jim sorriu, revelando uma fila dupla de dentinhos minúsculos. — Uma confidência merece outra, Sr. Bárbara. Devo confidenciar? Barbie abriu as mãos. — Fique à vontade. — Na minha confidência, Brenda vem me visitar e diz a mesma coisa. Diz que entregou a Julia a chamo e a cópia de que você fala. Mas eu sei que é mentira. Talvez ela pretendesse, mas não entregou. E mesmo que entregasse, ele deu de ombros. — Os seus cúmplices queimaram o jornal da senhorita chamo e ontem à noite. Uma péssima decisão da parte deles. Ou foi ideia sua? Bárbara repetiu. — Há outra cópia. Eu sei onde está. Se me submeter a um afogamento simulado, eu vou confessar a localização. Em voz alta. Rene viu. — O senhor fala com grande sinceridade, Sr. Bárbara. — Mas passei a vida toda negociando. E sem reconhecer um blefe. Talvez eu só deva mandar executá-lo sumariamente. Uma cidade adoraria. Mesmo que fizesse isso sem revelar antes quem são os meus cúmplices, até Peter Randolph questionaria essa decisão. E ele não passa de um puxa-saco burro e assustado. Big Jim se levantou. As bochechas pendentes estavam cor de tijolo velho. — Você não sabe com quem está mexendo. — Claro que sim. Eu vi gente do seu tipo várias vezes no Iraque. Usavam turbantes em vez de gravata. Mas fora isso, são iguaizinhos. Até o blá-blá-blá-blá sobre Deus. — Bom, você me convenceu a desistir do afogamento simulado. — Disse Big Jim. — É uma vergonha também. Porque eu sempre quis ver como é ao vivo. — Aposto que sim. — Por enquanto, vamos apenas mantê-lo nessa cela aconchegante. — Tudo bem? — Eu acho que você não vai comer muito. Porque comer interfere com o raciocínio. — Hum, quem sabe. Com pensamento construtivo, talvez arranje razões melhores para que eu o deixe vivo. O nome dos moradores da cidade que estão contra mim, por exemplo. Uma lista completa. — Eu vou lhe dar 48 horas. Então, se não conseguir me convencer, vai ser executado na praça do memorial de guerra com a cidade toda assistindo. Vai servir de aula prática. — O senhor realmente não parece bem, vereador. Lenny o estudou muito sério. — O seu tipo é o que causa mais problemas no mundo. Se eu não achasse que a sua execução serviria de princípio unificador desta cidade e de catar-se muito necessária, mandaria o senhor Tibodô te matar agora mesmo. — Faça isso e tudo vem à tona, disse Barmy. — De uma ponta à outra da cidade. Todos vão saber das suas operações. Aí quero ver você obter consenso na sua assembleia de merda, seu tiranozinho de meia tigela. — As veias se incharam nos lados do pescoço de Big Jim. Outra pulsou no meio da testa. Por um instante ele pareceu estar à beira de explodir. Depois sorriu. — Hum. Nota 10 pela tentativa, senhor Bárbara. Mas o senhor está mentindo. E foi embora. Todos foram embora. Barbie se sentou no catre, suando. Sabia como estava perto do limite. Rainey tinha razões para mantê-lo vivo, mas não eram razões fortes. E depois havia o bilhete entregue por Jackie Weddington e Linda Everett. A expressão do rosto da senhora Everett indicava que ela sabia o suficiente para estar apavorada, e não só por si. Seria mais seguro que ele tentasse fugir usando o canivete. Dado o nível atual de profissionalismo da polícia de Chester's Mill, achou que conseguiria. Precisaria de um pouco de sorte, mas conseguiria. Mas não tinha como dizer a elas que o deixassem tentar sozinho. Barbie se deitou e pôs as mãos na nuca. Uma questão o incomodava mais do que todas as outras. O que acontecerá a cópia do arquivo Vader, que deveria ter sido entregue a Julia, porque não chegaram até ela. Quanto a isso, ele tinha certeza de que Rainey falava a verdade. Não havia como saber e nada a fazer se não esperar. Deitado de costas olhando o teto, foi o que Barbie começou a fazer. Fim do CD MP3 2 Pasta 20 Toca a música daquela banda morta! 1. Quando Linda e Jackie voltaram da delegacia, Rust e as meninas estavam sentados nos degraus da frente à sua espera. As jotinhas ainda estavam de pijama, os leves, de algodão, não os de flanela, que costumavam usar naquela época do ano. Embora ainda nem fosse sete da manhã, o termômetro do lado de fora da janela da cozinha marcava 19 graus. Normalmente, as duas meninas teriam descido correndo o caminho para abraçar a mãe bem antes de Rust, mas nessa manhã ele as venceu por vários metros. Agarrou Linda pela cintura e ela jogou os braços no pescoço dele com força quase dolorosa. Não um abraço de oi bonitão, mas o agarramento de um afogado. — Tá tudo bem com você? — sussurrou ele no ouvido dela. O cabelo dela se esfregou para cima e para baixo no rosto dele quando ela fez que sim. Depois Linda se afastou. Os seus olhos brilhavam. — Eu tinha certeza de que o Tibodô iria olhar os flocos de milho. Foi a ideia da Jackie cuspir lá dentro. Foi genial, mas eu tinha certeza. — Por que a mamãe tá chorando? — Perguntou Juddy. Parecia prestes a chorar também. — Não tô. — Disse a mãe e enxugou os olhos. — É, talvez só um pouquinho, porque eu tô muito feliz de ver o papai. — Nós estamos todas felizes de ver o papai. — Disse Janelle a Jackie. — Porque o papai, ele é o chefe. — Novidade pra mim. — Disse Rust e depois beijou Linda na boca com força. — Beijo na boca — disse Janelle, fascinada. Juddy cobriu os olhos e riu. — Vamos, meninas, balanço — disse Jackie. — Depois vistam-se pra ir pra escola. — Quero ir lá no alto — gritou Janelle, correndo na frente. — Escola? — perguntou Rusty. — É isso mesmo? — Isso mesmo — disse Linda. — Só os pequenos, na escola gramatical da Rua Leste. Meio horário. — O Andy Goldstone e Ellen Van Nestein se apresentaram como voluntárias pra dar aulas. — Do jardim ao terceiro ano numa sala, do quarto ao sexto em outra. — Não sei se vai haver algum aprendizado, mas vai dar às crianças um lugar pra irem em um clima de normalidade. — Talvez. — Ela olhou o céu, que estava sem nuvens, mas assim mesmo tinha um tom amarelado. — Como um olho azul ficando com catarata, pensou. — Eu adoraria um pouco de normalidade. — Olha o céu. Rusty deu uma olhada rápida e segurou a mulher com os braços esticados para poder examiná-la. — Vai continuar com isso? — Tem certeza? — Tenho. — Mas foi por pouco. Esse tipo de coisa pode ser divertido em filmes de espionagem, mas na vida real é horrível. Não vou tirar ele de lá, querido. Por causa das meninas. — Os ditadores sempre usam as crianças como reféns — disse Rusty. — Alguma hora alguém tem que dizer que isso não funciona mais. — Mas não aqui e não agora. Foi ideia de Jack, então ela que cuide disso. Não vou participar e não vou deixar você participar. — Mas ele sabia que se exigisse isso dela, ela faria o que ele pedisse. Era essa a expressão por trás da expressão. Se isso transformava em chefe, não era o que ele queria ser. — Vai trabalhar? — perguntou ele. — É claro. As crianças vão para Marta. Marta leva as meninas à escola. Linda e Jack se apresentaram para mais um dia de trabalho na polícia, debaixo da redoma. Qualquer outra coisa pareceria esquisita. Detesto ter que pensar assim. Ela soltou a respiração. — E também estou cansada. — Deu uma olhada para ver se as meninas conseguiriam escutar. — Fudida de tão exausta. Mal consegui dormir. Você vai para o hospital? Rusty fez que não. — Jenny e Tweet vão ficar sozinhas, ao menos até o meio-dia. Apesar de que, com aquele sujeito novo para ajudar, eu acho que tudo vai dar certo. Tristan é meio nova era, mas é bom. Eu vou até a casa de Clare McClatchy. Eu preciso conversar com os garotos. E preciso ir até onde acharam o pico de radiação no contador, Jager. — O que eu digo a quem perguntar onde você está? Rusty pensou um pouco. — Na verdade, eu acho. Ao menos parte dela. — Diz que eu estou investigando um possível gerador da redoma. Isso é fazer o Renny pensar duas vezes no próximo passo que estiver planejando. — E se perguntarem onde? — E por que vão perguntar? — Diz que não sabe, mas que acha que é no lado oeste da cidade. — Serra Negra fica ao norte. — Isso. Se o Renny mandar o Randolph e enviar alguns policiais, eu quero que vão para o lugar errado. Se depois alguém te cobrar, diz que só estava cansada e deve ter se confundido. — E escuta, querida. — Antes de ir para a delegacia, faz uma lista das pessoas que podem acreditar que o Barbie é inocente dos assassinatos. Pensando de novo, nós e eles. — Precisamos conversar com essas pessoas antes da assembleia de amanhã. Muito discretamente. — Rusty, tem certeza disso? — Porque depois do incêndio de ontem à noite, a cidade inteira vai estar atrás dos amigos e dei ao Bárbara. — Se eu tenho certeza? — Claro. Se eu gosto disso? — Com toda certeza, não. Ela olhou de novo o céu tingido de amarelo, depois dos dois carvalhos no jardim da frente, as folhas pendendo moles e imóveis, cores vivas desbotando num marrom sem graça. E suspirou. — Se o Renny armou para cima do Bárbara, é provável que tenha mandado queimar o jornal. — Você sabe disso, não é? — Sei. — E se a Jack conseguir tirar Bárbara da cadeia, vai esconder ele onde? Que lugar da cidade é seguro? — Eu vou ter que pensar nisso. — Se você conseguir achar e desligar o girador, toda essa babaquice de 007 se torna desnecessária. — Reza para isso acontecer. — Vou rezar. — E a radiação? — Não quero que você tenha leucemia nem nada desse tipo. — Eu tenho uma ideia sobre isso. — Posso perguntar? — Ele sorriu. — Hum, talvez não. É bem maluca. Ela entrelaçou os dedos nos dele. — Toma cuidado. Ele a beijou de leve. — Você também. Olharam Jack empurrando as meninas nos balanços. Tinham muita razão para ter cuidado. Ainda assim, Rusty achou que o risco estava entrando na sua vida como fator importante. Isto é, se queria continuar olhando o seu reflexo quando se barbeasse pela manhã. 2. Oracy, o Corge, gostava de ração de gente. Na verdade, Oracy, o Corge, adorava a ração de gente. Por estar meio gordinho, além do focinho um pouco brisalho nos últimos anos, não devia comê-la. E Julie interrompera totalmente a alimentação com comida da mesa, depois que o veterinário lhe disse, sem rodeios, que aquela generosidade encurtaria a vida do seu companheiro de casa. Essa conversa acontecer havia 16 meses. Desde então, Oracy ficara restrito à ração premium e, de vez em quando, uma guloseima canina dietética. As guloseimas pareciam um plástico bolha de isopor. E, a julgar pelo olhar de censura de Oracy antes de comê-las, ela também desconfiava que talvez tivessem gosto de plástico bolha. Mas ela manteve a linha. Nada de pele de frango frita, nada de salgadinhos de queijo, nada de pedacinhos da rosquinha matutina dela. Para Oracy, isso limitava a ingestão de comestíveis verbotem, mas não lhe dava fim por completo. A dieta imposta simplesmente o obrigou a procurar comida, coisa de que Oracy gostava bastante, porque lhe devolvia a natureza dos seus ancestrais caçadores de raposa. Os passeios da manhã e da noite eram especialmente ricos em delícias culinárias. Era espantoso o que as pessoas deixavam nas sarjetas da rua principal e da rua oeste, que constituíam a rota normal do seu passeio. Havia batatas fritas, batatinhas chips, biscoitos de manteiga de amendoim, de vez em quando um papel de sorvete com um pouco de chocolate ainda grudado. Certa vez ele encontrou uma torta a table talk inteirinha. Ela sumiu do prato e entrou no seu estômago antes que se pudesse dizer colesterol. Ele não conseguia abocanhar todas as delícias que encontrava. Às vezes, Júlia viu que ele estava tentando pegar e o puxava pela guia antes que pudesse ingerir. Mas muito ele conseguia porque geralmente Júlia passeava com ele, levando um livro ou um exemplar dobrado do New York Times na outra mão. Ser ignorado a favor do Times nem sempre era bom. Quando ele queria uma boa coçadinha na barriga, por exemplo. Mas nos passeios a ignorância era uma bênção. Para os pequenos corges amarelos, ignorância significa guloseima. Naquela manhã ele estava sendo ignorado. Júlia e a outra mulher, a que era dona da casa, porque o cheiro dela estava por toda a parte, principalmente na vizinhança do quarto onde os seres humanos vão deixar as fezes e marcar o território, estavam conversando. Uma vez a outra mulher chorou e Júlia a abraçou. — Estou melhor, mas não totalmente melhor — disse André. — Estavam na cozinha. Horace sentia o cheiro do café que tomavam. Café frio, não quente. Também sentia cheiro de bolinhos. O tipo que tem cobertura. — Eu ainda tenho vontade. — Se ela estava falando de bolinhos com cobertura, Horace também. — A vontade pode durar muito tempo — disse Júlia. — E essa nem é a parte mais importante. Eu louvo a sua coragem, Andy. Mas o Rush estava certo. — Há frio, é tolice. É perigoso. Você teve muita sorte de não ter sofrido uma convulsão. — Pelo que eu sei, sofri sim. André tomou um pouco de café. Horace ouviu o gole. — Venho tendo sonhos muito vivos. Um deles foi com um incêndio. Bem grande. No Halloween. — Mas você está melhor. — Um pouco. Estou começando a achar que posso conseguir. Júlia, você é bem-vinda aqui para ficar comigo. Mas eu acho que há lugares melhores. — O cheiro... — A gente pode dar um jeito no cheiro. Arranjamos um ventilador à pilha no Burpee. Se cama e mesa for mesmo uma oferta, e incluir Horace, eu cuido disso para você. Quem quer nagar o vício não devia fazer isso sozinho. — Acho que não há outro jeito, querida. — Você sabe o que eu quero dizer. Por que fez isso? — Porque, pela primeira vez desde que fui eleita, essa cidade pode precisar de mim. — E por que Jim Rennie ameaçou me tirar os comprimidos, se eu fizesse objeção aos planos dele? Horace não deu mais atenção ao resto. Estava mais interessado num cheiro que chegava ao seu nariz sensível, vindo do espaço entre a parede e uma das pontas do sofá. Era nesse sofá que Andréia gostava de se sentar em dias melhores, embora consideravelmente mais medicados. Às vezes assistindo a programas como Os Caçados, continuação inteligente de Lost, e Dança dos Famosos. Às vezes um filme na HBO. Nas noites de cinema, ela costumava comer pipoca de micro-ondas. Punha a terrina na mesinha de canto. Como viciados raramente são assiados, caía pipoca debaixo da mesa. Fora isso que Horace falejara. Deixando as mulheres no seu blá, ele se enfiou debaixo da mesinha até aquele espaço. Era um lugar estreito, mas a mesinha de canto formava uma ponte natural. E ele era um cão bastante estreito também, principalmente depois de entrar na versão córdia dos vigilantes do peso. Os primeiros piruás estavam logo depois do arquivo Vader, ali caído no seu envelope parto. Na verdade, Horace estava em pé sobre o nome da sua dona, escrito com a letra bonita da falecida Brenda Perkins, e aspirava os primeiros pedacinhos de um tesouro surpreendentemente rico quando André e Júlia voltaram à sala. Uma mulher disse, leva isso para ela. Horace ergueu os olhos, orelhas em pé. Aquela não era Júlia nem a outra mulher. Era uma voz morta. Horace, como todos os cães, ouvia vozes mortas com bastante frequência e às vezes via seus donos. Os mortos estavam por toda parte, mas gente viva não os via, assim como não sentia a maior parte dos dez mil aromas que havia ao redor em todos os minutos e todos os dias. Leva isso para Júlia. Ela precisa disso. É dela. Isso era ridículo. Júlia jamais comeria nada que tivesse passado pela boca dele. Horace sabia disso pela longa experiência. Mesmo que ele empurrasse com o focinho, ela não comeria. Era ração de gente, tudo bem, mas agora também era ração de chão. A pipoca, não. O... Horace? Perguntou Júlia naquela voz aguda que dizia que ele estava se comportando mal. Como em... Ah, seu cachorro danado, você sabe muito bem, blá, 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 blá. O que você está fazendo aí atrás? Vem pra cá. Horace deu marcha ré. Mostrou o seu sorriso mais encantador. Caramba, Júlia, como eu te adoro. Torcendo para não haver pipoca presa na ponta do focinho. Conseguiram alguns pedaços, mas sentia que o veio principal lhe escapara. Andou catando comida? Horace sentou-se olhando-a com expressão certa de adoração. Que ele sentia mesmo. Ele a amava muitíssimo. Uma pergunta melhor seria, o que você andou comendo? Ela se curvou para olhar no espaço entre o sofá e a parede. Antes que conseguisse, a outra mulher começou a ter ânsias de vômito. Cruzou os braços em torno do corpo na tentativa de impedir um ataque de tremores, mas não adiantou. O seu cheiro mudou e Horace soube que ela ia vomitar. Ele observava com atenção. Às vezes, vômito de gente tinha coisas boas. Andy? Perguntou Júlia. Você está bem? Que pergunta estúpida, pensou Horace. Não está sentindo o cheiro? Mas essa pergunta também era estúpida. Júlia mal conseguia sentir o próprio cheiro quando estava suada. Estou. Não. Eu não devia ter comido aquele pãozinho de passas. Vou... Ela saiu correndo da sala. Para aumentar os cheiros que vinham do lugar de cagar mijar, supôs Horace. Júlia foi atrás. Por um instante, Horace pensou em se espremer de volta debaixo da mesa, mas farejou a preocupação de Júlia e preferiu correr nos seus calcanhares. Já esquecera tudo sobre a voz morta. 3. Do carro, Rust ligou para Claire McClatchen. Era cedo, mas ela atendeu ao primeiro toque e ele não ficou surpreso. Naqueles dias, ninguém em Chester's Mill estava dormindo muito. Ao menos, não sem ajuda farmacológica. Ela prometeu estar com Júlia e os amigos em casa às 8h30 no máximo. Ela mesma os buscaria se necessário. Em voz mais baixa, disse... Acho que o Júlia está caidinho pela garota dos Calvert. Seria um bobo se não estivesse, disse Rust. O senhor vai ter que levar eles até lá? Eu vou, mas não na zona de radiação alta. Disso eu prometo, Sra. McClatchen. Claire, só vou deixar o meu filho ir com você até uma área onde parece que os animais se suicidam. Acho que seria bom nos tratarmos por você. Então, você leva Benny e Norrie para sua casa e eu prometo cuidar deles na ida ao local. Assim tá bom? Claire disse que estava. Cinco minutos depois de desligar, Rust saía da estrada de Morton, estranhamente deserta, e entrava na travessa Drummond, uma ruinha ladeada pelas casas mais bonitas de Eastchester. A mais bonita de todas era a que tinha a Burpee na caixa do correio. Uma vez seguida, Rust estava na cozinha dos Burpee e tomando café, quente, o gerador dos Burpee ainda funcionava, com o Romeu e a mulher, Michela. Ambos pareciam pálidos e desgostosos. Romy estava vestido, Michela ainda de roupão. Acha que foi mesmo tal Barbie que matou a Bren? Perguntou Romy. Porque se foi, mon ami, eu mesmo mato ele. Michela pôs a mão sobre o seu braço. Você não é tão burro assim, querido. Acho que não, disse Rusty. Acho que armaram para cima dele. Mas se você disser para alguém que eu disse isso, nós vamos arranjar em Crenca. Romy sempre amou aquela mulher. Michela sorria, mas havia gelo na sua voz. Às vezes acho que mais do que a mim. Romy não confirmou nem negou. Na verdade, parecia nem ter escutado. Inclinou-se na direção de Rusty e os olhos castanhos penetrantes. Do que você está falando, doutor? Armavam como? Agora não é hora de falar nisso. Eu estou aqui por outra razão. E temo que também seja secreto. Então não quero escutar, disse Michela. Ela saiu da cozinha levando consigo a xícara de café. Hoje à noite não terei mulher amorosa, disse Romy. Eu sinto muito. Romy deu de ombros. Eu tenho outra do outro lado da cidade. Misha sabe, mas não admite. Diga qual o outro negócio, doutor? Uns garotos acham que encontraram um que está gerando a redoma. São jovens, mas inteligentes. Eu confio neles. Levaram um contador Jager e encontraram um pico de radiação na estrada da Serra Negra. Não na zona de perigo, mas eles não chegaram muito perto. Perto do quê? O que eles viram? Uma luz roxa piscando. Sabe onde fica o Velho Pomar? Oh, é claro. A propriedade dos Macói. Eu costumava ir lá com as garotas. Dá pra ver a cidade inteira. Eu tinha um Willys velho. Ele ficou saudoso no instante. Ah, não importa. É só uma luz piscando? Também encontraram vários animais mortos. Alguns veados, um urso. Os garotos acharam que tinham se suicidado. Romy o olhou muito sério. Eu vou com você. Tudo bem. Até certo ponto. Um de nós tem que ir até o fim, e esse devo ser eu. Mas eu preciso de uma roupa contra a radiação. No que você está pensando, doutor? Rusty lhe disse. Quando terminou, Romy puxou um maço de Winston e ofereceu-o por cima da mesa. O meu aperitivo predileto, disse Rusty e pegou um. Então, o que acha? Ah, posso ajudar, disse Romy, acendendo cigarros. Eu tenho tudo naquela minha loja. Como todo mundo nessa cidade sabe trebiar, apontou o cigarro para Rusty. Mas não vai querer fotos suas no jornal, porque vai ficar muito engraçado. Não estou preocupado com isso, disse Rusty. O jornal pegou fogo ontem à noite. Ah, eu soube, disse Romy. Aquele tal Bárbara de novo. Os amigos dele. Acredita nisso? Ah, sou uma alma crédula. Quando Bush disse que tinha bomba atômica no Iraque, eu acreditei, disse para todo mundo. Ele é o cara que sabe. Também acredito que Oswald agiu sozinho para matar Kennedy. Na outra sala, Michela gritou. Para de falar esse lixo de francês falsificado. Romy deu a Rusty um sorriso que dizia. Olha o que eu tenho que aguentar. Claro, querida, disse ele sem absolutamente nenhum vestígio do sotaque de Pierre. Depois encarou Rusty outra vez. Deixa o carro aqui. Vamos na minha van. Tem mais espaço. Você me deixará longe e vai buscar os garotos. Eu monto a sua roupa contra a radiação. Quanto às luvas, não sei. Temos luvas forradas de chumbo no armário da sala de radiografia do hospital. Vão até o cotovelo. Eu posso arranjar um dos aventais. Boa ideia. Detesto ver você pôr em risco a sua contagem de espermatozoides. Também deve haver alguns pares de óculos forrados de chumbo que os técnicos e radiologistas usavam na década de 70. Mas talvez tenham jogado fora. Eu só espero que a contagem de radiação não suba muito além da última leitura dos garotos, que ainda estava no verde. Só que você disse que eles não chegaram muito perto. Rusty suspirou. Se a agulha daquele contador Jager chegar a 800 ou 1.000 por segundo, a preservação da minha fertilidade vai ser a menor preocupação. Antes de partirem, Michela, agora vestindo minissaia e um suéter espetacularmente justo, voltou à cozinha e censurou o marido por ser um idiota. E eles arranjaram encrenca. Já fizera isso antes e faria de novo. Só que agora o problema podia ser maior do que ele pensava. Romy a abraçou e falou com ela com um francês rápido. Ela respondeu na mesma língua, cuspindo as palavras. Ele respondeu. Ela bateu o punho duas vezes no ombro dele e depois chorou e o beijou. Lá fora, Romy virou-se para Rusty com cara de quem pede desculpas e deu de ombros. Ela não consegue evitar, disse. Tem alma de poeta e a estrutura emocional de um cachorro de ferro velho. Quando Rusty e Romeu Burpee chegaram à loja de departamentos, Toby Manning já estava lá, esperando para abrir as portas e servir ao público, se fosse do agrado de Romy. Petra Cirlis, que trabalhava na drogaria do outro lado da rua, estava sentada junto dele. Estavam em cadeiras de jardim com etiquetas dizendo grande liquidação de verão, penduradas nos braços. — Acho que você não vai querer conversar sobre essa roupa contra a radiação que vai montar antes das... Rusty olhou o relógio. — Dez horas? — Ah, melhor não, disse Romy. — Você me chamaria de maluco. Pode ir, doutor. Vai buscar as luvas, os óculos e o avental. Conversa com os garotos. Me dá algum tempo. — Vamos abrir, chefe? Perguntou Toby quando Romy saiu do carro. — Não sei. Talvez à tarde. — Eu vou ficar um pouco ocupado agora de manhã. Rusty foi embora. Só quando chegou à ladeira da praça da cidade, percebeu que Toby e Petra usavam braçadeiras azuis. 5. Ele achou luvas aventais e um par de óculos forrados de chumbo nos fundos do armário da radiografia, cerca de dois segundos antes de desistir. O elástico dos óculos estava arrebentado, mas ele achou que Romy conseguiria prendê-lo de volta. Como bônus, não teria de explicar a ninguém o que estava fazendo. O hospital inteiro parecia dormir. Voltou lá para fora, farejou o ar, parado, com um toque desagradável de fumaça, e olhou para o oeste, para a mancha preta pendente, onde os mísseis tinham se chocado. Parecia um tumor de pele. Sabia que estava se concentrando em Barbie e em Big Jim e nos assassinatos, porque eram um elemento humano, coisas que ele meio que entendia. Mas ignorar a redoma seria um erro, um erro potencialmente catastrófico. Ela tinha que sumir e, logo, senão seus pacientes com asma e doença pulmonar obstrutiva crônica começariam a ter problemas. E eles seriam só os canários das minas de carvão. Nota. Canários das minas de carvão. Referência à prática de mineiros de carvão ingleses e americanos de levarem canários para dentro das minas, disseminada até o início do século XX. Os pássaros, mais frágeis que os humanos, sentiam antes o efeito da inalação de gases como metano e monóxido de carbono. Seu adoecer servia de aviso aos mineiros para que se protegessem ou saíssem da mina. Fim da nota. Aquele céu manchado de nicotina. Nada bom. Murmurou e jogou o material que catara na traseira da van. Nada bom mesmo. 6. As três crianças estavam na casa dos McClatchy quando ele lá chegou. E estranhamente caladas para garotos que seriam aclamados como heróis nacionais até o final daquela quarta-feira de outubro, caso a sorte os favorecesse. — Aê, rapaz, pronto? Perguntou Rusty com mais animação do que sentia. — Antes de irmos até lá, vamos ter que passar no burpee. Mas isso não deve de... — Antes eles têm algo a te contar, disse Claire. — Meu Deus, eu preferia que não tivessem. Isso está ficando cada vez pior. Quer um copo de suco de laranja? Estamos tentando tomar tudo antes que estrague. Rusty ergueu o polegar e o indicador, como quem diz, só um pouco. Nunca gostara muito de suco de laranja, mas queria que ela saísse da sala e sentiu que ela queria sair. Parecia pálida e soava assustada. Não achava que fosse por causa do que os garotos tinham encontrado na Serra Negra. Era outra coisa. — Bem, o que eu estou precisando, pensou ele. Quando ela saiu, Rusty disse. — Contem logo. Ben e Norris se viraram para Joy. Ele suspirou, afastou o cabelo da testa, suspirou de novo. Havia pouca semelhança entre esse adolescente sério e o garoto que brandia cartazes e agitava todo mundo no posto de Alden de Osmore três dias antes. O rosto estava tão pálido quanto o da mãe, e algumas espinhas, talvez as primeiras, tinham aparecido na testa. Rusty já vira erupções assim. Eram causadas pelo estresse. — O que é, Joy? — Todo mundo diz que eu sou inteligente, disse Joy, e Rusty se alarmou ao ver que o garoto estava à beira das lágrimas. — Acho que eu sou, mas às vezes preferiria não ser. — Não se preocupa, disse Benny. — Você é burro num monte de coisas importantes. — Cala a boca, Benny, disse Norris com gentileza. Joy nem notou. — Com seis anos eu conseguia vencer o meu pai no xadrez, e a minha mãe quando eu tinha oito. Tirava dez na escola. Sempre vencia a feira de ciências. — Escreva os meus programas de computador há dois anos. Não estou me gabando. Eu sei que sou nerd. Norris sorriu e pôs a mão sobre a dele. Ele assegurou. — Mas é que eu só faço ligações, entende? É só isso. Se há, então B. Se não há, então B vai almoçar. E talvez o alfabeto todo. — O que você exatamente está querendo dizer, Joy? — Eu não acho que o cozinheiro cometeu esses assassinatos. Quer dizer, nós não achamos. Ele se sentiu aliviado quando Norris e Benny concordaram. Mas isso não foi nada, perto do olhar de alegria misturada com a incredulidade que surgiu no seu rosto quando Rusty disse. — Nem eu. — Eu falei que ele era foda, disse Benny. Também dá uns pontos maneiros. Clare voltou com o suco num copinho minúsculo. Rusty tomou um golinho. Quente, mas tomável. Sem gerador, amanhã não seria. — Por que você acha que não foi ele? Perguntou Norris. — Vocês primeiro. O gerador na Serra Negra se esgueirara momentaneamente para os fundos da mente de Rusty. — A gente viu a senhora Perkins ontem de manhã, disse Joy. — Nós estávamos na praça da cidade, começando a procurar com o contador Jager. Ela estava subindo o morro da praça. Rusty pôs os óculos na mesa junto à cadeira e se inclinou à frente com as mãos cruzadas entre os joelhos. — Que horas eram? — O meu relógio parou lá na Redoma, no domingo. Por isso eu não sei com certeza. Mas aquela baita briga no supermercado estava acontecendo quando a gente viu ela. Então tinha que ser tipo nove e quinze. Não mais do que isso. — Nem menos. Porque o quebra-quebra estava acontecendo. Vocês escutaram? — É, disse Norris. Era um barulhão. — E tem certeza de que era Brenda Perkins? Não podia ser nenhuma outra mulher? — O coração de Rusty batia com força. Se ela for à vista com vida durante o quebra-quebra, então Barbie estava mesmo limpo. — Todos nós conhecemos ela, disse Norris. — Ela foi até minha chefe bandeirante antes de eu sair. Que na verdade ela tivesse sido expulsa por fumar não parecia relevante. Logo, ela o omitiu. — E mamãe me contou o que as pessoas estão falando sobre os crimes, disse Joy. — Ela me contou tudo o que ela sabia. Sabe, as platinhas de identificação. — Mamãe não queria contar tudo o que ela sabia, disse Claire. — Mas o meu filho sabe ser muito insistente e isso parecia importante. — E é, disse Rusty. — Aonde a senhora Perkins foi? — Essa foi Benny que respondeu. — Primeiro até a casa da senhora Greenell. Mas o que ela disse não deve ter sido muito legal, porque a senhora Greenell bateu a porta na cara dela. Rusty franziu a testa. — É verdade, disse Normy. — Acho que a senhora Perkins estava entregando correspondência ou coisa assim. Ela deu uma envelope para a senhora Greenell. A senhora Greenell pegou e bateu na porta. Que nem a Benny falou. — Aham, disse Rusty. Como se tivesse havido a entrega de correspondência em Chester's Mill depois de sexta-feira. Mas o que parecia importante era que Brenda estava viva e cumprindo tarefas numa hora em que Barbie tinha um álibi. — Depois, aonde ela foi? — Atravessou a principal e subiu a Rua Mill, disse Joy. — Esta rua? — Isso. Rusty passou a sua atenção para Claire. — Ela... — Ela não veio aqui, disse Claire. — A não ser que tenha sido quando eu estava no porão, vendo quantos enlatados nós ainda temos. Fiquei lá embaixo uma meia hora, talvez uns quarenta minutos. Eu... Eu queria fugir do barulho do supermercado. Benny disse o que dissera na véspera. — A Rua Mill tem quatro quarteirões. Montes de casas. — Para mim, essa não é a parte importante, disse Joy. Liguei para o Anson Wheeler. Ele também era skatista e às vezes ainda leva a prancha até a pista lá de Oxford. Perguntei a ele se o Sr. Bárbara estava de serviço ontem de manhã, e ele disse que sim. Disse que o Sr. Bárbara foi até o Food City quando o quebra-quebra começou. A partir daí, ficou com o Anson e a Sra. Twitchell. Então o Sr. Bárbara tem um álibi para a Sra. Perkins. E se lembra do que eu disse sobre... Se não A, então não B? Não o alfabeto todo? Rusty achou a metáfora um pouco matemática demais para questões humanas, mas entendeu o que Joy estava dizendo. Havia outras vítimas para as quais Barbie talvez não tivesse álibi, mas o mesmo depósito de corpos era um forte argumento a favor de um só assassino. E se Big Jim tinha matado ao menos uma das vítimas, como indicavam as marcas de pontos na cara de Coggins, então provavelmente matara todas. Ou talvez fosse Júnior. Júnior que agora andava armado e usava insígnia. Nós temos que ir à polícia, não temos? Perguntou Norrie. Tenho medo disso, disse Clare. Muito, muito medo disso. E se o Rennie matou a Brenda Perkins, ele também mora aqui na rua? Foi o que eu disse ontem, observou Norrie. E não parece provável que depois de falar com uma vereadora que lhe bateu a porta na cara, ela fosse tentar o próximo que morasse mais perto? Joy disse com bastante indulgência. Duvido que haja alguma ligação, mãe. Talvez não. Mas mesmo assim, ela pode ter ido falar com o Jim Rennie. E Peter Randolph, ela balançou a cabeça. Quando Big Jim manda pular, Peter pergunta a altura. Boa, Sra. McClatchy! Gritou Benny. A senhora é o máximo! Oh, mãe do meu... Obrigada, Benny. Mas nessa cidade, o máximo é Jim Rennie. O que nós vamos fazer? Joy olhava Rusty com olhos preocupados. Rusty pensou de novo na mancha. No céu amarelo. No cheiro de fumaça no ar. Também guardou um pensamento para a determinação de Jack Weddington de tirar Barbie da cadeia. Por mais perigoso que fosse, provavelmente seria melhor para o cara do que o depoimento de três garotos. Ainda mais quando o chefe de polícia que tomaria o depoimento mal era capaz de limpar a bunda sem o manual de instruções. Agora nada. Dale Barbera está em segurança onde está. Rusty torceu para que fosse verdade. Temos esse outro assunto para resolver. Se vocês realmente acharam o gerador da redoma, e se nós conseguirmos desligá-lo... O resto dos problemas vai simplesmente se resolver sozinho, disse Norrie Calvert. Parecia profundamente aliviada. Pode ser mesmo. SETE Depois que Petra Cílis voltou à drogaria para fazer o inventário, disse ela, Toby Manning perguntou a Romy se poderia ajudar em alguma coisa. Romy fez que não. Vai para casa. Vê o que você pode fazer pelo papai e pela mamãe. É só o papai, disse Toby. Mamãe foi ao supermercado lá em Castle Rock sábado de manhã. Ela acha que o food city é caro demais. O que o senhor vai fazer? Pouca coisa, disse Romy vagamente. Me diz uma coisa, Tobis. Por que você e Petra estão usando esses panos azuis nos braços? Toby deu uma olhada no braço como se tivesse esquecido que estava ali. Só para mostrar solidariedade, disse. Depois do que aconteceu ontem à noite no hospital? Depois de tudo o que está acontecendo? Romy fez que sim com a cabeça. Não viram o policial, não é? Claro que não. É, mas... Lembra do 11 de setembro, quando parecia que todo mundo tinha um gorro e uma camisa do corpo de bombeiros ou da polícia de Nova York? Hum, é parecido. Ele pensou um pouco. Acho que se precisassem de ajuda, eu gostaria de me apresentar. Mas parece que está tudo bem. O senhor tem certeza de que não precisa de nada? Eu tenho. Agora vai. Eu ligo se decidir abrir hoje à tarde. Certo. Os olhos de Toby faiscaram. Talvez pudéssemos fazer uma liquidação da redoma. Sabe aquele ditado? Quando a vida nos dá limões, a gente faz uma limonada. Hum, talvez, talvez. Disse Romy, mas dubidava que fosse haver uma liquidação assim. Nessa manhã, ele estava muito menos interessado do que de costume em desovar mercadorias vagabundas a preços que parecessem pechinchas. Sentia que sofrera grandes mudanças nos três últimos dias. Não tanto de caráter, mas de perspectiva. Parte disso tinha a ver com o combate ao incêndio e a camaradagem que veio depois. Aquilo fora obra da verdadeira cidade, pensou, em seu melhor caráter. E muito daquilo tinha a ver com o assassinato da sua antiga amante Brenda Perkins, em quem Romy ainda pensava como Brenda Morse. Ela fora quente e popular, e se ele descobrisse quem a esfriara, supondo que Rusty estivesse certo e que não tivesse sido Dale Bárbara, essa pessoa pagaria. Romy e Burpee cuidariam disso pessoalmente. Nos fundos da loja cavernosa ficava a sessão de concertos domésticos, convenientemente localizada ao lado da sessão de Faça Você Mesmo. Nesta última, Romy pegou um conjunto de pesadas tesouras de cortar chapa. Depois entrou na primeira e foi até o canto mais distante, escuro e empoirado do seu reino varejista. Ali achou duas dúzias de rolos de vinte quilos de folha de chumbo Santa Rosa, normalmente usada em telhados, em permeabilização e isolamento de chaminés. Colocou dois rolos e as tesouras num carrinho de compras e levou-os pela loja toda até chegar ao departamento esportivo. Ali começou a trabalhar selecionando e escolhendo. Várias vezes caiu na gargalhada. Ia dar certo, mas da Rusty Everett ia ficar treamusant. Quando terminou, endireitou-se para esticar as costas tortas e avistou, do outro lado do departamento esportivo, um cartaz com um veado no cruzamento das linhas de uma mira. Escrito acima do veado, havia o seguinte lembrete. A temporada de caça está chegando. Hora de se armar. Do jeito que iam as coisas, Romy achou que se armar seria boa ideia. Ainda mais se Rainey ou Randolph decidissem que confiscar todas as armas, menos as da polícia, seria boa ideia. Ele levou outro carrinho até os armários trancados das armas, vasculhando só pelo tato os respeitáveis chaveiros pendurados no cinto. O Burpee vendia exclusivamente produtos Winchester. E dado que a temporada de caça aos veados começaria dali a apenas uma semana, Romy achou que conseguiria justificar alguns furos no estoque, caso lhe perguntassem. Escolheu uma Wildcat .22, uma Black Shadow de ação rápida, e duas Black Defenders, também de ação rápida. A elas acrescentou uma Model 70 Extreme Weather, com mira telescópica, e uma 70 Featherweight 100. Pegou munição para todas as armas e depois empurrou o carrinho até o escritório e guardou as armas no seu velho e verde cofre de chão Defender. Isso é paranoia, você sabe, pensou enquanto girava o disco. Mas não parecia paranoico. E quando voltou para esperar Rusty e os garotos, lembrou-se de amarrar um pano azul no braço. E de dizer a Rusty que fizesse o mesmo. Camuflagem não era má ideia. Todos os caçadores de veados sabiam disso. 8. As oito horas daquela manhã, Big Jim estava de volta ao seu escritório em casa. Carter Tibodô, agora o seu guarda-costas pessoal até segunda ordem, decidir a Big Jim, estava mergulhado num número de car and driver, lendo uma comparação entre o BMW H2012 e o Ford Vesper RT 2011. Ambos pareciam carros maravilhosos, mas só o maluco não sabia que os BMWs eram demais. O mesmo se aplicava, pensou, a quem não soubesse que agora o Sr. Rennie era o BMW H de Chester's Mill. Big Jim estava se sentindo bastante bem, em parte porque tivera outra hora de sono depois de visitar Barbara. Precisaria de muitos cochilos de beleza nos dias que viriam. Tinha que ficar com tudo em cima. Não admitiria a si mesmo que também temia mais arritmias. Ter Tibodô à mão tranquilizou bastante sua mente, ainda mais com o Júnior agindo de maneira tão instável. Coloquemos dessa forma, pensou. Tibodô tinha cara de criminoso, mas parecia ter talento para o papel de ajudante de campo. Big Jim ainda não tinha muita certeza, mas achava que, na verdade, Tibodô poderia se mostrar mais inteligente do que Randolph. Decidiu tirar a prova. — Quantos homens guardando o supermercado, filho? Você sabe? Carter pôs de lado a revista e puxou do bolso de trás um caderninho gasto. Big Jim aprovou. Depois de folhear um pouco, Carter disse — Cinco ontem à noite, três regulares e dois novos. — Nenhum problema. Hoje vão ser só três. Todos novos. — Albrecht Olly. O irmão dele é dono da livraria, sabe? Além de Todd Wendlestad e Lauren Corrie. — E você aqui é, sim, que isso bastaria? — Hã? — Você concorda, Carter. Aquecer significa concordar. — É, deve bastar. Com a luz do dia e tudo. Sem pausa para calcular o que o chefe gostaria de ouvir. Randy gostou muito disso. — Certo. Agora escute. Eu quero que você fale com Stacey Moggin agora de manhã. Diga a ela que chame todos os policiais que temos no nosso hall. Quero todos no Food City às sete da noite de hoje. Eu vou falar com eles. Na verdade faria outro discurso, dessa vez com tudo em cima. Dar corda neles como no relógio de bolso do vovô. — Certo. Carter fez uma anotação no caderninho de ajudante de campo. — E diga a cada um que tente levar mais alguém. — Carter passava o lápis roído pela lista do caderno. — Já temos, deixa eu ver, vinte e seis? — Talvez não seja o suficiente. Lembra do supermercado ontem de manhã e do jornal da chama e ontem à noite. Somos nós ou a anarquia, Carter? Sabe o que significa essa palavra? — Sei, sim, senhor. Carter Tibodô tinha bastante certeza de que significava um estande de tiro com arco e supôs que o novo chefe dizia que Mill poderia se tornar uma galeria de tiro ou coisa assim se não segurassem as rédeas com força. — Talvez a gente devesse recolher as armas ou coisa assim. Big Jim sorriu. Sim, em vários aspectos, um rapaz maravilhoso. — Isso está previsto. Provavelmente a partir da semana que vem. — Se a redoma ainda estiver aí, o senhor acha que vai estar? — Eu acho que sim. — Tinha que estar. Ainda havia tanto a fazer. Precisava tomar providências para espalhar a reserva de gás de volta na cidade. Todos os vestígios do laboratório de metanfetamina atrás da emissora de rádio tinham que ser apagados. Além disso, e era fundamental, ele ainda não atingir a grandeza, embora estivesse a caminho. — Enquanto isso, mande alguns policiais, os regulares, irem ao Burpee e confiscar as armas que estão lá. Se Romeu Burpee criar algum problema, devem dizer que é para impedir que os amigos de Day ou Bárbara ponham as mãos nelas. Entendeu bem? — Claro. Carter fez outra anotação. — Danton e Weddington? Pode ser? Big Jim franziu a testa. — Weddington era a garota de peito grande. Não confiava nela. Achava que não gostava muito de policiais com peitos. Garotas não tinham nada a ver com impor a lei, mas era mais do que isso. Era o jeito como ela o olhava. — Fred Denton, sim. Weddington, não. Nem Henry Morrison. Manda Denton e George Frederick. Diga a eles que guardem as armas na caixa forte da delegacia. — Entendido. O telefone de Renny tocou e o seu senho se franziu ainda mais. Ele atendeu e disse. — Vereador Renny? — Olá, vereador. Aqui fala o coronel James O'Cox. Fui encarregado do chamado Projeto Redoma. Achei que já era hora de conversarmos. Big Jim se recostou na cadeira sorrindo. — Ah. Bom, então basta começar, coronel. E Deus o abençoe. — Fui informado de que o senhor prendeu o homem que o presidente dos Estados Unidos encarregou de cuidar de tudo em Chester Mill? — Está correto, senhor. O senhor Bárbara foi acusado de assassinato. Quatro corpos. — Acho difícil que o presidente queira um assassino desses no comando. Não seria muito bom para sua posição nas pesquisas? — O que deixa o senhor no comando? — Ah, não — disse Renny com um sorriso ainda maior. — Sou só um humilde segundo vereador. Andy Sanders é que está no comando. — E Peter Randolph, nosso novo chefe de polícia, como o senhor já deve saber, foi o policial que efetuou a prisão. — Em outras palavras, as suas mãos estão limpas. — Essa será a sua postura assim que a Redoma sumir e a investigação começar. Big Jim adorou a decepção que ouviu na voz do Melequento. Aquele filho da égua do Pentágono estava acostumado a comandar. Ser comandado era uma experiência nova para ele. — Por que estariam sujas, coronel Cox? A plaquinha de identificação de Bárbara foi encontrada numa das vítimas. Nada poderia ser mais... rotineiro? — Conveniente. — Ah, chame como quiser. — Se o senhor sintonizar as redes jornalísticas da TV a cabo, disse Cox, — Verá que estão sendo levantadas questões sérias sobre a prisão de Bárbara, principalmente à luz da ficha de serviço dele, que é exemplar. Também estão sendo levantadas questões sobre a sua ficha, que não é tão exemplar assim. — Acha que isso me surpreende? — Os senhores são ótimos na hora de controlar noticiários. — Fazem isso desde o Vietnã. A CNN divulgou uma reportagem sobre uma investigação a respeito de práticas de propaganda enganosa do senhor, no final da década de 1990. — A NBC noticiou que o senhor foi investigado por empréstimos aéticos em 2008. Acredito que o senhor foi acusado de cobrar taxas de juros ilegais, aí por volta dos 40%, não foi? — Depois reclamar de volta carros e caminhões, que já tinham sido pagos duas ou três vezes? Os seus eleitores provavelmente já estão assistindo a isso. Todas essas acusações tinham sido engavetadas. Ele pagara um bom dinheiro para que fossem engavetadas. — O povo da minha cidade sabe que esses noticiários mostrarão as coisas mais ridículas, caso elas vendam mais alguns tubos de creme para hemorroidas e vidros de soníferos. — E tem mais. De acordo com o procurador-geral do estado do Mene, o chefe de polícia anterior, o tal que morreu no sábado passado, estava investigando o senhor por sonegação de impostos, apropriação indébita de recursos e propriedades municipais e envolvimento com drogas ilegais. Não divulgamos nada disso à imprensa, nem temos a intenção de fazê-lo. Se o senhor ceder, renuncie ao cargo de vereador. O senhor Sanders também deve renunciar. Nomeiem Andrea Grinell, a terceira vereadora, como autoridade no comando, e Jacqueline Weddington como representante do presidente em Chestershire. Big Jim foi arrancado do que lhe restava de bom humor. — Você está louco! Andy Grinell é viciado em drogas, em oxycontin, e a tal Weddington não tem sinal de cérebro naquela cabeça melequenta! — Eu posso lhe garantir que não é verdade, Renny. Nada de senhor. A era dos bons sentimentos parecia ter terminado. O Eddington foi condecorada por ajudar a desmantelar uma quadrilha de traficantes de drogas que operava no 67º Hospital de Apoio ao Combate de Wiesburg, na Alemanha. E foi pessoalmente recomendada por um homem chamado Jack Pritchard, o policial mais durão que já existiu no diabo desse exército, na minha humilde opinião. — Não há nada de humilde no senhor. E a sua linguagem sacrílega não combina bem comigo. Sou cristão. Um cristão traficante de drogas, segundo as minhas informações. Pals e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras não me atingem. Ainda mais debaixo da redoma, pensou Big Jim e sorriu. — Tem alguma prova concreta? — Ora, vamos, Renny. — De um cacique a outro, que importância isso tem? Para a imprensa, a redoma é melhor do que o 11 de setembro. É a notícia importante e simpática. Se não começar a ceder, eu vou sujá-lo tanto que você nunca mais vai se livrar. Quando a redoma se romper, eu vou mandá-lo para uma comissão de inquérito do Senado, os tribunais e a cadeia. Isso eu lhe prometo. Mas desista e nada disso acontecerá. Isso eu também lhe prometo. — Quando a redoma se romper, ponderou Renny. — E quando isso vai ser? — Talvez mais cedo do que você pensa. Eu planejo ser o primeiro a entrar. E a minha primeira ordem vai ser lhe pôr algemas e colocar num avião que o levará a Fort Leavenworth, no Kansas, onde você será hóspede dos Estados Unidos enquanto aguardar o julgamento. Big Jim ficou momentaneamente sem palavras com a audácia daquilo. Depois riu. — Se realmente quisesse o que é melhor para a cidade, Renny, você renunciaria? Vejo o que aconteceu durante o seu turno. Seis assassinatos, dois no hospital ontem à noite. Sabemos disso. Um suicídio e um saque ao supermercado. Você não tem competência para o serviço? A mão de Big Jim se fechou com força na bola de beisebol dourada. Carter Tiburdou o olhava com o senho franzido de preocupação. — Se estivesse aqui, Coronel Cox, o senhor poderia provar do remédio que eu dei a Coggins. Com Deus como testemunha, era o que eu faria. — Ready? — Estou aqui. Ele fez uma pausa. — E você está aí. Outra pausa. — E a redoma não vai sumir. Eu acho que ambos sabemos disso. Jogue a maior bomba atômica que você tiver. Deixe inabitáveis as cidades em volta por duzentos anos. Bate todo mundo em Chester's Mill com a radiação, se a radiação atravessar. E nem assim ela vai sumir. Agora ele respirava depressa, mas o coração batia forte e firme no peito. — Porque a redoma é a vontade de Deus. E no fundo do seu coração era nisso que ele acreditava. Assim como acreditava que a vontade de Deus era que ele assumisse o controle da cidade e assim permanecesse durante as próximas semanas, meses e anos. — O quê? — Você é meu filho. Sabendo que ele apostava tudo, todo o seu futuro, na continuação da existência da redoma. Sabendo que alguns pensariam que ele era maluco de agir assim. Sabendo também que essas pessoas eram pagãos e infiéis, como o coronel James ou o melequento Cox. — Rainey, seja sensato, por favor. Big Jim gostou do por favor. Trouxe-lhe o bom humor de volta, correndo. — Vamos recapitular, ok, coronel Cox? Andy Sanders manda aqui, não eu. Embora eu aprecie a cortesia da ligação de um manda-chuva como o senhor, naturalmente. E embora eu tenha certeza de que Andy apreciará a sua oferta de cuidar de tudo. Por controle remoto, por assim dizer. Acho que posso falar por ele quando digo que o senhor pode pegar a sua oferta e enfiá-la onde o sol não brilha. Aqui estamos por nossa conta. E vamos cuidar disso por nossa conta. — Você está louco? — Disse Cox, perplexo. — É assim que os infiéis sempre chamam os religiosos. É a sua última defesa contra a fé. Estamos acostumados com isso. E não fico magoado com o senhor. Isso era mentira. — Eu posso lhe fazer uma pergunta? — Faça. — Vai cortar o nosso telefone e os computadores? — Você até que gostaria disso, não é? — É claro que não. Outra mentira. — Os telefones e a internet continuam. — E também a entrevista coletiva de sexta-feira, na qual vão lhe fazer algumas perguntas difíceis, eu lhe garanto. — Eu não vou comparecer a nenhuma entrevista coletiva em futuro próximo, coronel. Nem eu, nem Andy. E a senhora Grinel não vai adiantar muito, coitada. — Por isso, pode cancelar a sua... — Ah, não. Nada disso. Aquilo era um sorriso na voz de Cox? — A entrevista coletiva vai acontecer ao meio-dia de sexta-feira, para haver tempo de vender muito creme contra hemorroidas no noticiário da noite. — E quem da nossa cidade o senhor espera que compareça? — Todo mundo, Rennie. Absolutamente todo mundo. Porque nós vamos deixar os seus parentes irem até a redoma na fronteira com Moton, o lado do acidente de avião no qual morreu a esposa do Sr. Sanders. Você deve se lembrar. A imprensa vai estar lá para registrar tudo. Será como um dia de visita na penitenciária estadual. Só que ninguém é culpado de nada. A não ser você, talvez. Rennie ficou furioso de novo. — Você não pode fazer isso. — Ah, eu posso, sim. O sorriso estava lá. — Você pode se sentar no seu lado da redoma e me mostrar a língua. Eu posso me sentar do meu lado e fazer a mesma coisa. Os visitantes vão fazer fila, e os que concordarem em comparecer vão usar camisetas onde estará escrito Dale Bárbara é inocente e libertem Dale Bárbara e impeachment para James Rennie. — Vai haver reuniões lacrimosas, mãos encostadas em mãos com a redoma no meio, e até, talvez, tentativas de beijo. Serão imagens excelentes para a TV. Servirá de excelente propaganda. Principalmente fará o povo da sua cidade perguntar o que estão fazendo com um incompetente como você no controle. A voz de Big Jim se reduziu a um grunhido grave. — Eu não vou permitir. — E como vai impedir? Mais de mil pessoas. Você não conseguiria matar todos. Quando voltou a falar, a voz estava calma e sensata. — Vamos, velhador. Vamos resolver isso. Você ainda pode sair disso limpo. Só precisa largar o controle. Big Jim viu Júnior passar pelo corredor feito um fantasma na direção da porta da frente, ainda usando as calças do pijama e os chinelos, e mal notou. Júnior poderia ter caído morto no corredor e Big Jim continuaria curvado sobre a escrivaninha, a bola de beisebol dourada fechada numa das mãos e o telefone na outra. Um pensamento batucava na cabeça. Pôr Andréa Grinel no comando, com a policial peitiola como vice. Era piada. Uma piada de mau gosto. — Coronel Cox, vá se foder. Ele desligou, girou a cadeira da escrivaninha e jogou a bola dourada. Atingiu a foto autografada de Tiger Woods. O vidro se estilhaçou, a moldura caiu no chão e Carter Tiboudot, que estava acostumado a provocar medo nos corações, mas raramente o sentia no seu, pulou de pé. — Sr. Rennie, está tudo bem? Ele não parecia bem. Manchas roxas e irregulares surgiram no seu rosto. Os olhinhos estavam arregalados e saltavam nas órbitas de gordura enrijecida. A veia da testa pulsava. — Nunca vão tirar de mim esta cidade! Sussurrou Big Jim. — Claro que não! Disse Carter. — Sem o senhor estamos acabados. Isso relaxou Big Jim até certo ponto. Estendeu a mão para o telefone, mas se lembrou de que Randolph fora para casa dormir. O novo chefe tivera pouco tempo precioso de cama desde que a crise começara e dissera a Carter que pretendia dormir ao menos até o meio-dia. Sem problemas. O homem era inútil mesmo. — Carter, escreva um bilhete. Mostre para o Morrison se ele estiver tomando conta da delegacia agora de manhã. E depois deixe na mesa do Randolph. Em seguida, volte direto para cá. Ele parou para pensar um instante, franzindo a testa. — E veja se Junior foi para lá. Ele saiu enquanto eu conversava pelo telefone com o coronel Faz o que eu quero. Se não foi, não precisa procurar por ele. Mas se foi, veja se ele está bem. — Certo. Qual é a mensagem? — Caro chefe Randolph, Jacqueline Weddington deve ser cortada imediatamente da polícia de Chester's Mill. — Quer dizer, demitida? — Isso mesmo. O Carter ainda rabiscava no seu caderno e Big Jim lhe deu tempo de terminar. Estava bem de novo. Melhor do que bem. Estava sentindo. — Acrescente. Caro policial Morrison, hoje, quando o Weddington chegar, por favor lhe informe que foi dispensada do serviço e mande-a esvaziar o armário. Caso ela lhe pergunte a causa, diga-lhe que estamos reorganizando o departamento e que os seus serviços não são mais necessários. — Necessários é com C ou com dois S, Sr. Rennie? — A grafia não importa. A mensagem importa. — Certo. Tudo bem. — Se ela fizer mais perguntas, que venha falar comigo. — Entendido. Isso é tudo? — Não. Diga a quem a vir primeiro, que lhe tire a arma e a insígnia. Se ela se irritar e disser que a arma é propriedade pessoal dela, podem lhe dar um recibo e dizer que será devolvida, ou que ela será reembolsada quando a crise passar. Carter rabiscou mais um pouco e ergueu os olhos. — O que o senhor acha que há de errado com Jones, Sr. Rennie? — Eu não sei. Só uma sensação, imagino. Seja o que for, eu não tenho tempo de cuidar disso agora. Eu tenho assuntos mais urgentes a tratar. Ele apontou o caderno. — Traz isso aqui. Carter levou. A sua letra era como os rabiscos redondos de um garoto da terceira série, mas estava tudo lá. Rennie assinou. Carter levou os frutos do seu trabalho de secretário para a delegacia. Henry Morrison nos recebeu com uma incredulidade que chegou às raias do motim. Carter também procurou o Júnior, mas Júnior não estava lá. E ninguém o vira. Ele pediu a Henry que ficasse de olho. Então, num impulso, desceu para visitar Barbie, deitado no cátrio com as mãos na nuca. — O seu chefe ligou — disse. — Aquele tal de Cox. O Sr. Rennie o chama de coronel faz o que eu quero. — Aposto que sim — disse Barbie. — O Sr. Rennie mandou ele se fuder. E quer saber? O seu parceiro do exército teve que engolir e sorrir. O que você acha disso, ah? — Não me surpreende. Barbie continuou olhando o teto. Parecia calmo. Era irritante. — Carter, já pensou em tudo o que está acontecendo? Já tentou pensar no longo prazo? — Não há mais longo prazo, Barbie. Não mais. Barbie só ficou olhando o teto com um sorrisinho que levantava o cantinho da boca. Como se soubesse algo que Carter não sabia. Isso deixou Carter com vontade de destrancar a porta da cela e socar até apagar aquele monte de bosta. Aí lembrou do que ocorrera no estacionamento do Dippers. — Vamos ver se Barbara consegue usar seus truques sujos com um pelotão de fuzilamento. Vamos ver. — Eu vejo você depois, Barbie. — Tenho certeza — disse Barbie, sem se dar ao trabalho de olhar para ele. — É pequena a cidade, filho. — E pro time nós torcemos. 10 Quando a campainha da porta do presbitério tocou, Piper Libby ainda estava com a camiseta e os shorts do time de hockey e dos Bruins que lhe serviam de pijama. Abriu a porta supondo que a visitante seria Ellen Hooks, uma hora antes do compromisso marcado às dez para discutir como seria o funeral de Georgia. Mas era Jack Weddington. Estava de uniforme, mas não havia insígnia no lado esquerdo do peito nem arma no coldre da cintura. Parecia aturdida. — Jack? O que aconteceu? — Eu fui demitida. Aquele canalha estava comigo atravessada na garganta desde a festa de Natal da delegacia, quando tentou me passar a mão e eu lhe dei um tapa. Mas duvido que tenha sido só isso, ou até se isso contou. — Entra — disse Piper. — Achei um fogão a gás num dos armários da dispensa. Acho que era do pastor anterior. E por incrível que seja, ainda funciona. Uma xícara de chá quente soa bem? — Maravilhoso — disse Jack. As lágrimas se acumularam nos olhos e transbordaram. Quase zangada, ela as limpou das bochechas. Piper a levou até a cozinha e acendeu o fogãozinho de acampamento Brinkman de uma só boca que estava na bancada. — Agora me conta tudo. Jack contou sem deixar de incluir as condolências de Henry Morrison, que foram meio desajeitadas, mas sinceras. — Ele cochichou essa parte — disse, aceitando a xícara que Piper lhe deu. — É como se aquela porra tivesse virado a gestapo agora. Desculpe a expressão. Piper fez um gesto para dizer que não tinha importância. — Henry diz que se eu protestar amanhã na Assembleia da Cidade, — só vou piorar as coisas. — Granny vai inventar um monte de acusações falsas de incompetência. Ele deve ter razão. Mas o maior incompetente no departamento hoje é quem está mandando lá. Quanto ao Granny, ele está enchendo a delegacia de policiais que vão ser leais a ele em caso de protestos organizados contra o modo como ele está agindo. — É claro que sim — disse Piper. — A maioria dos novatos é jovem demais para comprar uma cerveja legalmente, mas estão armados. Pensei em dizer ao Henry que ele é o próximo. Ele já andou fazendo comentários sobre como Randolph está administrando o departamento. E claro que os dedos duros passaram adiante os comentários. Mas pela cara eu pude ver que ele já sabe. — Quer que eu vá falar com o Granny? — Não ia adiantar nada. Na verdade, não estou chateada de ter saído. Só detesto ser demitida. — O maior problema é que eu vou ser o bode expiatório do que vai acontecer amanhã à noite. Talvez eu tenha que sumir junto com o Barbie. Sempre supondo que a gente encontre um lugar para onde sumir. — Eu não entendi do que você está falando. — Eu sei, mas eu vou te contar. E é aqui que começa o perigo. Se você não guardar segredo, lá vou eu para o galinheiro. Talvez até ao lado do Barbara quando o Renio preparar o pelotão de fuzilamento. Piper a olhou muito séria. — Tenho quarenta e cinco minutos até que a mãe de Georgia Rooks chegue. Isso dá para você me dizer o que tem a dizer? — Dá e sobra. Jack começou com o exame dos corpos na funerária. Descreveu as marcas de pontos no rosto de Coggins e a bola de beisebol dourada que Rusty vira. Respirou fundo e depois falou do plano de ajudar Barbie a fugir durante a Assembleia Especial da cidade na noite seguinte. — Embora eu não faça ideia de onde a gente pode colocá-lo, se é que vamos conseguir tirá-lo de lá. Tomou um gole de chá. — Então, o que você acha? — Que eu quero outra xícara. E você? — Não, obrigada. Na bancada, Piper disse. — O que você está planejando é perigosíssimo. E duvido que eu precise de dizer isso. Mas talvez não haja outro modo de salvar a vida de um homem inocente. — Não acreditei nem por um segundo que Dale ou Bárbara fosse culpado desses crimes. E depois do meu próprio encontro pessoal com os nossos agentes da lei, a ideia de que vão executá-lo para que não assuma o comando não me surpreende muito. Depois, seguindo sem saber a linha de raciocínio de Barbie, — O Lenny não está vendo a longo prazo, nem os policiais. Só se preocupam com quem manda na casinha da árvore. Esse tipo de pensamento é como um desastre prestes a acontecer. — Ela voltou à mesa. — Quase desde o dia em que eu voltei para cá para assumir o pastorado, que era minha ambição desde pequena, soube que Jim Rennie era um monstro em embrião. Agora se me perdoa o tom melodramático da expressão. O monstro nasceu. — Graças a Deus — disse Jack. — Graças a Deus que o monstro nasceu? Piper sorriu e ergueu as sobrancelhas. — Não. Graças a Deus que você também pensa assim. — Tem mais, não é? — É. A não ser que você não queira participar. — Querida, eu já estou participando. Se você pode ser presa por conspirar, eu posso ser presa por escutar e não denunciar. Agora nós somos aquilo que o nosso governo gosta de chamar de terroristas locais. Jack recebeu essa ideia com silêncio tristonho. — Não é só de libertem-deia ou bárbara que você está falando, não é? Você quer organizar um movimento de resistência ativa. — Acho que quero — disse Jack e deu uma risada bem desamparada. — Depois de seis anos no exército dos Estados Unidos, nunca imaginaria isso. — Sempre fui do tipo, meu país em primeiro lugar, certo ou errado, mas... — Já pensou que a redoma pode não sumir? — Nem no outono, nem no inverno. — Talvez nem no ano que vem, nem nas nossas vidas inteiras. — Já. — Piper estava calma, mas quase toda a cor sumira do seu rosto. — Já, sim. — Acho que passou pela cabeça de todo mundo em mil, mesmo que só lá no fundinho. — Então pense nisso. — Quer passar um ano ou cinco numa ditadura comandada por um idiota homicida, supondo que nós tenhamos cinco anos? — É claro que não. — Então a única ocasião de detê-lo pode ser agora. — Talvez não esteja mais no embrião, mas... — Essa coisa que ele está construindo, essa máquina, ainda está na infância. — É a melhor hora. — Jack fez uma pausa. — Se ele mandar a polícia começar a recolher as armas dos cidadãos comuns, pode ser a única hora. — O que quer que eu faça. — Vamos fazer uma reunião aqui no presbitério, hoje à noite. Essas pessoas, se todas quiserem vir. Do lado de bolso de trás, ela tirou a lista que elaborara com Linda Everett. Piper desdobrou a folha de papel e a estudou. Havia oito nomes. Ela ergueu os olhos. — Lisa Jameson, a bibliotecária dos cristais? Ernie Calvert? Tem certeza desses dois? Quem seria melhor para recrutar do que uma bibliotecária, quando a gente lida com uma ditadura em formação? Quanto ao Ernie, o meu entendimento é que, depois do que aconteceu no supermercado ontem, se ele topasse com o Jim Wayne em chamas na rua, não mijaria nele nem para apagar o fogo dele. O pronome está meio confuso, mas a imagem é pitoresca. — Ia pedir a Julia Shumway que sondasse Ernie e Elisa, mas agora eu mesma faço isso. Parece que eu vou ter muito tempo livre. A campainha tocou. — Deve ser a manhã enlotada, disse Piper se levantando. — Imagino que já esteja meio alta. Ela gosta de licor de café, mas duvido que isso amorteça muito a dor. — Você não me disse o que acha da reunião, disse Jack. Piper Libby sorriu. — Diga aos seus parceiros terroristas locais que cheguem entre as nove e as nove e meia de hoje. Que venham a pé, e um de cada vez. Esquema padrão da resistência francesa. Não precisam anunciar o que estão fazendo. — Obrigada, disse Jack. — Muito mesmo. — Não há de quê. É a minha cidade também. Posso sugerir que você se esgueire pela porta dos fundos? 11. Havia uma pilha de trapos limpos na traseira da van de Rum e Burpee. Rusty juntou dois com um nó e fez um lenço que amarrou na parte de baixo do rosto, mas o nariz, a garganta e os pulmões estavam pesados com o fedor do urso morto. Os primeiros vermes tinham eclodido nos olhos, na boca aberta e na carne do cérebro exposto. Ele parou, deu alguns passos para trás e depois cambaleou um pouco. Romy o agarrou pelo cotovelo. — Se ele desmaiar, segure — disse Joe nervoso. — Talvez essa coisa atinja os adultos com mais força. — Foi só o cheiro — disse Rusty. — Agora estou bem. Mas mesmo longe do urso, o mundo fedia. Fumacento e pesado, como se toda a cidade de Chester's Mill tivesse se transformado numa grande sala fechada. Além dos cheiros de fumaça e de bicho podre, conseguia farejar vida vegetal em decomposição e um fedor pantanoso que, sem dúvida, subia do leito meio seco do Prestile. — Ah, se soprasse um ventinho — pensou. Mas só havia uma lufada pálida de brisa ocasional que trazia mais mau cheiro. Bem ao oeste havia nuvens. Provavelmente chovia a cántaros lá em New Hampshire. Mas quando chegavam a redoma, as nuvens se abriam como um rio que se dividisse num grande afloramento de pedras. Rusty duvidava cada vez mais da possibilidade de chuva debaixo da redoma. — Pensou em verificar alguns sites meteorológicos, se tivesse tempo livre. Sua vida ficar horrivelmente ocupada e de uma desestruturação inquietante. — Será que o irmão urso morreu de raiva, doutor? — Perguntou Rony. — Duvido. Acho que é exatamente o que os garotos disseram. Simples suicídio. Eles se amontoaram em Lavan, Rony atrás do volante, e subiram devagar à estrada da Serra Negra. Rusty estava com o contador Jager no colo que clicava sem parar. Ele observou a agulha subir rumo à marca de mais duzentos. — Para aqui, Sr. Burpee! Gritou Norrie. — Antes que saia da floresta. Se o senhor desmaiar, é melhor isso não acontecer enquanto estiver dirigindo, mesmo que a quinze quilômetros por hora. Obediente, Rony parou a van. — Dê, Sondauts. Eu fico cuidando de vocês. O doutor continua sozinho. Ele se virou para Rusty. — Leva a van, mas dirige devagar, e para assim que a contagem radiativa ficar alta demais e perigosa, ou se começar a ficar tonto. Vamos andar atrás de você. — Toma cuidado, Sr. Everett, disse Joey. Benny acrescentou. — Não se preocupe se o senhor desmaiar e bater com a van. A gente empurra o senhor de volta para a estrada quando acordar. — Obrigado, disse Rusty. Vocês são todos coração, para mais de quilômetro. — Hã? Nada, nada. Rusty se sentou atrás do volante e fechou a porta do lado do motorista. No banco do passageiro, o contador Jager clicava. Ele foi bem devagar para fora da floresta. Lá em cima, a estrada da Serra Negra se erguia rumo ao pomar. A princípio, não viu nada de estranho e teve um momento de profunda decepção. Então, uma luz roxa e forte o atingiu nos olhos e ele pisou no freio com pressa. Alguma coisa lá em cima, isso mesmo, algo brilhante em meio à confusão de macieiras não cuidadas. Logo atrás dele, no espelho externo da van, viu os outros pararem de andar. — Rusty? Chamou Romy. — Tudo bem? — Estou vendo. Ele contou até quinze e a luz roxa se acendeu de novo. Estendi a mão para o contador Jager quando Joey o olhou pela janela do lado do motorista. As novas espinhas se destacavam na pele como estigmas. — Está sentindo alguma coisa? Tonteira? Zoeira na cabeça? — Não — disse Rusty. Joey apontou para a frente. — Foi ali que nós desmaiamos. Bem ali. Rusty conseguiu ver as marcas na terra remexida no lado esquerdo da estrada. — Vamos até lá — disse Rusty. — Vocês quatro. Vamos ver se desmaiam de novo. — Cristo Jesus — disse Bênice juntando a Joey. — O que a gente é? Cobaya? — Na verdade, acho que Romy é que é a cobaia. — Está disposto, Romy? — Tô — ele se virou para os garotos. — Se eu desmaiar e vocês não, me arrastem de volta para cá. Aqui parece ser foda o alcance. O quarteto andou até as marcas na terra, Rusty observando atentamente atrás do volante da van. Tinham quase chegado lá quando Romy primeiro desacelerou e depois cambaleou. Norrie e Benny foram juntos firmá-lo de um lado, Joey do outro. Mas Romy não caiu. Dali a segundos voltou a se endireitar. — Não sei se foi real ou só... Como é que se diz? Força de sugestão, mas agora estou bem. Eu fiquei só meio tonto por um segundo, sabe? Galot, vocês sentiram alguma coisa? Eles fizeram que não. Rusty não se surpreendeu. Era como catapora, uma doença leve que acometia principalmente crianças que só a pegavam uma vez. — Vá em frente, doutor — disse Romy. — Entendo que não queira carregar todos esses pedaços de folha de chumbo até lá se não for necessário, mas toma cuidado. Rusty avançou lentamente. Ouviu o ritmo dos cliques do contador Jager se acelerar, mas não sentiu absolutamente nada fora do comum. No alto do morro, a luz piscava a intervalos de quinze segundos. Ele alcançou Romy e as crianças e depois os ultrapassou. — Não sinto nada — começou e então veio. Não tontura exatamente, mas uma sensação de estranheza e de clareza peculiar. Enquanto durou, ele sentiu que a cabeça era um telescópio e que conseguiria ver o que quisesse. Não importava a distância. Conseguiria ver o irmão pegando a condução da manhã para o trabalho em São Diego, se quisesse. Em algum lugar, num universo adjacente, ouviu Benny gritar. — Epa! O Dr. Rusty está desmaiando! Mas não estava. Ainda via a estrada de terra perfeitamente bem. Divinamente bem. Cada pedra e lasca de mica. Se tinha se desviado, e ele achou que tinha, fora para evitar o homem que de repente estava ali. O homem era magro e ficava ainda mais alto com uma cartola comprida e absurda, vermelha, branca e azul, comicamente inclinada. Usava jeans e uma camiseta que dizia Sweet Home Alabama toca a música daquela banda morta. Não é um homem, é um boneco de Halloween. Claro, com certeza. O que mais poderia ser, com paz de jardinagem verdes em vez de mãos, e uma cabeça de aniagem com cruzes brancas bordadas em vez de olhos? — Doutor! Doutor! Era Romy. O boneco de Halloween explodiu em chamas. Um instante depois, sumiu. Agora havia apenas a estrada, o morro e a luz roxa, piscando a intervalos de quinze segundos, parecendo dizer, vem cá, vem cá, vem cá. Doze. Romy abriu a porta do motorista. — Doutor Rusty, você está bem? — Ótimo. Ah, veio e foi. Acho que foi igual com você. Romy, você viu alguma coisa? — Não. Por um instante achei ter sentido cheiro de queimado, mas... acho que é porque o ar está mesmo com cheiro de fumaça. — Eu vi uma fogueira de abóboras em chamas, disse Joy. — Eu te disse, não foi? — Foi. Rusty não dera importância suficiente àquilo, apesar do que ouvi-a da boca da própria filha. Agora estava dando. — Eu ouvi gritos, disse Benny, mas esqueci do resto. — Eu também ouvi, disse Norrie. Era de dia, mas ainda estava escuro. Tinha os gritos, e acho que tinha fuligem caindo no meu rosto. — Doutor, talvez seja melhor a gente voltar, disse Romy. — Isso não vai acontecer, disse Rusty. — Não se houver a possibilidade de eu tirar daqui as minhas filhas e os filhos de todo o mundo. — Aposto que alguns adultos iriam gostar de ir também, observou Benny. Joy lhe deu uma cotovelada. Rusty olhou o contador Jager. A agulha estava parada em mais duzentos. — Fiquem aqui, disse ele. — Doutor, disse Joy, e se a radiação ficar mais forte e o senhor desmaiar, o que a gente faz? — Se eu ainda estiver perto, me arrastem de lá. Mas não você, Norrie. Só os garotos. — Por que não eu? Perguntou ela. — Porque talvez você queira ter filhos um dia. Filhos com dois olhos e todos os membros presos no lugar certo. — Certo, daqui eu não saio, disse Norrie. — Pros outros, uma exposição rápida não deve provocar problemas. Mas quero dizer bem rápida. Se eu subir até o meio do morro ou chegar ao pomar, me deixem lá, tá? — Vai ser difícil, doutor. — Eu não quero dizer para sempre, disse Rusty. — Você tem mais folha de chumbo na loja, não tem? — Tenho. A gente devia ter trazido. — Eu concordo, mas não se pode pensar em tudo. Se o pior acontecer, traz o resto do rolo de chumbo, põe pedaços nas janelas do veículo que estiver usando e me pega. Droga. A essa altura, talvez eu já esteja em pé de novo e andando rumo à cidade. — Claro. Ou ainda caído lá recebendo uma dose letal. — Olha, Romy, provavelmente estamos nos preocupando à toa. Eu acho que a tontura e até o desmaio das crianças é como os outros fenômenos ligados à redoma. Só dá uma vez. Depois, tudo bem. — Talvez você esteja apostando a sua vida nisso. — Alguma hora a gente tem que começar a apostar. — Boa sorte, disse Joy e estendeu pela janela o punho fechado. Rusty bateu nele de leve com o seu e fez o mesmo com Norrie e Benny. Romy também estendeu o punho fechado. — O que é bom para os garotos também é bom para mim. — Treze. Vinte metros além do lugar onde Rusty tiver a visão do boneco de cartola, os cliques do contador Jager subiram para um rugido estático. Ele viu a agulha parar em mais quatrocentos no início do vermelho. Parou e puxou a roupa que preferiria não vestir. Olhou para os outros atrás. — Uma palavra de alerta, disse. — E eu estou falando especificamente com o senhor, senhor Benny Drake. Quem rir, volta para casa. — Eu não vou rir, disse Benny, mas logo estavam todos rindo, inclusive o próprio Rusty. Ele tirou os jeans e vestiu calças de futebol americano por cima da cueca. No lugar onde ficava o enchimento das coxas e nádegas, enfiou pedaços já cortados do rolo de chumbo. Depois vestiu um par de caneleiras e por cima delas prendeu mais folha de chumbo. Em seguida, pôs uma gola de chumbo para proteger a tireoide e um avental de chumbo para proteger os testículos. Era o maior que tinham e ia até as caneleiras alaranjadas. Pensar em vestir outro avental nas costas, ficar ridículo era melhor do que morrer de câncer de pulmão, na opinião dele, mas decidiu que não precisava. Já aumentaram o seu peso para mais de 130 quilos. E a radiação não se curva. Se ficasse de frente para a fonte, achou que não haveria problema. Bom, talvez. Até então, Romy e os garotos tinham conseguido se restringir a risinhos discretos e a algumas risadas estranguladas. O controle fraquejou quando Rush enfiou numa touca de natação tamanho XG dois pedaços de folha de chumbo e a enfiou na cabeça. Mas só quando ele calçou as luvas até o cotovelo e pôs os óculos é que o perderam totalmente. — Está vivo! gritou Benny, andando com os braços esticados como um monstro de Frankenstein. — Mestre, ele está vivo! Romy cambaleou até o lado da estrada e se sentou numa pedra curvada de tanto rir. Joey e Norrie caíram na própria estrada, rolando como galinhas, tomando banho de terra. — Já para casa, todos vocês! disse Rush, mas ele sorria quando voltou, não sem dificuldade, para a van. À frente dele, a luz roxa piscava como um farol. — Quatorze Henry Morrison saiu da delegacia quando não dava mais para aguentar as palhaçadas de vestiário estridentes dos novos recrutas. Estava tudo dando errado. Tudo mesmo. No fundo, ele já sabia disso antes mesmo que Tibodô, o brutamontes que agora guardava o vereador Rennie, aparecesse com uma ordem para chutar Jack Weddington, boa policial e mulher ainda melhor. Henry viu isso como o primeiro passo do que talvez fosse uma iniciativa abrangente para remover da guarda os policiais mais antigos, aqueles que Rennie veria como partidários de Duke Perkins. Ele mesmo seria o próximo. Fred Denton e Rupert Leiby provavelmente ficariam. Rupert era um panaca moderado. Denton, um caso grave. Linda Everett iria embora. Stacy Mogan também, provavelmente. Então, com exceção daquela cabeça de vento da Lauren Connery, a guarda municipal de Chester's Mill voltaria a ser um clube do Bolinha. Ela desceu devagar a rua principal, quase totalmente vazia, como a rua de uma cidade fantasma do faroeste. Sam, relaxado verdor, estava sentado embaixo da marquise do globo e aquela garrafa entre os seus joelhos provavelmente não continha pepsicola, mas Henry não parou. Que o velho pau d'água tomasse a sua pinga. Johnny e Carrie Carver cobriam de tábuas a vitrine da frente do posto e mercearia. Os dois usavam as braçadeiras azuis que tinham começado a aparecer pela cidade toda. Elas davam arrepios em Henry. Ele gostaria de ter aceitado a vaga na polícia de Orono quando lhe ofereceram no ano anterior. Não era um passo adiante na carreira e ele sabia que alunos da universidade eram um pé no saco quando estavam bêbados ou doidões. Mas o salário era melhor e Frieda disse que as escolas de Orono eram um topo de linha. Mas no fim das contas, Duke o convencer a ficar prometendo-lhe forçar um aumento de 5 mil por ano na próxima assembleia da cidade e dizendo a Henry, sob absoluto segredo, que ia demitir Peter Randolph se este não se aposentasse voluntariamente. Você seria promovido assistente do chefe de polícia. E aí são mais 10 mil por ano, disse Duke. Quando eu me aposentar, você pode até chegar ao comando se quiser. É claro que a alternativa é levar os garotos da universidade estadual com vômito secando nas calças de volta para alojamento. Pensa bem. Soara bom para ele, soara bom, bem, muito bom, para Frieda e naturalmente deixar aliviados os garotos que tinham detestado a ideia de se mudar. Só que agora Duke estava morto. Chester's Mill estava debaixo da redoma e a guarda municipal virara algo que não parecia nada bom e cheirava ainda pior. Ele entrou na rua Prestile e viu Junior diante da fita amarela da polícia em torno da casa dos McCain. Junior usava calças de pijama, chinelos e mais nada. Balançava visivelmente e a primeira ideia de Henry foi que Junior e Sam, relaxado, tinham muito em comum naquele dia. A segunda ideia foi sobre e para o departamento de polícia. Talvez não ficasse muito tempo lá, mas ainda estava lá. E uma das regras mais firmes de Duke Perkins sempre fora não quero ver jamais o nome de um policial de Chester's Mill na coluna de atas do Tribunal do Democrata. E Junior, quer Henry gostasse, quer não, era policial. Ele parou a unidade 3 junto ao meio fio e foi até onde Junior balançava para frente e para trás. — Ei, Jones, vamos voltar para a delegacia, tomar um café e... Ficar sóbrio era como pretendia terminar a frase, mas aí ele observou que a calça do pijama do garoto estava encharcada. Junior se mijara. Tão alarmado quanto enojado, ninguém deveria ver aquilo, Duke daria voltas no túmulo, Henry estendeu a mão e segurou o ombro de Junior. — Vamos, filho, você está pagando o mico. — Elas eram minhas namoradas, disse Junior sem se virar. Balançou mais depressa. O rosto, a parte que Henry conseguia ver, estava sonhador e extasiado. — Gelei elas para encher elas. Nada bom. — Francês. Ele riu e aí cuspiu. Ou tentou. Um fio grosso e branco ficou pendurado no queixo, balançando como um pêndulo. — Já basta. Eu vou te levar para casa. Então Junior se virou e Henry viu que ele não estava bêbado. O olho esquerdo estava vermelho vivo. A pupila estava grande demais. O lado esquerdo da boca, repuxado para baixo, deixava ver alguns dentes. Aquele olhar fixo fez Henry pensar um instante no Sr. Sardônico do filme Máscara do Terror, que o apavorara quando garoto. Junior não precisava tomar café na delegacia nem ir para casa dormir. Junior precisava ir para o hospital. — Vem, filho — disse ele. — Vem. Anda. A princípio, Junior pareceu bem obediente. Henry o escoltou quase todo o caminho até o carro quando Junior parou de novo. — Cheiravam igual. — Eu gostei — disse. — Oh, ri, oh, ri, oh, ri. A neve já vai começar. — Claro, com certeza. Henry tiveram esperanças de fazer Junior contornar o capô e entrar pela porta da frente, mas agora isso parecia impraticável. A traseira teria de servir, muito embora os bancos de trás dos carros da polícia costumassem feder bastante. Junior olhou por sobre o ombro para a casa dos McCain e uma expressão de saudade surgiu no rosto semi-paralisado. — Namorades — gritou Junior — goleosas. — Nada bom, francês. Todo francês. Difetido. Ele pôs a língua para fora e estalou rapidamente contra os lábios. O barulho era parecido com o que o Papa Léguas faz antes de fugir correndo do coiote numa nuvem de fumaça. Depois riu e começou a voltar na direção da casa. — Não, Junior — disse Henry, prendendo-o pelo cos da calça do pijama. — A gente tem — Junior deu meia volta com velocidade surpreendente. Não havia riso agora. O rosto era uma cama de gato retorcida de ódio e fúria. Lançou-se sobre Henry, brandindo os punhos. Pôs a língua para fora e a mordeu com força. Balbuciava numa língua estranha que parecia não ter vogais. Henry fez a única coisa em que conseguiu pensar. Saiu de lado. Junior passou por ele na corrida e começou a dar socos nas luzes no alto do carro da polícia, quebrando uma delas e ferindo os nós nos dedos. Agora havia gente saindo de casa para ver o que estava acontecendo. — Mente, mente, mente — rugia Junior. — Mente, mente, mente — um dos pés escorregou no meio fio e caiu na sarjeta. Ele titubeou, mas se manteve em pé. Agora também havia sangue no cuspe que pendia do queixo. Ambas as mãos estavam muito cortadas e pingavam. — Ela me deixou louco da fita — gritou Junior. — Rubei ela com o joelho para ela calar a boca e ela cagou. Cagou tudo. Eu... eu... Ele se calou. Pareceu pensar e disse. — Preciso de ajuda. Então estalou os lábios, o som tão alto quanto o estalo de uma pistola 22 no ar parado, e caiu para a frente entre o carro da polícia estacionada e a calçada. Engel o levou para o hospital com as luzes e a sirene ligadas. O que não queria era pensar nas últimas coisas que Junior dissera, coisas que quase faziam sentido. Não queria pensar nisso. Já tinha problemas demais. Quinze Rusty subiu lentamente à Serra Negra, olhando várias vezes o contador Jager, que agora rugia como um rádio AM entre as estações. A agulha subiu da marca de mais quatrocentos para a de mais um K. Rusty apostava que chegaria até mais 4K quando estivesse no alto do morro. Sabia que não seria boa notícia. Na melhor das hipóteses, a sua roupa anti-radiação era improvisada, mas continuou em frente, lembrando-se que a radiação era cumulativa. Se fosse rápido, não receberia uma dose letal. — Posso perder temporariamente o cabelo, mas não dá para pegar uma dose letal. É como um voo de bombardeio. Vai, faz o serviço e vai embora logo. Ele ligou o rádio, pegou as nuvens poderosas de alegria na WC&K e desligou no ato. O suor escorreu para dentro dos olhos e ele piscou para tirá-lo. Mesmo com o ar-condicionado, no máximo fazia um calor dos diabos na van. Olhou pelo retrovisor e viu seus parceiros exploradores reunidos. Pareciam bem pequenos. O rugido do contador Jager sumiu. Ele olhou. A agulha caíra de volta a zero. Rust quase parou, mas percebeu que, se parasse, Romy e os garotos pensariam que estava com problemas. Além disso, provavelmente eram as pilhas. Mas quando olhou de novo, viu que a luz de ligado ainda brilhava com força. No alto do morro, a estrada acabava num retorno diante de um comprido celeiro vermelho. Um caminhão velho e um trator mais velho ainda estavam na frente, o trator inclinado sobre uma única roda. O celeiro parecia em bom estado, embora algumas janelas estivessem quebradas. Atrás dele havia uma casa de fazenda deserta com parte do telhado desmoronado, talvez com o peso da neve do inverno. A porta no fim do celeiro estava aberta e, mesmo com janelas fechadas e o ar refrigerado a toda, Rust conseguiu sentir o cheiro de sidra das maçãs velhas. Parou ao lado dos degraus que levavam a casa. Havia uma corrente estendida sobre eles com uma placa. Invasores serão processados. A placa estava velha e enferrujada e era obviamente ineficaz. Havia latas de cerveja espalhadas pela varanda toda, na qual a família McCoy deve ter se sentado nas noites de verão, aproveitando a brisa e olhando a paisagem. Toda a cidade de Chester's Mill à direita e até New Hampshire, se a gente olhasse para a esquerda. Alguém pintara Wildcats à rasa, numa parede que já fora vermelha e agora era rosa desbotado. Na porta, em spray de outra cor, estava a central de orgias. Rust achou que devia ser o desejo de algum adolescente com fome de sexo. Ou talvez fosse o nome de alguma banda de heavy metal. Pegou o contador Jager e lhe deu um tapinha. A agulha pulou e o instrumento cacarejou algumas vezes. Parecia estar funcionando. Só não captava nenhuma radiação forte. Ele saiu da van e, após um rápido debate interior, tirou quase toda a proteção improvisada, ficando só de avental, luvas e óculos. Depois percorreu a extensão do celeiro, segurando o tubo sensor do contador Jager à sua frente e prometendo a si mesmo que voltaria para vestir o resto da roupa assim que a agulha pulasse. Mas quando ele saiu pela lateral do celeiro e a luz piscou a menos de 40 metros, a agulha não se mexeu. Parecia impossível, isto é, se a radiação estivesse ligada à luz. Rust só conseguiu pensar numa única explicação possível. O gerador criara um cinturão radioativo para desestimular exploradores como ele, para se proteger. O mesmo poderia se aplicar à tontura que sentira, que no caso das crianças, levará à inconsciência de fato. Proteção como os espinhos de um ouriço ou o perfume de um gambá. Não é mais provável que o contador esteja com defeito. Você pode estar recebendo uma dose letal de raios gama neste exato momento. A maldita coisa é uma velíquia da guerra fria. Mas quando se aproximou da beira do pomar, Rust viu um esquilo passar correndo pelo capim e subir numa das árvores. O bichinho parou num galho pesado de frutas não colhidas e fitou o bip de intruso lá embaixo. Os olhos brilhantes, o rabo arrepiado. Para Rust isso parecia bom, embora esquisitíssimo. E não havia nenhum cadáver de animal no capim, nem nos caminhos cheios de mato entre as árvores. Nenhum suicídio, nem vítimas prováveis de radiação. Agora estava muito perto da luz, as piscadas regulares tão brilhantes que quase fechavam os olhos cada vez que vinham. À direita, o mundo inteiro parecia jazer aos seus pés. Conseguia ver a cidade perfeita, parecendo de brinquedo, a mais de seis quilômetros. A grade das ruas. A torre da igreja congregacional. O cintilar de alguns carros se movendo. Conseguia ver a estrutura baixa de tijolos do Hospital Catherine Russell. E bem ao oeste, a mancha preta onde os mísseis tinham se chocado. Lá apendia ela, um sinal na bochecha do dia. O céu no alto era azul desbotado, quase da cor normal. Mas no horizonte o azul se transformava num amarelo veneno. Tinha bastante certeza de que parte daquela cor fora causada pela poluição. O mesmo lixo que deixara as estrelas cor de rosa. Mas suspeitava que a maior parte era tão sinistra quanto o pólen de outono, grudado na superfície invisível da redoma. Voltou a avançar. Quanto mais tempo ficasse ali em cima, principalmente ali em cima, sem ser visto, mais nervosos os amigos ficariam. Queria ir diretamente à fonte da luz, mas antes saiu do pomar e foi até a beira da encosta. Dali conseguia ver os outros, embora fossem pouco mais do que pontinhos. Baixou o contador Jager e depois acenou devagar, com ambas as mãos acima da cabeça, de um lado para o outro, para mostrar que estava bem. Eles acenaram de volta. — Tudo bem — disse ele. Dentro das luvas pesadas, as mãos estavam escorregadias de suor. Vamos ver o que nós temos aqui. 16. Era hora do lanche na escola gramatical da Rua Leste. Judy e Janelle Everett estavam sentadas numa das pontas do pátio com a amiga Dina Carver, que tinha seis anos, em termos de idade bem no meio das jotinhas. Dina usava uma faixinha azul amarrada na manga esquerda da camiseta, insistindo-a para Carrie amarrá-la antes de ir para a escola, para ficar igual aos pais. — Pra que isso? — perguntou Janelle. — Quer dizer que eu gosto da polícia — disse Dina e mastigou o seu Fruit Roll Up. — Quero um — disse Jandy. — Só que amarelo — ela pronunciou esta palavra com todo cuidado. Quando pequena, ela dizia Lelo, e Janelle ria dela. — Não pode ser amarelo — disse Dina. — Só azul. Esse Roll Up está bom. Queria ter um bilhão. — Você ia engordar — disse Janelle. — Ia explodir. Riram com isso, depois ficaram caladas algum tempo e observaram as crianças maiores, as jotinhas beliscando os biscoitos de manteiga de amendoim feitos em casa. Algumas meninas brincavam de amarelinha. Os meninos subiam no trepa-trepa e a senhorita Goldstone empurrava a gêmea Sprit no balanço duplo. A senhora Vanna e Desteine organizaram um jogo de bola. — Tudo parecia bem normal — pensou Janelle, mas não era normal. Ninguém gritava. Ninguém chorava com o joelho ralado. Mindy e Mandy Prit não pediam à senhorita Goldstone que admirasse os penteados iguais. Todos pareciam fingir que estavam no recreio. Até os adultos. E todos, ela inclusive, não paravam de dar olhares furtivos para o céu, que deveria estar azul, mas não estava. Mas o pior não era nada disso. O pior, desde as convulsões, era a certeza sufocante de que algo ruim aconteceria. Dina disse. — Eu ia ser a pequena sereia no Halloween, mas agora não vou mais. Não vou ser nada. — Não quero sair. Tô com medo do Halloween. — Você teve um pesadelo? — perguntou Janelle. — Tive. Dina afastou de si o Fruit Roll-Up. — Não quero o resto disso. Não tô mais com tanta fome. — Não — disse Janelle. Ela não queria nem o resto dos seus biscoitos de manteiga de amendoim, e isso não era mesmo coisa dela. E Judd só comera meio biscoito. Janelle lembrou uma vez que vira Audrey encurralar um camundongo na garagem. Lembrou que Audrey latira e avançara sobre o camundongo quando ele tentou sair correndo do canto onde estava. Isso a deixara triste, e ela gritara para a mãe levar Audrey embora para que não comesse o camundongo. Mamãe riu, mas atendeu. Agora elas eram o camundongo. Janelle esquecera a maioria dos sonhos que tivera durante as convulsões, mas disso ainda sabia. Agora elas é que estavam no canto. — Eu só vou ficar em casa — disse Dina. Havia uma lágrima no olho esquerdo, brilhante, límpida e perfeita. — Ficar em casa no Halloween. Não vou nem vir à escola. Não vou. Ninguém pode me obrigar. A senhora Van der Stein parou o jogo de bola e começou a tocar o sino do fim do recreio, mas nenhuma das três meninas se levantou logo. — Já é Halloween — disse Judd. — Olha — ela apontou para o outro lado da rua onde havia uma abóbora na varanda da casa dos Wheeler. — E olha — dessa vez ela apontou um par de fantasmas de papelão ladeando as portas do correio. — E olha — dessa última vez ela disse que não tinha nada. — A última vez ela apontou o gramado da biblioteca. Ali Lisa Jameson montaram um boneco de pano. Sem dúvida quisera que ficasse divertido, mas o que diverte os adultos costuma dar medo às crianças. E Janelle ficou com a ideia de que o boneco do gramado da biblioteca poderia ir visitá-la naquela noite quando estivesse deitada no escuro esperando dormir. A cabeça era de aniagem, com os olhos, que eram cruzes brancas, feitas de linha. O chapéu era uma cartola torta, como a que o gato usava no livro do doutor Seus. Tinha a paz de jardinagem em vez de mãos. Mãos feias que pegam e agarram — pensou Janelle — e uma camiseta com algo escrito. Ela não entendeu o que queria dizer, mas conseguiu ler as palavras. — Sweet Home, Alabama toca a música daquela banda morta. — Viu? — Jody não estava chorando, mas os olhos estavam arregalados e solenes, cheios de algum conhecimento complexo e sinistro demais para ser expresso. — Já é Halloween. Janelle pegou a mão da irmã e a pôs de pé. — Não, não é — disse, mas tinha medo de que fosse. Algo ruim ia acontecer. Algo com fogo. Nada de gostosuras, só travessuras. Travessuras. Travessuras malvadas. Travessuras ruins. — Vamos entrar — disse a Jody e Dina. — Vamos cantar e tudo. Vai ser legal. Geralmente é, mas não nesse dia. Mesmo antes da grande explosão no céu, não foi legal. Janelle não parava de pensar no boneco com olhos de cruz branca. E a camiseta, meio assustadora, toca a música daquela banda morta. Dezessete Quatro anos antes que a redoma caísse, o avô de Linda Everett morrera e deixara para cada neto uma quantia pequena, mas satisfatória. O cheque de Linda fora de dezessete mil duzentos e trinta e dois dólares e quatro centos. A maior parte fora para o fundo universitário das jotinhas, mas ela achara muito justo gastar algumas centenas com o Rusty. O aniversário do marido estava chegando e ele queria uma Apple TV desde que esta surgira no mercado alguns anos antes. Ela lhe comprara presentes mais caros no decorrer do casamento, mas nenhum lhe agradara mais. A ideia de baixar filmes da internet e depois assistir a eles na televisão, em vez de ficar preso à tela menor do computador, o deixava empolgadíssimo. O aparelho era um quadrado de plástico branco com dezoito centímetros de lado e dois centímetros de espessura. O objeto que Rusty achou na Serra Negra era tão parecido com o seu acessório da Apple TV que a princípio pensou que era um deles. Só que modificado, é claro, para que pudesse manter prisioneira uma cidade inteira, além de transmitir a pequena sereia em alta definição para o televisor via Wi-Fi. A coisa na borda do pomar dos McCoy era cinza escuro em vez de branco, e em vez do famoso logotipo da maçã em cima, Rusty observou esse símbolo um tanto preocupante. Acima do símbolo havia uma excrescência encapuzada do tamanho do nó do seu dedo mindinho. Dentro do capuz havia uma lente feita de vidro ou cristal. Era daí que saíam os raios roxos espacejados. Rusty se curvou e tocou a superfície do gerador, se era um gerador. Um choque violento imediatamente subiu pelo seu braço e lhe perpassou o corpo. Tentou recuar e não conseguiu. Os músculos estavam travados. O contador Jager deu um zurro só e ficou calado. Rusty não sabia se a agulha for ou não para a zona de perigo, porque também não conseguia mover os olhos. A luz deixava o mundo afunilando-se para fora dele como água que escoa pelo ralo da banheira. E ele pensou com clareza súbita e calma. Vou morrer. Que jeito estúpido de ir. Então, naquela escuridão, surgiram rostos. Só que não eram rostos humanos e, mais tarde, ele não teria certeza de serem mesmo rostos. Eram sólidos geométricos que pareciam revestidos de couro. A única parte deles que parecia vagamente humana eram formas de losango nas laterais. Poderiam ser orelhas. Nas cabeças, se eram cabeças. Viraram-se umas para as outras em discussão ou algo que poderia ser confundido com isso. Achou ter ouvido risos. Achou ter sentido a empolgação. Visualizou crianças no pátio da escola gramatical. As filhas, talvez, com a amiga Dina Carver, trocando lanches e segredos no recreio. Tudo isso aconteceu no decorrer de segundos, com certeza não mais do que quatro ou cinco. Então acabou. O choque se dissipou tão repentino e completamente quanto o das pessoas que tocavam a superfície da redoma pela primeira vez. Tão depressa quanto a tontura e a visão do boneco de cartola torta que a acompanhara. Ele estava apenas ajoelhado no alto do morro que dava para a cidade, derretendo de calor com os acessórios de chumbo. Mas a imagem daquelas cabeças de couro ficou. Inclinadas umas para as outras e rindo numa conspiração obscena e infantil. — Os outros estão lá embaixo me olhando. Acena. Mostra para eles que você está bem. Ele ergueu as duas mãos sobre a cabeça. Agora elas se moviam facilmente e acenou devagar de um lado para o outro, como se o coração não pulasse feito lebre no peito, como se o suor não lhe corresse pelo corpo em arroios agudamente aromáticos. Lá embaixo na estrada, Romy e os garotos acenaram de volta. Rusty respirou fundo várias vezes para se acalmar e depois segurou o tubo sensor do corpo. Contador Jager, junto do quadrado plano e cinzento, que estava sobre uma tolceira esponjosa de capim. A agulha ondulou um pouco abaixo da marca mais cinco. Contagem de fundo, nada mais. Rusty tinha pouca dúvida de que esse objeto quadrado e plano era a fonte dos seus problemas. Criaturas, seres humanos não, criaturas, o usavam para mantê-los prisioneiros, mas isso não era tudo. Também o usavam para observar. E para se divertir. Os canárias estavam rindo. Ele escutara. Rusty despiu o avental, jogou-o sobre a caixa com a sua lente levemente elevada, levantou-se e se afastou. Por um instante, nada aconteceu. Então o avental pegou fogo. O cheiro foi pungente e horroroso. Ele observou a superfície brilhante formar bolhas e borbulhar. Observou as chamas surgirem. Então o avental, que em essência não passava de uma folha de chumbo coberta de plástico, simplesmente se desfez. Por um instante houve pedaços ardentes, o maior ainda em cima da caixa. Um instante depois, o avental, ou o que restava dele, se desintegrou. Alguns pedacinhos de cinza continuaram a girar, e o cheiro. Mas fora isso, uff, foi-se. — Eu vi isso? — perguntou-se Rusty. E aí falou em voz alta, perguntando ao mundo. Senti o cheiro de plástico queimado e um cheiro mais pesado que supôs que fosse o chumbo derretido. Insano, impossível. Mas ainda assim o avental sumira. — Eu vi mesmo isso? — Como se em resposta a luz roxa piscou no nó do capuz acima da caixa. Estariam aqueles pulsos renovando a redoma, como o toque do dedo no teclado do computador pode atualizar a tela? Permitiam que os cabeças de couro vigiassem a cidade? As duas coisas? Nenhuma delas? Ele disse a si mesmo para não se aproximar novamente do quadrado plano. Disse a si mesmo que o mais inteligente a fazer seria correr de volta à van. Sem o peso do avental ele poderia correr e depois dirigir como louco, só parando para buscar os companheiros que aguardavam lá embaixo. Em vez disso, aproximou-se de novo da caixa e caiu de joelhos diante dela, uma postura parecida demais com oração para o seu gosto. Descalçou uma das luvas, tocou o chão ao lado da coisa e depois puxou a mão de volta. Muito quente. Pedacinhos do avental em chamas tinham chamuscado parte do capim. Depois estendeu a mão para a caixa propriamente dita, preparando-se para outra queimadura ou choque. Embora não fosse nenhum dos dois que tivesse mais medo, estava com medo de ver outra vez aquelas formas de couro, aquelas quase cabeças curvadas juntas numa conspiração de risos. Mas não houve nada. Nem visões, nem calor. A caixa cinzenta era fria ao toque, muito embora tivesse visto o avental de chumbo borbulhar em cima dela e realmente pegar fogo. A luz roxa piscou. Rusty tomou cuidado para não pôr a mão na frente. Em vez disso, agarrou os lados da coisa, dizendo adeus mentalmente à mulher e às meninas, dizendo-lhes que sentia muito ser tão imbecil. Esperou pegar fogo e se queimar. Como isso não aconteceu, tentou erguer a caixa. Embora tivesse a área de um prato e não fosse muito mais grossa, não conseguiu movê-la. A caixa podia muito bem estar soldada no alto de um pilar plantado em trinta metros de rocha da Nova Inglaterra, só que não estava. Estava pousada em cima de um capinzal, e quando ele enfiou os dedos por baixo, eles se tocaram. Ele cruzou os dedos e tentou erguer a coisa de novo. Nada de choque, nada de visões, nada de calor, nada de movimento também. Nem mesmo uma balançadinha. Ele pensou. As minhas mãos estão segurando algum tipo de artefato alienígena. Uma máquina de outro mundo. Talvez eu até tenha vislumbrado os seus operadores. A ideia era intelectualmente espantosa, aterradora até, mas não tinha nenhum gradiente emocional. Talvez porque estivesse atordoado demais, estupefato demais, com informações que não conseguia classificar. E agora? Infernos e agora? Não sabia. E parecia que, afinal de contas, não estava emocionalmente insensível. Pois uma onda de desespero o varreu e ele mal conseguiu se segurar para não vocalizar esse desespero com um grito. As quatro pessoas lá embaixo poderiam ouvir e pensar que ele estava com problemas. E é claro que estava. Também não estava sozinho. Ele se levantou sobre pernas que tremiam e ameaçavam ceder debaixo dele. O ar quente e abafado parecia colar na sua pele como óleo. Percorreu devagar o caminho de volta até Havan por entre as árvores cheias de maçãs. A única coisa de que tinha certeza era que, sob nenhuma circunstância, Big Jim poderia saber do gerador. Não porque tentaria destruí-lo, mas porque, muito provavelmente, poria uma guarda em volta dele para garantir que não fosse destruído. Para garantir que continuasse a fazer o que fazia, para que ele pudesse continuar fazendo o que fazia. Por enquanto, ao menos, Big Jim gostava da situação do jeito que estava. Rusty abriu a porta da Havan e foi então que, menos de dois quilômetros ao norte de Sera Negra, uma imensa explosão abalou o dia. Foi como se Deus se inclinasse e atirasse com uma espingada celeste. Rusty gritou de surpresa e olhou para cima. Imediatamente protegeu os olhos do feroz sol temporário que ardia no céu, sobre a fronteira entre o TR-90 e Chester's Mill. Outro avião batera na retoma. Só que dessa vez não foram um mero Seneca 5. Subia fumaça preta do ponto de impacto, que, segundo Rusty estimou, estava a, ao menos, seis mil metros de altura. Se o ponto preto deixado pelos mísseis era um sinal na bochecha do dia, então essa nova marca era um tumor de pele. Um tumor que haviam deixado solto. Rusty esqueceu o gerador, esqueceu as quatro pessoas que esperavam por ele, esqueceu as próprias filhas pelas quais acabara de se arriscar a ser queimado vivo e depois desincorporado. Por um período de dois minutos não houve espaço para nada na sua mente, a não ser um espanto negro. Caíam escombros na terra do outro lado da redoma. A quarta parte anterior e esmagada do jato foi seguida por um motor em chamas. O motor foi seguido por uma chuva de poltronas azuis do avião, muitas com passageiros ainda presos a elas. As poltronas foram seguidas por uma imensa asa brilhante, indo e vindo como uma folha de papel na brisa. A asa foi seguida pela cauda do que provavelmente era um 767. A cauda estava pintada de verde escuro. Uma forma verde mais clara tinha sido sobreposta. A Rusty parecia um trevo. Um trevo não, um trifólio. Então o corpo do avião caiu na terra como uma flecha com defeito e pôs a floresta em chamas. 18. A explosão abala a cidade e todos saem para olhar. Em toda Chester's Mill eles saem para olhar. Ficam diante das casas, nas entradas de garagem, nas calçadas, no meio da rua principal. E embora o céu ao norte da prisão deles esteja bastante nublado, tem de proteger os olhos do brilho, que a Rusty no seu lugar no alto da Serra Negra parece um segundo sol. É claro que vem o que é. Os de olhos mais penetrantes, dentre eles, conseguem até ler o nome no corpo do avião em queda antes que desapareça abaixo do alto das árvores. Não é nada sobrenatural. Até já aconteceu antes e nesta mesma semana, embora em escala menor, é verdade. Mas provoca no povo de Chester's Mill um tipo de temor mal-humorado que dominará a cidade daí até o fim. Quem já cuidou de um paciente terminal dirá que há um momento em que a negação morre e a aceitação consegue entrar. Para a maioria do povo de Chester's Mill, essa virada aconteceu no meio da manhã de 25 de outubro, quando estavam sozinhos ou com os vizinhos observando mais de 300 pessoas caírem na floresta do TR-90. Mais cedo naquela manhã, talvez 15% da população da cidade usassem braçadeiras azuis de solidariedade. Ao pôr do sol desta quarta-feira de outubro, o número terá dobrado. Quando o sol nascer amanhã, serão mais de 50% da população. A negação dá lugar à aceitação. A aceitação gera dependência. Quem já cuidou de um paciente terminal também vai dizer isso. Quem está doente precisa de alguém que lhe leve comprimidos e copos de suco frio e doce para engolí-los. Precisa de alguém que massageie as articulações doloridas com creme de arnica. Precisa de alguém que fique sentado junto quando a noite é escura e as horas se arrastam. Precisa de alguém que diga Durma agora. Pela manhã será melhor. Estou aqui. Pode dormir. Durma agora. Durma e deixe que eu cuido de tudo. Durma. 19 O policial Henry Morrison levou Júnior ao hospital. A essa altura o garoto recuperar uma aparência charoposa de consciência, embora ainda falasse bobagens. E Twitch o levou para dentro numa marca. Foi um alívio vê-lo se afastar. Henry pegou no catálogo o número do telefone, do Big Jim e da prefeitura, mas ninguém atendeu. Eram linhas fixas. Estava escutando um robô lhe dizer que o número do celular de James Rainey não estava na lista quando o jato explodiu. Saiu correndo como todos que eram capazes de andar e ficou no retorno olhando a nova marca preta na superfície invisível da redoma. Os últimos destroços ainda caíam. Big Jim estava de fato na sua sala, na Câmara de Vereadores, mas desligar o telefone para que pudesse trabalhar nos dois discursos. O que fariam os policiais naquela noite? O que faria a cidade toda na noite seguinte, sem interrupções? Ouviu a explosão e saiu correndo. A primeira ideia que teve foi que Cox mandara uma bomba atômica. Uma bomba atômica melequenta. Se atravessasse a redoma, estragaria tudo. Ele se viu parado ao lado de Al Timons, o zelador da Câmara. Este apontou para o norte, alto, no céu, onde a fumaça ainda subia. A Big Jim pareceu uma explosão antiaérea num velho filme da Segunda Guerra Mundial. — Foi um avião! — gritou Al. — E dos grandes? — Jesus! Eles não foram avisados! Big Jim teve uma sensação de alívio cautelosa e seu coração, que martelava, diminuiu um pouco o ritmo. Se era um avião, só um avião, e não uma bomba nuclear, nem nenhum tipo de supermício. O celular tocou. Ele o tirou do bolso do paletó e o abriu. — Peter? É você? — Não, Sr. Rennie. Aqui é o Coronel Cox. — Ah, o que o senhor fez? — berrou Rennie. — Em nome de Deus, o que vocês fizeram agora? — Nada. Não havia nada da autoridade ríspida anterior na voz de Cox. Ele parecia espantado. — Isso não teve nada a ver conosco? Foi... — Espera um instante. Rennie esperou. A rua principal estava cheia de gente fitando o céu de boca aberta. Para Rennie pareciam ovelhas com roupas humanas. Na manhã à noite se amontoariam na prefeitura e fariam — Bé, bé, bé. — Quando vai melhorar? — E bé, bé, bé. — Cuide de nós até lá. E ele cuidaria. Não porque quisesse, mas porque era a vontade de Deus. Cox voltou. Agora parecia cansado, além de espantado. Não era o mesmo homem que pressionara Big Jim a desistir. — E é assim que eu quero que você fique, parceiro — pensou Rennie. — Exatamente assim. — As informações iniciais são de que o voo 179 da Air Ireland bateu na redome e explodiu. Saiu de Shannon e ia para Boston. Já temos duas testemunhas independentes que afirmam ter visto um trifório na cauda. E uma equipe da ABC que estava filmando perto da zona da quarentena em Harlow pode ter registrado mais um segundo. Foi muito mais do que um segundo. Mais do que um minuto. O coração de Big Jim vinha se desacelerando rumo à velocidade normal. Se 120 batidas por minuto podem ser descritas dessa forma. Mas agora se acelerou de novo e deu um daqueles passos em falso, cíclicos. Ele torceu e bateu no peito. O coração pareceu quase se ajeitar. Depois caiu numa total arritmia. Ele sentiu o suor surgir na testa. O dia antes escuro, de repente, ficou claro demais. — Jim? Era Altimons. E embora estivesse bem ao lado de Big Jim, a sua voz parecia vir de uma galáxia muito, muito distante. — Está tudo bem? — Ótimo — disse Big Jim. — Fique bem aqui. Eu posso precisar de você. Cox voltou. — Foi mesmo o voo da Air Ireland. Acabei de assistir a filmagem do acidente transmitida pela ABC. Uma repórter fazia uma locução e aconteceu bem atrás dela. Eles filmaram tudo. — Tenho certeza de que a audiência vai subir. — Sr. N., nós tivemos as nossas divergências, mas... espero que o senhor transmita aos seus eleitores que não há nada a temer. — Basta me dizer como uma coisa dessas... O coração pulou de novo. A respiração entrou rasgando e parou. Ele bateu no peito uma segunda vez, com mais força, e sentou-se num banco ao lado do caminho de tijolos que ia da prefeitura até a calçada. Agora, Al olhava para ele, em vez da cicatriz que o acidente deixara na redoma, a testa franzida de preocupação. E pensou, Big Jim, medo. Mesmo agora, com tudo isso ocorrendo, ele ficou feliz ao ver aquilo, contente ao saber que era considerado indispensável. As ovelhas precisam de pastor. — Renny? Você está aí? — Estou aqui. O coração também, mas longe de estar bem. — Como isso aconteceu? Como pode acontecer? — Eu pensei que vocês tinham avisado a todo mundo. — Não temos certeza e só vamos ter quando recuperarmos a caixa preta. — Mas temos uma boa ideia. Mandamos uma diretriz avisando a todas as empresas aéreas que se afastem da redoma, mas essa é a rota costumeira do voo 179. Achamos que alguém se esqueceu de reprogramar o piloto automático. Simples assim. Vou dar mais detalhes assim que chegarem aqui, mas... Agora o mais importante é evitar que o pânico se espalhe na cidade. — Mas, sob certas circunstâncias, o pânico poderia ser bom. Sob certas circunstâncias, poderia, como os saques a supermercados e os incêndios propositais, ter um efeito benéfico? — Isso foi uma estupidez em grande escala, mas, ainda assim, só um acidente — dizia Cox. — Faça com que o seu povo saiba disso. — Eles vão saber o que eu contar e acreditar no que eu quiser que acreditem — pensou Renny. O coração pulou como gordura numa frigideira quente, acalmou-se brevemente num ritmo mais normal e depois pulou de novo. Ele apertou o botão vermelho AND, sem responder a Cox, e largou o celular de volta no bolso. Depois olhou para Al. — Preciso que você me leve ao hospital — disse, falando com toda a calma que conseguiu arranjar. — Acho que eu não estou me sentindo muito bem. Al, que usava uma braçadeira da solidariedade, pareceu mais alarmado do que nunca. — Claro, Jim. Fica aí sentado que eu vou buscar o carro. Não podemos deixar que nada te aconteça. A cidade precisa de você. — E como eu sei disso — pensou Big Jim, sentado no banco e olhando a grande mancha preta no céu. — Procure o Carter Tibordó e diga para me encontrar aqui. Eu quero ele por perto. Havia outras instruções que queria dar, mas nisso seu coração parou completamente. Por um instante, o para sempre se abriu aos seus pés, um abismo escuro e nítido. Renny ofegou e bateu no peito. E lhe explodiu a todo galope. Com isso ele pensou. — Não me deixe na mão agora. Eu tenho muita coisa a fazer. Não ouse, seu melequento. Não ouse. — Vinte. — O que foi isso? Perguntou Norrie com voz aguda e infantil e depois respondeu a própria pergunta. — Foi um avião, não foi? Um avião cheio de gente. Ela caiu em lágrimas. Os meninos tentaram segurar as lágrimas e não conseguiram. O próprio Romy ficou com vontade de chorar. — É — disse ele. — Acho que foi isso mesmo. Joey se virou para olhar a van que agora vinha na direção deles. Quando chegou ao pé da serra, se apressou, como se Rust mal pudesse esperar para voltar. Quando chegou e saltou, Joey viu que havia outra razão para a pressa. O avental de chumbo sumira. — Antes que Rust pudesse dizer alguma coisa, o celular tocou. Ele o abriu, olhou o número e aceitou a ligação. Esperava Jeannie, mas era o novo ajudante, Thurston Marshall. — Sim, diga. Se for sobre o avião, eu vi. Ele escutou, franziu um pouco a testa e fez que sim com a cabeça. — Tudo bem. Certo. Estou indo agora. Diga para Jeannie ou o Twitch que deem dois miligramas de Valium intravenoso para ele. — Não, melhor três. E diga para ele se acalmar. Isso não faz parte da natureza dele, mas diga para tentar. Dê ao filho cinco miligramas. Fechou o telefone e olhou os outros. — Os dois Rayne estão no hospital. O mais velho com a arritmia cardíaca, que já teve antes. Essa porra desse idiota devia estar usando marca-passo há dois anos. Thurston diz que o mais novo tem sintomas que parecem de glioma. Espero que ele esteja errado. Norrie virou para Rusty, o rosto manchado de lágrimas. Estava com o braço em volta de Benny Drake, que limpava os olhos furiosamente. Quando Joey veio e ficou ao seu lado, ela pôs o outro braço em torno dele. — Isso é um tumor cerebral, não é? Perguntou ela. — Um dos ruins. — Quando aparecem rapazes da idade de Junior Rennie, quase todos são ruins. — O que você encontrou lá em cima? Perguntou Rommie. — E o que aconteceu com o avental? Acrescentou Benny. — Achei o que o Joey achou que eu acharia. — O gerador? Perguntou Rommie. — Doutor, tem certeza? — Tenho. Não se parece com nada que eu já vi. Tenho quase certeza de que ninguém na Terra já viu coisa igual. — Algo de outro planeta. Disse Joey com voz tão baixa que era um sussurro. Sabia. Rusty o olhou com atenção. — Você não pode dizer nada sobre isso. Nenhum de nós. Se perguntarem, digam que nós procuramos e não achamos nada. — Nem pra minha mãe? Perguntou Joey, queixoso. Rusty quase cedeu nesse ponto, mas endureceu o coração. Já era um segredo partilhado por cinco pessoas, o que era demais. Mas os garotos mereciam saber, e Joey McClatchy adivinhara de qualquer jeito. — Nem ela, ao menos por enquanto. — Não consigo mentir. — Pra ela, disse Joey. — Não dá certo. Ela tem visão de mãe. — Então diga que só me jurou guardar segredo e que é melhor pra ela que seja assim. Se ela pressionar, peça que ela converse comigo. — Vamos, eu preciso voltar pro hospital. — Romy, você dirige. — Os meus nervos estão em frangalhos. — Você não vai — começou Romy. — Vou contar tudo. — No caminho. — Talvez a gente consiga até imaginar o que fazer. — 21. — Mas eu não posso deixar você descer lá. — Não posso deixar ninguém descer lá. — Mel Searles conversava com dois recrutas novos sobre uma exposição de caminhões gigantes a que assistira no centro cívico de Portland na primavera passada. — Nisso, olhou em volta. — Eu levo pra ele, senhorita Twitchell. — Você não — disse Rose. Mel pareceu surpreso e um pouco magoado. Sempre gostara de Rose e achou que ela gostava dele. — Não confio que você não vai deixar cair o prato — explicou ela, embora não fosse a verdade toda. O fato era que ela não confiava nada nele. — Já vi você jogar futebol americano, Melvin? — Ah, poxa, eu não sou tão desajeitado assim. — E eu também quero ver se ele está bem. — Ele não pode receber visitantes — disse Mel. — É ordem do chefe Randolph. E ele recebeu a ordem diretamente do vereador Rennie. — Pois eu vou descer. Você vai ter que usar a sua arma de eletrochoque em mim. E se fizer isso, nunca mais te faço outro wafel de morango do jeito que você gosta, com massa bem molinha no meio. Ela olhou em volta e farejou. — Além disso, eu não estou vendo esses dois homens por aqui agora. Ou estou enganada? Mel pensou em endurecer, mesmo que fosse só para impressionar os novatos, mas decidiu que não. Gostava mesmo de Rose. E gostava dos wafels, principalmente quando ficavam meio moles. Puxou o cinto para cima e disse. — Tudo bem, mas eu vou descer junto, e você não vai dar nada para ele sem que eu olhe debaixo do guardanapo. Ela o levantou. Embaixo havia dois sanduíches de bacon, alface e tomate, e um bilhete escrito atrás de uma comanda do Rosa Mosquita. — Fique forte, dizia. — Acreditamos em você. Mel pegou o bilhete, amassou-o e o jogou na cesta de lixo. Errou. E um dos recrutas correu para pegá-lo. — Vem, disse, e parou, pegou meio sanduíche e deu uma mordida enorme. — Ah, ele não ia conseguir comer tudo mesmo, disse a Rose. Rose nada respondeu, mas enquanto ele a guiava escada abaixo, ela realmente pensou por um instante em bater na cabeça dele com o prato. Quando ela estava no meio do corredor, Mel disse. — Só até aí, senhorita Twitchell. Eu faço o resto do caminho. — Ela lhe entregou o prato e, tristonha, viu Mel se ajoelhar e empurrar o prato entre as grades e anunciar. — O almoço está servido, messie. Barbie o ignorou. Olhava para Rose. — Obrigado, mas se foi Enzo o que fez, eu não sei se eu ficarei grato depois da primeira mordida. — Eu que fiz, disse ela. — Barbie, por que bateram em você? Estava tentando fugir? Você está péssimo. — Não estava tentando fugir. — Só resistir à prisão. — Não foi, Mel? — Pode parar com a conversinha esperta, senão eu entro aí e te tiro sanduíches. — Pois pode tentar, disse Barbie. — Podemos discutir a questão. Quando Mel não mostrou nenhuma vontade de aceitar a oferta, Barbie voltou novamente a sua atenção para Rose. — Foi um avião? — Parecia um avião. — E dos grandes? — Ah, Mercedes, que foi um jato da Air Island. Lotado. — Deixa eu adivinhar. — Estava a caminho de Boston ou Nova York e algum geninho não muito inteligente esqueceu de reprogramar o piloto automático. — Não sei. Não estão falando dessa parte ainda. — Vamos! — Mel voltou e lhe segurou o braço. — Chega de papo. Você tem que ir embora antes que eu me meto em encrenca. — Você está bem? — Perguntou Rose a Barbie, resistindo à ordem. — Ao menos por hora. — Estou, disse Barbie. — E você? Já fez as pazes com Jack Weddington? — E qual seria a resposta correta a essa pergunta? Até onde sabia, Rose não tinha pazes a fazer com Jack. Achou ter visto Barbie dar uma sacudidinha na cabeça e torceu para não ser só imaginação. — Ainda não — respondeu. — Pois devia. Diz para ela deixar de ser escrota. — É, vai esperando — murmurou Mel. Segurou o braço de Rose. — Agora vamos. Não me obriga a te arrastar. — Diz para ela que eu disse que você é legal — gritou Barbie enquanto ela subia a escada, dessa vez indo à frente com Mel logo atrás. — Vocês dois deviam mesmo conversar. E obrigado pelos sanduíches. — Diz para ela que eu disse que você é legal. — Era essa a mensagem. Ela tinha certeza. Não achou que Mel tivesse entendido. Ele sempre fora burro e a vida debaixo da redoma não parecia ajudá-lo a ficar mais esperto. E provavelmente era por isso que Barbie correr o risco. Rose decidiu procurar Jack assim que possível e passar a mensagem. — Barbie diz que eu sou legal. Barbie diz que você pode conversar comigo. — Obrigada, Mel — disse ela quando chegaram à sala de controle. — Foi muita gentileza sua me deixar fazer isso. Mel olhou em volta, não viu ninguém com mais autoridade do que ele e relaxou. — Sem problema. Mas não acho que vai voltar com o jantar, porque isso não vai acontecer. Ele pensou melhor e depois ficou filosófico. — Mas acho que ele merece algo legal, porque daqui a uma semana vai estar tão tostadinho quanto os sanduíches que você fez. — Isso nós vamos ver, pensou Rose. 22. Andy Sanders e o chefe estavam sentados ao lado do depósito da WCIK fumando match. Bem à frente deles, no campo que cercava a torre de rádio, havia um monte de terra marcado com uma cruz feita com tábuas de caixote. Debaixo do monte jazia Sammy Banshee, torturadora de brateses, vítima de estupro, mãe do pequeno Walter. O chefe disse que mais tarde roubaria uma cruz normal do cemitério ao lado do lago Chester. Se houvesse tempo. Talvez não houvesse. Ele ergueu o controle como se quisesse enfatizar a questão. Andy estava triste por Sammy, como ficara triste por Claudete e Dodie, mas agora era uma tristeza clínica, guardada em segurança dentro da sua própria redoma. Podia ser vista, a sua existência podia ser avaliada, mas não se podia exatamente entrar lá dentro com ela. O que era bom. Tentou explicar isso ao chefe Banshee, embora se perdesse um pouco no meio. Era um conceito complexo. Mas o chefe concordou e passou a Andy um grande narguilê de vidro. Gravado na lateral estavam as palavras VENDA ILEGAL. É bom, não é? Perguntou o chefe. É, respondeu Andy. Por algum tempo, então, eles discutiram os dois grandes temas dos doidões renascidos. Como aquela merda era boa e como era foda usar aquela merda boa. Em certo momento houve uma enorme explosão ao norte. Andy protegeu os olhos que ardiam com tanta fumaça. Quase deixou cair o narguilê, mas o chefe o salvou. — Que merda! É um avião! Andy tentou se levantar, mas as pernas, embora cheias de energia, não o sustentaram. Voltou a se sentar. — Não, Sanders! — disse o chefe. Deu uma tragada no narguilê. Sentado de pernas cruzadas como estava, Andy o achou parecido com um índio com o cachimbo da paz. Encostados na lateral do depósito, entre Andy e chefe, havia quatro AK-47. automáticos, de fabricação russa, mas com muitos outros ótimos itens guardados no depósito, importados da China. Havia também cinco caixotes empilhados cheios de carregadores de munição e uma caixa de granadas RGD-5. O chefe traduzira para Andy os ideogramas da caixa de granadas. Não deixe essa filha da mãe cair. Agora o chefe pegou um dos AKs e os pôs sobre os joelhos. — Isso não foi um avião! — disse mais alto. — Não? Então o que foi? — Um sinal de Deus! O chefe olhou o que pintara na lateral do depósito. Duas citações, interpretadas como liberdade do apocalipse, com o número 31 mostrado com destaque. Depois olhou de novo para Andy. Ao norte, a nuvem de fumaça se dissipava no céu. Abaixo dela, nova fumaça subia de onde o avião caíra na floresta. — Eu entendi a data errada — disse com voz da citurna. — O Halloween vai vir mesmo mais cedo esse ano. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez depois de amanhã. — Ou no dia seguinte — acrescentou Andy, querendo ajudar. — Ah, talvez — admitiu o chefe. — Mas acho que vai ser mais cedo. — Sanders! — O que é, chefe? — Pega uma arma. Agora você está no exército do senhor. Você é um soldado cristão. Os dias de puxar o saco daquele apóstata filho da puta acabaram. Andy pegou um AK e o pôs em cima das coxas nuas. Gostou do peso e do calor da arma. Verificou se a trava de segurança estava no lugar. — Estava. — Que apóstata filho da puta é este que você está falando, chefe? Chefe lhe fixou um olhar de puro desprezo, mas quando Andy estendeu a mão para o narguilê, ele o entregou com bastante boa vontade. Havia muito para os dois. Haveria de agora até o fim. E sim, realmente o fim não demoraria. — Ranny! Aquele apóstata filho da puta! — Ele é meu amigo, meu parceiro, mas pode ser muito mandão, é verdade — admitiu Andy. — Meu Deus, como essa merda é boa! — É mesmo! Concordou o chefe mal-humorado e pegou de volta o narguilê que Andy agora considerava o cachimbo da paz do fumódromo. — É o mais longo dos cachimbos longos, o mais puro dos puros. O que é isso, Sanders? — Remédio para melancolir — respondeu Andy animado. — E o que é aquilo? — Apontando a nova marca preta na redonda. — Um sinal! — De Deus! — Isso! — Disse o chefe, mais tranquilo. — É exatamente o que é. Agora estamos numa viagem divina, Sanders. Sabe o que aconteceu quando Deus abriu o sétimo selo? Você leu o Apocalipse? Andy se lembrava vagamente da época do acampamento cristão que frequentara quando o adolescente, de anjos saindo do sétimo selo como palhaços do carrinho do circo, mas não queria explicar assim. O chefe talvez achasse blasfêmia, por isso só balançou a cabeça. — Achei que não — disse o chefe. — Você pode ter recebido pregação no Sagrado Redentor, mas pregação não é educação. Pregação não é a verdadeira merda visionária. Entende? O que Andy entendia é que queria outra baforada, mas fez que sim. Quando o sétimo selo se abriu, sete anjos surgiram com sete trombetas, e toda vez que um deles soprava a corneta, uma praga caía sobre a terra. — Pronto, fuma aqui. Isso vai ajudar a sua concentração. Há quanto tempo estavam lá fumando? Horas, ao que parecia. Tinham mesmo visto um avião cair? Andy achava que sim, mas agora não tinha total certeza. Aquilo parecia terrivelmente distante. Talvez devesse dar um cochilo. Por outro lado era maravilhoso, quase um êxtase, só estar ali com o chefe, ficando doidão e sendo instruído. — Quase me matei. — Mas Deus me salvou — disse ele ao chefe. A ideia era tão maravilhosa que os olhos se encheram de lágrimas. — Claro, claro. Isso é óbvio. Essa outra coisa não é. Presta atenção. — Estou prestando. O primeiro anjo tocou e caiu sangue sobre a terra. O segundo anjo tocou e um grande monte ardendo em fogo foi lançado ao mar. — São os seus vulcões e tal. — É — gritou Andy e sem querer apertou o gatilho do AK-47 pousado no seu colo. — É melhor prestar atenção — disse o chefe. — Se a trava de segurança não tivesse acionada, você teria lançado meu gravetinho num pinheiro lá longe. Dá uma tragada nessa merda. Ele entregou o narguilê a Andy. Este nem se lembrava de ter devolvido o cachimbo, mas devia ter devolvido. E que horas eram? Pareciam estar no meio da tarde, mas como poderia? Ele não sentira fome na hora do almoço e sempre sentia fome na hora do almoço. Era a sua melhor refeição. — Agora escuta, Sanders, porque essa é a parte importante. O chefe conseguia citar de memória porque fizeram um estudo e tanto do apocalipse depois que se mudaram ali para a estação de rádio. Lia e relia obsessivamente, às vezes até a aurora manchar o horizonte. — E o terceiro anjo tocou e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. — Acabamos de ver isso — o chefe concordou. Seus olhos estavam fixos na mancha preta onde o voo 179 da Air Ireland encontraram seu fim. — E o nome da estrela era Abcinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. — Você está amargo, Sanders? — Não — garantiu Andy. — Não. Somos brandos. Mas agora que a estrela Abcinto ardeu no céu, homens amargos virão. Deus me disse isso, Sanders. E não é bobagem. Pode conferir, e você vai ver que não fala bobagem. Querem nos tirar tudo isso aqui. Nanny e os seus parceiros idiotas. — De jeito nenhum — gritou Andy. Uma paranoia súbita e horrivelmente intenso dominou. Já poderiam estar ali? Parceiros idiotas se esgueirando entre aquelas árvores. Parceiros idiotas descendo a estrada da bostinha numa fila de caminhões. Agora que o chefe tocara no assunto, ele até entendeu por que Rennie queria fazer aquilo. Ele diria livrar-se das provas. — Chefe — e agarrou o ombro do novo amigo. — Solta aí, Sanders. Assim dói. Ele soltou um pouco. — Big Jim já falou em vir aqui e tirar os cilindros de gás. Esse é o primeiro passo. O chefe concordou. — Já estiveram aqui uma vez. Levaram dois cilindros. Eu deixei. Ele parou e depois deu um tapinha nas granadas. — Não vão deixar de novo. Concorda com isso? Andy pensou nos quilos de droga dentro do prédio no qual estavam encostados e deu a resposta que o chefe esperava. — Meu irmão — disse e abraçou o chefe. O chefe estava quente e fedido, mas Andy o abraçou com entusiasmo. Lágrimas corriam pelo rosto que ele deixara de barbear num dia útil, pela primeira vez em mais de vinte anos. Isso era ótimo. Isso era... Era... Comunhão. — Meu irmão — soluçou no ouvido do chefe. O chefe o afastou e o olhou solenemente. — Somos agentes do senhor — disse. — E Andy Sanders, agora totalmente sozinho no mundo, a não ser pelo profeta esquelético ao seu lado, disse amém. Vinte e três Jack encontrou Ernie Calvert atrás da casa, tirando ervas daninhas do jardim. Estava um pouco preocupada em falar com ele, apesar do que dissera a Piper, mas nem precisava. Ele segurou os ombros dela com mãos surpreendentemente fortes para um homenzinho tão gorducho. Os olhos dele brilharam. — Graças a Deus alguém viu o que aquele balão inflado está querendo. Ele deixou cair as mãos. — Desculpe, eu sujei a sua blusa. — Tudo bem. — Ele é perigoso, policial Eddington. Sabe disso, não sabe? — Sei. — E esperto. Provocou aquele maldito saque ao supermercado do mesmo jeito que um terrorista planejaria um atentado. — Disso eu não tenho dúvida. — Mas também é estúpido. Esperto e estúpido é uma combinação terrível. Você convence os outros a irem atrás, entende? Até o inferno. — Veja só aquele Jim Jones. Lembra dele? — O que fez todos os seguidores tomarem veneno. — Então, você vai vir à reunião? — Pode apostar. E boca fechada. A não ser que queira que eu fale com Lisa Jamison. Eu faria isso com todo prazer. — Antes que Jack respondesse, o celular tocou. Era o telefone pessoal. Ela devolveram o que a delegacia lhe entregara, junto com a insígnia e a arma. — Alô? Aqui é Jack. — E portato e vulneratos, sargento Weddington — disse uma voz desconhecida. — O lema da sua antiga unidade em Whistburg. — Tragam-me os seus feridos. E Jack respondeu sem sequer pensar. — Em macas, muletas ou sacos, consertamos todos com cuspe e trapos. — Quem diabos está falando? — Coronel James Cox, sargento. Jack afastou o telefone da boca. — Pode me dar um minuto, Ernie? Ele fez que sim e voltou ao jardim. Jack andou até a cerca de madeira meio torta na beira do quintal. — Em que posso ajudá-lo, coronel? E essa ligação é segura? — Sargento, se esse seu Rennie conseguir grampear ligações feitas de fora da redoma, estamos lascados. — Ele não é o meu Rennie. — Bom saber. E eu não estou mais no exército. — O 67º não está sequer no meu retrovisor hoje em dia, senhor. — Bom, isso não é bem verdade, sargento. Por ordem do presidente dos Estados Unidos, você foi reincorporada. — Bem-vindo de volta. — Senhor, eu não sei se agradeço ou se mando o senhor se fuder. — Cox riu sem muito humor. — Jack Richard está dizendo oi. — Foi assim que o senhor conseguiu o meu telefone? — O telefone e referências. — Referências de Richard têm muito valor. — Você perguntou em que podia ajudar. — A resposta é dupla. As duas partes simples. — Uma. — Tire o Deobarbara dessa confusão em que ele está. A menos que ache que ele é culpado do que o acusam. — Não, senhor. Eu tenho certeza de que não é. Quer dizer, nós temos. Somos vários. — Bom. — Muito bom. Não havia como não sentir o alívio na voz do homem. — Número dois. Você pode derrubar esse canalha do Rennie e do seu poleiro. — Isso seria serviço de Barbie. — Se o senhor tem certeza de que a ligação é segura? — Toda. — Se nós conseguirmos tirá-lo de lá. — Isso está em andamento, então? — Está, senhor. Ao menos eu acredito que sim. — Excelente. Quantas camisas pardas o Rennie tem? — Agora uns trinta, mas ainda está contratando. E aqui em mil são camisas azuis. Mas eu entendo o que o senhor quer dizer. — Não o subestime, coronel. Ele tem a maioria da cidade na mão. Nós vamos tentar tirar o Barbie de lá e é bom o senhor torcer para dar certo. Porque não posso cuidar de Big Jim sozinha. Derrubar ditadores sem ajuda externa está uns nove quilômetros acima do meu nível salarial. E só como informação, os meus dias na polícia de Chester's Mill acabaram. O Rennie me deu um pé na bunda. — Me mantenha informado quando e como puder. Solte o Bárbara e entregue a ele a operação de resistência. Nós veremos quem vai levar pé na bunda. — O senhor tinha vontade de estar aqui, não é? — De todo o coração, sem hesitar. — Em doze horas eu arrancaria as rodas do carrinho vermelho daquele filha da puta. Na verdade, Jack duvidava. As coisas eram diferentes debaixo da redoma. Quem estava fora não entenderia. Até o tempo era diferente. Há cinco dias tudo estava normal. Vejam só agora. — Mais uma coisa — disse o coronel Cox. — Separe um tempinho do seu dia cheio para assistir a TV. Vamos fazer o possível para tornar desconfortável a vida do Rennie. Jack se despediu e desligou. Depois voltou para onde Ernie cuidava do jardim. — Tem gerador? — perguntou ela. — Morreu ontem à noite — disse ele com bom humor azedo. — Então vamos a algum lugar onde haja uma TV funcionando. O meu amigo diz que é bom nós assistirmos ao noticiário. Seguiram para o Rosa Mosqueta. No caminho encontraram Julia Shumway e a levaram junto. PASTA 21 Arrebentados O Rosa Mosqueta ficou fechado até as 17 horas, quando Rose planejava oferecer uma ceia leve, composta na maior parte de sobras. Preparava a salada de batata com um olho na TV e em cima do balcão, quando começaram a bater a porta. Eram Jack e Weddington, Ernie Calvert e Julia Shumway. Rose atravessou o restaurante vazio, enxugando as mãos no avental, e destrancou a porta. Oracy, o corje, trotava junto aos calcanhares de Julia, orelhas erguidas e sorriso amistoso. Rose conferiu se a placa fechada ainda estava no lugar e retrancou a porta atrás de todos. — Obrigada — disse Jack. — Não há dique — respondeu Rose. — Eu queria mesmo falar com você. — Nós viemos por causa daquilo — disse Jack, apontando a TV. — Eu estava no Ernie e encontramos a Julia no caminho para cá. Ela estava sentada na calçada em frente à casa dela, divagando sobre as ruínas. — Eu não estava divagando — disse Julia. — Oracy e eu estávamos tentando imaginar como publicar um jornal depois da Assembleia da Cidade. Vai ter que ser pequeno, provavelmente só duas páginas, mas vai haver um jornal. Eu já me decidi. — Rose deu uma olhada na TV. Nela, uma moça bonita falava. Abaixo dela, uma faixa com a legenda, poucas horas atrás, cortesia ABC. De repente, houve uma explosão e uma bola de fogo se abriu no céu. A repórter se encolheu, gritou, rodopiou. — Nisso, o câmera já atirava do enquadramento, fixando-se nos fragmentos de jato da Air Ireland que caíam. — Não param de reprisar a filmagem do acidente com o avião — disse Rose. — Quem ainda não viu o que se esbalde? — Jack, eu vi o Barbie no final da manhã. Fui levar uns sanduíches para ele e me deixaram descer até as celas. Melvin Stirlis foi o meu Cicerone. — Sorte sua — disse Jack. — Como ele está? — perguntou Julia. — Ele está bem? — Parece o cão chupando manga, mas acho que está, sim. Ele disse... — Talvez eu devesse te contar em particular, Jack. — Seja o que for, eu acho que você pode dizer na frente do Ernie e da Julia. Rose pensou no caso, mas só por um instante. Se Ernie, Calvert e Julia chamam e não fossem de confiança, ninguém seria. — Ele disse que eu tinha que conversar com você. Fazer as pazes, como se tivéssemos brigado. Ele me mandou te dizer que eu sou legal. Jack se virou para Ernie e Julia. Pareceu a Rose que uma pergunta havia sido feita e respondida. — Se o Barbie diz que é, então é — disse Jack, e Ernie concordou enfaticamente com a cabeça. — Querida, nós vamos fazer uma reuniãozinha hoje à noite, no presbitério da congregacional. — É meio segredo. — Meio não. — É segredo — disse Julia. — E do jeito que estão as coisas na cidade agora, é melhor que continue sendo. — Se é sobre o que eu acho que é, eu tô dentro. Depois Rose baixou a voz. — Mas o Anson não. Ele está usando uma daquelas malditas braçadeiras. Bem nesse instante, o logotipo Últimas Notícias CNN apareceu na tela da televisão, acompanhado da irritante musiquinha de desastre em tom menor que agora a rede tocava a cada nova notícia da redoma. Rose esperava ver Anderson Cooper ou o seu querido Wolf, ambos agora baseados em Castle Rock, mas quem apareceu foi Barbara Starr, a correspondente da rede no Pentágono. Estava diante da aldeia de barracas e trailers que servia de base avançada do exército em Harlow. — Dom, Kyra. — O coronel James O'Cox, porta-voz do Pentágono, desde o último sábado, quando surgiu o enorme mistério conhecido como a Redoma, vai falar à imprensa pela segunda vez desde que a crise começou. O tema foi anunciado aos jornalistas há apenas alguns instantes, e com certeza vai dar uma injeção de ânimo nas dezenas de milhares de americanos com parentes e amigos na cidade sitiada de Chester's Mill. — Fomos informados de que... — Ela escutou alguma coisa no fone de ouvido. — Agora conosco o coronel Fox. Os quatro no restaurante sentaram-se nos bancos do balcão, observando a imagem passar para o interior de uma grande barraca. Havia talvez quarenta repórteres sentados em cadeiras de armar e outros em pé ao fundo. Cochichavam entre si. Um palco improvisado fora montado numa das pontas da barraca. Nele havia um pódio envolvido por microfones e flanqueado por bandeiras americanas. Havia uma tela branca atrás. — Bem profissional para uma operação montada às pressas — comentou Ernie. — Ah, eu acho que já estava sendo preparada — disse Jack. Recordava a conversa com Cox. — Vamos fazer o possível para tornar desconfortável a vida de Ernie — disser a ele. Abriu-se uma aba no lado esquerdo da barraca e um homem baixo, em boa forma, de cabelo grisalho, andou com passos firmes até o palco improvisado. Ninguém pensara em pôr uns degraus ou mesmo um caixote para ele subir, mas não houve problema para o palestrante convidado. Ele pulou facilmente, sem perder sequer o ritmo do passo. Vestia uma simples farda caque de combate. Se tinha medalhas, não eram visíveis. Não havia nada na camisa, a não ser uma tira onde se lia coronel J. Cox. Não levava anotações. Os repórteres silenciaram imediatamente e Cox lhes deu um sorrisinho. — Esse cara deve dar entrevistas coletivas desde que nasceu — observou Julia. — Ele parece bom. — Quieta, Julia — disse Rose. — Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui — disse Cox. — Eu serei breve e depois eu responderei a algumas perguntas. — A situação de Chester's Mill e da Redoma, como está sendo chamada, continua a mesma. A cidade ainda está isolada. Não fazemos ideia do que está causando essa situação ou do que a provocou. E ainda não conseguimos romper a barreira. É claro que os senhores saberiam se tivéssemos conseguido. — Mas os melhores cientistas dos Estados Unidos, os melhores do mundo inteiro, vêm trabalhando no caso. E estamos estudando algumas opções. Não façam perguntas sobre elas, porque por enquanto não haverá respostas. Os jornalistas murmuraram descontentes. Cox esperou. Abaixo dele, a legenda da CNN mudou para ainda sem respostas. Quando o burburinho morreu, Cox continuou. — Como sabem, criamos uma área de isolamento em volta da Redoma, a princípio de um quilômetro e meio, ampliada para dois quilômetros no domingo e quatro na terça-feira. Houve algumas razões para isso. E a mais importante foi que a Redoma é perigosa para quem tem certos implantes, como marca-passos. Outra razão é que temíamos que o campo de força que gera a Redoma pudesse causar outros efeitos nocivos que talvez fossem mais difíceis de reconhecer. — O senhor está falando de radiação, coronel? — perguntou alguém. Cox o congelou com um olhar e, quando achou que o repórter estava devidamente punido, não fora Wolf, Rose ficou contente ao ver, mas aquele tagarela meio careca da Fox News, que disse que não em broma, continuou. — Agora acreditamos que não há efeitos nocivos. Ao menos a curto prazo. E assim marcamos para depois de amanhã, sexta-feira, 27 de outubro, o dia de visita na Redoma. Com isso, jorrou uma torrente insana de perguntas. Cox esperou que acabasse e, quando a plateia silenciou, pegou um controle remoto na prateleira, sob o púlpito e apertou um botão. Uma fotografia em alta resolução, boa demais para ter sido baixada do Google Heart, na estimativa de Júlia, surgiu na tela branca. Mostrava mil e as duas cidades ao sul, Moton e Castle Rock. Cox pousou o controle e pegou uma caneta laser. — Agora a legenda no pé da tela dizia, — Sexta-feira, dia de visita na Redoma. Júlia sorriu. O coronel Cox pegara a CNN sem revisor ortográfico. — Acreditamos que podemos receber e acomodar mil e duzentos visitantes, disse Cox com energia. — Serão só parentes próximos, ao menos desta vez. E todos esperamos e rezamos que nunca seja preciso uma próxima vez. Os pontos de encontro serão aqui, no parque de exposições de Castle Rock, e aqui no autódromo de Oxford. — E aqui no autódromo de Oxford, ele mostrou os dois locais. — Teremos duas dúzias de ônibus, doze em cada local. Serão oferecidos por seis distritos escolares vizinhos, que suspenderão as aulas neste dia para ajudar nessa iniciativa. E por isso lhe somos muito gratos. Haverá um vigésimo quinto ônibus para imprensa na loja Iscas e Anzóis Shiner, em Moton. Secamente. Como a Shiner também é autorizada a vender bebidas alcoólicas, tenho certeza de que quase todos vocês a conhecem. — Também daremos permissão para um, repito, um caminhão de filmagem nessa viagem. As senhoras e os senhores organizarão uma cobertura conjunta. A emissora oficial será escolhida por sorteio. Subiu um gemido, mas foi superficial. — Há quarenta e oito lugares no ônibus da imprensa, e obviamente há centenas de jornalistas aqui, vindos do mundo inteiro. — Milhares! — gritou um homem grisalho, e houve uma gargalhada geral. — Rapaz, eu fico feliz de alguém estar se divertindo — disse Ernie Calvert com amargor. Cox se permitiu um sorriso. — Obrigado pela correção, Sr. Gregory. Os lugares serão distribuídos de acordo com as empresas, redes de TV, Reuters, Taz, AP, etc. E caberá a cada uma escolher os seus representantes. — Melhor que seja o Wolf para a CNN. É só o que eu posso dizer — anunciou Rose. Os repórteres tagarelavam empolgados. — Posso continuar? — perguntou Cox. — E vocês que estão mandando torpedos, por favor, parem! — Oh — disse Jack — adoro homens impositivos. — Com certeza vocês sabem que o tema aqui não são vocês. Estariam se comportando assim se fosse um desmoronamento numa mina ou gente presa nos escombros depois de um terremoto? — Isso foi recebido com silêncio do tipo que enche uma sala de quarta série depois que a professora finalmente perde a paciência. — Ele era mesmo impositivo — pensou Júlia — e por um instante desejou de todo o coração que Cox estivesse ali debaixo da vedoma, no comando. Mas é claro que se porcos voassem, choveria bacon do céu. — As senhoras e os senhores têm duas tarefas a cumprir. Ajudar a divulgar e assegurar que tudo corra bem no dia de visita, depois da divulgação. A legenda da CNN virou imprensa ajuda visitantes na cesta. — Não queremos de jeito nenhum um estouro da boiada com parentes do país todo, correndo para o oeste do Maine. — Já temos quase dez mil parentes dos que estão presos debaixo da vedoma aqui na região. Os hotéis, motéis e campings estão lotadíssimos. A mensagem aos familiares de outras regiões do país é — Se não estiver aqui, não venha. Além de não receber o crachá de visitantes, será mandado de volta nas barreiras aqui e aqui, aqui e aqui. — Ele iluminou Lewiston, Auburn, North Windham e Conway, em New Hampshire. — Os familiares que já estão na área devem comparecer aos postos de registro já criados no parque de exposições e no autódromo. — Se está pensando em pular no carro agora mesmo, não faça isso. — Isso aqui não é liquidação de eletrodomésticos. — E chegar na frente não garante nada. — Os visitantes serão selecionados por sorteio e é preciso se registrar para participar do sorteio. — Os que se registrarem para a visita devem trazer dois documentos com foto. — Tentaremos dar prioridade aos visitantes com dois ou mais familiares em mil, mas não podemos prometer nada. — E um aviso, pessoal. — Quem aparecer na sexta-feira para embarcar no ônibus sem o crachá ou com o crachá falso, em outras palavras, quem tentar atrapalhar nossa operação será preso. — Melhor não tentar. O embarque começará às oito da manhã de sexta-feira. Se tudo der certo, vocês vão passar ao menos quatro horas com seus familiares, talvez mais. Atrapalhem a operação e o tempo de todo mundo junto à redoma vai se reduzir. — Os ônibus partirão da redoma às dezessete horas. — Onde os visitantes vão ficar? — Gritou uma mulher. — Eu já estava chegando aí, André. Cox pegou o controle remoto e deu um zoom na rodovia 119. Jack conhecia bem a área. Quase quebraram o maldito nariz na redoma, bem ali. Dava para ver o telhado da casa da fazenda de Insmore, dos anexos e dos estábulos. — Há um mercadinho junto à redoma, no lado de Motton. Cox o fez brilhar com a caneta. — Os ônibus vão estacionar aqui. Os visitantes vão descer e andar até a redoma. Há muito espaço nos dois lados onde as pessoas podem se reunir. Todos os destroços que havia aí foram removidos. — Os visitantes terão permissão de ir até a redoma? Perguntou um repórter. Mais uma vez, Cox encarou a câmera, dirigindo-se diretamente aos possíveis visitantes. Rose imaginou a esperança e o medo que aquelas pessoas assistindo em bares e TVs de hotéis, escutando no rádio do carro, deveriam estar sentindo agora. Ela também sentia bastante dos dois. — Os visitantes terão permissão de chegar a dois metros da redoma — disse Cox. — Nós consideramos que seja uma distância segura, embora não possamos garantir nada. Esse não é um parque de diversões que teve a segurança testada. Quem tiver implantes eletrônicos tem que ficar longe. Cada um terá que cuidar de si nesse aspecto. Não podemos verificar o peito de todo mundo atrás de marca-passos. Os visitantes também deixarão nos ônibus todos os aparelhos eletrônicos, como iPods, celulares e BlackBerrys, entre outros. Os repórteres com câmeras e microfones ficarão à distância. O espaço mais próximo é para os visitantes, e o que acontecer entre eles e os seus entes queridos só é da conta deles. — Pessoal, tudo dará certo se vocês nos ajudarem. Se me permitirem usar termos de jornada nas estrelas, ajudem-nos a conseguir — ele pousou a caneta laser. — Agora eu vou responder a algumas perguntas. Bem poucas. — Sr. Blitzer. O rosto de Rose se iluminou, ergueu uma nova xícara de café e brindou à tela da televisão. — Está bonito hoje, Wolf. Pode comer biscoito na minha cama sempre que quiser. — Coronel Cox, há algum plano de acrescentar uma entrevista coletiva com as autoridades da cidade? Sabemos que o segundo vereador James Rainey é que está no comando agora. Como anda isso? — Estamos tentando marcar uma entrevista coletiva com o Sr. Rainey e outras autoridades da cidade que quiserem comparecer. Seria ao meio-dia, caso tudo se cumpra de acordo com o cronograma que imaginamos. Uma onda de aplauso espontâneo dos repórteres foi a resposta. A coisa de que mais gostavam era de entrevistas coletivas, a menos que pegassem algum político de alto nível na cama com uma prostituta de luxo. — Em termos ideais, a entrevista acontecerá bem ali na estrada, com os porta-vozes da cidade, sejam quem forem, do lado deles, e os senhores e senhoras do lado de cá — disse Cox. Algazar recitada. Eles gostavam das possibilidades visuais. Cox apontou. — Sr. Rolte. Lester Rolte, da NBC, pulou de pé. — Tenho certeza de que o Sr. Rainey vai comparecer? Eu pergunto porque tem havido notícias de malversação financeira por parte dele e algum tipo de investigação criminal dos seus negócios pelo procurador-geral do estado do Maine. — Ouvir falar dessas notícias — disse Cox. — Não estou em condições de comentá-las. — Embora o Sr. Rainey talvez queira fazer isso — ele parou, não exatamente sorrindo. — Eu com certeza quereria. — Rita Braver, Coronel Cox, CBS. É a verdade que Dale Bárbara, o homem que o senhor indicou como administrador de emergência de Chester's Mill, foi preso por assassinato? Que na verdade a polícia de Chester's Mill acredita que ele é um assassino em série? Silêncio total da imprensa. Só olhos atentos. O mesmo acontecia com as quatro pessoas sentadas junto ao balcão do Rosa Mosqueta. — É verdade — disse Cox. Um murmúrio avafado veio dos repórteres reunidos. — Mas não temos como verificar as acusações, nem conferir quais são as provas. O que temos é a mesma conversa por internet e telefone que, sem dúvida, os senhores e as senhoras também têm. Dale Bárbara é um oficial condecorado. Nunca foi preso. Conheço-o há muitos anos e votaria nele para presidente dos Estados Unidos. — Não tenho razão nenhuma para dizer que cometi um erro com base no que sei neste momento. — Ray Soares, coronel. — PBS. O senhor acredita que as acusações contra o tenente Bárbara, agora coronel Bárbara, podem ter motivação política? Que James Rennie pode ter mandado prendê-lo para impedir que assumisse o comando como o presidente ordenou? — E é essa a razão da segunda metade desse espetáculo circense, percebeu Júlia. Cox transformou a imprensa em voz da América e nós somos as pessoas por trás do Mulo de Berlim. Ela estava cheia de admiração. — Senhor Soares, se puder entrevistar o vereador Rennie na sexta-feira, não se esqueça de fazer-lhe essa pergunta. Cox falava com certa calma pétrea. — Senhoras e senhores, isso é tudo. Saiu tão firme quanto entrou. E antes que os jornalistas reunidos pudessem sequer começar a gritar mais perguntas, ele se foi. — Uau, uau, uau! murmurou Rennie. — É, disse Jack. Rose desligou a televisão. Parecia brilhante, energizada. — Há que horas é essa reunião? Eu não lamento nada do que o coronel Cox disse, mas isso pode tornar a vida do Barbie mais difícil. 2 Barbie soube da entrevista coletiva de Cox quando um Manuel Ortega, de rosto corado, desceu e lhe contou. Ortega, ex-empregado de Alden, de Innsmore, usava agora uma camisa azul, um distintivo de lata que parecia feito em casa, e um 45 pendurado num segundo cinto afivelado nos quadris, como um cowboy. Barbie o conhecia como um sujeito gentil de cabelo ralo, pele sempre queimada de sol, que gostava de pedir no jantar pratos de café da manhã, panqueca, bacon, ovos super moles, e falar de vacas, suas preferidas sendo as galloways cintadas que nunca conseguia convencer o Sr. Innsmore a comprar. Era Yankee até os ossos, apesar do nome, e tinha o senso de humor seco dos Yankees. Barbie sempre gostara dele. Mas esse era um Manuel diferente, um estranho em quem todo o bom humor secara. Trouxe a notícia dos últimos acontecimentos, quase toda berrada pelas grades e acompanhada de dose considerável de saliva cuspida. O seu rosto estava quase radiativo de fúria. Nenhuma palavra sobre a plaquinha de identificação que acharam na mão daquela pobre moça. Nenhuma palavrinha de merda sobre isso. E depois o panaca de calçacar que atacou Jim Rennie, que tem segurado as pontas da cidade sozinho desde que isso aconteceu. — Sozinho! — Só com cuspe e barbante. — Calma, Manuel — disse Barbie. — O nome é Policial Ortega, seu filho da mãe. — Tá bom. — Policial Ortega. Barbie estava sentado no catre, pensando como seria fácil para Ortega tirar do cinto o velho Soffield 45 e começar a atirar. — Eu estou aqui dentro. Rennie está aí fora. — Para ele, tenho certeza de que está tudo bem. — Cala a boca! — gritou Manuel. — Nós estamos todos aqui dentro. Todos debaixo dessa merda de redoma. A Alden só faz beber. O garoto que restou não come. E a senhora de Ismore não para de chorar por causa do Rory. Jack Evans explodiu os miolos, sabia? E esses babacas militares lá fora não conseguem pensar em nada melhor do que jogar lama. Um monte de mentiras e histórias inventadas, enquanto você provoca saques a supermercados e depois põe fogo no jornal. Provavelmente para que a senhora chama e não publique quem você é. Barbie ficou calado. Achou que, sem dúvida, uma única palavra dita em sua defesa o faria levar um tiro. — É assim que eles pegam os políticos de que não gostam — disse Manuel. — Querem que um assassino em série, um estuprador que estupra os mortos, assuma o comando no lugar de um cristão? Isso é que é baixo nível! — Manuel puxou a arma, ergueu-a, apontou-a entre as grades. Para Barbie, o buraco na ponta parecia tão grande quanto a entrada de um túnel. — Se a redoma desmoronar antes que você seja encostado no muro mais próximo e fuzilado — continuou Manuel. — Eu vou me dar um minutinho para fazer o serviço. Sou o primeiro da fila. E agora a fila para acabar com você está bem comprida aqui em mil. — Barbie continuou calado e esperou morrer ou continuar respirando. Os sanduíches de bacon, alface e tomate de Rose e Twitchell tentavam voltar garganta acima e sufocá-lo. — Estamos tentando sobreviver e eles só conseguem jogar lama no homem que está mantendo essa cidade longe do caos. De repente ele enfiou a pistola enorme de volta no coldre. — Ah, foda-se! Você não vale a pena! — Ele se virou e voltou rumo à escada de cabeça baixa e ombros caídos. Barbie se encostou na parede e soltou a respiração. Havia suor na testa. A mão que ele ergueu para limpá-lo tremia. 3. Quando a van de Romeo Burpee subiu à entrada de automóveis da casa dos McClatchy, Claire saiu correndo de casa, chorando. — Mãe! — gritou Joy e saiu da van antes mesmo que Romy terminasse de estacionar. Os outros foram atrás. — Mãe! O que aconteceu? — Nada! — soluçou Claire, agarrando o filho e abraçando-o. — Vai ter um dia de visita. Na sexta-feira. Joy, talvez a gente consiga ver o seu pai. Joy soltou um viva e dançou com ela. Benny abraçou Norrie e aproveitou a oportunidade para roubar um beijo rápido, observou Rusty. Diabinho abusado. — Romy, me leva para o hospital — disse Rusty. Acenou para Claire e os garotos enquanto voltavam de ré para a rua. Ficou contente de se afastar da senhora McClatchy sem ter que falar com ela. Talvez a visão de mãe também funcionasse com auxiliares médicos. — E pode-me fazer o favor de falar inglês em vez desse François de desenho animado no caminho? — Hum, quem não tem herança cultural para aproveitar — disse Romy. — Inveja quem tem. — É, e a sua mãe usa galocha — disse Rusty. — Verdade, mas só quando chove. O celular de Rusty tocou uma vez. Um torpedo. Ele o abriu e leu. Reunião 21 e 30, presbite, cong, quem não for dançou, JW. — Romy — disse fechando o celular — supondo que eu sobreviva aos Ranny. Você iria a uma reunião comigo hoje à noite? No hospital, Gene o recebeu no saguão. — É dia do Ranny no Cat Russo — anunciou com cara de quem não estava muito descontente. — Terce Marshall foi ver os dois. — Rusty, aquele homem é um presente de Deus. Dá pra ver que não gosta do Júnior. Foram ele e Frank que o maltrataram lá no lago, mas foi totalmente profissional. — É um desperdício esse sujeito no departamento de inglês de uma universidade. Ele devia estar fazendo isso. — Ela baixou a voz. — Ele é melhor do que eu. E muito melhor do que o Tweet. — Onde ele está agora? — Foi pra lá onde está morando pra ver aquela namoradinha dele e as duas crianças que a adotaram. Parece que também se preocupa genuinamente com os garotos. — Ai, meu Deus. Gene está apaixonada — disse Rusty sorrindo. — Não seja criança. Ela lhe deu um olhar zangado. — Em que quartos estão os Ranny? — Júnior no set e o pai no dezenove. — O pai veio com aquele tal Tibodô, mas deve ter mandado que ele fosse cumprir alguma tarefa, porque estava sozinho quando foi ver o filho. Ela sorriu com cinismo. — Não foi visita longa. Ficou quase o tempo todo naquele celular dele. O garoto só fica sentado, embora esteja novamente racional. Não estava quando Henry Morrison trouxe. — E a arritmia de Big Jim? Como estamos com isso? Thurston conseguiu acalmar. — Por enquanto, pensou Rusty, e não sem satisfação. Quando passar o efeito do Valium, vai recomeçar a velha contradança cardíaca. — Vai ver o garoto primeiro — disse Gene. Estavam sozinhos no saguão, mas ela mantinha a voz baixa. — Não gosto dele. Nunca gostei. Mas agora estou com pena. Acho que ele não tem muito tempo. — Thurston disse alguma coisa ao Ranny sobre o estado do Júnior? — Disse sim. Que o problema era potencialmente grave. Mas parece que é menos grave do que todos aqueles telefonemas dele. Talvez alguém tenha contado a ele sobre o dia da visita na sexta-feira. Ranny está irritadíssimo com isso. Rusty pensou na caixa na Serra Negra, só um retângulo delgado com uma área menor do que trezentos centímetros quadrados, e nem assim conseguiram levantá-lo. Sequer movê-lo. Também pensou no riso dos cabeças de couro que avistara rapidamente. — Algumas pessoas simplesmente não gostam de visitantes — disse. — Cinco — Como você está se sentindo, Júnior? — Legal. Melhor. Parecia apático. Usava um jaleco do hospital e estava sentado junto à janela. A luz era impiedosa no seu rosto emaciado. Parecia um quarentão desgastado. — Conta o que aconteceu antes de você desmaiar. — Eu ia para a faculdade. Aí, em vez disso, eu fui para a casa da Andy. Queria dizer para ela fazer as pazes com o Frank. — Ele está se arrastando. Rusty pensou em perguntar se Júnior sabia que Frank e Andy estavam mortos, mas não. De que adiantaria? Em vez disso, perguntou. — Estava indo para a faculdade? — E a redoma? — Ah, é. A mesma voz apática, sem emoção. — Esqueci isso. — Que idade você tem, filho? — Vinte e um. — Qual era o nome da sua mãe? Júnior pensou um pouco. — Jason Giambi. — Disse finalmente. Depois soltou um riso agudo. Mas a expressão apática e emaciada do rosto não mudava nunca. — Quando a redoma caiu? — Sábado. — E isso foi há quanto tempo? Júnior franziu a testa. — Uma semana? Perguntou finalmente, em seguida. — Duas semanas? — Faz algum tempo, com certeza. — Finalmente se virou para Rusty. Os olhos brilhavam com o valium que Thurston e Marshall lhe injetaram. — Barbie mandou você fazer todas essas perguntas? — Ele matou todos eles, sabe? — Fez que sim com a cabeça. — Achamos as taquinhas de pentificação. — Uma pausa. — Plaquinhas. — Barbie não me mandou fazer nada, disse Rusty. — Ele está preso. — É, e logo, logo vai estar no inferno, disse Júnior com objetividade seca. — Vamos julgar e executar ele. — O meu pai que disse. — Não tem pena de morte no Manny, mas ele disse que nós estamos numa situação de guerra. — Salada de ovos tem calorias demais. — É verdade, disse Rusty. Trouxeram o estetoscópio, o aparelho de pressão e o oftalmoscópio. Enrolou a braçadeira no braço de Júnior. — Você sabe o nome dos três últimos presidentes americanos na ordem, Júnior? — Claro. Bush, push e touch. Deu uma gargalhada enlouquecida, mas ainda sem nenhuma expressão facial. A pressão de Júnior era de 14,7 por 12,0. Rusty se preparara para a coisa pior. — Sabe quem veio visitar você antes de mim? — Sei. O velhote que eu e Frank encontramos no lago pouco antes de acharmos os garotos. Espero que aqueles garotos estejam bem. Eram bem bonitinhos. — Lembra o nome deles? — Aidan e Alice Eppleton. Nós fomos até o clube e aquela garota de cabelo ruivo me bateu punheta por baixo da mesa. — Achei que ela ia clarear tudo antes de se acabar. Uma pausa. — De acabar. — Aham. Rusty olhou o oftalmoscópio. O olho direito de Júnior estava bom. O disco óptico do esquerdo estava protuberante, condição conhecida como papiledema. Era um sintoma comum de tumores cerebrais avançados e do inchaço resultante. — Está vendo alguma coisa azul, Raul? — Não. Rusty pousou o oftalmoscópio e depois ergueu o indicador na frente do rosto de Júnior. — Eu quero que você toque o meu dedo com o seu. Depois o nariz. Foi o que Júnior fez. Rusty começou a mover o dedo devagar para frente e para trás. — Continua. Júnior conseguiu ir uma vez do dedo que se movia até o nariz. Depois atingiu o dedo, mas tocou a bochecha. A terceira vez errou o dedo e tocou a sobrancelha direita. — Oba! Quer mais? Eu consigo passar o dia fazendo isso, sabe? Rusty empurrou a cadeira para trás e se levantou. — Vou mandar Ginny Tomlinson te trazer um remédio. — Depois do remédio eu posso ir para a minhocada? Para a minha casa, quer dizer. — É melhor passar a noite conosco, Júnior. Em observação. — Mas eu estou bem, não estou? Eu tive uma das minhas dores de cabeça antes, uma daquelas bravas, mas já passou. Eu estou bem, não estou? — Agora eu não posso dizer nada, respondeu Rusty. Eu quero conversar com Thurston Marshall e dar uma olhada nos livros. — Cara, aquele sujeito nem é médico. É professor de inglês. — Talvez seja, mas ele te tratou bem. Melhor do que você e o Frank trataram ele, pelo que eu sei. Júnior fez um gesto de desdém. — A gente só estava brincando. Além disso, tratamos bem os garotos, não foi? — Nesse caso eu não posso discutir. — Por enquanto, Júnior. Relaxe. Por que não assiste a TV? Júnior pensou um pouco e perguntou. — O que tem para o jantar, hein? Seis. Naquelas circunstâncias, a única coisa em que Rusty conseguiu pensar para reduzir o inchaço do que servia de cérebro a Júnior, Rennie, foi manitol intravenoso. Pegou a ficha pendurada na porta e viu um bilhete preso com uma letra redonda desconhecida. — Caro doutor Everett, o que acha de manitol para este paciente? — Não posso receitar. — Não faço ideia da dose correta. — Thurse. Rusty rabiscou a dose. Jeanne estava certa. Thurston Marshall era bom. Sete. A porta do quarto de Big Jim estava aberta, mas o quarto estava vazio. Rusty ouviu a voz do homem vindo do dormitório preferido do falecido doutor Haskell. Rusty foi até a sala dos médicos. Não pensou em pegar a ficha de Big Jim, um esquecimento do qual se arrependeria. Big Jim estava totalmente vestido e sentado junto à janela com o celular ao ouvido, muito embora o cartaz da parede mostrasse um celular vermelho, vivo, com um X vermelho em cima para os incapazes de ler. Rusty achou que lhe daria muito prazer ordenar a Big Jim que desligasse o telefone. Talvez não fosse a forma mais política de começar o que seria uma combinação de exame e discussão, mas sentiu muita vontade. Deu um passo à frente e parou. A seco. Uma lembrança nítida surgiu. Não conseguir dormir, levantar-se para pegar um pedaço de pão de laranja e uva do monte de linda, escutar Audrey gemendo baixinho no quarto das meninas. Ir até lá dar uma olhada nas jotinhas. Sentar-se na cama de Jenny e debaixo de Hannah Montana, o seu anjo da guarda. Por que essa lembrança demorou tanto para vir? Por que não durante o encontro com Big Jim no escritório da casa de Big Jim? Porque na época eu não sabia dos assassinatos, estava concentrado no gás, e porque a janela não estava tendo uma convulsão, estava só no sono REM, falando enquanto dormia. Ele tem uma bola de beisebol dourada, papai, e uma bola má. Nem na noite anterior, no decrotério, aquela lembrança ressurgira. Só agora, quando era tarde de mais e meia. Mas pense no que isso significa. Aquele aparelho na Serra Negra, além de emitir radiação limitada, pode estar transmitindo outra coisa. Chame de premonição induzida, chame de coisa que nem nome tem, mas não importa como se chame, existe. E se Jenny estava certa a respeito da bola de beisebol dourada, todos os garotos que fizeram pronunciamentos de Sibila sobre um desastre no Halloween, também podem estar certos. Mas será no dia exato? Ou poderia ser antes? Russi achava que era o segundo caso. Para os garotos da cidade, super empolgados com gostosuras ou travessuras, já era Halloween. — Não me importa o que você entendeu, Stuart, dizia Big Jim. Parecia que três miligramas de Valium não o tinham amaciado. Soava fabulosamente irritado, como sempre. — Você e Fernald vão até lá e levem Roger com vô. — Hã? O quê? Ele escutou. — Eu nem devia te contar. Não assistiu à melequenta da televisão? Se ele ficar insolente, você... Ele ergueu os olhos e viu Rusty à porta. Por um instante apenas, Big Jim ficou com o olhar espantado de quem recorda uma conversa e tenta decidir quanto o recém-chegado pode ter ouvido. — Hey, Stuart, tem gente aqui. Eu ligo depois. E quando eu ligar, é bom você me dizer o que eu quero escutar. Ele desligou sem dizer até logo, estendeu o celular para Rusty e desnudou os dentinhos superiores num sorriso. — Eu sei, eu sei. Tá errado. Mas os problemas da cidade não podem esperar. Suspirou. — Não é fácil ser o único de quem todos dependem, ainda mais quando a gente não se sente bem. — Deve ser difícil, concordou Rusty. — Que Deus me ajude. Gostaria de saber qual a minha filosofia, parceiro? — Não. — Claro. — Quando fecha uma porta, Deus abre uma janela. — Acha mesmo, é? — Sei que é assim. E o que sempre tento lembrar é que quando a gente reza pelo que quer, Deus se faz de surdo. Mas quando a gente reza pelo que precisa, Ele é todo ouvidos. — Aham. Rusty entrou na sala dos membros. Na parede, a TV estava sintonizada na CNN. O som estava desligado, mas havia uma foto de James Rainey e pai projetando-se atrás do locutor. Preta e branca, nada lisonjeira. Um dos dedos de Big Jim estava erguido, assim como o lábio superior. Não num sorriso, mas num muxoxoxo notavelmente canino. A legenda embaixo dizia Cidade da Redoma, Santuário das Drogas. A imagem mudou para um anúncio de carros usados de Jim Rainey, aquele irritante, que sempre acabava com um dos vendedores, nunca o próprio Big Jim, gritando, — Com Big Jim negociando, quem entra a pé já sai rodando. Big Jim apontou e sorriu com tristeza. — Vê o que os amigos do Bárbara lá fora estão fazendo comigo? Ora, por que a surpresa? Quando veio redimir a humanidade, Cristo foi obrigado a carregar a própria cruz até o Monte Calvário, onde morreu em sangue e pó. Rusty refletiu, e não pela primeira vez, sobre que remédio estranho o Valium era. Não sabia se realmente havia veritas em vino, mas havia muita verdade no Valium. Quando você odava alguém, especialmente por via intravenosa, com frequência ouvia exatamente o que a pessoa pensava de si mesma. Rusty puxou uma cadeira e preparou o estetoscópio para a função. — Levanta a camisa. Quando Big Jim pousou o celular para obedecer, Rusty o enfiou no bolso do peito. — Eu vou levar isso, tá bem? Vai ficar na mesa da recepção. Lá pode usar celular. As cadeiras não são tão estofadas quanto aqui, mas também não são ruins. Ele esperava que Big Jim protestasse, talvez explodisse, mas ele só espiou e expôs uma barriga protuberante de Buda e grandes peitos masculinos moles por cima. Rusty se inclinou e checou os batimentos. Estava bem melhor do que esperara. Ficaria contente com cento e dez batidas por minuto mais moderada ventriculação prematura. Em vez disso, o coração de Big Jim saltitava a noventa sem nenhuma batida fora do tempo. — Eu estou me sentindo muito melhor — disse Big Jim. — Foi só estresse. Eu estou sob um terrível estresse. Eu vou ficar mais uma ou duas horas aqui para descansar. Já percebeu que dá para ver todo o centro da cidade dessa janela, parceiro? E vou ver Junior mais uma vez. — Depois disso, vou embora e... — Não é só estresse. Você está acima do piso e fora de forma. Big Jim desnudou os dentes superiores naquele sorriso falsificado. — Administra uma empresa e uma cidade, parceiro. Ambas no azul, aliás. Isso deixa pouco tempo para esteiras, estepes, etc. — Dois anos atrás, você foi internado com taquicardia atrial paroxística, Rennie. Isso é... Bem, eu sei o que é. Eu fui até o site da WebMD e lá diz que pessoas saudáveis costumam ter... Não nasce, eu te disse, com muita clareza, para controlar o peso. Controlar a arritmia com medicação. E se a medicação não funcionasse? Estudar opções cirúrgicas para corrigir o problema pela raiz. — Big Jim começava a aparecer uma criança infeliz presa numa cadeira alta. — Deus me disse que não. Deus disse nada de marcapasso. E Deus estava certo. Dona que Pekins tinha marcapasso e veja o que aconteceu. — Sem falar na viúva dele, disse Rusty baixinho. — Que azar dela também. Deve ter ido a um lugar errado na hora errada. Big Jim o examinou, olhinhos de porco a calcular. Depois ergueu os olhos para o teto. — As luzes estão acesas de novo, não estão? Consegui seu gás, como você pediu. Algumas pessoas não têm muita gratidão. É claro que um homem na minha posição se acostuma com isso. — Amanhã à noite acaba outra vez. Big Jim balançou a cabeça. — Amanhã à noite você terá gás suficiente para manter esse lugar funcionando até o Natal, se for necessário. Isso eu prometo, por ser tão bom com os seus pacientes e boa pessoa no geral. — Eu tenho dificuldade para ser grato quando me devolvem o que já era meu. Sou mesmo esquisito. — Ah, então agora você se iguala ao hospital? roncou Big Jim. — Por que não? O senhor acabou de se igualar a Cristo. É melhor voltarmos ao problema clínico, não acha? — Com desagrado, Big Jim abanou as mãos largas de dedos grossos. — Valium não é cura. Se sair daqui, pode estar com arritmia de novo às cinco da tarde. Ou simplesmente travar de forma completa. O lado bom é que assim você encontraria o Salvador antes de escurecer aqui na cidade. — E o que você recomendaria? Rene falou com calma. Recuperar a compostura. — Posso dar algo que provavelmente resolverá o problema, ao menos a curto prazo. — É um remédio. — E que remédio? — Mas tem um preço. — Hum, eu sabia — disse Big Jim baixinho. — Eu sabia que você estava do lado do Bárbara no dia em que foi até o meu escritório com aquela história de... — Me dá isso, me dá aquilo. — Hum. A única coisa que pedira foi o gás, mas Rusty ignorou isso. — Como você sabia que o Bárbara tinha um lado na época? Os assassinatos ainda não tinham sido descobertos? — Então, como você sabia que ele tinha um lado? — Os olhos de Big Jim faiscaram de alegria, paranoia ou ambos. — Ah, eu tenho os meus truques, parceiro. E qual é o preço, hein? O que você gostaria de trocar pelo remédio que vai evitar que eu tenha um enfarte? E antes que Rusty respondesse... — Ah, deixa eu adivinhar. Você quer a liberdade do Bárbara, não é? — Não. Essa cidade lincharia ele assim que pusesse o pé do lado de fora. — Big Jim riu. — He 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 he. De vez em quando você mostra uma pitada de bom senso. — Eu quero que você renuncie. Sanders também. Deixe a Andrea Grinell assumir, com Julia chama-a e para ajudar, até que Andy se livre das drogas. — Big Jim riu mais alto dessa vez e deu um tapa na coxa para completar. — Eu achei que o Cox era ruim. Ele queria que aquela peituda ajudasse a Andrea. Mas você consegue ser muito pior. — He 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 he. — Chamo, hein? Aquela coisa que rima com aranha não sabe somar dois mais dois. — Eu sei que você matou o Coggins. Ele não queria dizer aquilo, mas saiu antes que conseguisse frear. E qual o problema? Só estavam os dois ali, a menos que John Roberts, da CNN, também contasse, olhando da TV presa na parede. Além disso, o resultado valeu a pena. Pela primeira vez, desde que aceitara a realidade da redoma, Big Jim se abalou. Tentou manter o rosto neutro e não conseguiu. — Você está maluco. — Você sabe que não. Ontem à noite eu fui à funerária Bowie e examinei o corpo das quatro vítimas de homicídio. — Você não tinha o direito de fazer isso. Você não é legista. Não é nem um melequento de um médico. — Relaxa, Rene. Conta até dez. Lembra do seu coração. Lust fez uma pausa. — Pensando melhor, foda-se o seu coração. Depois da merda que você aprontou e da merda que está aprontando agora, foda-se o seu coração. Tinha marcas em todo o rosto do Corgins. Marcas muito atípicas, mas fáceis de identificar. Marcas de pontos. Não tenho dúvida de que combinam com a bola de beisebol que eu vi na sua mesa. — Isso não significa nada. Mas Rene deu uma olhada na porta aberta do banheiro. — Significa muito. Ainda mais levando-se em conta que os outros corpos estavam jogados no mesmo lugar. Para mim, isso indica que quem matou o Corgins matou os outros. E acho que foi você. Ou talvez você e o Júnior fizeram um time de pai e filho. Foi assim? — Eu me recuso a estar ouvidos a isso. Começou a se levantar. Rush o empurrou de volta para a cadeira. Foi surpreendentemente fácil. — Fica aí onde você está! berrou Rene. — Caralho! Fica aí onde você está! Rusty disse. — Por que você matou ele? Ameaçou denunciar seu negócio com drogas? Ele participava? — Fica aí onde você está! repetiu Rene, embora Rusty já tivesse se sentado. Na hora não lhe ocorreu que talvez Rene não estivesse falando com ele. — Eu posso guardar segredo, disse Rusty. E posso te dar algo que vai cuidar da sua taquicardia melhor do que valiam. Em troca, você renuncia. Anuncia a renúncia por razões de saúde a favor de André na grande assembleia de amanhã. Você vai sair de lá como herói. — Não havia como recusar, pensou Rusty. O homem estava acuado. Rene virou-se para a porta aberta do banheiro de novo e disse. — Agora podem ver. Carter, Thibodeau e Fred Denton surgiram do banheiro onde estavam escondidos e ouvindo tudo. Oito — Que merda! Disse Stuart Bowie. Ele e o irmão estavam na sala de trabalho no porão da funerária. Stuart maquiava a Arieta Coombs, o mais recente suicídio de mil e a mais recente freguesa da funerária Bowie. — Maldito monte de merda, fudido e filho da puta! Ele largou o celular no balcão e do bolso largo na frente do avental verde emborrachado, tirou um pacote de biscoitos Ritz recheados de manteiga de amendoim. Stuart sempre comia quando se irritava, sempre fazia bagunça com a comida. Os porcos comeram aqui, dizia o pai, quando o jovem Stewie saía da mesa. E agora havia migalhas de Ritz no rosto de Arieta, virado para cima e nada pacífico. Se ela pensara que engolir desentupidor de ralo seria uma forma rápida e indolor de fugir da redoma, se enganara redondamente. O maldito produto corroer o caminho todo pelo estômago e pelas costas. — O que aconteceu? Perguntou Fern. — Por que eu fui me envolver com o filho da puta do Ren? — Por dinheiro? — De que adianta dinheiro agora? — rugiu Stuart. — O que eu vou fazer? — Um monte de compras na loja de departamentos, Bump? — Ah, isso me dá mesmo um tesão enorme. Ele abriu a boca da viúva idosa e jogou lá dentro os restos de biscoito. — Toma, sua puta. Tá na hora do lanche. Stuart agarrou o celular, apertou o botão contatos e escolheu um número. — Se ele não estiver lá, disse, talvez para Fern, talvez para si mesmo, — Eu vou até lá. Acho ele e lhe enfio uma daquelas galinhas bem no maldito. — Mas Roger Killian estava lá. E no seu maldito galinheiro. Stuart conseguia ouvir os cacarejos. Também conseguia ouvir as escalas dos violinos de Mantovani saindo do sistema de som do galinheiro. Quando os garotos estavam lá, era metálica ou pantera. — Lou? — Roger. — É Steve. Está bem, irmão? — Tô, concordou Roger, o que provavelmente queria dizer que deram umas baforadas. Mas e daí? — Vem aqui para a cidade. Encontra comigo e com o Fern no pátio da prefeitura. Vamos pegar dois caminhões grandes, aqueles que têm guindaste, e ir até a WC&K, onde o gás tem que ser trazido de volta para a cidade. Não podemos fazer tudo num dia só. Mas o Jim disse que temos que começar. Amanhã eu vou recrutar mais uns cinco ou seis em quem possamos confiar parte do maldito exército particular do Jim, se ele quiser abrir mão deles. E nós acabamos. — Ah, Stuart, não. Eu tenho que alimentar as galinhas. Todos os meninos que me restavam viraram policiais. — O que significa, pensou Stuart, que você quer sentar naquela tua salinha para fumar match, ouvir música ruim e assistir a vídeos de lésbica se beijando no teu computador. Ele não sabia como alguém conseguia ficar com tesão, com um fedor de titica tão pesado que dava para esmagar alguém. Mas Roger Killian conseguia. — Não é uma missão voluntária, irmão. Recebi ordens e estou lhe dando uma ordem. Meia hora. E se por acaso você encontrar qualquer um dos seus filhos por aí, arrasta ele junto. Desligou antes que Roger recomeçasse aquelas queixas de merda, e por um instante só ficou ali fulo de raiva. A última coisa que tinha vontade de fazer naquele resto de tarde de quarta-feira era gastar os músculos para pôr cilindros de gás em caminhões. Mas era o que faria. Tudo bem. Faria mesmo. Pegou a mangueira na pia, enfiou-a pela dentadura de arieta cumbes e ligou a água. Era uma mangueira de pressão e o cadáver deu um pulo na mesa. — Uma agulha para o biscoito descer, vovó! grunhou. — Senão você vai engasgar. — Para! gritou Fern. — Vai arrombar o buraco do... — Tarde demais. Nove. Big Jim olhou para Rusty com um sorriso de — Viu o que você arranjou? Depois se virou para Carter e Fred Denton. — Vocês ouviram o Sr. Everett tentar me coagir? — Claro que sim, disse Fred. — Ouviram que ele ameaçou me negar remédios que poderiam me salvar a vida caso eu me recusasse a renunciar? — Ouvimos, sim, disse Carter e presenteou Rusty com um olhar negro. Rusty se perguntou como é que pudera ser tão estúpido. — Foi um dia cansativo. Foi por isso. — O remédio em questão talvez seja um medicamento chamado verapamil que aquele sujeito de cabelo comprido me ministrou no soro. Big Jim mostrou os dentinhos no outro sorriso desagradável. Verapamil. — Pela primeira vez, Rusty se amaldiçoou por não pegar a ficha de Big Jim pendurada na porta e examiná-la. Não seria a última vez. — Que tipo de crime nós temos aqui, na opinião de vocês, hã? — Perguntou Big Jim. — Ameaça criminosa? — Claro. E extorsão, disse Fred. — Porra nenhuma. Foi tentativa de homicídio, disse Carter. — E quem vocês acham que mandou ele fazer isso, hein? — Barb, disse Carter e atingiu Rusty na boca. Rusty não percebeu a vinda do golpe e sequer começou a erguer a guarda. Cambaleou para trás, bateu numa das cadeiras e caiu sobre ela de lado, com a boca sangrando. — Isso é por resistir à prisão, observou Big Jim. — Mas não basta. Ponham ele no chão, amigos. Eu quero ele no chão. Rusty tentou correr, mas mal conseguiu sair da cadeira quando Carter agarrou um dos seus braços e o girou. Fred pôs o pé atrás das suas pernas. Carter empurrou. — Como garotos no pátio da escola, pensou Rusty ao cair. Carter se abaixou ao lado dele. Rusty lhe deu um golpe, bem na bochecha esquerda de Carter. Carter sacudiu a cabeça com impaciência, como o homem que tenta se livrar de uma mosca incômoda. Um instante depois, estava sentado no peito de Rusty a lhe sorrir. É, que nem no pátio da escola, só que sem inspetor para interromper as coisas. Ele virou a cabeça para Rennie, que agora estava em pé. — Você não vai querer fazer isso. Ofegou. O coração batia com força. Mal conseguia respirar o suficiente para alimentá-lo. Tibodô era muito pesado. Fred Denton estava nos seus joelhos, ao lado dos outros dois. Para Rusty parecia o juiz numa daquelas lutas armadas de Vale Tudo. — Mas eu quero Everett, disse Big Jim. — Na verdade, que Deus o abençoe. Eu tenho. — Fred, pera meu celular. Está no bolso do peito dele. E não quero que se quebre. O melequento roubou. Pode acrescentar isso à ficha quando levar ele para a delegacia. — Mais gente sabe, disse Rusty. Ele nunca se sentira tão desamparado. E tão estúpido. Dizer a si mesmo que não for o primeiro a subestimar James Rainey, pai, não adiantava. — Mais gente sabe o que você fez. — Talvez, disse Big Jim. — Mas quem são? — Outros amigos de Day or Bárbara, é claro. Os que começaram o saque do supermercado. Os que queimaram a redação do jornal. Os que criaram essa redoma, aliás, não tenho dúvida. Algum tipo de experiência do governo, é isso que eu acho. Mas nós não somos ratos numa caixa, somos? — Somos, Carter? — Não. — Fred, o que você está esperando? Fred estivera escutando Big Jim com uma expressão que dizia Agora entendi. Pegou o celular de Big Jim no bolso de Rusty e o jogou num dos sofás. Depois se virou para Rusty. — Há quanto tempo você está planejando isso? Há quanto tempo ficou planejando nos trancar na cidade para ver o que a gente faria? — Fred, ouça o que você está dizendo, disse Rusty. As palavras saíram num assovio. Céus, como Tibudô era pesado. — Isso é loucura. Não faz sentido. Não consegue ver que... Segura a mão dele no chão, disse Big Jim. — À esquerda. Fred fez o que lhe foi mandado. Rusty tentou lutar, mas com Tibudô lhe segurando os braços, não tinha apoio. — Sinto muito fazer isso, parceiro. Mas o povo dessa cidade tem que entender que nós temos o terrorismo sob controle. Renny poderia dizer o quanto quisesse que sentia muito, mas um instante antes de pôr o calcanhar do sapato e todos os seus cento e cinco quilos sobre a mão esquerda fechada de Rusty, este viu um motivo diferente surgir na frente das calças de gabardina do segundo vereador. Ele gostava daquilo. E não só no sentido cerebral. Então o calcanhar apertou e morreu. Com força, com mais força, com toda a força. O rosto de Big Jim se contraiu com esforço. Apareceu suor sob os olhos. A língua estava presa entre os dentes. — Não grita, pensou Rusty. A Jane vai vir e aí vai cair no fogo também. E ele quer que você grite. Não dê a ele esse prazer. Mas quando escutou o primeiro estalo debaixo do calcanhar de Big Jim, ele gritou. Não conseguiu segurar. Houve outro estalo e um terceiro. Big Jim recuou satisfeito. — Põem ele de pé e levem pra cadeia. Que vá conversar com o amigo dele. Fred examinava a mão de Rusty, que já começava a inchar. Três dos quatro dedos estavam curvados bem fora de prumo. — Arrebentados! disse com grande satisfação. Jeanne apareceu na porta da sala dos médicos, os olhos arregalados. — Em nome de Deus, o que vocês estão fazendo? — Prendendo esse canalha por extorsão, ameaça criminosa e tentativa de homicídio, disse Fred Denton, enquanto Carter punha Rusty Everett de pé. — E é só o começo. Ele resistiu à prisão e nós o subjugamos. Por favor, saia da frente, senhora. — Vocês estão doidos! gritou Jeanne. — Rusty, a sua mão! — Eu estou bem. Liga pra Linda. — Diz pra ela que esses brutamotes... Ele não disse mais nada. Carter o agarrou pelo pescoço e correu com ele para fora da porta com a cabeça baixa. No seu ouvido, Carter sussurrou. — Se eu tivesse certeza de que aquele velho sabe tanto de medicina quanto você, eu mesmo te mataria. — Tudo isso em quatro dias e pouco, espantou-se Rusty, enquanto Carter o forçava a descer o corredor, cambaleando e quase dobrado ao meio, agarrado pelo pescoço. A mão esquerda não era mais mão. Era só um naco berrante de dor abaixo do pulso. Só quatro dias e pouco. Ele gostaria de saber se os cabeças de couro, ou o que quer ou quem quer que fossem, estavam gostando do espetáculo. — Dez. — A tarde estava no fim quando Linda finalmente encontrou a bibliotecária de Mil. Lisa descia a 117 de bicicleta na direção da cidade. Diz que ficara conversando com as sentinelas do lado de fora da ridoma, tentando obter mais informações sobre o dia de visita. — Eles não podem conversar com os habitantes, mas alguns falam — disse ela. — Ainda mais quando a gente deixa os três botões de cima da blusa abertos. Parece que isso é bom para começar uma conversa. — Ao menos com os caras do exército. — Já os fuzileiros? — Acho que eu podia tirar a roupa toda e dançar a macarena, que eles não fariam nem blu. — Aqueles rapazes parecem imunes a apelo sexual. Ela sorriu. — Não que alguém vá me confundir com a Kate Winslet. — Conseguiu alguma informação interessante? — Nenhuma. — Lisa estava montada na bicicleta olhando Linda pela janela do carona. — Eles não sabem de nada, mas estão preocupadíssimos conosco. Fiquei comovida com isso. E ouvem tantos boatos quanto nós. Um deles me perguntou se era verdade que cem pessoas já tinham se suicidado. — Pode entrar no carro um instante? O sorriso de Lisa aumentou. — Estão sendo presas? Tem uma coisa que eu quero falar com você. Lisa baixou o descanso da bicicleta e entrou, tirando antes do caminho a prancheta de Linda e o radar de velocidade que não funcionava. Linda lhe contou a visita clandestina à funerária e o que tinham achado lá, e depois a proposta de reunião no presbitério. A resposta de Lisa foi veemente e imediata. — Eu vou estar lá. Nem tentem me deixar de fora. O rádio soltou um pigarro e Stacy falou. — Unidade quatro! Unidade quatro! Câmbio! 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 Linda agarrou o microfone. Não foi em Rusty que pensou. Foi nas meninas. — Quatro aqui, Stacy! Câmbio! O que Stacy Morgan lhe disse em seguida transformou a inquietação de Linda em puro terror. — Tenho algo ruim para te contar, Lynn. Eu diria para se sentar, mas acho que não adianta se sentar para uma coisa dessas. Rusty foi preso. — O quê? Linda quase gritou, mas só para Lisa. Não apertou o botão em enviar na lateral do microfone. Puseram ele lá embaixo no galinheiro, junto do Barbie. Ele está bem, mas parece que quebrou a mão. Estava segurando ela contra o peito e estava toda inchada. Ela baixou a voz. Disseram que foi por resistir à prisão. Câmbio! Dessa vez, Linda se lembrou de ligar o microfone. — Já estou indo. Diz para ele que eu estou indo. Câmbio! — Não posso, disse Stacy. — Ninguém mais pode descer lá. Somos policiais de uma lista especial. E eu não estou nela. Há uma montanha de acusações, inclusive tentativa de homicídio e cúmplice de homicídio. Volta para a cidade com calma. Não vão deixar que você veja ele. E não há por que se arrebentar pelo caminho. Linda ligou o microfone três vezes. — Câmbio! 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 Depois disse. — Eu vou ver ele assim mesmo. Mas não o viu. O chefe Peter Randolph, parecendo recém-descansado do cochilo, a recebeu no alto da escada da delegacia e ele disse que queria de volta a arma e a insígnia. Como esposa de Rust, também era suspeita de conspirar contra o governo legal da cidade e fomentar a insurreição. — Ótimo! Foi o que teve vontade de dizer. — Me prende! Me põe lá embaixo com o meu marido. Mas aí pensou nas meninas, que agora estariam na casa de Marta, esperando que ela as buscasse, querendo lhe contar tudo sobre o dia de aula. Também pensou na reunião no presbitério à noite. Não poderia comparecer se estivesse numa cela. E agora a reunião era mais importante que nunca. Afinal, se iam soltar um prisioneiro amanhã à noite, por que não dois? — Diz pra ele que eu amo ele! — pediu Linda, desafivelando o cinto e tirando o coldre. Nunca gostara mesmo do peso da arma. Parara o trânsito para atravessar os pequenos a caminha da escola e dizer aos garotos do secundário que jogassem o cigarro fora junto com os palavrões. Essas coisas eram mais o seu forte. — Eu transmito a mensagem, senhora Everett. — Alguém deu uma olhada na mão dele? Disseram que a mão dele pode estar quebrada. Randolph franziu a testa. — Quem disse? — Não sei quem ligou. Ele não se identificou. Talvez fosse um dos nossos rapazes, mas a recepção lá na 117 não é muito boa. Randolph pensou um pouco e decidiu deixar para lá. — A mão do Rush está bem — disse ele. — E nossos rapazes não são mais seus rapazes. — Vai para casa. Acho que nós vamos ter perguntas a lhe fazer mais tarde. Ela sentiu as lágrimas e assegurou. — O que eu devo dizer para as minhas filhas? Devo dizer que o papai está na cadeia? Você sabe que Rush é um dos caras do bem. Você sabe disso. Meu Deus! Foi ele que diagnosticou a sua vesícula no ano passado. — Não posso ajudar muito nisso, senhora Everett — disse Randolph. Os dias em que a chamava de Linda pareciam ter ficado para trás. Mas sugiro que não conte que papai conspirou com Dale Bárbara no assassinato de Brenda Perkins e Lester Coggins. Dos outros, eu não tenho muita certeza. Foram claramente crimes sexuais e talvez Rush não soubesse deles. — Isso é loucura! — Talvez Randolph não tenha escutado. — Também tentou matar o vereador Ren e não lhe dando acesso a um remédio vital. — Por sorte, Big D teve a perspicácia de esconder alguns policiais por perto. Ele balançou a cabeça. — Ameaçar não dar remédios capazes de salvar a vida de um homem que adoeceu cuidando da cidade. Eis o seu cara do bem! Eis o seu maldito cara do bem! Ela estava numa enrascada e sabia disso. Foi embora antes que a situação piorasse. Às cinco horas, até a reunião no presbitério da congregacional, se estendiam bem cumpridas diante dela. Ela não conseguia pensar em nenhum lugar para ir, em nada para fazer. Foi quando pensou. Onze A mão de Rusty não estava nada bem. Isso até Barbie podia ver e havia três celas vazias entre eles. — Rusty, há algo que eu possa fazer? Rusty conseguiu sorrir. — Não. A menos que possa me jogar uma aspirina. — Dar você te seria ainda melhor. — Acabou de acabar. Não te deram nada? — Não. Mas a dor diminuiu um pouco. — Eu vou sobreviver. Aquele papo era bem mais durão do que na realidade. A dor era fortíssima e ele estava prestes a piorá-la. — Mas eu tenho que fazer algo com esses dedos. — Boa sorte. Por milagre, nenhum dos dedos estava quebrado, só um osso da mão. O quinto metacarpo. A única coisa que poderia fazer era rasgar tiras da camiseta e usá-las como tala. Mas primeiro, ele agarrou o indicador esquerdo deslocado na articulação interfalangeana proximal. No cinema, essas coisas sempre aconteciam depressa. Depressa era dramático. Infelizmente, depressa poderia piorar em vez de melhorar. Ele aplicou uma pressão firme, lenta e crescente. A dor era pavorosa. Ele assentia até a articulação do maxilar. Conseguiu escutar o dedo ranger como a dobradiça de uma porta que passa muito tempo sem ser aberta. Em algum lugar, tanto perto quanto em outro país, ele avistou Barbie em pé na porta da cela, observando. Então, de repente, o dedo ficou magicamente reto e a dor diminuiu. Naquele, ao menos. Ele se sentou no catre, ofegando como quem termina uma corrida. — Pronto? — perguntou Barbie. — Ainda não. — Também tenho que ajeitar o dedo do foda-se. Talvez precise dele. Rush agarrou o dedo médio e começou de novo. E, novamente, bem quando parecia que a dor não poderia piorar mais, a articulação deslocada voltou ao lugar. Agora havia só o problema do mindinho, que apontava para fora como se quisesse fazer um brinde. — E faria se pudesse, pensou ele. — Ao dia mais fodido da história. — Ao menos da história de Eric e Everett. — Começou a enrolar o dedo. Esse também doeu, mas foi o que mais demorou. — O que você fez? — Perguntou Barbie. Depois estalou os dedos duas vezes com força. Apontou o teto e pôs uma das mãos em concha junto à orelha. Será que sabia mesmo que o galinheiro tinha escuta ou só desconfiava? Rusty decidiu que não importava. Seria melhor se comportar como se tivesse, embora fosse difícil acreditar que alguém naquele bando de patetas tivesse pensado nisso. — Eu cometi o erro de tentar fazer Big Jim renunciar — disse Rusty. Sem dúvida eles vão acrescentar uma dúzia de outras acusações, mas fui preso basicamente por dizer a Eric que paraste de forçar tanto a barra, senão teria um enfarte. É claro que isso deixava de lado o assunto de Coggins, mas Rusty achou que assim seria melhor para sua saúde. — Como é a comida aqui? — Não é ruim — disse Barbie. — Rose me trouxe o almoço, mas é bom tomar cuidado com a água. Pode estar meio salgada. Ele abriu os dois primeiros dedos da mão direita, apontou os olhos com eles e depois apontou a boca. Observe. Rusty fez que sim. Amanhã à noite fez Barbie com a boca sem emitir som. — Eu sei — respondeu Rusty de volta com a boca. — Exagerar as sílabas fez os lábios se racharem e voltarem a sangrar. Barbie fez com a boca. — Precisamos de um lugar seguro. Graças a Joey McClatchy e os amigos, Rusty achou que essa parte estava resolvida. — Doze. Andy Sanders teve uma convulsão. Era mesmo inevitável. Não estava acostumado com a match e andara fumando muito. Estava no estúdio da WC&K escutando a sinfonia do nosso pão de cada dia se elevar em um como sois grande e regendo junto. Via-se voando por cordas de violino eternas. O chefe estava em algum lugar com o narguilê, mas deixara com Andy um suprimento de gordos cigarros híbridos que chamava de piticos. — É melhor tomar cuidado com esse, Sanders — dissera. — São explosivos. — Pois não dado ao vinho deve ser moderado. Primeiro epístolo a Timóteo. Também se aplica isso. Andy concordou solenemente, mas fumou feito demônio depois que o chefe se foi. Dois piticos, um depois do outro. Baforou até virarem só guimbas quentes que lhe queimaram os dedos. O cheiro de mijo de gato assado do Ice já subia para o primeiro lugar da sua parada de sucessos aromaterápica. Estava no meio do terceiro pitico e ainda regia como Leonard Bernstein, quando deu uma tragada especialmente profunda e imediatamente apagou. Caiu no chão e ficou se contorcendo num rio de música sacra. Espuma de cuspe escorria entre os dentes errados. Os olhos semiabertos rolavam nas órbitas, vendo coisas que não estavam ali, ao menos ainda não. Dez minutos depois ele acordou de novo, animado o bastante, para sair correndo pelo caminho entre o estúdio e o depósito vermelho e comprido dos fundos. — Chefe! — berrava. — Chefe! Cadê você? Eles estão vindo! O chefe Bush saiu pela porta lateral do depósito. O cabelo se erissava da cabeça em fusos engordurados. Vestia calças de pijama imundas, manchadas de mijo na virilha e capim na barra. Estampadas com sapos de desenho animado que diziam ribbit, pendiam precariamente das flanges ou sudas dos quadris, exibindo um tufo de pelos pubianos na frente e a rachadura da bunda atrás. Levava o AK-47 numa mão. Na coronha pintara com cuidado as palavras guerreiro de Deus. O controle de porta de garagem estava na outra mão. Ele pousou o guerreiro de Deus, mas não o controle de porta de Deus. Segurou os ombros de Andy e o sacudiu com força. — Para com isso, Sanders! Você está histérico! — Eles estão vindo! Os homens amargos! Como você disse! O chefe pensou no caso. — Alguém ligou para avisar? — Não! Foi uma visão! Eu desmaiei e tive uma visão! — Os olhos do chefe se arregalaram. A desconfiança deu lugar ao respeito. Olhou Andy, a estrada da bostinha e Andy de novo. — O que você viu? Quantos? — Eram todos ou só uns poucos, como antes? — Eu... 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 O chefe o sacudiu de novo, mas dessa vez com mais gentileza. — Calma, Sanders! Agora você está no exército do senhor e... um soldado cristão! — Isso, isso, isso! E eu sou o seu superior! — Portanto, faça o relatório! — Eles vêm em dois caminhões! — Só dois? — É! — Alaranjados? — É! O chefe puxou a calça de pijama, que voltou à posição anterior quase de imediato, e concordou. — Caminhões do município! — Talvez aqueles mesmos três imbecis! Osbal e o senhor Galinha! — Senhor? — Killian Sanders! Quem mais? — Ele fuma ice, mas não entende o propósito do ice! — É um idiota! Vem buscar mais gás! — Será que a gente deve se esconder? Só se esconder e deixar eles levarem? — É! Foi o que eu fiz antes, mas não dessa vez! Chega de me esconder e deixar que os outros levem tudo! — A estrela me sinto ardeu! É hora de os homens de Deus ensalem a sua bandeira! — Você está comigo? — E Andy, que debaixo da redoma perdera tudo o que já importara para ele, não hesitou. — Estou! — Até o fim, Sanders? — Até o fim! — Onde você deixou a sua arma? Pelo que Andy conseguia se lembrar, estava no estúdio, encostada no pôster de Patty Robertson, com o braço nos ombros do falecido Lester Coggins. — Vamos buscar! — disse o chefe, pegando o guerreiro de Deus e verificando a trava. — E de agora em diante você leva ela com você, entendeu? — Certo! — A caixa de munição está lá? — Está! Andy arrastara um daqueles caixotes até lá, havia apenas uma hora. Ao menos achava que fora uma hora. Os piticos eram terríveis nisso de entortar as beiradas do tempo. — Um instantinho! — disse o chefe. Entrou pela lateral do depósito, foi até o caixote de granadas chinesas e pegou três. Deu duas a Andy e mandou que as pusesse no bolso. Pendurou a terceira granada pelo anel de detonação no cano do guerreiro de Deus. — Sanders, me disseram que depois de puxar o pino, temos sete segundos para nos livrarmos dessas chupapicas. Mas quando experimentei uma na vala de cascalho lá embaixo, foram uns quatro. Não se pode confiar nas raças orientais, né? Não se esqueça disso. Andy disse que não se esqueceria. — Tudo bem, vamos. Vamos buscar a sua arma. Hesitante, Andy perguntou. — Vamos usá-las? Chefe pareceu surpreso. — Não, não. Só se a gente precisar. — Bom, disse Andy. Apesar de tudo, realmente não queria machucar ninguém. — Mas se forçarem a vala, nós faremos o que for necessário. Você entende isso? — Entendo, respondeu Andy. Chefe lhe deu um tapinha no ombro. — Treze. — Joey perguntou à mãe se Benny e Norrie podiam dormir ali. Claire diz que tudo bem, se os pais deles concordassem. Na verdade, seria quase um alívio. Depois da aventura na Serra Negra, ela gostou da ideia de ficar de olho neles. Poderiam fazer pipoca no fogão de lenha e continuar o barulhento jogo de banco imobiliário que tinham começado uma hora atrás. Era barulhento demais, na verdade. A conversa e os miados tinham um toque nervoso, como quem passa assoviando do lado do cemitério de que ela não gostava. A mãe de Benny concordou, e para sua surpresa, a de Norrie também. — Ótimo — disse Joanne e Calvert. — Ando querendo uns tragos desde que isso aconteceu. Parece que hoje é a minha chance. E Claire diz para aquela menina para ir atrás do avô amanhã, para dar um beijo nele. — Quem é o avô? — Ernie. — Conhece Ernie, não conhece? — Todo mundo conhece Ernie. Ele se preocupa com ela. — Eu também, às vezes. — Aquele skate... — Houve um tremor na voz de Joanne. — Eu digo para ela. Claire mal desligar e bateram a porta. A princípio, não soube quem era a mulher de meia-idade, com o rosto pálido e tenso. Então percebeu que era a Linda Everett, que costumava ajudar as crianças a atravessar a rua diante da escola e multava os carros que ficavam tempo demais nas zonas de duas horas de estacionamento na rua principal. E não era mesmo de meia-idade. Só que agora parecia. — Linda! — exclamou Claire. — O que aconteceu? Foi o Rust? Aconteceu alguma coisa com o Rust? Ela estava pensando em radiação. Ao menos era o que vinha à frente na mente. Nos fundos, ideias ainda piores se esgueiravam. — Ele foi preso. O jogo de banco imobiliário na sala de jantar se interrompera. Agora os participantes estavam juntos na porta da sala, fitando Linda solenemente. — As acusações mais parecem um rol de lavanderia e incluem cumplicidade no assassinato de Lester Coggins e Brenda Perkins. — Não! — gritou Benny. Claire pensou em lhes pedir que saíssem da sala e decidiu que não adiantava. Achou que sabia por que Linda estava ali e compreendia, mas ainda a odiava um pouquinho por ter ido. E Rust também por envolver as crianças. Só que estavam todos envolvidos, não estavam? Debaixo da redoma, envolvimento não era mais uma questão de opção. — Ele se meteu no caminho do Rennie, disse Linda. Essa é a verdadeira razão. Essa é a verdadeira razão de tudo no que diz respeito a Big Jim. Quem está ou não no caminho dele? Ele esqueceu inteiramente a situação terrível que nós vivemos aqui. Não, é pior. Ele está usando a situação. Joey olhou Linda com solenidade. — O Sr. Rennie sabe aonde nós fomos hoje cedo, Sr. Airet? Ele sabe da caixa? Acho que ele não deveria saber da caixa. — Que caixa? — Ah, que nós encontramos na Serra Negra, disse Norrie. Nós só vimos a luz que é limite. Rust foi até lá e olhou. — É o gerador, disse Benny. Só que ele não conseguiu desligar. Não conseguiu nem levantar, embora tenha dito que era bem pequena. — Eu não sei nada sobre isso, disse Linda. — Então o Rennie também não sabe, concluiu Joey. Parecia que tinham lhe tirado dos ombros o peso do mundo. — Como é que você sabe? — Porque ele teria mandado os policiais interrogarem a gente, disse Joey. — E se a gente não respondesse, ele ia levar a gente para a cadeia. À distância vieram duas leves explosões. Clare inclinou a cabeça e franziu a testa. — Foram fogos ou tiros? Linda não sabia e, como não vieram da cidade, fracas demais para isso, não deu bola. — Garotos, me contem o que aconteceu na Serra Negra. Contem tudo. O que vocês viram e o que Rusty viu. Hoje à noite talvez tenham que contar para outras pessoas. — Está na hora de juntar tudo o que nós sabemos. Na verdade, já passou da hora. Clare abriu a boca para dizer que não queria se envolver, mas não disse. Porque não havia opção. Ao menos, nenhuma que conseguisse ver. 14. O estúdio da WC&K ficava bem afastado da estrada da Bostinha e o caminho que levava até lá, asfaltado em situação melhor do que a estrada propriamente dita, tinha quase meio quilômetro. Na ponta que dava na Bostinha era flanqueado por um par de cavalhos centenários. A folhagem de outono numa estação normal tão colorida que serviria para um calendário ou folheto turístico pendia agora mole e marrom. Andy Sanders estava atrás de um daqueles troncos enrugados. O chefe estava atrás do outro. Dava para ouvir o rugido de motores a diesel de caminhões grandes se aproximando. O suor caiu nos olhos de Andy e ele o limpou. — Sanders? — O quê? A arma está destravada? Andy verificou. — Está. — Tudo bem. Presta atenção e vê se entende de primeira. Se eu te disser para começar a atirar, você metralha aqueles filhos da puta. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Se eu não te disser para atirar, fica aí parado. Entendeu bem? — Entendi. — Eu acho que não vai haver nenhuma morte. — Graças a Deus, pensou Andy. — Não se forem só os Bowie e o Sr. Galinha. Mas não dá para ter certeza. Se eu tiver que fazer uma encenação, você me dá apoio? — Dó. Sem hesitar. — E tire o dedo desse maldito gatilho. Senão você vai explodir a própria cabeça. Andy olhou para baixo, viu que o dedo estava meio enrolado no gatilho do AK e o retirou com pressa. Aguardaram. Andy conseguiu ouvir o coração bater no meio da cabeça. Disse a si mesmo que era estupidez ter medo. Se não fosse um telefonema fortuito, já estaria morto. Mas não adiantou. Porque um novo mundo se abrira diante dele. Sabia que podia ser um mundo falso. Não viram o que as drogas tinham feito com Andy e Grinnell? Mas era melhor do que um mundo de merda onde viver até então. — Deus, por favor. Faça com que vão embora. Orou. Por favor. Os caminhões surgiram, rodando devagar e soltando fumaça negra nos restos amortecidos do dia. Quando espiou de trás da sua árvore, Andy conseguiu ver dois homens no caminhão da frente. Provavelmente os Bowie. Por muito tempo o chefe não se mexeu. Andy começou a achar que, afinal de contas, ele mudara de ideia e pretendia deixar que levassem o gás. Então o chefe se adiantou e disparou duas rajadas rápidas. Doidaço ou não, a mira do chefe era boa. Os dois pneus da frente do primeiro caminhão se esvaziaram. A dianteira balançou três ou quatro vezes e então o caminhão parou. O de trás quase bateu na traseira. Andy conseguiu ouvir o som fraco de música, algum hino, e calculou que quem dirigia o segundo caminhão não ouviu os tiros por causa do rádio. Enquanto isso, a cabine do caminhão da frente parecia vazia. Os dois homens tinham se abaixado e ficado invisíveis. O chefe Bushey, ainda descalço e usando só a calça do pijama Ribbit, o controle de porta de garagem estava pendurado como um bip no cordão frouxo da cintura, saiu de trás da árvore. Estou de boi! Gritou. Fern Bowie, saiam daí, falem comigo! Ele encostou no carvalho o guerreiro de Deus. Nada na cabine do caminhão da frente, mas a porta do motorista do segundo caminhão se abriu e Roger Killian desceu. Qual é o problema? Berrou. Tenho que voltar e dar comida para as minhas galinhas. Então viu o chefe. Oi, filho. O que há? Se abaixa! Berrou um dos Bowie. Esse filho da puta maluco está atirando! Roger olhou o chefe e depois o AK-47 encostado na árvore. Talvez estivesse, mas ele baixou a arma. Além disso, é só ele. Qual é o problema, Phil? Agora sou o chefe. Me chame de chefe. Tudo bem, chefe. Qual é o problema? Desce daí, Stuart! Gritou o chefe. Você também, Fern. Acho que ninguém vai se machucar aqui. As portas do caminhão da frente se abriram. Sem virar a cabeça, o chefe disse. Sanders, se algum desses dois idiotas estiver armado, atire. Nada de um tiro só, hein? É para transformar eles em queijo suíço. Mas nenhum dos Bowie estava armado. Fern estava com as mãos para cima. Com quem você está falando, parceiro? Perguntou Stuart. Vem para cá, Sanders! Diz de chefe. Andy obedeceu. Agora que a ameaça de carnificina imediata parecia ter passado, começava a se divertir. Se tivesse se lembrado de trazer um dos piticos do chefe, tinha certeza de que se divertiria ainda mais. Andy? Diz Stuart, espantado. O que você está fazendo aqui? Eu fui convocado para o exército do senhor, e vocês são homens amargos. Sabemos tudo sobre vocês. E aqui? Aqui não é o seu lugar. Oh? Espantou-se Fern. Baixou as mãos. O capô do caminhão da frente se inclinava lentamente na direção da estrada, enquanto os grandes pneus dianteiros continuavam a se esvaziar. Bem dito, Sanders! Falou o chefe. E então para Stuart. Vocês três, embarquem naquele segundo caminhão. Deem meia volta e levem essas bundas de merda de volta para a cidade. Quando chegarem, digam àquele filho apóstata do demônio que agora a WC&K é nossa. Isso inclui o laboratório e todos os suprimentos. Que merda você está falando, Phil? Chefe! Stuart fez um gesto abanando a mão. O nome que quiser, mas me diz qual é o... Eu sei que o seu irmão é estúpido, disse o chefe. E o senhor galinha ali, provavelmente não consegue amarrar os sapatos, sem ler as instruções. Ei! Gritou Roger. Veja lá como você fala! Andy ergueu o AK. Achou que quando tivesse oportunidade pintaria Claudete na coronha. Não! Veja lá como você fala! Roger Killian empalideceu e deu um passo atrás. Isso nunca acontecera quando Andy discursava nas assembleias da cidade e foi muito gratificante. O chefe continuou falando como se não tivesse havido interrupção. Mas você tem ao menos meio cérebro, Stuart. Então use! Deixe esse caminhão bem aqui onde está e volta para a cidade no outro. Diz para o Rennie que isso aqui não lhe pertence mais. Pertence a Deus. Diz para ele que a estrela Bicinto ardeu e que se não quiser que o apocalipse venha mais cedo, é melhor nos deixar em paz. Ele reconsiderou. O Lennie pode dizer que vamos continuar transmitindo música. Duvido que ele se preocupe com isso, mas para alguns da cidade ela pode ser um consolo. Sabe quantos policiais ele tem agora? Perguntou Stuart. Eu não dou a mínima. Acho que uns trinta. Até amanhã talvez sejam cinquenta. E metade da maldita cidade está usando braçadeiras de apoio azuis. Se ele mandar pegarem em armas, ninguém vai achar ruim. Não vai adiantar também, disse o chefe. A nossa fé está no senhor e a nossa força é de dez. Bem, disse Roger exibindo a sua capacidade matemática. Então são vinte. Mas vocês ainda estão em desvantagem. Cala a boca, Roger, disse Fern. Stuart tentou de novo. Phil, chefe, quer dizer, você precisa se acalmar, porque não tem problema nisso. Ele não quer a droga. Só o gás. Metade dos geradores da cidade já pifou. Até o fim de semana vão ser três quartos. Deixa a gente levar o gás. Preciso dele para cozinhar. Sinto muito. Stuart o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Provavelmente enlouqueceu mesmo, pensou Randy. Nós dois, provavelmente. Mas é claro que Jim Rennie também era louco, então impactava. Vai embora agora, disse o chefe. E avisa ele que se tentar mandar soldados contra nós, vai se arrepender. Stuart pensou um pouco e deu de ombros. Eu não tenho mesmo nada a ver com isso. Vamos, Fern. Roger, eu dirijo. Tá bom pra mim, disse Roger Killian. Eu detesto isso de motores. Deu a chefe Andy um último olhar cheio de desconfiança e partiu de volta para o segundo caminhão. Deus os abençoe, amigos, gritou Andy. Stuart deu um olhar azedo para trás, por sobre o ombro. Deus te abençoe também, porque Deus sabe que você vai precisar. Os novos donos do maior laboratório de metanfetamina da América do Norte ficaram lado a lado, observando o grande caminhão laranja dar marcha à rena a estrada, fazer o retorno de forma desajeitada e ir embora. Sanders! Diga, chefe. Eu quero dar um tchan à música. Imediatamente. Essa cidade precisa de Mavis Staples e um pouco de Clark Sisters. Depois que resolver essa merda, vamos fumar. Os olhos de Andy se encheram de lágrimas. Pôs o braço em torno dos ombros ossudos do ex, Phil Bushey, e apertou. Amo você, chefe. Obrigado, Sanders. Vamos voltar. Mantenha a arma carregada. De agora em diante, temos que fazer turnos de vigia. Quinze. Big Dean estava sentado ao lado do leito do filho enquanto a aproximação do pôr do sol deixava o dia alaranjado. Douglas Twitchell vier a dar uma injeção em Júnior. Agora o rapaz estava profundamente adormecido. De certa forma, Big Dean sabia que seria melhor se Júnior morresse. Vivo e com um tumor pressionando o cérebro, não havia como saber o que faria ou diria. É claro que o garoto era sangue do seu sangue, mas havia o bem maior em que pensar. O bem da cidade. Um dos travesseiros do armário provavelmente serviria. Foi então que o celular tocou. Ele olhou o nome na telinha e franziu a testa. Alguma coisa até era errado. Stuart dificilmente ligaria tão cedo se não fosse assim. O quê? Escutou com um espanto crescente. Andy lá? Andy com uma arma? Stuart esperava que ele respondesse. Esperava que lhe dissessem o que fazer. Entra na fila, parceiro. Pensou Big Dean e suspirou. Me dê um instante. Eu preciso pensar. Eu ligo de volta. Desligou e pensou no novo problema. Podia levar um grupo de policiais até lá naquela noite. De certa forma, a ideia era atraente. Atiçá-los no Food City e depois ele mesmo comandar o ataque. Se Andy morresse, melhor ainda. Isso faria de James Rainey, senhor, todo o governo municipal. Por outro lado, a Assembleia Especial da cidade seria amanhã à noite. Todos iriam e haveria perguntas. Ele tinha certeza de que conseguiria jogar a culpa do laboratório em Bárbara e nos amigos de Bárbara. Na cabeça de Big Dean, Andy Sanders agora se tornara oficialmente um amigo de Bárbara. Mas ainda assim, não. Não. Ele queria o rebanho assustado, mas não em pânico total. O pânico não serviria ao seu propósito, que era obter o controle total da cidade. E se deixasse Andy e Banshee ficarem mais um pouco onde estavam, que mal faria? Talvez até fosse bom. Ficariam relaxados. Podiam até se imaginar esquecidos, porque as drogas eram ricas em vitamina E de estupidez. Sexta-feira, por outro lado, depois de amanhã, era o dia que o melequento do Pox escolhera para dia de visita. Todos correriam de novo para a fazenda de Innsmore. Burpee iria armar outra barraquinha de cachorro quente, com certeza. Enquanto a surumbamba rolasse e Cox desse a sua entrevista coletiva de um homem só, o próprio Big Dean comandaria uma tropa de dezesseis ou dezoito policiais até a emissora de rádio e varreria de lá aqueles drogados problemáticos. Isso. Essa era a resposta. Ligou de volta para Stuart e lhe disse que deixasse tudo como estava. Mas eu achei que você queria o gás, disse Stuart. Nós vamos pegá-lo, disse Big Dean. E você pode nos ajudar a cuidar daqueles dois, se quiser. Ah, pode ter certeza de que quero. Aquele filho da puta... Desculpe, Big Dean. Aquele filho da mãe do Bush precisa de uma lição. Ele vai ter. Sexta-feira à tarde. Marca na sua agenda. Big Dean se sentia bem de novo, o coração batendo firme e devagar no peito, sem nenhum tropeço nem batida a mais. E isso era bom, porque havia muito a fazer, começando com a palestra para a polícia esta noite no Food City, o ambiente certo para mostrar a importância da ordem a um monte de novos policiais. Realmente não havia nada como um cenário de destruição para fazer todo mundo brincar de seguir o líder. Ele ia sair do quarto, depois voltou e beijou o rosto do filho adormecido. Livrar-se de Júnior talvez fosse necessário, mas por enquanto isso também podia esperar. 16. Outra noite cai sobre a cidadezinha de Chester's Mill. Outra noite debaixo da redoma. Mas para nós não há descanso. Temos que comparecer a duas reuniões? E também temos que dar uma olhada em Oracy, o Corge, antes de dormir. Hoje Oracy faz companhia a Andrea Grinel, e embora por enquanto esteja matando o tempo, ele não esqueceu a pipoca entre o sofá e a parede. Então vamos, você e eu, enquanto a noite se espalha contra o céu, como um paciente anestesiado sobre a mesa. Vamos, enquanto as primeiras estrelas desbotadas começam a aparecer lá em cima. Hoje à noite, esta é a única cidade, numa áurea de quatro estados, em que elas estão visíveis. A chuva se espalhou pelo norte da Nova Inglaterra, e os espectadores de noticiários de canais a cabo logo terão acesso a algumas notáveis fotografias de satélite, mostrando um buraco nas nuvens, que imita com exatidão o formato de meia de Chester's Mill. Ali as estrelas brilham, mas agora são estrelas sujas, porque a redoma está suja. Cai chuva forte em Tarker's Mill e na parte de Castle Rock, conhecida como A Vista. Reynolds Wolfe, meteorologista da CNN, nenhum parentesco com Wolfe de Rose e Twitchell, diz que, embora ninguém ainda tenha certeza absoluta, o fluxo de ar de oeste para leste empurra as nuvens contra a lateral oeste da redoma e espreme-as como esponjas antes que consigam fugir para o norte e para o sul. Ele chama isso de fenômeno fascinante. Susanne Malvaux, a âncora, lhe pergunta como ficaria o clima a longo prazo debaixo da redoma se a crise continuar. Susanne, diz Reynolds Wolfe. Essa é uma boa pergunta. Só temos certeza de que hoje não chove em Chester, embora a superfície da redoma seja permeável o bastante para que alguma umidade possa passar onde a chuva for mais forte. A Agência Atmosférica e Oceânica Nacional diz que a probabilidade de precipitação debaixo da redoma a longo prazo, não é grande, e nós sabemos que o principal curso d'água da cidade, o Riacho Prestile, praticamente secou. Ele sorri, mostrando um conjunto espetacular de dentes televisivos. Graças a Deus existem postos artesianos. Tem razão, Reynolds, diz Susanne, e então o lagarto da seguradora Jeico aparece nas telas de TV dos Estados Unidos. Chega de noticiários. Vamos flutuar por certas ruas semidesertas, passar pela igreja congregacional e pelo presbitério. A reunião ali ainda não começou mais. Piper encheu a máquina grande de café e Julia está fazendo sanduíches à luz de um lampião sibilante. Pela casa dos Macken, cercada pelas curvas tristes de fita amarela da polícia, pelo morro da praça da cidade e pela câmara de vereadores, onde o zelador Altimons e dois amigos seus limpam e arrumam tudo para a Assembleia Especial da noite de amanhã. Pela praça do Memorial de Guerra, onde a estátua de Lucien Calvert, bisavô de Norrie, provavelmente não preciso dizer isso a você, faz a sua longa vigília. Que tal uma paradinha para olharmos Barbie e Rusty? Não vai haver problema em ir até lá embaixo. Só há três policiais na sala de controle e Stacy Mogan, que está na recepção, dorme com a cabeça apoiada no braço. O resto da delegacia está no Food City, ouvindo o mais recente e empolgante discurso de Big Jim, mas não importaria se estivessem todos aqui, porque somos invisíveis. Sentiriam apenas um ventinho quando passássemos por eles. Não há muito o que ver no galinheiro, porque a esperança é tão invisível quanto nós. Os dois homens não têm nada para fazer a não ser esperar até amanhã à noite e torcer para que tudo dê certo para eles. A mão de Rusty dói, mas a dor não é tão forte quanto ele achou que seria, e o inchaço não é tão grande quanto temia. Além disso, Stacy Mogan, que Deus a abençoe, lhe passou dois excedrins por volta das cinco da tarde. Por enquanto, os dois homens, os nossos heróis, suponho, estão sentados no catre e brincam de adivinhar. É a vez de Rusty. Animal, vegetal ou mineral? Pergunta. Nenhum deles, respondeu Barbie. Como assim, nenhum deles? Tem que ser um deles? Não é, diz Barbie. Ele está pensando no vovô Smurf. Hum, você está me enrolando. Não estou, não. Tem que estar. Para de reclamar e começa a perguntar. Pode me dar uma pista? Não. É o seu primeiro, não. Ainda tem dezenove. Espera um minuto aí. Isso não é justo. Que tal deixá-los para aliviar como puderem o peso das próximas vinte e quatro horas? Vamos seguir o nosso caminho pelo monte ainda fumegante de cinzas onde ficava o Democrata. Que pena, não serve mais a cidadezinha que parece uma bota. E passar pela drogaria Sanders, chamuscada mas ainda de pé, embora Andy Sanders nunca mais vá cruzar a sua porta. Pela livraria e pela Maison de Fleur de Leclerc, onde todas as flores estão mortas ou moribundas. Passemos pelo sinal apagado que marca o cruzamento das rodovias 119 e 117. Encostamos nele, balança de leve e se endireita de novo. E cruzamos o estacionamento do Food City. Somos tão silenciosos quanto a respiração adormecida de uma criança. A grande vidraça da frente do supermercado foi coberta de compensado requisitado na serraria de Tab e Morrell e o grosso da sujeira do chão foi limpo por Jack Cale e Ernie Calvert. Mas o Food City ainda está uma bagunça terrível, com caixas e produtos secos espalhados de cabo a rabo. A mercadoria que restou, o que não foi levado para várias dispensas, ou armazenado no pátio atrás da delegacia, em outras palavras, está espalhada ao acaso nas prateleiras. A geladeira de refrigerantes, a de cervejas e o freezer de sorvetes estão arrebentados. Há um fedor forte de vinho derramado. Esses restos de caos são exatamente o que Big Jim Rennie quer que o seu novo quadro, extremamente jovem na maior parte, de oficiais da lei, veja. Quer que percebam que a cidade toda pode ficar assim. E é bem esperto para saber que não precisa dizer isso em voz alta. Eles entenderão a questão. É o que ocorre quando o pastor falta com o dever e o rebanho estoura. Precisamos escutar o discurso dele? Não. Amanhã à noite escutaremos Big Jim e já basta. Além disso, todos sabemos como são essas coisas. As duas maiores especialidades dos Estados Unidos são os demagogos e o rock'n'roll. E já ouvimos bastante dos dois em nossas vidas. Mas devemos examinar o rosto dos seus ouvintes antes de irmos. Observe como estão elevados. E então lembre-se de que muitos deles, Carter, Thibodeau, Mickey, Wardlow e Todd e Wendlestar, para citar apenas três, são rapazes que não conseguiam passar nem uma semana de escola sem serem suspensos por criar problemas na sala de aula ou brigar no banheiro. Mas Rennie os hipnotizou. Nunca foi muito bom no corpo a corpo, mas quando está diante de uma multidão, opa, opa e tchá, 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 como dizia o velho Clayton Brassey na época em que ainda tinha alguns neurônios em funcionamento. Big Jim lhes fala da fina linha azul e do orgulho de estar ao lado dos seus parceiros policiais e que a cidade depende de vocês. Outras coisas também. As coisas boas que nunca perdem o encanto. Big Jim passa a falar de Barbie. Diz que os amigos de Barbie ainda estão por aí, semeando discórdia e fomentando dissensão em nome de seus maus propósitos. Baixa a voz e diz... Não tentar me desacreditar. As mentiras que eles contarão não têm fim. Isso é recebido com um grunhido de desprazer. Vocês vão dar ouvidos às mentiras? Vão deixar que me desacreditem? Vão permitir que esta cidade fique sem um líder forte na hora de maior necessidade? É claro que a resposta é um retumbante. Não! E embora Big Jim continue como a maioria dos políticos, ele acredita não só em dourar a pílula como em pintá-la com tinta spray, podemos deixá-lo agora. Vamos seguir por essas ruas desertas até o presbitério da congregacional. E vejam... Há alguém com quem podemos andar. Uma garota de treze anos de jeans desbotados e camiseta de skate à moda antiga, com a morte alada. O muxocho da garota problema, que é o desespero da mãe, sumiu do rosto de Norrie Calvert hoje à noite. Foi substituído por uma expressão de assombro que a faz parecer a menina de oito anos, que foi não faz muito tempo. Seguimos o seu olhar e vemos uma imensa lua cheia subindo das nuvens a leste da cidade. Tem a cor e o formato de um grapefruit rosado recém-cortado. Ai, meu Deus! Sussurra Norrie. A mão fechada se aperta entre as parcas saliências dos seios, quando ela olha aquele capricho rosado de lua. Depois continua andando, não tão espantada a ponto de se esquecer de olhar em volta de vez em quando, para verificar se não está sendo notada. Isso é ordem de Linda Everett. Tinham de ir sozinhos, tinham de não chamar a atenção e tinham de se assegurar de não serem seguidos. Isso não é brincadeira, dissera Linda. Norrie ficou mais impressionada com o rosto pálido e tenso de que com as palavras. Se nos pegarem, não vamos perder só uma fase ou pontos de vida. Vocês entendem isso, garotos? Posso ir com o Joy? Perguntou a senhora McClatchy. Estava quase tão pálida quanto a senhora Everett. A senhora Everett fez que não com a cabeça. Má ideia. E isso impressionara Norrie mais do que tudo. Não, não era um jogo. Talvez vida e morte. Ah, mas lá está a igreja e o presbitério enfiado logo ao lado. Norrie vê a luz branca e brilhante dos lampiões a gás no fundo, onde deve ficar a cozinha. Logo estará lá dentro, longe do olhar daquela horrível lua cor de rosa. Logo estará a salvo. É o que ela pensa quando uma sombra se destaca de uma das sombras mais densas e a segura pelo braço. E aí O que ela pensa quando uma sombra se destaca de uma das sombras mais densas e a segura pelo braço. E aí O que ela pensa quando uma sombra se destaca de uma das sombras mais densas e a segura pelo braço. O que ela pensa quando uma sombra se destaca de uma das sombras mais densas e a segura pelo braço. E aí